CD 1 Capítulo 1 – O Outro Ministro Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo e, entre a preocupação, se o infeliz iria telefonar, e a tentativa de reprimir lembranças do que for uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. E quanto mais tentava focalizar as palavras na página adiante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles, e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de dez anos, e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachar exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles dois homicídios bárbaros divulgados com estardalhaço eram consequências da falta de policiamento? Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrera no oeste do país e causara tantos prejuízos a pessoas e propriedades? — E seria culpa sua que um dos ministros de segundo escalão, Herberto Chorley, tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? — Uma sensação de perigo se apoderou do país — concluíra seu adversário, ocultando, a custo, um largo sorriso. E, infelizmente, era pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre, toda essa névoa gélida em pleno verão. Não era certo. Não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso o seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore de fronte a janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a neva fina que colava nos vidros. Foi então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele o congelou, encarando o próprio rosto apavorado e refletido na vidraça escura. Conheci aquele pigarro. Já o ouvirá antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. — Alô! — disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse, mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida, que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha. E o primeiro-ministro soube, assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufonídeo, de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo encardido do outro lado da sala. — Para o primeiro-ministro dos trouxas. — É urgente que nos encontremos. Favor responder imediatamente. — Atenciosamente. — Fude. O homem no quadro lançou um olhar de indagação ao primeiro-ministro. — É... é... Começou o primeiro-ministro. — Ouça, não é um bom momento. Eu estou esperando um telefonema, sabe, do presidente do... Isto pode ser remarcado. Respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. — Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. — Ele não ligará hoje. Ligará amanhã à noite. — Disse o homenzinho. Tenha a bondade de responder imediatamente ao senhor Fude. — Eu... — Ah... — Está bem. — Disse o primeiro-ministro vencido. — Receberei, Fude. Voltou então depressa a sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentara e se recompusera para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava, um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura, sob o console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rapidamente como um pião. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas de sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. — Ah, primeiro-ministro — disse Cornélio Fude, adiantando-se em largos passos com a mão estendida. — Que bom revelo! O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade. Então nada respondeu. Não sentia o mais remoto prazer de ver Fude, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fude parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes, e nunca tinha sido um bom augúrio. — Em que posso servi-lo? — perguntou, apertando brevemente a mão de Fude e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. — É difícil saber por onde começar — murmurou Fude, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. — Que semana! Que semana! — Também teve uma semana ruim? — perguntou o primeiro-ministro secamente. — Esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos, sem precisar de mais colheradas de Fude. — É claro que tive — respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. — Tive a mesma semana que o senhor, primeiro-ministro. — A ponte de Brookdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no oeste. — O senhor — a sua — o senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve — esteve envolvida nesses acontecimentos, é isso? — Fude fixou no primeiro-ministro um olhar severo. — Claro que esteve. — Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? — Eu — exitou o primeiro-ministro. Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as visitas de Fude. Afinal de contas, era o primeiro-ministro, não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre foi assim desde o primeiro encontro com Fude, em sua primeiríssima noite como o primeiro-ministro. Lembrava-se como se fosse ontem, e sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho neste mesmo gabinete, saboreando seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações. Quando ouvira um pigarro às suas costas, exatamente como hoje à noite, e, ao se virar, dera de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensara que a longa campanha e a tensão da eleição o tivessem enlouquecido. Ficara absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele. Embora isso não fosse nada comparado ao que sentira quando um homem que anunciou ser bruxo projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fude cortesmente explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro. E reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa e impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era, dissera Fude, uma tarefa difícil, que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras à manutenção da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar na escrivaninha ao ouvir isso. Fude, então, paternalmente deram uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. — Não se preocupe — dissera. — Provavelmente o senhor não tornará a me ver. Só o incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo do nosso lado, alguma coisa que possa afetar os trouxas. A população não bruxa, melhor dizendo. Não ocorrendo nada é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. — Aquele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. — Então, o senhor não é uma peça? — Fora sua última e desesperada esperança. — Não — respondeu Fude gentilmente. — Receio que não. — Olha, e transformou a xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. — Mas — ofegou o primeiro-ministro ao ver a xícara começar a roer o canto do seu próprio discurso. — Mas por quê? Por que ninguém me disse nada? — O ministro da magia só parece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício — respondeu Fude, repondo a varinha no bolso interno do paletó. — Mas — então — baliu o primeiro-ministro — por que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fude deu uma gargalhada. — Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará isso a alguém? — Ainda rindo, Fude lançara um pó na lareira, entraram nas chamas verde-esmeralda e desaparecera, com um barulhinho surto. O primeiro-ministro ficar ali parado, imóvel, percebeu que jamais, enquanto vivesse, se atreveria a mencionar tal encontro a alguém. Por quê? Afinal, quem iria acreditar? — A princípio, tentara se convencer de que Fude fora, de fato, uma alucinação provocada pelas noites em claro durante a exaustiva campanha eleitoral. Na inútil tentativa de se livrar de todos os vestígios desse desagradável encontro, ele dera o gerbo a uma sobrinha, que adorou o presente e instruiu seu secretário particular para retirar o quadro do feio homenzinho que anunciara a chegada de Fude. Para sua grande aflição, no entanto, o quadro se mostrou impossível de remover. Depois que vários marceneiros, uns dois construtores, um historiador de arte e o ministro da fazenda tentaram inutilmente arrancá-lo da parede, o primeiro-ministro desistir e simplesmente se conformar em torcer para que o quadro permanecesse imóvel e silencioso pelo resto do seu mandato. Ocasionalmente, ele poderia jurar que vislumbrava pelo canto do olho o cupote do quadro bocejar ou, então, coçar o nariz e, uma ou duas vezes, sair da moldura sem nada deixar além de um pedaço de tela encardida. No entanto, ele havia se condicionado a não olhar muito para o quadro e sempre repetir para si mesmo, com firmeza, que os seus olhos o iludiam quando viam uma coisa dessas. Então, havia três anos, em uma noite muito semelhante à de hoje, o primeiro-ministro estava sozinho em seu gabinete quando o quadro mais uma vez anunciara a chegada iminente de Fudge, que rompera da lareira com as roupas encharcadas e tomava de intenso pânico. Antes que o primeiro-ministro pudesse perguntar por que estava pingando água em cima do tapete, Fudge começaram um discurso sobre uma prisão de que o primeiro-ministro jamais ouvira falar. Um tal Sérgio Black. Alguma coisa cuja pronúncia lembrava a Hogwarts e um menino chamado Harry Potter. Coisas que, para ele, não faziam o menor sentido. Acabei de chegar de Azkaban, ofegar a Fudge, deixando cair da aba do chapéu-coco para o bolso uma quantidade de água. Meio do mar do norte, sabe? Um voo horrível. Os dementadores estão furiosos. E estremeceu. Nunca tiveram uma fuga antes. Seja como for, eu precisava vir procurá-lo, primeiro-ministro. Black é um conhecido assassino de trouxas e pode estar planejando se reunir a você-sabe-quem. Mas, naturalmente, o senhor nem sabe quem é você-sabe-quem. Por um momento, Fudge olhou desamparado para o primeiro-ministro. Depois acrescentou. Bem, sente-se. Sente-se. É melhor eu lhe explicar. Tome um uísque. O primeiro-ministro não gostou nem um pouco que o mandassem sentar em seu próprio gabinete, e menos ainda que lhe oferecessem o seu próprio uísque. Mesmo assim, sentou-se. Fudge puxara a farinha, conjurara dois enormes copos cheios de um líquido âmbar, empurrara um deles na mão do primeiro-ministro e puxara uma cadeira. Fudge falara mais de uma hora. Num determinado momento, recusara-se a pronunciar um certo nome em voz alta e, em vez disso, escrevera-o em um pedaço de pergaminho que enfiara na mão livre do primeiro-ministro. Quando, finalmente, Fudge fez menção de se retirar, o primeiro-ministro também se levantou. — Então o senhor acha que... — Ia apertar os olhos para ler o nome que guardava na mão esquerda. — Então o senhor acha que... — Ia apertar os olhos para ler o nome que segurava na mão esquerda. — O tal Lorde Vau, aquele que não deve ser nomeado, rosnou Fudge. — Desculpe, então o senhor acha que aquele que não deve ser nomeado continua vivo? — Bem, Dumbledore diz que sim, respondeu ele, abotuando o colarinho de sua capa listrada. — Mas nunca o encontramos. — Se quer saber, ele não é perigoso, a não ser que consiga apoio. Por isso é que devemos nos preocupar com Black. — Então, o senhor divulgará aquele aviso? — Excelente. — Bem, espero que não tornemos a nos ver. — Primeiro-ministro, boa noite. Mas eles tornaram a se ver. Menos de um ano depois, um fúdio atormentado se materializaram na sala do gabinete ministerial para informar ao primeiro-ministro que tinha havido um probleminha na Copa do Mundo de Catrebol. — Ou pelo menos fora isso que entenderam. Em que vários trouxas tinham sido envolvidos. Mas que o primeiro-ministro não se preocupasse. O fato de que você sabe quem fora mais uma vez avistado, nada significava. Fudge estava seguro de que era um incidente isolado, e a sessão de ligação com os trouxas já estava fazendo as alterações de memória necessárias naquele mesmo instante. — Ah, ia quase me esquecendo — acrescentou Fudge. — Estamos importando três dragões estrangeiros e uma esfinge para o torneio tribruxo. — Uma operação rotineira. — Mas o Departamento para Reglamentação e Controle das Criaturas Mágicas diz que, segundo as normas, temos de informá-los quando trazemos animais perigosos do exterior. — Eu? — Que... — Dragões? — Gaguejou o primeiro-ministro. — É. — Três — disse Fudge. — E uma esfinge. — Bem, um bom dia para o senhor. O primeiro-ministro tivera a inútil esperança de que os dragões e a esfinge fossem o pior. Mas não. Menos de dois anos depois, Fudge irrompera pela lareira, dessa vez com a notícia de que houvera uma fuga em massa de Azkaban. — Uma fuga em massa? — Repetir o primeiro-ministro roucamente. — Não precisa se preocupar. — Não precisa se preocupar. — Bradara Fudge, já com um pé nas chamas. — Vamos recapturá-los sem perda de tempo. Só achei que o senhor devia saber. E antes que o primeiro-ministro tivesse tempo de gritar, espere um instante, Fudge se foi em uma chuva de fagulhas verdes. Seja o que for, que a imprensa e a oposição pudessem dizer, o primeiro-ministro não era tolo. Não escapara a sua atenção que, apesar das palavras tranquilizadoras de Fudge no primeiro encontro, ultimamente andavam se vendo bastante, e a cada visita, Fudge parecia mais atrapalhado. Por menos que gostasse de pensar no ministro da magia, ou, como sempre o chamava mentalmente, o outro ministro, o primeiro-ministro não podia deixar de temer que, a próxima vez que ele aparecesse, as notícias seriam bem mais preocupantes. A visão de Fudge emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que viera, era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. Como iria saber o que está acontecendo na comunidade... da... bruxa? Retorquei o primeiro-ministro. Tem um país para governar e preocupações suficientes nesse momento, sem... Temos as mesmas preocupações, interrompeu o Fudge. A ponte de Brokeydale não ruiu por desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão, os homicídios não foram obra de trouxas, e a família de Herberto Trolley estaria mais segura sem ele. Neste momento estamos providenciando sua remoção para o Hospital St. Mungos, para doenças e acidentes mágicos. Será removido hoje à noite. — O que é que o senhor... receio... que... engrolou o primeiro-ministro? Fudge inspirou profundamente e disse — Primeiro-ministro, sinto muito ter de lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado, voltou. Voltou? Quando o senhor diz voltou, significa que ele está vivo? Quero dizer, o primeiro-ministro vasculhou a memória procurando detalhes da terrível conversa que tinha tido três anos antes. Quando Fudge lhe falara do bruxo a quem todos mais temiam, o bruxo que cometeu centenas de crimes pavorosos antes de desaparecer misteriosamente há quinze anos. — Exatamente. Vivo. Isto é. Não sei. Será que está vivo um homem que não pode ser morto? Não compreendo muito bem, e Dumbledore não quer me explicar direito. Mas, enfim, sem dúvida, ele tem um corpo e está andando e falando e matando. Então, suponho, para efeitos desta conversa, que sim, está vivo. O primeiro-ministro não sabia o que dizer, mas o hábito arraigado de querer parecer bem informado ou qualquer que fosse o assunto que alguém abordasse, o fez rebuscar na memória detalhes das conversas que tinham tido anteriormente. — O sério Black está com... — É... — Aquele que não deve ser nomeado? — Black, Black — repetiu Fudge, desatento, girando velozmente o chapéu coco nos dedos. — O senhor quer dizer que Sirius Black... — Pelas barbas de Merlin. — Não. Black morreu. Afinal, estávamos... — É... — Enganados a respeito de Black. Era inocente. E tão pouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. — Quero dizer... Acrescentou em sua defesa, tirando o chapéu ainda mais rápido. Todas as pistas apontavam para ele. Tínhamos mais de cinquenta testemunhas oculares. Mas, de qualquer forma, como disse, ele morreu. Dentro do Ministério da Magia. Mandei instaurar um inquérito. Para sua grande surpresa ao ouvir isso, o primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fudge. Mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção, ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo sob sua responsabilidade. Pelo menos até agora. Enquanto o primeiro-ministro disfarçadamente batia três vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. — Mas Black agora é passado. A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. — Em guerra? Repetiu o primeiro-ministro, nervoso. — Sem dúvida, o senhor está exagerando um pouco, não? — Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seus seguidores que fugiram de Azkaban em janeiro. Informou o Fudge, falando cada vez mais rápido e girando o chapéu com tal fúria que em seu lugar só servia um borrão verde-limão. — Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando o caos. A ponte de Brookdale — foi ele, primeiro-ministro — ameaçou fazer um massacre de trouxas. Se eu não entregasse o meu cargo. — E? — Céus! Então a morte daquelas pessoas é culpa sua. E sou eu que estou tendo de responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corroídas. E sabe-se lá o que mais? Exclamou o primeiro-ministro, furioso. — Minha culpa? Exclamou Fudge, corando. O senhor está me dizendo que teria cedido a uma chantagem dessas? — Talvez não — respondeu o primeiro-ministro, levantando-se e caminhando pela sala. Mas eu teria envidado todos os esforços para prender o chantagista antes que ele cometesse uma atrocidade igual. — O senhor realmente acha que eu não me esforcei? Perguntou Fudge, encolherizado. Todos os aurores do ministério estavam e estão tentando encontrar você sabe quem e capturar seus seguidores. Mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Um bruxo que nos escapa há quase trinta anos. — Então suponho que o senhor vá me dizer que ele também provocou o furacão no oeste do país — perguntou o primeiro-ministro, sentindo sua irritação crescer a cada passo que dava. Enfurecia-o descobrir a razão de todos esses terríveis acidentes e não poder revelar nada publicamente. Isto era quase pior do que levar a culpa de tudo. — Aquilo não foi um furacão — confirmou Fudge, infeliz. — Faça-me o favor — você ferou o primeiro-ministro. — Agora decididamente pisando forte pela sala. Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados, ferimentos pavorosos. — Foram os comensais da morte — disse Fudge. — Os seguidores daquele que não deve ser nomeado. — E suspeitamos da participação dos gigantes. O primeiro-ministro estacou, como se tivesse batido em um muro invisível. — Participação do quê? Fudge fez uma careta. — Ele zoou o gigante da última vez que queria causar uma grande impressão. — A sessão de contra-informação tem um trabalho 24 horas por dia. Equipes de obviadores estão em campo, tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. A maior parte do departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas está percorrendo Somerset, mas não conseguimos encontrar gigantes. — Tem sido um fracasso. — Não me diga — exclamou o primeiro-ministro furioso — não negarei que o moral está muito baixo no ministério. Com tudo isso acontecendo, e ainda por cima perdemos Amélia Bunes. — Perderam quem? — Amélia Bunes, a chefe do departamento de execução das leis de magia. Achamos que aquele que não deve ser nomeado pode ter sido o assassino, porque era uma bruxa muito talentosa e tudo indica que resistiu o máximo. — Fude pigarreou e aparentou com... — Mas este homicídio saiu nos jornais — disse o primeiro-ministro, momentaneamente distraído de sua raiva. — Nossos jornais. Amélia Bunes disseram apenas que era uma mulher de meia-idade que morava sozinha. Foi um... um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado. A polícia está tonta, sabe? — Fude suspirou. — Claro que está. Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? — Mas nós sabemos exatamente quem foi. — Não que isso adiante muito para sua captura. — E teve também o da Emelina Bunes. — Talvez o senhor não tenha ouvido falar deste. — Ouvi sim — respondeu o primeiro-ministro. — Aliás, aconteceu aqui perto. Os jornais deitaram e rolaram. Nem no quintal do primeiro-ministro vigoram a lei e a ordem. E, como se tudo isso não bastasse, continuou Fude, mal ouvindo o que dizia o primeiro-ministro. Os dementadores estão por toda parte, atacando as pessoas a torto e a direito. Em um passado mais feliz, a frase teria sido ininteligível ao primeiro-ministro, mas agora estava mais bem informada. — Pensei que os dementadores guardassem prisioneiros em Azkaban. Arriscou o cauteloso. — Guardavam — confirmou Fude, cansado. — Não mais. — Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. — Não vou fingir que não foi um sério revés. — Mas, contrapôs o primeiro-ministro com uma crescente sensação de horror. — O senhor não me contou que eles são criaturas que roubam a esperança e a felicidade das pessoas? — Certo. — E estão se reproduzindo. — É isto que está provocando a névoa. O primeiro-ministro, sentindo os joelhos amolecerem, largou-se na cadeira mais próxima. — A ideia de criaturas invisíveis voando pela cidade e os campos, espalhando o desespero e a desolação entre seus eleitores, fez com que se sentisse muito fraco. — Escute aqui, Fude. — Você tem de tomar uma providência. — É sua responsabilidade como ministro da magia. — Meu caro primeiro-ministro, o senhor não pode realmente pensar que ainda sou ministro da magia depois de tudo o que aconteceu. — Fui exonerado há três dias. Toda a comunidade bruxa vinha exigindo a minha renúncia nas últimas duas semanas. Nunca a vi tão unida durante todo o meu mandato — disse Fude, fazendo uma corajosa tentativa de sorrir. O primeiro-ministro ficou mudo por uns instantes. Apesar de sua revolta pela posição em que fora colocado, ainda se empatizava com o homem envelhecido que estava à sua frente. — Lamento muito — disse por fim. — Tem alguma coisa que eu possa fazer? — É muita gentileza sua, primeiro-ministro. Mas não há. Fui mandado aqui hoje à noite para colocá-la a par dos acontecimentos recentes e lhe apresentar o meu sucessor. Pensei até que já estivesse aqui, mas naturalmente anda muito ocupado no momento com tantos problemas. Fude se virou para o retrato do homenzinho feio com sua longa peruca de cachos prateados, e naquele momento cutucando o ouvido com a ponta de uma pena. Ao encontrar o olhar de Fude, o quadro falou. — Ele não tardará a chegar. Está só terminando uma carta para Dumbledore. — Desejo-lhe boa sorte — disse Fude, pela primeira vez em tom amargurado. — Tenho escrito a Dumbledore duas vezes por dia nos últimos quinze dias. Mas ele não quer se mexer. Se ao menos quisesse persuadir o garoto... — Desejo-lhe boa sorte — disse Fude, pela primeira vez em tom amargurado. — Tenho escrito a Dumbledore duas vezes por dia nos últimos quinze dias. — Mas ele não quer se mexer. — Se ao menos quisesse persuadir o garoto... — Bem... — Talvez Escringe-or tenha mais sucesso. Fude deixou-se cair em um silêncio visivelmente ofendido, que foi quebrado quase em seguida pela voz seca e formal do retrato. — Ao primeiro-ministro dos trouxas — solicito uma entrevista. — Urgente. — Favor responder imediatamente. — Rufo Escringe-or. — Ministro da magia. — Sim, sim, ótimo — respondeu o primeiro-ministro desatento. E mal piscou, as chamas na lareira tornaram a se esverdear, a crescer, revelando um segundo bruxo aos rodopios e projetando-o instantes depois no tapete antigo. Fude se ergueu e, após breve hesitação, o primeiro-ministro acompanhou-o, observando-o recém-chegado se endireitar, sacudir a poeira de suas longas vestes negras e olhar ao redor. O primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi que Rufo Escringe-or parecia um leão velho. Havia fios grisalhos em sua juba lourada e nas sobrancelhas espessas. Tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, embora mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma imediata impressão de sagacidade e firmeza. O primeiro-ministro julgou compreender por que a comunidade bruxa preferia a liderança de Escringe-or nestes tempos perigosos. — Como está? — cumprimentou o primeiro-ministro educadamente, estendendo a mão. Escringe-or, aprentou-a brevemente, os olhos esquadrinhando o aposento, e, em seguida, puxou a varinha de dentro das vestes. — Foi de controle tudo? — perguntou, indo até a porta e tocando com a varinha. O primeiro-ministro ouviu a fechadura trancada. — Sim — respondeu o primeiro-ministro. — Mas, se o senhor não se importar, eu preferia que a porta continuasse destrancada. — E eu preferia não ser interrompido — retorquiu, secamente Escringe-or. — Nem observado. — acrescentou, apontando a varinha para as janelas e fechando as cortinas. — Muito bem. — Sou um homem ocupado. Então vamos direto ao nosso assunto. Em primeiro lugar, precisamos discutir a sua segurança. — O primeiro-ministro impertigou-se todo e respondeu. — Estou perfeitamente satisfeito com a segurança que tenho. — Muito obrigado. — Mas nós não estamos — interrompeu Escringe-or. — Será uma péssima perspectiva para os trouxas se o seu primeiro-ministro for dominado por uma maldição em impérios. — O novo secretário, em sua antessala. — Não vou despedir Kingsley Shacklebolt, se é o que está sugerindo — disse o primeiro-ministro indignado. — Ele é muitíssimo eficiente. Trabalha duas vezes mais que os outros. — Porque é um bruxo — disse Escringe-or, sem sequer sorrir. — Um auror de grande experiência que destacamos para protegê-lo. — Espere aí — exclamou o primeiro-ministro. — O senhor não pode simplesmente colocar gente sua no meu gabinete. Eu decido quem trabalha para mim. — Pensei que o senhor estivesse satisfeito com o Shacklebolt. Contrapôs Escringe-or friamente. — Estou. — Quero dizer, estava. — Então não há problema. — Ah, eu... — Bem, enquanto o trabalho de Shacklebolt continuar, e... — Excelente — disse o primeiro-ministro, sem argumento. — Mas o bruxo mal pareceu ouvi-lo. — Agora, quanto a Herberto Chorley, seu ministro de segundo escalão, — esse que tem divertido o público imitando um pato... — Que tem ele? — perguntou o primeiro-ministro. — É claro que está reagindo a uma maldição impérios mal executada — afirmou Escringe-or. Baralhou o seu cérebro, mas ele ainda oferece perigo. — Ele só faz grasnar — disse o primeiro-ministro, sem convicção. — Com certeza uns dias de descanso, talvez menos bebida. — Uma equipe do Hospital St. Mungos para doenças e acidentes mágicos está examinando-o neste exato momento. E ele já tentou estrangular três bruxos. Acho melhor retirá-lo da Sociedade dos Trouxas por uns tempos. — Eu... — Bem, ele vai ficar bom, não vai? — perguntou o primeiro-ministro ansioso. Escringe-or simplesmente encolheu os ombros, já recuando em direção à lareira. — Bem, era realmente o que eu tinha a dizer. Manterei o senhor informado dos desdobramentos. — Primeiro-ministro? — Ou, caso eu esteja demasiado ocupado para vir, mandarei o Fudge. Ele concordou em continuar trabalhando como meu assessor. Fudge tentou sorrir, mas não conseguiu. Sua expressão era de alguém com dor de dente. Escringe-or começou a procurar no bolso misterioso pó que esverdeava as chamas. O primeiro-ministro observou desalentados dois bruxos por um momento. Então, as palavras que lutaram para reprimir a noite toda, finalmente saíram de sua boca. — Mas, pelo amor de Deus, vocês são bruxos, podem fazer bruxarias, com certeza são capazes de resolver... — Bem, qualquer coisa. Escringe-or girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com o Fudge, que, desta vez, conseguiu sorrir ao dizer com bondade. — O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E, dizendo isso, os dois entraram, um após o outro, nas chamas muito verdes e desapareceram. CD 2 Capítulo 2 A Rua da Fiação A muitos quilômetros de distância, a névoa gelada que comprimia as vidraças do primeiro-ministro flutuava sobre um rio sujo que serpenteava entre barrancos cobertos de mato e lixo. Uma enorme chaminé, relíquia de uma fábrica fechada, erguia-se sombria e agourenta. O silêncio total era quebrado apenas pelo rumorejo da água escura, e não havia vestígio de vida, exceto por uma raposa esquelética que descer até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, a figura magra e encapuzada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes, então saiu andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Com um segundo estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. — Espere! O grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou do seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um lampejo verde, um ganido, e o animal caiu ao chão, morto. A segunda figura virou o corpo do animal com a ponta do pé. — É só uma raposa — disse sumariamente uma voz feminina por baixo do capuz. — Pensei que fosse um auroro. — Cissa! — Espere! Mas a outra, que parara para olhar para trás ao perceber o lampejo, já estava subindo pelo barranco em que a raposa acabara de tombar. — Cissa! — Narcisa! — Espere! A segunda mulher alcançou a primeira e agarrou-a pelo braço, mas esta se desvencilhou. — Volte, Bela! — Você precisa me escutar. — Já escutei. Já me decidi. Me deixe em paz. A mulher chamada Narcisa chegou ao alto do barranco, onde um gradil velho separava o rio de uma rua estreita, calçada com pedras. A outra, Bela, continuou seguindo-a, lado a lado. Elas pararam examinando na escuridão as fileiras de casas de tijolos aparentes, em ruínas, a janelas opacas e sem luz. — Ele mora aqui? Perguntou Bela com desprezo na voz. — Aqui? Neste monturo dos trouxas? Devemos ser os primeiros da nossa raça a pisar. Mas Narcisa não estava escutando. Passara por uma abertura no gradil enferrujado e já atravessara a rua, apressada. — Cissa, espere! Bela acompanhou-a, sua capa enfunando as costas, e viu Narcisa embarafusar por um beco em meio ao casario e sair da outra rua, quase idêntica. Alguns dos lampiões estavam quebrados, e as duas mulheres percorriam alternadamente trechos de luz e sombra profunda. — Bela alcançou Narcisa, quando virava mais uma esquina, conseguindo desta vez segurá-la e virá-la de modo a ficarem frente a frente. — Cissa, você não deve fazer isso. Não pode confiar nele. — O Lorde das Trevas confia nele, não é? — O Lorde das Trevas está... — Acho enganado — ofegou Bela. — E seus olhos brilharam momentaneamente sobre o capuz, quando correu um olhar a toda volta para verificar se estavam de fato sozinhas. Seja como for, recebemos ordens para não discutir o plano com ninguém. Isto é uma traição à diretriz. — Me largue, Bela. Bradou Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando-a ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. — Cissa. — Sua própria irmã? — Você não faria. — Não há mais nada que eu não faça — sussurrou Narcisa, com uma nota de histeria na voz. E quando baixou a varinha como se fosse uma faca, houve mais um lampejo. Bela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queimadura. — Narcisa! Narcisa, contudo, prosseguira seu caminho apressada, esfregando a mão. A irmã perseguiu-a, mantendo distância enquanto se aprofundava um labirinto deserto de casas de tijolos aparentes. Por fim, Narcisa precipitou-se pela rua da fiação, sobre a qual pairava a alta chaminé fabril, como um gigantesco dedo em riste. Seus passos ecoaram nas pedras do calçamento, ao passar por janelas partidas e fechadas com tábuas, até chegar à última casa, onde uma luz fraca se filtrava pelas cortinas de um aposento térreo. Ela a batera na porta antes que Bela, xingando baixinho, a alcançasse. Juntas, esperaram ligeiramente ofegantes, respirando o mau cheiro do rio sujo que a brisa noturna trazia às suas narinas. Passados alguns segundos, ouviram um movimento do lado de dentro da porta que se entreabriu. Viram um homem mirrado espiando-as, um homem com longos cabelos pretos repartidos ao meio que formavam cortinas, emoldurando-lhe o rosto emaciado e os olhos pretos. Narcisa abaixou o capuz. Era tão pálida que parecia refugir na escuridão. A cabeleira loura descia pelas costas, dando-lhe a aparência de uma mulher afogada. Narcisa, exclamou o homem, abrindo um pouco mais a porta, de modo que a luz incidisse sobre ela e a irmã. Que surpresa agradável! — Severo — ela susurrou tensa — posso falar com você? É urgente. — Mas é claro. Ele recuou-a para deixá-la entrar. A irmã, ainda encapuzada, acompanhou-a mesmo sem convite. Snape cumprimentou secamente ao passar. — Bela atriz — respondeu ele — os lábios finos, encrespando-se e um sorriso ligeiramente sombeteiro, ao fechar a porta, depois que as mulheres passaram. Tinha entrado diretamente uma pequena sala de visitas, que dava a impressão de uma cela acolchoada e escura. As paredes eram inteiramente cobertas de livros, a maioria encadernada em couro preto ou castanho. Um sofá puído, uma poltrona velha e uma mesa bamba estavam agrupados no círculo de luz projetado por um candeeiro preso no teto. O lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado. Snape indicou o sofá à Narcisa. Ela despiu a capa, atirou-a para um lado e se sentou, olhando para as mãos brancas e trêmulas que cruzaram ao colo. Bela atriz baixou o capuz mais lentamente. Tão morena quanto a irmã era clara, as pálpebras pesadas e o maxilar pronunciado. Ela não desviou os olhos de Snape quando foi se postar atrás de Narcisa. — Então? — Em que posso lhe ser útil? — perguntou Snape, acomodando-se na poltrona de fronte às duas irmãs. — Nós... — Nós estamos sozinhos? — perguntou Narcisa, em voz baixa. — Claro que sim. — Bem, Rabicho está aqui, mas não estamos contando os vermes, não é mesmo? Ele apontou a varinha para a parede revestida de livros às suas costas e, com o estampido, uma porta oculta se escancarou, revelando uma escada estreita onde estava parado um homem pequeno. — Como você já percebeu claramente, Rabicho, temos visitas — disse Snape sem pressa. O homem desceu encurvado, os últimos degraus, e entrou na sala. Tinha olhos miúdos e lacrimosos, um nariz arrebitado e um sorrisinho incômodo. Sua mão esquerda acariciava a direita, que parecia estar calçada, com uma reluzente luva prateada. — Narcisa — cumprimentou com uma vozinha aguda. — E, Belatriz, que prazer! — Rabicho vai nos servir uma bebida, se aceitarem — disse Snape. — Depois voltará para o quarto. Rabicho fez uma careta, como se Snape tivesse atirado alguma coisa nele. — Não sou seu empregado — guinchou, evitando olhar para o outro. — Sério? — Tive a impressão de que o Lorde das Trevas colocou-o aqui para me ajudar. — Ajudar, sim, mas não preparar bebidas nem limpar sua casa. — Eu não fazia ideia, Rabicho, que você sonhasse com tarefas mais arriscadas — respondeu Snape melosamente. — Podemos providenciar isso sem demora. — Falarei com o Lorde das Trevas. — Posso falar com ele eu mesmo, se quiser. — Claro que pode — debochou Snape. — Mas enquanto não faz isso, traga bebidas. Bastará um pouco de vinho dos elfos. Rabicho hesitou por um momento, como se fosse protestar. Mas então virou-se e entrou por outra porta oculta. Ouviram-se algumas batidas e o tilentar de copos. Segundos depois, ele retornava, trazendo em uma bandeja uma garrafa empoeirada e três copos. Depositou-os na mesa bamba e se retirou depressa, batendo a porta recoberta de livros ao passar. Snape serviu o vinho vermelho sangue nos três copos e entregou dois às irmãs. Narcisa murmurou um agradecimento, e Belatriz nada disse, mas continuou a encarar Snape mal-humorada. Isso não pareceu perturbá-lo, muito ao contrário, dava a impressão de diverti-lo. — Ao Lorde das Trevas. Brindou ele, erguendo o copo e esvaziando-o de um gole. As irmãs o imitaram. Snape tornou-o a encher os copos. Quando Narcisa recebeu dela, falou-o ansiosa. — Severo, me desculpe vir aqui dessa maneira, mas precisava ver você. — Acho que é o único que pode me ajudar. Snape ergueu a mão para interrompê-la. Então tornou-o a apontar a varinha para a porta oculta que abria para a escada. Ouviu-se um estampido forte e um guincho, seguido do ruído dos passos apressados de rabicho subindo a escada. — Peço desculpas — disse Snape. — Ultimamente lhe deu para ficar escutando as portas. — Não sei o que pretende. — Mas o que era que você ia dizendo, Narcisa? — Severo, sei que não devia estar aqui. — Recebi ordens para não comentar nada com ninguém, mas... — Então deveria segurar sua língua. — Vociferou, Belatriz. — Principalmente diante de quem estamos. — Então deveria segurar sua língua. — Vociferou, Belatriz. — Principalmente diante de quem estamos. — De quem estamos? — Repetiu Snape em tom de zombaria. — E que devo entender por essa ressalva, Belatriz? — Que eu não confio em você, Snape. E você sabe muito bem disso. — Narcisa deixou escapar um som que poderia ser um soluço seco e cobriu o rosto com as mãos. Snape descansou seu copo na mesa e tornou-se a acomodar as mãos nos braços da poltrona, sorrindo para o rosto zangado de Belatriz. — Narcisa, acho que devemos escutar o que Belatriz está doida para dizer. — Assim, pouparemos monótonas interrupções. — Bem, continue, Belatriz. — Incentivou Snape. — Por que não confia em mim? — Por centenas de razões — respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá e batendo o copo na mesa. — Por onde devo começar? — Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? — Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? — O que esteve fazendo todos esses anos em que viveu no bolso de Dumbledore? — Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? — Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? — Onde estava há umas semanas quando travamos uma batalha para recuperar a profecia para o Lorde das Trevas? — E, Snape, por que Harry Potter continua vivo quando você o tem nas mãos há cinco anos? A mulher fez uma pausa, o rosto muito vermelho, o peito afano em movimentos rápidos. Atrás dela, Narcisa sentava-se imóvel, o rosto ainda escondido nas mãos. Snape sorriu. — Antes de lhe responder... — Ah, sim, vou lhe responder, Belatriz. E você pode repetir minhas palavras para os outros que cochicham às minhas costas e levam ao Lorde das Trevas histórias mentirosas sobre a minha traição. — Mas, antes de responder, me permita uma pergunta. — Você realmente acredita que o Lorde das Trevas já não me fez cada uma dessas perguntas? E realmente acredita que, se eu não as tivesse respondido satisfatoriamente, estaria aqui falando com você? A mulher hesitou. — Eu sei que ele acredita em você, mas você acha que ele está enganado? — Ou que conseguisse cegá-lo de alguma maneira, que iludir o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo, o Legitlimens mais talentoso que o mundo já viu? — Você acha que ele está enganado? — Ou que conseguisse cegá-lo de alguma maneira, que iludir o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo, o Legitlimens mais talentoso que o mundo já viu? Belatriz não respondeu, mas pareceu pela primeira vez um pouco desconcertada. — Snape não insistiu. Tornou a apanhar sua bebida. Tomou um golinho e continuou. — Você me pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele tinha me mandado ficar. Na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Porque queria que eu espionasse Alvo Dumbledore. — Sabe, eu suponho que tenha sido por ordem do Lorde das Trevas que eu assumi esse posto, não? Belatriz fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e abriu a boca para falar. Mas Snape antecipou-se. — Você pergunta por que não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. — Pela mesma razão que Avery, Yasley, Oscaro, Greyback, Lúcio. Ele indicou Narcisa com um curto aceno de cabeça e muitos outros não tentaram encontrá-lo. — Acreditamos que tivesse sido liquidado. — Não me orgulho disso. — Errei. — Mas veja como são as coisas. Se ele não tivesse perdoado os que perderam a fé nele, teriam-lhe restado muito poucos seguidores. — Ele teria a mim — exclamou Belatriz apaixonadamente. — Eu que passei tantos anos em Azkaban por causa dele. — De fato, é admirável — disse Snape entediado. — Naturalmente, você não teve muita utilidade para ele na prisão. Mas foi sem dúvida um belo gesto. — Gesto — guinchou ela — que parecia enlouquecida de fúria. Enquanto eu suportava os dementadores, você continuava em Hogwarts confortávelmente, brincando de bichinho de estimação de Dumbledore. — Não foi bem assim — retorquiu Snape calmamente. — Ele não quis me dar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, sabe? — Deve ter pensado que isso pudesse provocar em mim uma... ah... recaída. Me seduzisse a retomar minhas crenças anteriores. — Foi esse o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas? — Ser privado de ensinar a sua disciplina favorita? — zombou Belatriz. — E por que você permaneceu em Hogwarts todo esse tempo? — Continuou espiando Dumbledore para um senhor que você acreditava morto? — É pouco provável. Mas o Lorde das Trevas se mostrou satisfeito que eu nunca tenha desertado o meu posto. Acumulei dezesseis anos de informação sobre Dumbledore para lhe passar quando voltou. Um presente de boas-vindas bem mais útil do que as infindáveis lembranças sobre Azkaban e tudo o que tinha de desagradável. — Mas você ficou... — Sim, Belatriz. — Fiquei. — Confirmou Snape pela primeira vez, traindo um quê de impaciência. Recebi uma tarefa confortável que achei preferível uma temporada em Azkaban. Estavam capturando os Comensais da Morte, sabe? A proteção de Dumbledore me manteve fora da prisão. Foi muito conveniente e me aproveitei disso. Repito, o Lorde das Trevas não reclama de eu ter ficado. — Portanto, não vejo por que você há de se queixar. — E acho que você também queria saber — continuou ele, alteando a voz porque Belatriz fazia menção de interrompê-lo. — Por que me interpuso ao Lorde das Trevas e à Pedra Filosofal? — É fácil responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. Achou, como você, que de fiel comensal da morte eu me transformar em espião de Dumbledore. Ele estava em condição deplorável, muito fraco, compartilhava o corpo de um bruxo medíocre. Não ousou se mostrar a um antigo aliado, temendo que esse aliado pudesse entregá-lo a Dumbledore ou ao Ministério. Lamento profundamente que não confiasse em mim. Ele teria recuperado o poder três anos antes. — Do jeito que foi, vi apenas o ambicioso e indigno Kirel tentando roubar a pedra. E, admito, fiz tudo o que pude para impedir. Belatriz entortou a boca como se tivesse tomado um remédio de gosto ruim. — Mas você não foi ao encontro dele quando ele voltou. Não se reuniu a ele imediatamente quando sentiu a marca negra arder. — Verdade. — Fui duas horas depois. — E por ordem de Dumbledore. — Por ordem de Dan, começou ela em tom indignado. — Pense, disse Snape, impacientando-se de novo. — Pense. — Esperando duas horas, apenas duas horas, garantir minha permanência em Hogwarts como espião, deixando Dumbledore pensar que eu só estava retornando para o lado do Lorde das Trevas, por ordem dele. — Pude passar informações sobre Dumbledore e a Ordem da Fênix desde então. Reflita, Belatriz. — A marca negra foi se acentuando durante meses. Eu sabia que a volta do Lorde era iminente. Todos os Comensais da Morte sabiam disso. Tive muito tempo para pensar no que queria fazer. Planejar o meu lance seguinte. Me safar como o fez. Carcaroff, não? Posso lhe garantir que o degradado inicial do Lorde das Trevas, com o meu atraso, desapareceu completamente quando lhe expliquei que eu ainda era fiel, e Dumbledore continuou achando que eu era o seu homem de confiança. O Lorde das Trevas, de fato, pensou que eu o tivesse abandonado para sempre, mas viu que estava errado. — Mas no que é que você tem sido útil? — desdenhou Belatriz. — Que informações úteis você tem nos passado? — Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das Trevas. — Se ele prefere não dividi-las com você, ele divide tudo comigo — disse Belatriz, inflamando-se. — Diz que sou a mais leal, mais fiel. — Diz? — perguntou Snape, a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. — E ainda divide depois do fiasco no Ministério da Magia? — Aquilo não foi minha culpa — protestou Belatriz, corando. — No passado, o Lorde das Trevas me confiou seu mais precioso. — Se Lúcio não tivesse — não se atreva. — Não se atreva a culpar meu marido — disse Narcisa, em tom baixo e letal, erguendo os olhos para a irmã. — Não vale a pena atribuir culpas — disse Snape, com suavidade. — Não vale a pena atribuir culpas — disse Snape, com suavidade. — O que foi feito, está feito. — Mas não por você — bradou Belatriz, furiosa. — Não. Você esteve mais uma vez ausente, enquanto nós corríamos riscos. — Não é mesmo, Snape? — Recebi ordens para permanecer na retaguarda. — Quem sabe você discorda do Lorde das Trevas. — Quem sabe você acha que Dumbledore não teria reparado se eu fosse me reunir aos Comensais da Morte para combater a Ordem da Fênix. — Ih, me desculpe, mas você fala de riscos. — Você esteve enfrentando seis adolescentes, não? — Aos quais você foi se juntar logo em seguida. — E não finge a que não sabe. Metade da Ordem — rosnou Belatriz. — E por falar nisso, você continua a insistir que não pode revelar onde é o quartel-general da Ordem. Não é mesmo? — Não sou o fiel do segredo. Não posso dizer o nome do lugar. Acho que você sabe como funcionam os feitiços, não? — O Lorde das Trevas está satisfeito com as informações que lhe passei sobre a Ordem. — Permitiram, como você talvez tenha imaginado, a captura recente de Emelina Vence e, sem sombra de dúvida, a eliminação de Sirius Black, embora eu dê a você todo o crédito pela execução dele. Snape inclinou a cabeça e fez um brinde à Belatriz. A expressão da mulher não se abrandou. — Você está evitando a minha última pergunta, Snape. — Harry Potter. — Você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos cinco anos, mas não o matou. Por quê? — Você já discutiu este assunto com o Lorde das Trevas? — Ele... ultimamente... — Estou perguntando a você, Snape. — Se eu tivesse matado Harry Potter, o Lorde das Trevas não poderia ter usado o sangue dele para se regenerar e se tornar invencível. — Você está afirmando que previu o uso que ele faria do garoto? — Caçou a Belatriz. — Não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. — Já confessei que julgava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar por que o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até um ano atrás. — Mas por que você o deixou vivo? — Você ainda não me entendeu? — Foi a proteção de Dumbledore que me manteve fora de Azkaban. — Você discorda que, se eu tivesse matado seu aluno favorito, ele teria se voltado contra mim? — Mas havia outras razões. Devo lembrar-lhe que, quando Potter chegou a Hogwarts, ainda circulavam muitas histórias a respeito dele. Boatos de que era um grande bruxo das trevas e, por isso, tinha sobrevivido ao ataque do Lorde das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensavam que talvez fosse uma bandeira em torno da qual poderíamos nos reagrupar. — Admito que fiquei curioso e nada inclinado a matá-lo quando desembarcou no castelo. É claro que rapidamente percebi que ele não possuía nenhum talento extraordinário. Conseguiu sair de muitos apertos graças a uma simples combinação de pura sorte e a ajuda de amigos mais talentosos. — Ele é medíocre ao extremo, indetestável e presunçoso, como foi o pai. — Fiz tudo para que fosse expulso de Hogwarts, onde acredito não ser o seu lugar. Mas matá-lo ou permitir que o matassem na minha frente, eu teria sido idiota de me arriscar com Dumbledore por perto. — E, dizendo isso, você quer nos fazer acreditar que Dumbledore nunca suspeitou de você? Não faz a menor ideia de sua verdadeira lealdade? — Continuo a confiar irrestritamente em você? — Representei bem o meu papel — afirmou Snape — e você está se esquecendo da maior fraqueza de Dumbledore. Acreditar no melhor das pessoas. Contei-lhe uma história de profundo remorso quando entrei para o seu quadro docente, recém saído dos meus dias de Comensal da Morte. E ele me recebeu de braços abertos, embora, como disse, sem deixar que eu me aproximasse das artes das trevas, até onde pôde impedir. Dumbledore foi um grande bruxo. — Ah, sim, foi. — Por que Belatriz deixou escapar um ruído sarcástico? — E o próprio Lorde das Trevas reconhece isso. Mas fico feliz de poder afirmar que está envelhecendo. O duelo com o Lorde das Trevas, no mês passado, abalou-o. Deve ter sofrido um grave ferimento, porque suas reações estão mais lentas do que no passado. Mas, durante todos esses anos, ele nunca deixou de confiar em Severo Snape, e nisto reside o meu grande valor para o Lorde das Trevas. Belatriz continuava insatisfeita, embora insegura quanto a melhor maneira de continuar atacando Snape. Aproveitando-se do seu silêncio, o bruxo se dirigiu à irmã. — Agora, você veio me pedir ajuda, Narcisa? A bruxa ergueu os olhos para ele. Seu rosto eloquente de desespero. — Vim, Severo. — Acho que você é o único que pode me ajudar. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. — Lúcio está preso e... Ela fechou os olhos e duas grandes lágrimas escorreram por baixo de suas pálpebras. — O Lorde das Trevas me proibiu de falar nisso. Continuou, com os olhos ainda fechados. — Não quer que ninguém saiba do plano. — É muito secreto, mas... — Se ele proibiu, você não deve falar. Disse Snape imediatamente. — A palavra do Lorde das Trevas é lei. Narcisa ofegou como se tivesse recebido um esguicho de água fria. Belatriz pareceu satisfeita pela primeira vez desde que entraram na casa. — Ouviu? Disse triunfante a irmã. — Até Snape diz isso. — Você recebeu ordem de não falar. Então fique calada. Snape, porém, tinha se levantado e ido até a pequena janela. Espiou a rua deserta entre as cortinas e tornou a fechá-las com um puxão. Virou-se então para encarar Narcisa muito sério. — Por acaso eu conheço o plano. Disse em voz baixa. Sou um dos poucos a quem o Lorde das Trevas o contou. — Mas, se eu não estivesse a par do segredo, Narcisa, você teria cometido uma grande traição. — Achei que você devia conhecer — exclamou Narcisa, respirando mais aliviada. — Ele confia tanto em você, Severo. — Você conhece o plano — admirou-se Belatriz. — Sua momentânea expressão de prazer substituída pela mais pura indignação. Você conhece? — Com certeza — afirmou Snape. — Mas qual é a ajuda de que você precisa, Narcisa? Você está imaginando que posso persuadir o Lorde das Trevas a mudar de ideia? — Receio que não haja a menor esperança. — Severo — sussurrou ela, as lágrimas deslizando pelo rosto pálido. — Meu filho — meu único filho. — Draco devia se orgulhar — disse Belatriz com indiferença. — O Lorde das Trevas está lhe concedendo uma grande honra. — E direi uma coisa em favor do seu filho. — Ele não está fugindo ao dever. Parece contente com a oportunidade de ser posto à prova, excitado com a expectativa. Narcisa começou a chorar com vontade, sem tirar os olhos suplicantes de Snape. — É porque ele tem apenas dezesseis anos e não faz ideia do que o espera. — Por que, Severo? — Por que, meu filho? — É perigoso demais. — É vingança pelo erro de Lúcio? — Eu sei que é. Snape não respondeu. Desviou o olhar das lágrimas da mulher como se fossem indecentes. Mas não pôde fingir que não a ouvia. — Foi por isso que ele escolheu Draco, não foi? — Insistiu. — Para punir Lúcio? — Se Draco for bem-sucedido — respondeu Snape. — Ainda sem olhar para Narcisa. Será mais prestigiado que todos os outros. — Mas ele não será bem-sucedido — soluçou Narcisa. — Como pode ser quando o próprio Lorde das Trevas... — Belatriz soltou uma exclamação. Narcisa pareceu perder a coragem. — Só quis dizer que ninguém teve êxito até agora. — Severo. — Por favor. Você é, e sempre foi, o professor favorito de Draco. Você é um velho amigo de Lúcio. — Eu lhe suplico. Você é o favorito do Lorde, o conselheiro em quem ele mais confia. — Quer falar com ele? — Persuadi-lo. — O Lorde das Trevas não se deixa persuadir. — E não sou o bastante tolo para tentar — disse Snape sem emoção. — Não posso fingir que ele não esteja aborrecido com Lúcio. Seu marido controlava a operação. Ele se deixou capturar juntamente com os demais. E, ainda por cima, não conseguiu recuperar a profecia. Com certeza o Lorde das Trevas está irritado. — Narcisa? — Muito irritado mesmo. — Então tenho razão. Ele escolheu Draco para se vingar. — Disse Narcisa com a voz sufocada. — Não quer que ele seja bem-sucedido. Quer que ele morra tentando. Não ouvindo resposta de Snape, Narcisa pareceu perder o pouco controle que lhe restava. Levantando-se, cambalhou até Snape e agarrou-o pelas vestes. Com o rosto muito próximo ao dele, as lágrimas caindo no peito do bruxo, ela exclamou. — Você poderia fazer isso. Você, em vez de Draco, Severo, você teria sucesso e ele o recompensaria. — Snape segurou-a pelos pulsos e afastou-a pelos pulsos e afastou as mãos que agarravam suas vestes. Baixando os olhos para o rosto manchado de lágrimas, disse lentamente. — Acho que a intenção dele é me mandar tentar depois. Mas decidiu que Draco deve tentar primeiro. — Sabe, no improvável acaso de Draco se sair bem, eu poderei permanecer em Hogwarts por mais algum tempo, desempenhando o meu proveitoso papel de espião. Em outras palavras, não faz diferença para ele se Draco morrer. — O Lorde das Trevas está muito irritado, repetiu Snape em voz baixa. — Não conseguiu ouvir a profecia. Você sabe tão bem quanto eu que ele não perdoa facilmente. Ela desmoronou aos pés dele, soluçando e gemendo. — Meu único filho! — Meu único filho! — Você devia se orgulhar! — Esclamou. — Você devia se orgulhar! — exclamou Belatriz, sem se apiedar. — Se eu tivesse filhos, eu os daria para servir o Lorde das Trevas. Narcisa soltou um grito de desespero e agarrou os próprios cabelos com força. Snape se curvou, segurou a mulher pelos braços, levantou-a e sentou-a no sofá. Serviu mais um pouco de vinho e empurrou o copo na mão dela. — Narcisa, chega! — Beba isso e me escute. Ela se acalmou um pouco, deixando cair o vinho nas vestes. Tomou um golinho, trêmula. — Talvez seja possível ajudar o Draco. Ela se impertigou, o rosto branco como uma folha de papel, os olhos arregalados. — Severo! — Ah, Severo! Você o ajudaria? Você o protegeria? Cuidaria para que não sofresse nenhum mal? — Posso tentar. Ela largou o copo que deslizou pelo tampo da mesa ao mesmo tempo que, escorregando do sofá e se ajoelhando aos pés de Snape, segurou suas mãos e levou-as aos lábios. — Se você estiver lá para protegê-lo, Severo, você jura? Você fará o voto perpétuo? — O voto perpétuo. O rosto de Snape se tornou impassível, impenetrável. Belatriz, porém, soltou uma gargalhada vitoriosa. — Você ouviu bem, Narcisa? — Ah, ele tentará. — Com certeza. As palavras vazias de sempre de quem tira o corpo fora. — Ah, e por ordem dos lords das trevas, é claro. Snape não olhou para Belatriz. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa, que ainda lhe apertava as mãos. — Certamente, Narcisa. — Farei o voto perpétuo, disse baixinho. — Talvez sua irmã aceite ser a nossa avalista. O queixo de Belatriz caiu. Snape se ajoelhou à frente de Narcisa. Diante do olhar assombrado de Belatriz, eles uniram as mãos direitas. — Você vai precisar de sua avalinha, Belatriz, disse Snape friamente. A bruxa, ainda espantada, puxou a avalinha e vai precisar chegar um pouco mais perto, acrescentou ele. Belatriz se aproximou dos dois e colocou a ponta da avalinha sobre as mãos unidas. Narcisa falou. — Você, Severo, cuidará do meu filho Draco quando ele estiver tentando realizar o desejo do lorde das trevas? — Cuidarei. — Uma fina língua de fogo vivo saiu da avalinha e envolveu as mãos como um arame em brasa. — E fará tudo possível para protegê-lo do mal? — Farei. — Uma segunda língua de fogo saiu da avalinha e se entrelaçou com a primeira, formando uma fina corrente luminosa. — E, se necessário for, se parecer que Draco falhará, sussurrou Narcisa. A mão de Snape estremeceu, mas ele não a soltou. — Você terminará a tarefa que o lorde das trevas incumbiu Draco de realizar? Houve um momento de silêncio, com a avalinha sobre as mãos unidas dos dois. Belatriz observava de olhos arregalados. — Terminarei — jurou Snape. O rosto estarrecido de Belatriz se avermelhou, refletindo o clarão da terceira língua de fogo que saiu da avalinha. Enrolou-se nas outras e se fechou em torno das mãos, grossa como uma corda, como uma serpente de fogo. FIM DO CD 2 CD 3 CAPÍTULO 3 QUERER É PODER Harry Potter roncava sonoramente. Estivera sentado em uma poltrona à janela do seu quarto durante quase quatro horas, contemplando a rua que escurecia e acabara adormecendo com um lado do rosto encostado na vidraça fria, os óculos tortos e a boca aperta. O bafo que ele exalava refugia a claridade alaranjada do lampião da rua, e a luz artificial absorvia todo o colorido do seu rosto, fazendo-o parecer fantasmagórico sob seus cabelos pretos e rebeldes. O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo. Penas de corujas, miolos de passãs e papéis de bala amontoavam-se pelo sualho. O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo. Penas de coruja, miolos de passãs, papéis de bala amontoavam-se pelo sualho. Vários livros de feitiços estavam embolados com as vestes sobre sua cama, e havia uma confusão de jornais no círculo iluminado sobre sua escrivaninha. A manchete de um deles indagava. Harry Potter, será ele o eleito? Continua a boataria sobre acontecimentos recentes e misteriosos no Ministério da Magia, durante os quais aquele que não deve ser nomeado foi mais uma vez avistado. Não podemos comentar. Não me pergunte nada, disse um agitado, obliviador, que se recusou a informar o seu nome quando saía ontem à noite do Ministério. Ainda assim, fontes ministeriais confirmam que o foco de distúrbio foi a famosa sala da profecia. Embora os porta-vozes oficiais continuem a se recusar sequer a confirmar a existência de tal sala, um número cada vez maior de pessoas na comunidade bruxa acredita que os comensais da morte, ora cumprindo pena em Azkaban, por invasão e tentativa de roubo, tentaram se apoderar da profecia, cujo teor é desconhecido. Especula-se abertamente, no entanto, que deve dizer respeito a Harry Potter, a única pessoa que sabidamente sobreviveu à maldição da morte, e dizem ter estado no Ministério na noite em questão. Há quem se aventure a chamar Potter de o eleito, acreditando que a profecia é o nomeio como o único que poderá nos livrar de aquele que não deve ser nomeado. Não se conhece o atual paradeiro da profecia, se é que de fato existe, embora... Continua na página 2, coluna 5. Havia um segundo jornal ao lado do primeiro. A manchete era Scringiur, substitui Fud. A maior parte da primeira página estava tomada por uma grande foto em preto e branco de um homem com uma juba leonina e um rosto maltratado. A foto era comovente. Ele estava acenando para o teto. Rulfo Scringiur, ex-chefe da sessão de aurores no Departamento de Execução das Leis da Magia, substitui Cornélio Fud, no Ministério da Magia. A nomeação foi recebida com entusiasmo pela maioria na comunidade bruxa, embora corram boatos de um sério desentendimento entre o novo ministro e Alvo Dumbledore, reconduzido ao cargo de bruxo-presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ocorrido algumas horas depois de Scringiur ter assumido o ministério. Os representantes de Scringiur admitem que o ministro se encontrou com Dumbledore logo depois de sua posse no mais alto cargo da comunidade, mas recusam-se a comentar a pauta da reunião. Sabe-se que Alvo Dumbledore continua na página 3, coluna 2. Mais à esquerda deste jornal, havia outro, dobrado de modo a deixar visível o título da notícia, Ministro Garante a Segurança dos Estudantes. O recém-nomeado ministro da Magia, Rufo Scringiur, falou hoje sobre as rigorosas medidas tomadas pelo seu ministério para garantir a segurança dos estudantes que retornam agora, no outono, à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por razões óbvias, o ministério não poderá entrar em detalhes sobre seu rigoroso projeto de segurança. Disse o ministro. Embora um funcionário bem informado confirme que as medidas incluem feitiços e encantamentos defensivos, um complexo conjunto de contra-feitiços e uma pequena força-tarefa de aurores, dedicados unicamente à proteção da Escola de Hogwarts. A maioria dos cidadãos parece tranquilizada pela firme atitude do ministro com relação à segurança estudantil, comentou a senhora Augusta Longbottom. Meu neto, Neville, por sinal, um grande amigo de Harry Potter, que lutou ao lado dele em junho no Ministério contra os Comensais da Morte e... Mas o resto desta história ficou sombreada por uma enorme gaiola deixada em cima do jornal, dentro da qual havia uma magnífica coruja de penas muito brancas. Seus olhos, cor de âmbar, examinavam o quarto autoritariamente, a cabeça virando de vez em quando para olhar o dono que roncava. Uma ou duas vezes ela abriu e fechou o bico com estalos, impaciente, mas Harry estava dormindo profundamente demais para ouvi-la. Havia ainda um malão bem no meio do quarto, com a tampa aberta, parecendo aguardar alguma coisa. Estava quase vazio, exceto por umas cuecas velhas, balas, tinteiros vazios e penas quebradas que forravam o seu fundo. No chão, à pequena distância, havia-se caído um folheto roxo com um brasão em que se lia. Por ordem do Ministério da Magia, para proteger sua casa e sua família das forças das trevas. Atualmente, a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. Recomendamos que você não saia de casa sozinho. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. Repasse as medidas de segurança que cercam sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam profundamente os procedimentos de emergência, tais como os feitiços de escudo e da desilusão e, em caso de familiares de menor idade, a aparatação acompanhada. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. Veja a página 2. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o esquadrão de execução das leis da magia. Ele ou ela talvez esteja dominado ou dominada pela maldição impérios. Veja a página 4. Se a marca negra aparecer pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a seção dos aurores. A visão de objetos não identificados sugere que os comensais da morte talvez estejam usando um ferry. Veja a página 10. Se avistar ou encontrar algum, reporte ao ministério imediatamente. Harry resmungou enquanto dormia e seu rosto escorregou uns centímetros pela vidraça, deixando os óculos ainda mais tortos. Mas nem assim ele acordou. Um despertador, consertado por ele mesmo há tempos, tic-taqueava sonoramente no parapeito da janela, indicando que faltava um minuto para as 11 horas. Ao lado do despertador, segura na mão frouxa de Harry, havia uma folha de pergaminho escrita com uma caligrafia fina e inclinada. Harry lera esta carta tantas vezes desde que chegara havia três dias que, embora fosse um pergaminho bem enrolado, ficara completamente esticado. Caro Harry, se for conveniente para você, farei uma visita à Rua dos Alfeneiros nº 4 na próxima sexta-feira às 11 horas da noite, para acompanhá-lo à toca, onde você está convidado a passar o resto de suas férias escolares. Se concordar, eu gostaria também de poder contar com a sua ajuda em um assunto que espero tratar a caminho da toca. Explicarei melhor quando nos virmos. Por favor, mande sua resposta pela mesma coruja. Espero vê-lo na sexta-feira. Muito atenciosamente, Alvo Dumbledore. Embora já soubesse de cor, Harry não parava de relanciar a carta desde as sete horas daquela noite, quando se instalara junto à janela do quarto, porque esta lhe oferecia uma visão razoável dos dois lados da Rua dos Alfeneiros. Ele sabia que não adiantava ficar relendo as palavras de Dumbledore, mandar o seu sim pela coruja, conforme pedido, e agora só lhe restava esperar, ou ele viria, ou não. Mas Harry ainda não aprontara as malas. Parecia-lhe bom demais, para ser verdade, que fossem tirá-lo da casa dos Dursley, após quinze dias em companheira à família. Não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa ia desandar. A resposta à carta de Dumbledore poderia ter se extraviado. O bruxo poderia ser impedido de vir buscá-lo. A carta poderia não ser de Dumbledore e não passar de um truque, uma piada, ou uma marapuca. Harry não teve coragem de apontar as malas e depois ficar na mão, e precisar desfazer tudo. A única concessão que fizera a possibilidade de viajar fora fechar Edviges na gaiola. O ponteiro menor do relógio chegou ao número doze e, neste exato momento, o lampião da rua apagou. Harry acordou como se a repentina escuridão fosse um despertador. Endireitou, apressado, os óculos e, descolando a bochecha da vidraça para, em seu lugar, encostar no nariz, apertou os olhos para enxergar a calçada. Um vulto alto, com uma longa capes voaçante, estava entrando pelo jardim. Harry levantou-se de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Derrubou a cadeira e começou a pegar todas as coisas ao seu alcance e jogá-las no malão. Na hora em que arremessava as vestes, dois livros de feitiços e uma embalagem de salgadinhos para o outro lado do quarto, a campainha tocou. Lá embaixo, na sala de estar, seu tio Walter exclamou com impaciência. — Quem será que está tocando uma hora dessas? Harry congelou, com um telescópio de latão em uma das mãos e um par de tênis na outra. Esquecera-se completamente de avisar os Dursley de que Dumbledore talvez viesse. Sentindo, ao mesmo tempo, pânico e vontade de rir, saltou por cima do malão e escancarou a porta do quarto, em tempo de ouvir uma voz grave cumprimentar. — Boa noite. — O senhor deve ser o senhor Dursley. Será que Harry não o preveniu que eu viria buscá-lo? Harry desceu a escada de dois em dois degraus e parou abruptamente alguns passos do hall, pois a longa experiência o ensinara a ficar longe do alcance do tio sempre que possível. Parado à porta, estava um homem alto e magro, com barbas e cabelos prateados até a cintura. Usava oclinhos de meia lua encarapitados num nariz torto, uma longa capa de viagem e um chapéu cônico. Vestido com um roupão cor de vinho, Walter Dursley, cujo bigode era preto, mas tão farto quanto o de Dumbledore, encarava o visitante como se não pudesse acreditar nos seus olhinhos miúdos. — A julgar pelo seu ar aturdido e descrente, Harry não o avisou da minha vinda — disse Dumbledore em tom amável. — Mas vamos presumir que o senhor tenha me convidado, cordialmente, a entrar. Não é sensato demorar demais a soleira das portas nestes tempos perturbados. O bruxo cruzou o portal com elegância e fechou a porta ao passar. — Faz muito tempo desde a minha última visita — falou Dumbledore, olhando por cima dos óculos para o tio Walter. — Devo dizer que os seus agapantos estão bem floridos. Walter continuou calado. Harry não duvidou que o tio logo recuperasse a fala. A veia que latejava em sua têmpora estava quase explodindo. Mas alguma coisa em Dumbledore parecia ter lhe roubado temporariamente o fôlego. Talvez fosse a sua inegável aparência bruxa, ou o fato de que mesmo o tio Walter podia perceber que ali estava um homem muito difícil de intimidar. — Ah, boa noite, Harry — cumprimentou Dumbledore, erguendo a cabeça para olhá-lo através dos óculos com um ar de satisfação. — Ótimo, ótimo. Tais palavras pareceram despertar o tio Walter. Em sua opinião, era óbvio que qualquer homem que pudesse olhar para Harry e dizer ótimo era alguém com quem ele jamais concordaria. — Não quero ser grosseiro — começou ele, em um tom que ameaçava se tornar grosseiro a cada sílaba. Contudo, a grosseria acidental ocorre com alarmante frequência. Dumbledore terminou a frase sério. — É melhor não dizer nada, meu caro. — Ah, e esta deve ser Petúnia. A porta da cozinha se abrira, revelando a tia de Harry, de luvas de borracha e um hobbie por cima da camisola, visivelmente interrompendo sua costumeira limpeza das superfícies da cozinha, antes de ir se deitar. Seu rosto cavalar expressava apenas choque. — Alvo Dumbledore — informou o bruxo, já que o tio Walter não a apresentara. — Temos nos correspondido — é claro. Harry achou que era um modo esquisito do diretor lembrar a tia Petúnia que, certa vez, lhe enviaram uma carta explosiva. — Mas ela não protestou. — E esse deve ser o seu filho Duda, não? Naquele instante, Duda espiara a porta da sala de estar, sua cabeça grande e loura emergindo da gola listrada do pijama. Parecia estranhamente separada do corpo, a boca aberta de espanto e medo. Dumbledore esperou um momento, aparentemente, para ver se os Dursley iam dizer alguma coisa. Mas, como o silêncio se prolongasse, ele sorriu. — Posso presumir que os senhores tenham me convidado a sentar em sua sala de estar. Duda afastou-se depressa do caminho quando Dumbledore passou. Harry, ainda segurando o telescópio e os tênis, saltou os últimos degraus e acompanhou Dumbledore, que se acomodou na poltrona mais próxima da lareira e se deteve a reconhecer o ambiente com uma expressão de educado interesse. Parecia extraordinariamente deslocado. — Não vamos embora, professor? Perguntou Harry, ansioso. — Certamente. Mas primeiro há umas questões que precisamos discutir. E preferia não fazer isto ao ar livre. Por isso, vamos abusar da hospitalidade dos seus tios por mais uns minutinhos. — E como vão? Walter Dursley entraram na sala. Petuna ao seu lado e Duda mal-humorado atrás deles. — É. Disse Dumbledore com simplicidade. — Abusaremos. — E sacou a varinha com tanta rapidez que Harry mal chegou a vê-la. A um gesto displicente, o sofá arremessou-se para a frente, atingiu os joelhos dos Dursley e os fez perder o equilíbrio e desmontar nele. A um segundo gesto, com a varinha, o sofá voltou rapidamente à posição inicial. — E é melhor fazermos isso com conforto — disse o bruxo cordialmente. Quando Dumbledore guardou a varinha no bolso, Harry notou que sua mão estava escura e enrugada. A pele parecia ter sido destruída por uma queimadura. — Professor, o que aconteceu com sua... — Mais tarde, Harry. — Sente-se, por favor. O garoto ocupou a poltrona que sobrara, fazendo questão de não olhar para os Dursley, todos mudos de espanto. — Presumi que fossem me oferecer uma bebida — disse Dumbledore ao tio Walter — mas, pelo visto, tanto odimismo seria tolice. Um terceiro gesto, com a varinha, fez aparecer no ar uma garrafa empoeirada e cinco copos. A garrafa se inclinou e serviu uma generosa dose de um líquido cor de mel em cada copo, que, então, flutuou até cada uma das pessoas na sala. — É o melhor hidromel envelhecido em barris de carvalho por Madame Rosmerta — explicou Dumbledore, fazendo um brinde a Harry, que apanhou o copo e bebeu. Nunca provaram nada parecido antes, mas gostou imensamente. Os Dursley, depois de trocarem olhares rápidos e apavorados, tentaram fingir que não viam seus copos, o que era difícil, porque eles davam pancadinhas em suas cabeças. — Harry não conseguiu afastar a suspeita de que Dumbledore estava se divertindo. — Bom, Harry — disse o bruxo, dirigindo-se a ele — surgiu uma dificuldade que espero que você possa resolver para nós. — Por nós, eu me refiro à ordem da Fênix. Antes de mais nada, porém, preciso lhe dizer que encontraram o testamento de Sirius há uma semana, e ele deixou todos os seus bens para você. — No sofá, tio Walter se virara, mas Harry não olhou para ele e nem conseguiu pensar em nada para dizer, exceto — certo. — No geral, é um testamento bem simples. Você acrescenta uma boa quantidade de ouro à sua conta no Gringotes e herda todos os bens pessoais de Sirius. — A parte ligeiramente problemática do documento — O padrinho dele morreu? — perguntou tio Walter em voz alta. — Lá do sofá. Dumbledore e Harry se viraram para olhá-lo. O copo de hidromel agora batia insistentemente em sua cabeça. Ele tentava afastá-lo. — Morreu? O padrinho dele? — Morreu — confirmou Dumbledore, sem perguntar a Harry por que não contaram aos tios. — Nosso problema — continuou falando com Harry — como se não tivesse havido interrupção — é que Sirius também deixou para você a casa número doze do Largo Grimalt. — Deixou uma casa para ele? — perguntou tio Walter, ganancioso, apertando os olhos miúdos. Mas ninguém lhe respondeu. — Podem continuar a usar a casa como quartel-general — disse Harry. — Não me importo. Podem ficar com ela. Não a quero. Se dependesse dele, não queria nunca mais pisar na rua do Largo Grimaldio. Achava que a lembrança de Sirius, vagando solitário pelos aposentos escuros e mofados, prisioneiro de um lugar que tinha tentado desesperadamente abandonar, o atormentaria para sempre. — É um gesto generoso. Mas desocupamos o imóvel temporariamente. — Por quê? — Bem — respondeu Dumbledore — não dando atenção aos resmungos do tio Walter, que agora levava na cabeça batidas dolorosas do insistente copo de hidromel. Segundo a tradição da família Black, a casa passa ao descendente masculino mais próximo em linha direta que tem o nome Black. Sirius foi o último da linhagem, porque seu irmão mais novo, Régulo, faleceu antes, e nenhum dos dois teve filhos, embora o testamento deixe perfeitamente claro que Sirius desejava que a casa fosse sua, é possível que tenham lançado nela algum encantamento, ou feitiço, para garantir que não pertença a alguém de sangue impuro. A imagem nítida do quadro da mãe de Sirius berrando e cuspindo no corretor da casa número 12 do Largo Grimaldio passou pela cabeça de Harry. — Aposto que lançaram. — Sem dúvida — disse Dumbledore — e, se tal encantamento existir, é muito provável que a propriedade da casa passe ao parente vivo mais velho de Sirius, ou seja, sua prima Belatriz Lestrange. Sem perceber o que fazia, Harry levantou-se de um pulo. O telescópio e o tênis em seu colo rolaram pelo chão. — Belatriz Lestrange, a assassina de Sirius herdar a casa dele? — Não — protestou ele. — Bem, é óbvio que também preferimos que ela não herde — respondeu Dumbledore calmamente. — A situação é bem complicada. Por exemplo, não sabemos se os encantamentos que nós mesmos lançamos sobre a casa, para impossibilitar sua localização, persistirão, agora que deixou de pertencer a Sirius. — Belatriz pode aparecer à porta a qualquer momento. É claro que fomos obrigados a nos mudar até termos esclarecido a nossa posição. — Mas, como é que vamos descobrir se tenho direito à casa? Felizmente, há um teste bem simples. Dumbledore depositou o copo em cima de uma mesinha ao lado de sua poltrona. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, o tio Walter berrou. — Quer tirar essas porcarias de cima da gente? Harry se virou. Os três Dursley estavam encolhidos com os braços para o alto enquanto os copos batiam em suas cabeças, fazendo voar hidromel para todo lado. — Ah, sinto muito — disse Dumbledore, atencioso, e tornou-o a erguer sua varinha. Os três copos desapareceram. — Mas, sabem, teria sido mais educado aceitarem a bebida. Pelo jeito, o tio Walter estava explodindo de vontade de dar várias respostas malcriadas, mas apenas voltou a se afundar nas almofadas com tia Tetúnia e Duda, sem dizer nada. Nem tirar seus olhinhos de porco da varinha de Dumbledore. — Entende — continuou Dumbledore, voltando sua atenção para Harry, como se o tio Walter não tivesse se manifestado. — Se você tiver de fato herdado a casa, também terá herdado... Ele assinou com a varinha pela quinta vez. Ouviu-se um forte estalo e apareceu agachado no tapete peludo dos Dursley, um elfo doméstico, com o nariz focinhudo, grandes orelhas de morcego e enormes olhos avermelhados, vestido de trapos encardidos. — Tia Tetúnia soltou um uvo de arrepiar os cabelos. Não havia lembrança de nada imundo assim ter algum dia entrado em sua casa. Duda tirou do chão os enormes pés rosados e descalços e levantou-os quase acima da cabeça. — Como se imaginasse que a criatura pudesse subir pelas calças do seu pijama. — E Tivalter berrou. — Que diabo é isso? — O monstro — apresentou Dumbledore. — Monstro não quer. Monstro não quer. Monstro não quer. Grasnou o elfo doméstico, berrando quase tão alto quanto o tio Walter, batendo no chão os pés nodosos e puxando as orelhas. Monstro é da senhora Bellatriz. — Ah, sim! Monstro é dos Black. Monstro quer sua nova dona. Monstro não quer o pirralho Potter. Monstro não quer. Não quer. Não quer. — Como você está vendo, Harry, disse Dumbledore, audindo a voz acima dos grasnidos e ininterruptos do monstro de não quer, não quer, não quer. Monstro está demonstrando uma certa relutância em passar as suas mãos. — Eu não me importo — repetiu Harry, olhando enojado para o elfo que se contorcia e batia os pés. — Eu não o quero. — Não quer, não quer, não quer. — Você prefere que passe as mãos de Bellatriz Lestrange? Mesmo lembrando que ele morou todo o último ano no quartel general da Ordem da Fênix? — Não quer, não quer, não quer. Harry encarou Dumbledore. Sabia que não poderia deixar o monstro ir morar com Bellatriz Lestrange. Mas a ideia de ser dono dele, de assumir responsabilidade pela criatura que traíra a Sirius, era repugnante. — Dele uma ordem — disse Dumbledore. — Se ele for seu, terá de obedecer. Se não, teremos de pensar em outros meios de mantê-lo longe de sua legítima dona. — Não quer, não quer, não quer, não quer. Monstro agora urrava. Harry não conseguiu pensar no que dizer. — Exceto... — Monstro, cala a boca! Por um instante, pareceu que o monstro fosse engasgar. Levou as mãos à garganta, a boca ainda mexendo furiosamente, os olhos saltando das órbitas. Passados alguns segundos de engolidas em seco, ele se atirou de cara no tapete. — Tia Petunas já é o meu. E então ele bateu no chão com as mãos e os pés, entregando-se a um violento, mas silencioso, acesso de raiva. — Isto simplifica a questão — disse Dumbledore, animado. — Parece que Sirius sabia o que estava fazendo. Você é o legítimo proprietário da casa número 12 no Largo Grimaldi, e de monstro. — Será que tenho de... de ficar com ele? Perguntou Harry, horrorizado enquanto o monstro continuava-se de bater a seus pés. — Não, se não quiser — disse Dumbledore. — Se aceita uma sugestão, você poderia mandá-lo trabalhar na cozinha de Hogwarts. Desta maneira, os outros elfos domésticos poderiam vigiá-lo. — É — exclamou Harry, aliviado. — É o que eu vou fazer. — Ah... monstro. Quero que vá para as cozinhas de Hogwarts trabalhar com os outros elfos. O monstro que agora estava com as costas achatadas contra o chão e os pés e as pernas no ar, lançou a Harry de baixo para cima um olhar do mais profundo desprezo e, com outro forte estalo, desapareceu. — Bom — disse Dumbledore — temos também o problema do hipogrifo. — Hagrid tem cuidado dele desde que Sirius morreu. Mas o bicuço agora é seu. — Por isso, se preferir tomar outras providências... — Não — respondeu Harry imediatamente. — Ele pode continuar com Hagrid. — Hagrid vai adorar — disse Dumbledore sorrindo. — Ficou contente de rever bicuço. — Por falar nisso, para garantir a segurança dele, decidimos, por hora, rebatizá-lo de Assafogás. Embora, eu duvide que o ministério possa concluir que é o mesmo hipogrifo condenado à morte. — Agora, Harry, suas malas estão prontas? — Ah... — Duvidou que eu apareceria? — Insinuou Dumbledore astutamente. — No minuto. — Ah... — Eu termino — apressou-se Harry a dizer, catando o telescópio e o tênis que tinham caído. Ele gastou pouco mais de dez minutos para encontrar tudo de que precisava. Por fim, conseguiu tirar a capa da invisibilidade debaixo da cama. Vedou o frasco de tinta muda cor e forçou a tampa do malão a fechar sobre seu caldeirão. Depois, arrastando o malão com uma das mãos e segurando a gaiola de Edwiges com a outra, desceu. Harry ficou desapontado ao descobrir que Dumbledore não esperava no Hall, o que significava que teria de voltar à sala de estar. Ninguém conversava. Dumbledore cantarolava de boca fechada, aparentemente muito à vontade, mas a atmosfera estava densa e gelada. E Harry não se atreveu a olhar para os Dursley, quando pronunciou... — Professor, estou pronto. — Bom, disse Dumbledore, uma última coisa, então. E se virou para falar com os Dursley. — Como os senhores, sem dúvida, sabem, dentro de um ano, Harry atinge a maioridade. — Não, interrompeu a tia Petúnia, falando pela primeira vez desde a chegada de Dumbledore. — Perdão? — Disse o bruxo educadamente. — Não. Ele é um mês mais novo que o Duda. E meu filho só vai fazer dezoito anos daqui a dois anos. — Ah! — exclamou Dumbledore cordialmente. — Mas no mundo dos bruxos, atingimos a maioridade aos dezessete. Tio Walter resmungou. — Que absurdo! — Mas Dumbledore não lhe deu atenção. — Então, como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente, a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que o deixei à sua porta, há quinze anos. Com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Dumbledore fez uma pausa. E, embora sua voz continuasse leve e calma e não deixasse transparecer sua raiva, Harry sentiu que emanava uma certa frieza. Notou também que os Dursley se aconchegaram uns aos outros quase imperceptivelmente. — Os senhores não fizeram o que pedir. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e, muitas vezes, a crueldade. — O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Tio Walter e Tia Petúnia se viraram instintivamente, como se esperassem ver mais alguém além de duro espremido entre eles. — Nós? — Tratamos mal o Dudoka? — Que conversa! — Começou o tio Walter furioso. Mas Dumbledore ergueu um dedo, mandando-o silenciar. E o silêncio sobreveio como se o bruxo tivesse emudecido. A mágica que invoquei há quinze anos significava que Harry contará com uma forte proteção enquanto puder considerar esta casa dele. Por mais infeliz que tenha sido aqui, por mais mal recebido, por mais destratado, os senhores lhe concederam pelo menos abrigo, ainda que de má vontade. A mágica cessará no momento em que Harry fizer dezessete anos. Em outras palavras, no momento em que se tornar homem. — Então, só peço mais uma coisa. — Que os senhores deixem Harry voltar mais uma vez a esta casa, antes do seu aniversário de dezessete anos, o que garantirá que a proteção se manterá em vigor até aquela data. Nenhum dos Dursley disse coisa alguma. Duda tinha a testa ligeiramente enrugada, como se ainda tentasse entender quando fora maltratado. — Tio Walter parecia ter alguma coisa entalada na garganta. Tia Petúnia, no entanto, parecia estranhamente corada. — Bem, Harry, está na hora de irmos andando — disse por fim Dumbledore, levantando-se e acertando a longa capa preta. — Até a próxima — disse aos Dursley, que pelo jeito parecia um desejar que a próxima não chegasse nunca. E, cumprimentando-os com a cena do chapéu, saiu teatralmente da sala. — Tchau — despediu-se Harry, apressado, e acompanhou Dumbledore, que parou junto ao malão com a gaiola em cima. — Não queremos nos sobrecarregar com isso agora — disse puxando mais uma vez a varinha. — Vou despachar esta bagagem para a toca, mas gostaria que você levasse sua capa da invisibilidade, caso precise. A muito custo, Harry tirou a capa do malão, tentando esconder do diretor a bagunça que havia lá dentro. Depois que a enfiou de qualquer jeito em um bolso interno do blusão, Dumbledore acenou com a varinha, e o malão, a gaiola e a de Viges desapareceram. Fez um novo aceno, e a porta da casa se abriu para escuridão fresca e enevoada. — E agora, Harry, vamos sair para a noite em busca dessa sedutora volúvel, a aventura. FIM DO CD 3 CD 4 CAPÍTULO 4 HORÁCIO SLUGORN Ainda que, nos últimos dias, tivesse passado todos os momentos de vigília desejando desesperadamente que Dumbledore viesse buscá-lo, Harry se sentiu pouco à vontade quando partiram juntos da Rua dos Alfeneiros. Nunca tiveram uma conversa para valer com o diretor fora de Hogwarts. Lá havia sempre uma escrivaninha entre os dois. Além disso, a lembrança do seu último encontro não parava de ocorrer, e aumentava o seu constrangimento. Gritaram muito naquela ocasião. Isto sem falar em seus esforços para destruir vários objetos de estimação de Dumbledore. O diretor, porém, parecia completamente descontraído. — Mantenha sua varinha à mão, Harry — disse animado. — Mas pensei que não tinha licença para usar a magia fora da escola, professor. Se houver um ataque, eu lhe darei permissão para usar qualquer contrafeitiço ou contra a maldição que lhe ocorra. Mas acho que hoje à noite não vai precisar se preocupar com ataques. — Por que não, professor? — Porque você está comigo — respondeu Dumbledore com simplicidade. — Aqui já está bom, Harry. O bruxo parou bruscamente ao fim da Rua dos Alfeneiros. — Naturalmente, você ainda não passou no teste de aparatação, não é? — Não. Pensei que precisava ter dezessete anos. — Precisa. — Então, segure com força no meu braço. — No esquerdo, se não se importar. — Você deve ter reparado que o braço com que segura a varinha está um pouco sensível no momento. Harry agarrou o braço oferecido por Dumbledore. — Bem, então vamos. Harry sentiu o braço do bruxo torcer e fugir-lhe. E redobrou o seu aperto. No momento seguinte, tudo escureceu. Teve a impressão de estar sendo fortemente puxado em todas as direções. Não conseguia respirar. Tiras de ferro envolviam seu peito, comprimindo-o. Suas órbitas estavam sendo empurradas para o fundo da cabeça. Seus tímpanos entravam crânio adentro. Então, ele aspirou grandes golfadas do ar frio da noite e abriu os olhos lacrimejantes. Teve a sensação de que o enfiavam por uma mangueira de borracha apertada. Passaram-se alguns segundos até ele entender que a Rua dos Alfeneiros desaparecera. Viu que ele e Dumbledore estavam agora parados na praça deserta de algum povoado, no centro do qual havia um memorial de guerra e alguns bancos. O entendimento finalmente alcançou os seus sentidos, e Harry percebeu que acabara de aparatar pela primeira vez na vida. — Você está bem? Perguntou Dumbledore, olhando o solisto. Leva algum tempo para se acostumar com a sensação? — Estou ótimo — respondeu Harry, esfregando as orelhas que pareciam ter deixado a Rua dos Alfeneiros com uma certa relutância. — Mas acho que prefiro as vassouras. Dumbledore sorriu, aconchegou melhor a capa em torno do pescoço e disse — Vamos por aqui. E, andando rapidamente, passou por uma estalagem vazia e algumas casas. Segundo o relógio de uma igreja vizinha, era quase meia-noite. — Agora me diga, Harry, a sua cicatriz. Tem doído? — Harry levou a mão à testa inconscientemente e esfregou a marca em forma de raio. — Não. — E tenho me perguntado por quê. — Pensei que iria arder o tempo todo, agora que Voldemort está recuperando o poder. Ele olhou para Dumbledore e notou que tinha uma expressão satisfeita. — Já eu pensei o contrário — disse Dumbledore. — Lord Voldemort finalmente percebeu como é perigoso o acesso que você tem tido aos pensamentos e emoções dele. — Imagino que agora esteja usando a oclumência contra você. — Por mim, tudo bem — comentou Harry, que não sentia falta dos sonhos perturbadores nem dos vislumbres intuitivos da mente de Voldemort. Eles viraram uma esquina, passaram por uma cabine telefônica e uma parada de ônibus. Harry tornou a olhar Dumbledore pelo canto dos olhos. — Professor? — Harry? — Onde é que nós estamos, exatamente? — No encantador povoado de Boldlegue-Betterton. — E o que estamos fazendo aqui? — Ah, sim, claro. — Não lhe contei. — Já pedi a conta do número de vezes que repeti isso nos últimos anos, mas estamos novamente desfalcados de um funcionário nos nossos quadros. Estamos aqui para convencer um velho colega meu a suspender a aposentadoria e voltar a Hogwarts. — E como vou ajudar o senhor? — Ah, acho que encontraremos uma maneira — respondeu o diretor vagamente. — À esquerda aqui, Harry. Eles tomaram uma rua íngreme e estreita aladeada de casas. Todas as janelas estavam escuras. A friagem estranha que pairara sobre a rua dos alfeneiros nessas duas semanas persistia ali. Lembrando-se dos dementadores, Harry deu uma espiada por cima do ombro e segurou a varinha em seu bolso com firmeza. — Professor, por que não aparatamos diretamente na casa do seu ex-colega? — Por que seria tão grosseiro quanto derrubar a porta da casa com pontapés? — A cortesia exige que demos aos colegas bruxos a oportunidade de nos negar a entrada. — Em todo caso, a maioria das casas bruxas são magicamente protegidas de pessoas indesejáveis que aparatem. — Em Hogwarts, por exemplo, não se pode aparatar nos prédios nem nos terrenos — completou Harry depressa. — Foi Hermione Granger quem me disse. — E está certa. Viramos à esquerda outra vez. À suas costas, o relógio da igreja bateu meia-noite. Harry se perguntou se Dumbledore não considerava a falta de educação visitar um colega tão tarde. Mas, agora que a conversa começara a fluir, ele tinha perguntas mais urgentes a fazer. — Professor, li no profeta diário que Freud foi demitido. — É verdade — confirmou Dumbledore, agora virando uma ladeira secundária. — Foi substituído, e tenho certeza que você também leu isso, por Rufus Cangeur, que costumava chefiar a sessão de autores. — É verdade — confirmou Dumbledore. — Agora virando uma ladeira secundária. — Foi substituído, e tenho certeza que você também leu isso, por Rufus Cangeur, que costumava chefiar a sessão de aurores. — Ele é... — O senhor acha que ele é bom? — Perguntou Harry. — Uma pergunta interessante. — Sem dúvida ele é competente. — Mais decidido e enérgico do que Cornélio. — Sei. — Mas eu quis dizer... — Entendi o que você quis dizer. — Rufus é um homem de ação, e, tendo combatido bruxos das trevas a maior parte da sua vida profissional, não subestima Lord Voldemort. Harry esperou, mas Dumbledore não mencionou o desentendimento que o profeta diário noticiara, e, como não teve coragem de insistir, mudou de assunto. — E... senhor? — E Madame Boones? — É... — Disse Dumbledore baixinho. — Uma perda funesta. — Era uma grande bruxa. — É logo aqui. — Acho. — Aí. Apontaram com a mão machucada. — Professor, o que aconteceu com a sua... — Não tenho tempo para explicar agora. É uma história eletrizante, quero contá-la como merece ser contada. Ele sorriu para Harry, que compreendeu que aquilo não era uma negativa, e que tinha permissão para continuar com as perguntas. — Senhor, recebi um folheto do ministro da magia por correio coruja, sobre medidas de segurança que devemos tomar para nos proteger dos comensais da morte. — Eu também recebi, continuou Dumbledore, ainda sorrindo. — Você achou o folheto útil? — Não muito. — Não. — Eu achei que não. — Você não me perguntou, por exemplo, qual é o sabor da geleia que prefiro para verificar se sou realmente o professor Dumbledore, e não o impostor? — Não perguntei, começou Harry, um pouco inseguro quanto a estar ou não sendo repreendido. — Para sua referência futura, é Amora. — Embora, é claro, se eu fosse um comensal da morte, teria tido o cuidado de pesquisar minhas geleias preferidas antes de me fazer passar por mim mesmo. — São defuntos, respondeu Dumbledore calmamente. — Defuntos enfeitiçados para cumprir ordens de um bruxo das trevas. — Mas não vemos em férias há muito tempo. Pelo menos desde a última vez que Voldemort teve o poder. — Ele matou gente suficiente para formar um exército deles. — É claro. — É aqui, Harry. Bem aqui. Aproximavam-se de uma casinha de pedra bem cuidada, no meio do jardim. Harry estava ocupado demais, digerindo a pavorosa ideia de mortos-vivos para dar atenção a qualquer outra coisa. Mas, quando alcançaram o portão da casa, Dumbledore estacou, e Harry colidiu com ele. — Que lástima! Que lástima! O garoto acompanhou o olhar do diretor pela entrada, bem conservada, e sentiu um aperto no coração. A porta da casa foi arrancada das dobradiças. Dumbledore olhou para cima e para baixo na rua. Parecia deserta. — Pegue a varinha e me siga, Harry. — Disse em voz baixa. Abriu o portão e entrou pelo jardim. Rápido e silenciosamente, o garoto em seus calcanhares, então, empurrou a porta da casa bem devagar, com a varinha erguida e pronta. Lumos A ponta da varinha do diretor acendeu, iluminando um corretor estreito. À esquerda havia outra porta aberta. Empunhando a varinha acesa, Dumbledore entrou na sala de estar com Harry logo atrás. Depararam com uma cena de total devastação. Um relógio de carrilhão jazia aos seus pés. Um mostrador estilhaçado. O pêndulo mais adiante, como uma espada abandonada. O piano estava virado de lado, as teclas espalhadas pelo chão. Os destroços de um lustre caído brilhavam à pequena distância. Almofadas murchas, as penas do enchimento saindo pelos rasgos laterais. Cacos de vidro e louça cobriam tudo como se fossem pó. Dumbledore ergueu a varinha mais alto, para a luz clarear as paredes, cujo papel tinha manchas vermelho escuras e gelatinosas. O ruído da inspiração de Harry fez Dumbledore virar a cabeça. Nada bonito, não é? Disse oprimido. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. O diretor avançou cuidadosamente até o meio da sala, examinando os destroços pelo chão. Harry acompanhou-o, olhando para os lados, meio apavorado com o que poderia haver escondido sobre o piano ou o sofá, virados e destruídos. Mas não viu o sinal de cadáver. Talvez tenha havido uma luta. E o levaram embora. Sugeriu Harry, tentando não imaginar a gravidade dos ferimentos de um homem que pudesse deixar aquelas manchas espalhadas até a metade das paredes. Acho que não, respondeu Dumbledore em voz baixa, espiando atrás de uma poltrona, excessivamente estofada e tombada de lado. O senhor quer dizer que ele... Ainda está por aqui? Isso mesmo. Inesperadamente, Dumbledore se curvou e enfiou a ponta da varinha no assento da poltrona que gritou. — Ai! — Boa noite, Horácio. Cumprimentou Dumbledore, tornando-a serguer. O queixo de Harry caiu. Onde uma fração de segundo antes havia uma poltrona, agora havia-se encolhido um velho imensamente gordo e careca, que massageava o baixo ventre e apertava os olhos para enxergar Dumbledore com um olhar lacrimejante e ofendido. Não precisava enfiar a varinha com tanta força. — Reclamou o mal-humorado, pondo-se de pé. — Doeu. A luz da varinha cintilou em sua careca, seus olhos protuberantes, sua bigodeira prateada que lembrava de um léu marinho e os botões muito polidos do roupão cor de vinho que usava sobre o pijama de seda lilás. Sua cabeça mal alcançava o queixo de Dumbledore. — O que foi que me denunciou? resmungou, erguendo-se com dificuldade e ainda esfregando o baixo ventre. Parecia excepcionalmente descarado para um homem que acabara de ser descoberto, fingindo-se de poltrona. — Meu caro Horácio, respondeu Dumbledore, parecendo divertir-se. Se realmente os Comensais da Morte lhe tivessem feito uma visita, a marca negra teria sido deixada sobre sua casa. O bruxo deu um tapinha na enorme testa. — A marca negra — murmurou. — Eu sabia que havia uma coisa. — Ah, bem. Seja como for, eu não teria tido tempo. Tinha acabado de dar os últimos retoques no estofamento quando você entrou na sala. E deu um profundo suspiro que fez as pontas dos seus bigodes esvoaçarem. — Quer minha ajuda para arrumar a sala? Perguntou Dumbledore educadamente. — Por favor — disse o outro. Eles se postaram de costas um para o outro, o bruxo alto e magro e o baixo e gordo, e acenaram com as varinhas num gesto amplo e idêntico. Os móveis voltaram instantaneamente aos seus lugares. Os enfeites se recompuseram no ar. As penas flutuaram para dentro das almofadas. Os livros rasgados se emendaram e tomaram seus lugares nas prateleiras. Os candeeiros a óleo voaram para mesinhas e reacenderam. Uma vasta coleção de molduras de prata, quebrada, deslocara-se, refugindo pela sala, e pousara intacta e polida, com seus respectivos retratos sobre uma escrivaninha. Rasgos, rachaduras e buracos se consertaram por toda a parte, e as paredes se limparam. — A propósito, que tipo de sangue era aquele? — perguntou Dumbledore em voz alta para abafar o carrilhão do relógio recém-consertado. — Nas paredes? — Dragão! — gritou o bruxo, chamado Horácio, enquanto o lustre tornava a se prender ao teto, com ensurdecedores ruídos metálicos. O piano tocou uma nota final e tudo silenciou. — É, de dragão! — repetiu o bruxo, dando seguimento à conversa. — Meu último vidro! E os preços andam na estratosfera, mas quem sabe ainda consiga usá-lo. Ele se dirigiu aborrecido ao móvel em que estava uma garrafinha de cristal, e ergueu-a à luz, examinando o líquido espesso que continha. — Hum, um pouco de borra! Repôs a garrafa sobre o móvel e suspirou. Foi então que seu olhar recaiu sobre Harry. — Oh-ho! — exclamou. Os grandes olhos redondos fixando a testa de Harry e a cicatriz em forma de raio. — Oh-ho! — Este — disse Dumbledore, adiantando-se para fazer as apresentações — é Harry Potter. — Harry, este é um velho amigo e colega, Horácio Slugorn. O bruxo virou-se para Dumbledore com uma expressão astuta no olhar. — Então foi assim que você pensou que ia me convencer? — Pois bem, a resposta é não, Alvo. Ele passou por Harry com o rosto resolutamente virado e o ar de um homem que tenta resistir à tentação. — Suponho que pelo menos possamos tomar uma bebida? — perguntou Dumbledore. — Para lembrar os velhos tempos. Slugorn hesitou. — Tudo bem. Então um drink. — Concedeu de má vontade. Dumbledore sorriu para Harry e conduziu-o a uma poltrona parecida com a que Slugorn tão recentemente encarnara, que ficava ao lado da ladeira, recém acesa, e da luz forte de um candeeiro a óleo. Harry sentou com a nítida impressão de que o diretor, por alguma razão, queria que ele ficasse bem visível. E acertou. Quando Slugorn, que estiver ocupado com garrafas e copos, se virou de frente para a sala, seus olhos bateram imediatamente em Harry. — Hum... Resmungou desviando os olhos, como se tivesse medo de feri-los. — Tome! — entregou a bebida a Dumbledore, que sentara sem convite. Empurrou a bandeja para o garoto e, em seguida, afundou-o nas almofadas do sofá restaurado, em um silêncio contrariado. Suas pernas eram tão curtas que não tocavam no chão. — Bem, e como tem andado, Horácio? Perguntou Dumbledore. — Não muito bem, respondeu Slugorn imediatamente. — Fraqueza no peito, asma e reumatismo também. — Não consigo me mexer como antigamente. — Bem, é o normal. Velhice, cansaço. Contudo, você deve ter se mexido bem rápido para improvisar aquela recepção para nós. — Não deve ter tido mais de três minutos de aviso, não é? Slugorn respondeu entre irritado e orgulhoso. — Dois. — Não ouvi o meu feitiço contra o intruso os disparar. Estava tomando banho. — Ainda assim, acrescentou o circunspecto, parecendo se controlar. — O fato é que estou velho, Alvo. Um velho cansado que conquistou o direito a uma vida tranquila e a alguns confortos materiais. — E esses não faltavam, pensou Harry, percorrendo a sala com o olhar. Era abafada e excessivamente atravancada. Ninguém, porém, poderia dizer que fosse desconfortável. Havia poltronas macias e descansos para os pés, bebidas e livros, caixas de bombons e almofadas fofas. Se Harry não soubesse quem morava ali, teria pensado que era uma velhota rica e exigente. — Você ainda não tem a minha idade, Horácio, replicou Dumbledore. — Bem, então você também deveria pensar em se aposentar, disse Slughorn sem rodeios. Seus olhos verde-claros tinham registrado a mão machucada de Dumbledore. Estou vendo que as reações já não são o que eram. — Você tem toda a razão, respondeu o diretor tranquilamente, jogando a manga para trás e revelando as pontas dos dedos queimados e enegrecidos. A visão fez os pelos da nuca de Harry se eriçarem desagradavelmente. Sem dúvida, estou mais lento. Mas, por outro lado... Ele sacudiu os ombros e espalmou as mãos como se dissesse que a idade trazia compensações. E Harry notou um anel, na mão machucada, que nunca vira Dumbledore usar. Ele sacudiu os ombros e espalmou as mãos como se dissesse que a idade trazia compensações. E Harry notou um anel, na mão machucada, que nunca vira Dumbledore usar. Era grande e incômodo, aparentemente de ouro, engastado com uma pesada pedra negra que parecia rachada ao meio. O olhar de Slughorn se demorou um momento na pedra também. E Harry percebeu uma pequena ruga marcar momentaneamente a larga-testa. Então, todas essas precauções contra intrusos, Horácio, são para segurar os comensais da morte ou a mim? Perguntou Dumbledore. O que é que os comensais da morte iriam querer com um velho incompetente ao quebrar-o como eu? Imagino que iriam querer que você empregasse o seu considerável talento para coagir, torturar e matar. Você está realmente me dizendo que eles ainda não vieram recrutá-lo? Por um momento, Slughorn encarou Dumbledore com hostilidade. Então murmurou. Não lhes dei chance. Não lhes dei chance. Não parei de viajar nesse último ano. Nunca me demoram mais de uma semana no mesmo lugar. Mudo de uma casa de trouxa para outra. Os donos desta casa estão de férias nas Ilhas Canárias. Tem sido muito agradável. Terei pena de partir. É bem fácil uma vez que se aprende. Um simples feitiço paralisante nesses absurdos alarmes que usam em vez de bisbilhos cópios garante que os vizinhos não vejam ninguém entrar carregando um piano. Engenhoso. Mas está me parecendo muito cansativo para um velhote incompetente e alquebrado que procura uma vida calma. Agora, se você retornasse a Hogwarts, se você vai me dizer que eu teria mais paz naquela escola pestilenta, pode poupar o seu fôlego alvo. Eu posso estar me escondendo, mas chegaram aos meus ouvidos uns boatos engraçados, desde que a Dolores Umbridge saiu. Se é assim que você agora está tratando os professores... A professora Umbridge se meteu em confusões com o nosso rebanho de centauros, disse Dumbledore. Acho que você, Horácio, teria tido o bom senso de não entrar na floresta e chamar uma horta de centauros de mestiços nojentos. Então foi isso que ela fez? Que mulher idiota! Jamais gostei dela. Harry riu baixinho e os dois bruxos se viraram para ele. — Desculpem — apressou o garoto. — É que eu também não gostava dela. Dumbledore levantou-se de repente. — Você já está indo? Perguntou Slughorn depressa, esperançoso. — Não. Será que eu poderia usar o seu banheiro? — Ah — respondeu Slughorn, visivelmente desapontado. Segundo a porta à esquerda, seguindo pelo corredor. Dumbledore atravessou a sala. Depois que fechou a porta ao passar, fez-se silêncio. Logo em seguida, Slughorn se levantou, mas pareceu não saber muito bem o que fazer. Lançou um olhar furtivo a Harry. Foi até a lareira e virou-se de costas para que ser seu grande traseiro. — Não pense que não sei por que ele o trouxe até aqui — disse bruscamente. Harry apenas olhou para Slughorn. Os olhos lacrimosos do bruxo deslizaram pela cicatriz do garoto, desta vez examinando-lhe todo o rosto. — Você se parece muito com seu pai. — É o que dizem. — Exceto nos olhos. — Você tem... — Os olhos de minha mãe. — Eu sei. Harry já ouviu esse comentário tantas vezes que o achava aborrecido. — Uhum. Bem, um professor não devia ter alunos favoritos, mas ela era um dos meus. — Sua mãe — acrescentou Slughorn em resposta ao olhar de indagação de Harry. Lillian Evans. — Uma das mais inteligentes a quem lecionei. — Viva. — Viva, sabe? — Bem viva. — Uma menina encantadora. Eu costumava dizer a ela que deveria ter ido para a minha casa. E, sabe, costumava me dar respostas perturlantes. — Qual era a sua casa? — Eu era o diretor da Sonserina. — Ah, vamos. — A pessoa se adizer vendo a expressão no rosto de Harry, apontando o dele em riste para o garoto. — Não deixe que isto o influencie contra mim. — Você deve ser da Grifinória, como ela, não? — É. Em geral está no sangue, mas nem sempre. — Já ouviu falar de Sirius Black? — Deve ter ouvido. — Tem sido notícia de jornal nos últimos dois anos. Morreu faz umas semanas. Foi como se uma garra invisível tivesse torcido e apertado os intestinos de Harry. — Bem, em todo caso, foi um grande companheiro do seu pai na escola. Toda a família Black pertenceu à minha casa, mas Sirius acabou na Grifinória. — Uma vergonha. Era um garoto talentoso. Fiquei com o irmão dele, Regolo, quando apareceu. Mas eu teria preferido a família toda. Ele falava como se fosse um colecionador entusiasmado que tivesse perdido um lance em um leilão. Olhava para a parede oposta, parecendo absorto em lembranças, girando o corpo lentamente, sem sair do lugar, para permitir um aquecimento uniforme do traseiro. Sua mãe, naturalmente, nasceu trouxa. Não conseguia acreditar quando soube. Eu achava que devia ser puro sangue. Era tão inteligente. — Uma das minhas melhores amigas é trouxa — comentou Harry — e é a melhor aluna da nossa série. Engraçado como isso às vezes acontece, não é? — Não acho — retrocou Harry friamente. Eslugorne olhou para ele, surpreso. — Você não deve pensar que sou preconceituoso. — Não, não e não. Não acabei de dizer que sua mãe foi uma das minhas alunas favoritas? E tive também Dick Creswell, uma série acima. Agora chefe da sessão de ligação com os duendes. — Naturalmente, outro trouxa. Um estudante muito bom, que ainda hoje me passa excelentes informações sobre o que acontece internamente no Gringotts. O bruxo mexeu-se um pouco para cima e para baixo, sorrindo satisfeito consigo mesmo. E apontou para muitas das fotografias e molduras reluzentes sobre o aparador, cada qual com pequeninos ocupantes agitados. São todas de ex-alunos, todas com dedicatórias. Você pode ver Barnabas Cuff, editor do Profeta Diário, sempre interessado em conhecer a minha leitura das notícias do dia. E Ambrose Flume, da Dedos de Mel, um cestão todo aniversário. E tudo porque eu apresentei a Cícero Harkis, que lhe deu o primeiro emprego. E mais atrás, pode ver a se esticar o pescoço. — Guilnog Jones, que é a capitã do Arpias de Holyhead. As pessoas sempre se surpreendem quando me ouvem chamando os jogadores do Arpias pelo primeiro nome, e ganham entradas grátis sempre que querem. Este pensamento pareceu animá-lo enormemente. — E todas essas pessoas sabem onde encontrar o senhor para lhe mandar presentes? Perguntou Harry, que não pôde deixar de se perguntar por que os Comensais da Morte ainda não tinham rastreado eslugome, se cestas de doces, bilhete de quadribol e visitantes, desejosos de ouvir seus conselhos e opiniões, conseguiam encontrá-lo. O sorriso desapareceu do rosto de Slugorn com a mesma rapidez que o sangue das paredes da sala. — Claro que não! — protestou, olhando para Harry. — Há um ano que não tenho contato com ninguém. Harry teve a impressão de que Slugorn se chocara com o que tinha acabado de dizer. Por um momento, pareceu bastante perturbado. Depois, sacudiu os ombros. — Entretanto, o bruxo prudente procura não deixar a cabeça de fora em tempos como esses. — Dumbledore pode dizer o que quiser, mas aceitar um cargo em Hogwarts agora seria o mesmo que declarar publicamente a minha lealdade à Ordem da Fênix. E, embora eu acredite que eles sejam admiráveis e corajosos e tudo mais, não me agrada muito o seu índice de imortalidade. — O senhor não precisa pertencer à Ordem para ensinar em Hogwarts — respondeu Harry. Quem não conseguiu esconder um tom de desdém na voz? Era difícil simpatizar com a vida cheia de confortos de Slugorn quando se lembrava de Sirius, escondido em uma gruta, se alimentando de ratos. A maioria dos professores não pertence, e nenhum deles foi morto. Bem, a não ser que o senhor esteja contando ao Quirrell, mas ele recebeu o que merecia, considerando que trabalhava para o Voldemort. — Harry tinha certeza de que Slugorn era um daqueles bruxos que não suportavam ouvir o nome de Voldemort em alto e bom som, e não se desapontou. Slugorn estremeceu e soltou um grasnido de protesto. Aqui o garoto não deu atenção. — Imagino que os funcionários estarão mais seguros que a maioria das pessoas enquanto Dumbledore foi o diretor. Acredita-se que ele seja o único homem de quem Voldemort tem medo, não é? Continuou Harry. Por uns momentos, o olhar de Slugorn pareceu distante, provavelmente refletia sobre as palavras do garoto. — Bem, é verdade que aquele que não deve ser nomeado nunca procurou lutar com o Dumbledore, murmurou o contrafeito. — Imagino que alguém possa argumentar que se não me unir aos comissais da morte, tampouco aquele que não deve ser nomeado pode me incluir entre seus amigos, caso em que eu talvez estivesse mais seguro perto de Alvo. — Não posso fingir que a morte de Amélia Bunes não tenha me abalado. — Se ela, com todos os seus contatos e proteção no ministério... — Dumbledore voltou à sala, sobressaltando Slugorn, que parecia ter esquecido que um amigo estava na casa. — Ah, aí está, Alvo. — Ausentou-se por um bom tempo. — Ruim do estômago? — Não. — Estava apenas lendo revistas trouxas. — Adoro as receitas de tricô. — Bem, Harry, já abusamos demais da hospitalidade do Horácio. Acho que está na hora de partir. — Não demonstrando a menor relutância em obedecer, Harry pulou da poltrona. Slugorn ficou surpreso. — Vocês já estão indo? — Estamos. — Acho que sei reconhecer uma causa perdida quando vejo. — Perdida? Slugorn pareceu nervoso. Girou os polegares gordos e agitou-se enquanto observava Dumbledore abotuar a capa de viagem e Harry fechar o blusão. — Bem, lamento que não queira um emprego, Horácio. Disse Dumbledore, erguendo a mão perfeita em um gesto de adeus. — Rogo... — Bem, lamento que não queira um emprego, Horácio. Disse Dumbledore, erguendo a mão perfeita em um gesto de adeus. O Guarce teria se alegrado com seu retorno. — Apesar das medidas mais rigorosas de segurança que tomamos, você será sempre bem-vindo se quiser nos visitar. — Ah, bem, muito gentil. Como eu digo... — Adeus, então. — Tchau, disse Harry. — Estavam à porta da casa quando ouviram um grito às suas costas. — Muito bem. — Muito bem, eu vou. Dumbledore virou-se e viu Slugorn ofegante à porta de Sá. Dumbledore virou-se e viu Slugorn ofegante à porta da sala de Sá. — Vai interromper a aposentadoria? — Vou, vou, respondeu Slugorn, impaciente. Devo estar louco, mas vou. — Maravilhoso, disse um sorridente Dumbledore. — Então, Horácio, veremos você no primeiro dia de setembro. — Com certeza verão, resmungou Slugorn. Quando os visitantes já atravessavam o jardim, a voz de Slugorn acompanhou-os. — Vou querer um aumento do salário, Dumbledore. O diretor riu baixinho. O portão do jardim se fechou e eles começaram a descer a ladeira em meio ao turvelinho de nevo escura. — Muito bom, Harry, elogiou Dumbledore. — Eu não fiz nada, respondeu Harry, surpreso. — Ah, fez sim. Mostrou ao Horácio exatamente o que ele tem a ganhar se retornar a Hogwarts. — Você gostou dele? — Harry não tinha certeza se tinha gostado ou não, diz Slugorn. Supunha que o bruxo fora agradável a seu jeito, mas também lhe parecera vaidoso. E, apesar dos seus protestos, demasiado surpreso que alguém nascido trouxa pudesse dar um bom bruxo. — Horácio disse Dumbledore aliviando Harry da responsabilidade de opinar. — Gosta de conforto. E também gosta da companhia dos famosos, bem-sucedidos e poderosos. Gosta de sentir que influencia essas pessoas. Nunca quis ocupar o trono. Preferiu ficar em segundo plano, onde tem mais espaço para se espalhar. — Entende? Ele... Costumava escolher a dedo dos seus favoritos em Hogwarts, às vezes por suas ambições ou inteligência, outras por seu encanto ou talento. E tinha uma habilidade incrível de eliger os que futuramente se tornariam excepcionais em seus campos. Horácio formou uma espécie de clube de favoritos em torno dele, fazendo apresentações, promovendo contatos úteis entre os membros e sempre colhendo algum tipo de benefício, fosse uma caixa de seu abacaxi cristalizado preferido ou uma oportunidade de recomendar o próximo funcionário júnior para a sessão de ligação com os doentes. — Ocorreu a Harry a nítida imagem de uma grande aranha inchada tecendo a teia em torno dele, torcendo um fio aqui e outro ali para trazer mais perto suas moscas gordas e sumarentas. — Digo tudo isso — continuou Dumbledore — não para indispor você contra Horácio ou, como chamaremos de hoje em diante, professor Slughorn, mas para alertá-lo. — Ele certamente tentará aliciá-lo, Harry. Você seria o diamante da coleção dele. O menino que sobreviveu. Ou, como o chamo ultimamente, o eleito. Ao ouvir isso, Harry sentiu um arrepio que não tinha relação com a névoa que o cercava. Lembrou-se das palavras que ouvir havia algumas semanas. Palavras que, para ele, tinham um significado terrível e particular. Nenhum dos dois pode viver enquanto o outro sobreviver. Dumbledore parou em frente à igreja pela qual tinham passado mais cedo. — Aqui está bom. — Harry, se você puder segurar o meu braço... — Experimente, desta vez. Harry não se esquivou da paratação, embora continuasse a achá-la desagradável. Quando a pressão cessou, e ele sentiu que conseguia respirar de novo, estava parado em uma estrada rural ao lado de Dumbledore, diante da silhueta torta do segundo prédio de que mais gostava no mundo. A toca. Apesar do medo que acabaram de experimentar, não podia deixar de se animar a visitar a casa. Rony estava ali dentro. E também a senhora Weasley, que cozinhava melhor do que qualquer outra pessoa que ele conhecia. — Se não se portar, Harry, disse Dumbledore ao cruzarem o portão, gostaria de te dar umas palavrinhas com você antes de nos despedirmos. Em particular... — Talvez ali. O diretor apontou para uma casinha de pedra desmantelada, onde os Weasley guardavam as vassouras. Um pouco intrigado, Harry acompanhou o bruxo e entraram por uma porta rangedora em um espaço menor do que um guarda-roupa normal. Dumbledore acendeu a ponta da varinha, fazendo-a brilhar como um archote, e sorriu para Harry. — Espero que me perdoe por dizer isto. — Mas estou contente e até orgulhoso com o seu comportamento depois de tudo que aconteceu no ministério. Permita-me dizer que Sirius teria sentido admiração por você. Harry engoliu em seco. Sua voz parecia ter o abandonado. Achava que não suportaria discutir Sirius. Já fora bastante doloroso ouvir o tio Walter se admirar. O padrinho dele morreu? E mais doloroso ainda ouvir o nome de Sirius dito desplicentemente por Slu Gorn. — Foi cruel — disse Dumbledore baixinho — que você e Sirius tivessem convivido tão pouco tempo. Um fim brutal para o que poderia ter sido uma amizade feliz e duradoura. Harry concordou com a cabeça. Seus olhos resolutamente fixos na aranha que agora subia pelo chapéu do diretor. Sentia que Dumbledore compreendia, e mesmo suspeitava que, até a chegada de sua carta, ele tivesse passado quase todo o tempo deitado na cama, em casa dos Dursley, se recusando a comer com os olhos fixos na janela enevoada, tomado pelo vazio gélido que passará a associar com os dementadores. — É duro — disse Harry, finalmente em voz baixa — saber que ele não escreverá mais para mim. Seus olhos arderam de repente e ele piscou. Sentia-se idiota, admitindo isso, mas o fato de ter alguém fora de Hogwarts que se importava com o que lhe acontecia, quase como um parente, tinha sido uma das melhores coisas de ter aquele padrinho. — E agora a chegada do Correio Coruja nunca mais o confortaria. — Sirius representou muita coisa que você não tinha conhecido antes — disse Dumbledore com suavidade. — Naturalmente a perda é devastadora. — Mas enquanto estava na casa dos Dursley — interrompeu Harry, sua voz tornando-se mais firme — — Percebi que não posso me isolar de tudo, senão vou ficar maluco. Sirius não teria gostado disso, não é? — De qualquer jeito, a vida é curta demais. — Vê a Madame Boones? — Vê a Emelina Vance? — Eu poderia ser o próximo, não é? — Mas se eu for — disse com ferocidade, agora encarando os olhos azuis de Dumbledore brilhando à luz da varinha — vou fazer questão de levar comigo o maior número de comensais da morte que puder — e Voldemort também, se tiver forças. — Você falou como o filho de Lillian e Tiago, e um legítimo afilhado de Sirius — disse Dumbledore, dando uma palmadinha de aprovação em suas costas. — Tire o chapéu para você. Ou tiraria se não fosse o receio de provocar uma chuva de aranhas em sua cabeça. — E agora, Harry, falando do outro assunto muito próximo, imagino que você tenha recebido o Profeta Diário nestas duas últimas semanas. — Recebi. Seu coração se acelerou um pouquinho. — Então deve ter visto que você... Então deve ter visto que houve não só vazamento, mas verdadeiras inundações sobre a sua aventura na sala da profecia. Harry confirmou. — E agora todo mundo sabe que eu sou o... — Não. Não sabe. Interrompeu Dumbledore. — Só há duas pessoas no mundo inteiro que conhecem toda a profecia sobre você e Lord Voldemort. — E as duas estão aqui neste barraco de vassouras mocheiroso e cheio de aranhas. — É verdade. Porém que muita gente adivinhou corretamente que Voldemort mandou os seus comensais da morte roubarem a profecia, e que ela se referia a você. — Agora, acho que estou certo em pensar que você não contou a nenhum conhecido seu o que dizia a profecia. — Está — respondeu Harry. — Uma decisão sensata em termos gerais. Embora eu ache que pode abrandá-la em favor dos seus amigos, o Sr. Ronald Weasley e a Srta. Hermione Granger. — Sim — continuou o diretor ao ver Harry se espantar. — Acho que eles devem saber. Seria um desserviço aos seus amigos se não contasse a eles uma coisa tão importante. — Eu não queria preocupar ou assustar os dois — disse Dumbledore, estudando Harry por cima dos oclinhos de meia-lua. — Ou talvez admitir que está preocupado e assustado? — Você precisa dos seus amigos, Harry. E, como disse com tanto acerto, Sirius não teria querido que você se isolasse. Harry não respondeu, mas Dumbledore não precisava, de fato, de uma resposta. Prosseguiu. — Sobre um assunto diferente, mas correlato, este ano quero que tenha aulas particulares comigo. — Particulares? Com o senhor? Repetiu Harry, surpreso, quebrando seu silêncio tenso. — É, acho que está na hora de participar de mais... — É, acho que está na hora de participar mais da sua educação. — O que é que o senhor vai me ensinar? — Uma coisa aqui e outra ali — respondeu Dumbledore vagamente. Harry aguardou esperançoso, mas o diretor não explicou. Então aproveitou para perguntar uma coisa que o preocupava havia algum tempo. — Se vou ter aulas com o senhor, não terei de frequentar aulas de oclumência com o Snape, terei? — Professor Snape, Harry. — E não, não terá. — Que bom! — exclamou Harry, aliviado. — Porque elas foram... E parou, cuidando para não dizer o que realmente pensavam. — Acho que a palavra fiasco caberia bem — sugeriu Dumbledore, assentindo com a cabeça. Harry riu. — Bem, isto quer dizer que de agora em diante não verei o professor Snape muitas vezes, porque ele não vai me deixar continuar em poções, a não ser que eu tire um ótimo nos meus... — Nons. — E sei que não tirei. — Não conte com os ovos que as corujas ainda não botaram — disse Dumbledore sentencioso. — O que, se não me engano, deve acontecer ainda hoje. — Agora, mais duas coisas antes de nos separarmos. — Primeiro, quero que, a partir deste momento, carregue sempre a capa da invisibilidade com você, até mesmo em Hogwarts, só para se precaver. Está me entendendo? Harry confirmou com a cabeça. — E, por último, enquanto estiver aqui, a Tock estará recebendo a maior segurança que o Ministério da Magia pode oferecer. Isto causou uma certa inconveniência a Arthur e Molly. Toda a correspondência deles, por exemplo, é verificada pelo Ministério antes de ser entregue. — Eles nos incomodam, porque a única preocupação que têm é a sua segurança. Mas seria uma péssima retribuição se você arriscasse seu pescoço enquanto estiver aqui. — Entendo. — A pressão se Harry a dizer. — Muito bem. — Então, disse Dumbledore, abrindo a porta do barraco de vassouras e saindo. — Vejo luz na cozinha. Não vamos privar Molly nem mais um instante da oportunidade de lamentar como você está magro. FIM DO CD 4 CD 5 CAPÍTULO 5 FLEUMA DEMAS Harry e Dumbledore se aproximaram da porta dos fundos da toca, cercada pela tralha habitual de botas velhas e calderões enferrujados. Harry ouviu o cacarejo abafado de galinhas sonolentas vindas de um telheiro distante. Dumbledore bateu três vezes, e Harry percebeu um movimento repentino por trás da janela da cozinha. — Quem é? Perguntou uma voz nervosa, que ele reconheceu ser a da Sra. Weasley. — Identifique-se. — Dumbledore trazendo Harry. A porta se abriu imediatamente. Apareceu a dona da casa, baixa e gorducha, usando um velho hobby verde. — Harry, querido! Nossa, Alvo, você me assustou. Não disse para não esperar vocês antes de amanhecer. — Tivemos sorte, disse o diretor, fazendo o Harry entrar. — Slugone foi mais fácil de persuadir do que imaginei. — Um feito de Harry, é claro. — Ah! Olá, ninfadora! Harry se virou e viu que a Sra. Weasley não estava sozinha, apesar da hora tardia. Uma jovem bruxa, de rosto pálido, em forma de coração e cabelos castanhos, sem vida, estava a sentar à mesa, segurando uma caneca entre as mãos. — Olá, professor! — E aí, beleza, Harry? — Oi, Tonks! Harry achou que ela parecia muito cansada e até doente, e que havia algo forçado em seu sorriso. Sem dúvida, sua aparência estava mais desbotada do que de costume, sem os cabelos rosa chiclete. — É melhor eu ir andando, disse depressa, levantando-se e cobrindo os ombros com a capa. — Obrigada pelo chá e a simpatia, Molly. — Por favor, não vá embora por minha causa, disse Dumbledore gentilmente. — Não posso ficar, tenho assuntos urgentes a tratar com o Rufus Cringeror. — Não, não, eu preciso ir mesmo, respondeu Tonks, sem retribuir o olhar de Dumbledore. — Noite. — Querida, por que não vem jantar no fim de semana? Remo e olho tonto virão. — Sério, Molly? — Não, mas obrigado assim mesmo. — Boa noite para todos. Tonks passou ligeira por Dumbledore e Harry e saiu para o quintal. A alguns passos da porta rodopiou-o e desapareceu no ar. Harry reparou que a senhora Weasley parecia preocupada. — Bem, verei você em Hogwarts, Harry, despediu-se Dumbledore. Cuide-se bem. Molly, as suas ordens. Ele fez uma reverência à senhora Weasley e saiu atrás de Tonks, desaparecendo exatamente no mesmo lugar. A senhora Weasley fechou a porta para o quintal vazio, segurou o Harry pelos ombros e o conduziu até a luz do candeeiro, sobre a mesa, para vê-lo melhor. — Você é igual ao Rony. Suspirou ela, olhando-o de cima a baixo. — Parece que alguém lançou em vocês um fetiço esticador. Juro que Rony cresceu dez centímetros desde a última vez que comprei uniformes para ele. — Está com fome, Harry? — Estou. — Confirmou o garoto, percebendo de repente que estava faminto. — Sente-se, querido. Vou preparar alguma coisa. Quando o Harry sentou, um gato peludo e russo, de cara amassada, pulou para os seus joelhos e se acomodou ali, ronronando. — Então a Hermione está aqui? Perguntou Harry, contente, fazendo cócegas atrás da orelha do bichento. — Ah, está. — Chegou ontem ontem, respondeu a senhora Weasley, batendo com a varinha em um panelão de ferro, que aterrissou no fogo, com um baque sonoro. — Ah, está. — Chegou ontem ontem, respondeu a senhora Weasley, batendo com a varinha em um panelão de ferro, que aterrissou no fogão com um baque sonoro e começou imediatamente a borbulhar. — É claro que todos já foram dormir. Só esperávamos vocês amanhã. — Pronto. Ela deu outra batida na panela, que se ergueu no ar, voou até Harry e se inclinou. A senhora Weasley encaixou sob a panela uma tigela bem em tempo de aparar o caldo grosso e fumegante da sopa de cebola. — Pão, querido. — Obrigado, senhora Weasley. Ela acenou a varinha por cima do ombro. Um pão e uma faca voaram graciosamente até a mesa. Quando o pão se fatiou e a panela de sopa voltou ao fogão, a bruxa sentou diante do garoto. — Então foi você que convenceu Horácio e Slugorn a aceitar o emprego? Harry confirmou com a cabeça, a boca tão cheia de sopa quente que não conseguia falar. — Ele foi nosso professor, meu e de Arthur. Esteve um tempão no Hogwarts. Começou mais ou menos na mesma época que Dumbledore, acho. — Você gostou dele? Agora, com a boca cheia de pão, Harry encolheu os ombros e acenou com a cabeça, mostrando indiferença. — Sei o que quer dizer, tornou a senhora Weasley, confirmando séria. É claro que ele sabe ser charmoso quando quer, mas Arthur jamais gostou muito dele. O ministério está cheio de antigos favoritos de Slugorn, sempre os ajudou a subir na vida, mas nunca teve muito tempo para Arthur. Talvez não achasse que ele chegaria tão longe. Bom, o que mostra que até Slugorn se engana. Não sei se Rony lhe contou em alguma carta. Acabou de acontecer, mas Arthur foi promovido. Não poderia ser mais evidente que a senhora Weasley estava doida para contar a novidade. Harry engoliu uma grande bocada de sopa escaldante e teve a sensação de que sua garganta estava empolando. — Que máximo! Ofegou. — Você é muito gentil. Disse sorrindo a senhora Weasley, possivelmente tomando as lágrimas nos olhos de Harry por emoção com a notícia. Sim, Rufus Cringior criou várias sessões novas para enfrentar a situação atual, e Arthur está chefiando a sessão para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados. É um trabalho de grande peso e ele agora tem dez subordinados. O que é exatamente? Bem, sabe, com todo esse pânico gerado por você-sabe-quem, estão aparecendo objetos estranhos à venda, coisas que dizem proteger a pessoa contra você-sabe-quem e os comensais da morte. — Você pode imaginar que tipo de coisa. Poções protetoras, que na realidade são molho com um pouco de pus de bubotúberas, ou instruções para feitiços defensivos que fazem as orelhas caírem. Os responsáveis principais são gente como Mundungo Fletcher, que nunca trabalhou honestamente um só dia na vida, e que se aproveita do pavor das pessoas. Mas de vez em quando aparece alguma coisa realmente perigosa. Ainda outro dia, Artur confiscou uma caixa de bisbilhoscópios, enfeitiçados, muito provavelmente plantados por um comensal da morte. Então, como você vê, é um trabalho muito importante e vivo dizendo a ele que é uma bobagem sentir falta das velas para motores e torradeiras, e toda aquela quinquilharia dos trouxas com que se ocupava. — A senhora Weasley encerrou o seu discurso com um olhar severo, como se Harry é quem tivesse sugerido que era natural sentir falta de velas. — O senhor Weasley ainda está no trabalho? — indagou Harry. — Está. Aliás, está um pouquinho atrasado. Me disse que estaria em casa por volta da meia-noite. Molly se virou para olhar um grande relógio mal equilibrado em cima de uma pilha de lençoais no cesto de roupas, deixado na ponta da mesa. Harry reconheceu imediatamente. Tinha nove ponteiros, cada um deles com o nome de um membro da família, e costumava ficar pendurado em uma parede na sala de estar dos Weasley. Sua posição atual, porém, indicava que a senhora Weasley passara a carregá-lo com ela por toda a casa. No momento, os nove ponteiros apontavam para perigo mortal. — Ele tem estado assim — explicou a senhora Weasley, em um tom descontraído, muito pouco convincente. — Desde que você sabe quem saiu da clandestinidade. — Suponho que todo mundo esteja correndo perigo mortal. — Acho que não pode ser só a nossa família. — Mas não conheço ninguém que tenha um relógio igual. Por isso não posso verificar. — Ah! Com uma exclamação repentina, ela apontou para o mostrador do relógio. O ponteiro do senhor Weasley se moverá para... em trânsito. Ele está a caminho. E, confirmando um instante depois, ouviu-se uma batida na porta dos fundos. A senhora Weasley levantou-se depressa e correu a atendê-la. Com uma das mãos na maçaneta e o rosto encostado na madeira, perguntou baixinho. — Arthur, é você? — Sou — tornou a voz cansada do senhor Weasley. — Mas eu diria isto, querida, mesmo que fosse um comensal da morte. Faça a pergunta correta. — Ah, francamente. — Mole. — Está bem, está bem. Qual é a maior ambição da sua vida? — Descobrir como os aviões se sustentam no ar. A senhora Weasley assentiu e girou a maçaneta, mas, pelo visto, o senhor Weasley estava segurando-a com firmeza pelo outro lado, porque a porta continuou fechada. — Mole. Sou eu quem pergunta primeiro. — Arthur. — Realmente. Que tolice. — Como é que você gosta que eu a chame quando estamos sozinhos? — Mesmo a luz fraca do candeeiro, deu para rever que a senhora Weasley ficará muito vermelha. Ele próprio assentiu um calor em torno das orelhas e do pescoço e engoliu a sopa depressa, batendo com a colher na tigela o mais alto que pôde. — Moliu o óleo, respondeu a mortificada senhora Weasley pela fresta da porta. — Correto — disse o senhor Weasley. — Agora pode me deixar entrar. — A senhora Weasley abriu a porta, revelando o marido. Um bruxo magro, os cabelos ruivos, jarrariando, óculos de aros de tartaruga e uma longa capa de viagem empoeirada. — Continuo sem entender por que temos de fazer isso todas as vezes que você chega em casa — protestou a senhora Weasley com o rosto endacorado, ajudando o marido a tirar a capa. — Quero dizer, um começado à morte poderia ter obrigado você a dar as respostas antes de se disfarçar. — Eu sei, querida, mas são as regras do ministério e eu tenho que dar o exemplo. — Estou sentindo um cheiro bom. — Sopa de cebola? O senhor Weasley virou-se esperançoso na direção da mesa. — Harry! Só esperávamos você amanhã. Os dois se apertaram as mãos e o senhor Weasley se largou em uma cadeira ao lado de Harry, enquanto sua mulher punha uma tigela de sopa para ele também. — Obrigado, Molly. Foi uma noite muito pesada. Um idiota começou a vender medalhas metafórmicas. A pessoa pendura o mano pescoço e pode mudar de aparência à vontade. — Cem mil disfarces por dez galeões. — E o que realmente acontece quando se pendura a medalha? A maioria das pessoas fica com uma feia cor alaranjada, mas em outras surgem verrugas em forma de tentáculos no corpo inteiro. — Como se o St. Mungus já não tivesse muito o que fazer. — Está me parecendo o tipo de coisa que Fred e Jorge achariam engraçado — comentou a senhora Weasley, hesitante. — Você tem certeza? — Claro que tem. Os meninos não fariam uma coisa dessas justamente agora. Agora que as pessoas estão desesperadas para se proteger. — Então foi por isso que você se atrasou? — Medalhas metafórmicas? — Não. Soubemos de um feitiço às avessas em Elephant and Castle. Mas, felizmente, quando chegamos lá, o esquadrão de execução das leis da magia já tinha resolvido o caso. Harry ergueu a mão para abafar um bocejo. — Cama — disse a senhora Weasley, sem se deixar enganar. — Já arrumei o quarto de Fred e Jorge para você. Será todo seu. — Por quê? Onde eles foram? — Ah, estão no Beco Diagonal, dormindo no apartamentinho em cima da loja de logros, porque estão muito ocupados — disse a senhora Weasley. — Confesso que a princípio não aprovei, mas realmente parecem ter jeito para o negócio. — Vamos, querido. O seu malão já está lá em cima. — Noite, senhora Weasley — disse Harry, recuando a cadeira. Bichente saltou com leveza de seu colo e desapareceu da cozinha. — Boa noite, Harry. O garoto viu a senhora Weasley olhar para o relógio no cesto de roupas quando saíram da cozinha. Todos os ponteiros estavam mais uma vez marcando o perigo mortal. O quarto de Fred e Jorge eram no segundo andar. A senhora Weasley apontou a varinha para uma lâmpada na mesinha de cabeceira e imediatamente ela acendeu, inundando o quarto com uma agradável claridade dourada. Embora houvesse um grande vaso de flores sobre uma escrivaninha diante de uma pequena janela, seu perfume não conseguia esfarçar o cheiro que impregnava o quarto e que, para Harry, era de pólvora. Uma grande parte do chão estava ocupada por várias caixas de papelão lacradas, mas sem identificação, entre as quais se encontrava um malão de Harry. Aparentemente, o quarto estava sendo usado como um depósito provisório. Edwish espiou alegremente em seu poleiro em cima de um grande guarda-roupa e, em seguida, saiu voando para a janela. Harry sabia que a coruja estava esperando para vê-lo antes de sair à caça. Harry desejou boa noite à senhora Weasley, vestiu o pijama e se meteu entre as cobertas de uma das camas. Havia um objeto duro na fronha. Ele apalpou-a por dentro e puxou um doce pegajoso, roxo e laranja, que reconheceu como vomitilha. Sorrindo, virou-se para o outro lado e adormeceu instantaneamente. Segundos depois, ou assim pareceu a Harry, ele acordou com tiros que imaginou serem de canhão, ao mesmo tempo que a porta se escancarava. Ao sentar-se na cama, ouviu alguém abrindo as cortinas. Era como se a claridade ofuscante do sol lhe golpeasse os olhos com força. Protegendo-os com uma das mãos, ele tateou inutilmente com a outra à procura dos óculos. — O que é isso? — Nós não sabíamos que você já estava aqui — disse uma voz alta e excitada, e Harry sentiu um soco no cucuruto da cabeça. — Rony, não bata nele — ralhou uma voz de garota. Harry encontrou os óculos e colocou-os, embora o excesso de claridade não lhe permitisse enxergar quase nada. Um vulto longo agigantou-se à sua frente por um momento. Ele piscou e Rony Weasley entrou em foco, sorrindo. — Tudo bem? — Nunca estive melhor — respondeu Harry, esfregando o cucuruto e se largando em cima dos travesseiros. — Você? — Nada mal — replicou o amigo, puxando uma caixa e sentando-se nela. — Quando foi que você chegou? Mamãe acabou de nos contar. — Mais ou menos a uma hora da manhã. — Foi tudo bem com os trouxas? Trataram você direito? — Do jeito de sempre — respondeu Harry, enquanto Hermione se empoleirava na beira da cama. — Não falaram muito comigo, mas gosto mais assim. — E você? Como vai, Hermione? — Ah, estou ótima — respondeu a garota, que o examinava atentamente, como se ele estivesse doente. Harry achava que sabia o porquê e, como não tinha o menor desejo de discutir a morte de Sirius ou qualquer outro assunto triste naquele momento, perguntou. — Que horas são? — Perdiu o café da manhã? — Não se preocupe, mamãe está trazendo uma bandeja para você. — Ela acha que está desnutrido — tranquilizou o Rony, revirando os olhos para o teto. — Então, quais são as novidades? — Muito poucas até agora. Estive encalhado na casa dos meus tios, não é? — Fala sério, cara — exclamou Rony. — Você esteve viajando com Dumbledore. — Ah, não foi tão excitante assim. Ele só queria que eu convencesse um amigo, um antigo professor, a interromper a aposentadoria, um tal Horácio Slugorn. — Ah — Rony pareceu desapontado. — Pensamos que... Hermione lançou-lhe um olhar de advertência, e na mesma hora Rony mudou de assunto. Pensamos que poderia ser uma coisa dessas. Pensaram? Harry achou graça. — É... — Já que a Umbridge foi embora, é óbvio que precisaremos de um novo professor de defesa contra as artes das trevas, não acha? — Então... — Hum... — Como ele é? — Lembra um pouco um leão marinho e foi diretor da Sonserina, informou Harry. — Alguma coisa errada, Hermione? A garota observava o amigo como se esperasse que ele manifestasse sintomas estranhos a qualquer instante, mas se recompôs depressa e deu um sorriso nada convincente. — Não? — Claro que não. — E aí? Você acha que o Slugorn vai dar um bom professor? — Não sei. — Não pode ser pior do que a Umbridge. Pode? — Eu conheço alguém que é pior do que a Umbridge. A irmã mais nova de Rony adentrou o quarto irritada. — Oi, Harry. — Qual é o problema? — Perguntou Rony. — Ela. Gina se largou na cama de Harry. — Está me deixando pirada. — O que foi que ela fez agora? — Perguntou Hermione, solidária. — É o modo como fala comigo, como se eu tivesse três anos de idade. — Eu sei, concordou Hermione, baixando a voz. — Ela é tão cebosa. Harry ficou espantado de ouvir Hermione se referir à senhora Weasley daquele jeito, e não pôde culpar Rony por retrucar com raiva. — Será que vocês duas não podem parar de implicar com ela por cinco minutos? — Ah, você sempre defende, retrucou Gina. A gente sabe que você não se cansa dela. Era um comentário estranho sobre a mãe de Rony, começando a achar que perderam alguma coisa. Harry perguntou. — De quem vocês? A pergunta foi respondida antes que ele terminasse. A porta do quarto tornou-se escancarar, e o garoto instintivamente puxou as cobertas até o queixo com tanta força que Hermione e Gina foram parar no chão. Havia uma jovem parada no portal, e sua beleza era tão sufocante que o quarto pareceu ficar estranhamente abafado. Era alta e esguia, tinha cabelos compridos e louros, que davam a impressão de refletir um leve fulgor prateado. Para completar a visão, a jovem trazia uma pesada bandeja com o café da manhã de Harry. — Harry! — disse com uma voz gultural. — Faz tanto tempo! Quando cruzou o portal e foi em direção a Harry, a senhora Weasley surgiu logo atrás, parecendo muito aborrecida. Não precisava trazer a bandeja, eu mesma já vinha trazer. — Não foi trabalho em nenhum! — disse Fleur Delacour, apoiando a bandeja nos joelhos de Harry, curvando-se num movimento ágil para lhe dar um beijo em cada bochecha. — Ele sentiu uma queimação de a moça encostar os lábios. — Estava doido para ver ele. — Lembra minha irmã, Gabriele? Não para de falar em Harry Potter. Vai ficar encantada de rever você. — Ah, ela também está aqui! — grasnou Harry. — Nanã, bobinho! — retrucou Fleur com um sorriso tilingue. — Quer dizer, ne próximo verão, quando nós... Mas você ainda não sabe. Seus grandes olhos se arreglaram e, com ar de censura, fixaram a senhora Weasley, que disse... — Ainda não tivemos tempo de contar. Fleur voltou sua atenção para Harry, sacudindo a cabeleira prateada contra o rosto da senhora Weasley. — Gui e eu vamos nos casar! — Ah! — exclamou Harry, sem entender. — Não pode deixar de notar que a senhora Weasley, e a Unione e Gina evitavam deliberadamente se olhar. — Uau! Felicidades! Fleur deu outro mergulho para beijá-lo outra vez. — Gui está muito ocupado em nenhum momento, trabalhando muito. Eu só trabalho parte de dia, negringotes, para melhorar meu inglês. Então, ele me trouxe para passar dias com a família dele. — Fique tão feliz que você vinha. Não tem muito o que fazer a casa, se você não gosta de cozinha e galinhas. — Bem, bon appétit, Harry! — E, dizendo isso, ela se virou graciosamente como se flutuasse e saiu do quarto, fechando a porta sem fazer ruído. A senhora Weasley soltou uma exclamação que soou como um tchá. — Mamãe detesta ela! — comentou Gina baixinho. — Eu não detesto a moça! — protestou a senhora Weasley, num sussurro irritado. — Acho que se apressaram demais para noivar só isso. — Eles já se conhecem há um ano! — justificou Rony, que parecia estranhamente tonto, com os olhos pregados na porta fechada. — Ora, não é tanto tempo assim. Obviamente, eu sei por que foi. Com toda essa incerteza, por causa da volta de você sabe quem, as pessoas acham que podem estar mortas amanhã. Então, tomam decisões precipitadas que normalmente demorariam a tomar. Foi o mesmo que aconteceu da última vez, em que ele se tornou poderoso. Gente fugindo para casar a torto e a direito. — Inclusive você e papai! — concluiu Gina astutamente. — Verdade. — Mas seu pai e eu fomos feitos um para o outro. — Por que iríamos esperar? — justificou a senhora Weasley. — Enquanto no caso de Gui e Fleur... — Bem, o que é que eles têm realmente em comum? — Ele é um rapaz trabalhador, uma pessoa que tem os pés no chão, enquanto ela é... — Uma vaca! — emendou Gina, confirmando o que dizia com a cabeça. — Mas Gui não tem os pés no chão. — É um desfazedor de feitiços, não é? Gosta um pouco de aventura, um pouco de glamour. Imagina que tenha sido por isso que ele se apaixonou pela Fleuma. — Pare de chamar a moça assim, Gina. — Falou com rispidez da senhora Weasley, enquanto Harry e Hermione riam. — Bem, é melhor eu continuar. — Como os ovos enquanto estão quentes, Harry. Com um ar apreensivo, ela saiu do quarto. Rony continuava com cara de quem levar um soco. Sacudia a cabeça como um cachorro que quisesse tirar a água dos ouvidos. — Você não se acostuma com ela nem morando na mesma casa? — Perguntou Harry. — Bem, me acostumo — explicou Rony. — Mas se ela aparece de repente, como agora há pouco... — É patético — explodiu Hermione, tomando distância de Rony. — E virando-se de frente para enfrentá-lo, de braços cruzados, ao deparar com a parede. — Você não quer realmente que ela fique aqui para sempre, não é? — Perguntou Gina ao irmão, incrédula. Ao notar que ele apenas encolheu os ombros, continuou. — A mamãe vai dar um basta nessa história, se puder. — Aposto o que você quiser. — E como ela vai conseguir isso? — Perguntou Harry. — Ela não para de convidar a Tonks para almoçar. Acho que tenho esperança de que Gui se apaixone por ela. Torço para que isso aconteça. Prefiro muito mais a Tonks em nossa família. — Estou mesmo vendo isso acontecer — comentou Rony com sarcasmo. — Escute aqui. Nenhum cara com juízo perfeito vai preferir a Tonks, se a Fleur estiver por perto. — Quero dizer, a Tonks é legal quando não faz bobagens com o cabelo e o nariz, mas... — Ela é muito mais bonita do que a Fleur, uma teimogina. — E é mais inteligente, é uma auror — falou Hermione lá do seu canto. — A Fleur não é burra. Teve mérito suficiente para participar do torneio Tribruxo. — Ah, você também, Harry — exclamou Hermione, desapontada. — É isso. — A Fleur não é burra. Teve mérito suficiente para participar do torneio Tribruxo — disse Harry. — Ah, você também, Harry — exclamou Hermione, desapontada. — Suponha que você goste do jeito com que a Fleur diz — Harry. — É isso? Perguntou Gina com desprezo. — Não — respondeu Harry, desejando não ter aberto a boca. — Eu só estava dizendo que a Fleur, quero dizer a Fleur, pois eu prefiro ver a Tonks na nossa família. Pelo menos ela é divertida. — Ela não tem sido muito divertida ultimamente — retrocou Rony. — Todas as vezes que a vi, estava mais parecendo uma multa que geme. — Isto não é justo — protestou Hermione rispidamente. — Ela ainda não superou o que aconteceu. — Sabe, ele era primo dela. Harry sentiu um aperto no coração. Tinham chegado a Sirius. Ele apanhou um garfo e começou a encher a boca de ovos mexidos, esperando evitar convites para participar daquela conversa. — Tonks e Sirius mal se conheciam — lembrou Rony. — Sirius esteve preso em Áscaba, metade da vida dela, e antes disso as famílias dos dois nem se encontravam. — A questão não é essa — disse Hermione. — Ela acha que foi a responsável pela morte de Sirius. — Como é que ela chegou a essa conclusão? — perguntou Harry mesmo sem querer. — Bem, ela estava enfrentando Belatriz Lestrange, concorda? A minha impressão é que Tonks sente que, se a tivesse liquidado, Belatriz não poderia ter matado os filhos. — Que idiotice — comentou Rony. — É o sentimento de culpa de quem sobrevive. — Sei que Lupin tentou argumentar, mas ela continua deprimida. Está tendo até problemas para se metamorfosear. — Para o quê? — Não consegue mais mudar a aparência, como costumava fazer — explicou Hermione. — Acho que os poderes dela devem ter sido afetados pelo choque ou qualquer coisa parecida. — Eu não sabia que isso era possível — admirou-se Harry. — Nem eu — falou Hermione — mas suponho que se a pessoa ficar realmente deprimida... A porta tornou-a a abrir e a senhora Weasley meteu a cabeça no quarto. — Gina — sussurrou — desce e vem me ajudar a preparar o almoço. — Estou conversando com a galera — reclamou Gina, indignada. — Agora — mandou a senhora Weasley e se retirou. — Ela só quer a minha companhia para não ter de ficar sozinha com a fleuma — continuou Gina, enfurecida. E agitou os longos cabelos ruivos para os lados, em uma boa imitação de flair, andando pelo quarto com os braços erguidos como se fosse uma bailarina. — E, galera, é melhor vocês descerem logo também — disse ao sair. Harry aproveitou o silêncio momentâneo para comer mais. Hermione espiava dentro das caixas de Fred e George, embora, de tempos em tempos, lançasse um olhar de esguelha para Harry. Rony agora estava se servindo da torrada de Harry, ainda contemplando sonhadoramente a porta. — O que é isso? — perguntou por fim Hermione, erguendo um objeto que parecia um pequeno telescópio. — Sei lá — respondeu Rony. — Fred e George deixaram isso aí. Provavelmente ela não está pronta para ser vendida na loja. — Cuidado! — Sua mãe diz que a loja está indo bem — comentou Harry. — Que Fred e George realmente têm jeito para o negócio. — Isso é dizer pouco — comentou Rony. — Eles estão se enchendo de galeões. Nem posso esperar para ver a loja. — Ainda não fomos ao Beco Diagonal porque mamãe diz que papai tem de ir também por medida de segurança. E ele tem andado muito ocupado no trabalho. — Parece que a loja vai bem demais. — E o Percy? — quis saber Harry. — Ele tinha se afastado do resto da família. Já voltou a falar com seu pai e sua mãe? — Não. — Mas ele sabe que o seu pai tinha razão sobre o retorno de Voldemort. — Dumbledore diz que as pessoas acham mais fácil perdoar os outros quando estão errados do que quando estão certos. — Lembrou Hermione. — Eu ouvi dizendo isso à sua mãe, Rony. — Parece o tipo de frase cabeça que Dumbledore diria — sentenciou ele. — Este ano ele vai me dar aulas particulares — informou Harry em tom descontraído. Rony engasgou com a torrada e Hermione ofegou. — E você ficou na moita? — exclamou Rony. — Só me lembrei agora — respondeu Harry com sinceridade. Ele me disse ontem à noite no barracão das vassouras. — Caramba! Aulas particulares com Dumbledore! Rony ficou impressionado. — Por que será que ele — sua voz foi sumindo. Harry viu os dois amigos se entreolharem. O garoto descansou a faca e o garfo, o coração acelerado, considerando que estava apenas sentado numa cama. Dumbledore o aconselhara a contar. — Por que não agora? Ele fixou o olhar no garfo que refletia os raios do sol sobre o seu colo e disse. — Não sei exatamente por que ele vai me dar aulas, mas acho que deve ser por causa da profecia. Nem Rony nem Hermione falaram. Harry teve a impressão de que os dois tinham congelado. Ele continuou, ainda se dirigindo ao garfo, aquela que estavam tentando roubar do ministério. — Mas ninguém sabe o que dizia — argumentou Hermione. — Quebrou-se. — Embora o profeta diga que começou Rony, mas Hermione pediu silêncio. — O profeta acertou — confirmou Harry, fazendo um grande esforço para encarar os amigos. Hermione parecia assustada e Rony admirado. O globo de vidro que quebrou não era o único registro da profecia. Eu a ouvi completa no gabinete de Dumbledore. Foi para ele que fizeram a profecia. Daí ele pôde me contar. Pelo que dizia, Harry tomou fôlego. — Sou eu que tenho de liquidar o Voldemort. — Pelo menos, ela dizia que nenhum dos dois poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Os três se fitaram em silêncio por um momento. Ouviram, então, um estampido forte e Hermione desapareceu em uma baforada de fumaça negra. — Hermione! — gritaram Harry e Rony. A bandeja com café da manhã escorregou e bateu no chão com um estrondo. Hermione reapareceu, tossindo em volta em fumaça, ainda segurando o telescópio e exibindo um olho roxo berrante. — Eu apertei isso e... — E recebi um soco! — arquejou a garota. E sem a menor dúvida, eles viam agora um punho minúsculo preso a uma comprida mola que saía da ponta do telescópio. — Não se preocupe! — tranquilizou a Rony, tentando visivelmente não cair na gargalhada. — Mamãe dará um jeito no seu olho. Ela é ótima para curar pequenos machucados. — Ah, esqueçam isso agora! — apressou-se Hermione a dizer. — Harry! Ah, Harry! — Ela a tornou a sentar na beira da cama. — Ficamos imaginando, quando voltamos do ministério. — É óbvio que não quisemos lhe dizer nada. Mas, pelo que Lúcio Malfoy disse sobre a profecia, que era sobre você e o Voldemort, — Bem, achamos que devia ser uma coisa assim. — Ah, Harry! Ela encarou-o e sussurrou. — Você está apavorado? — Não tanto quanto já estive. Quando ouvi a profecia pela primeira vez, sim. Mas agora tenho a sensação de que já sabia que no fim eu teria de enfrentar Voldemort. — Quando ouvimos dizer que Dumbledore ia apanhar você pessoalmente, achamos que talvez fosse melhor lhe dizer alguma coisa. Ou mostrar alguma coisa com relação à profecia, disse Rony ansioso. E tínhamos uma certa razão, não é? — Ele não iria lhe dar aulas se achasse que você já não era. — Ele não iria lhe dar aulas se achasse que você já era. Não iria perder tempo. Então deve achar que você tem uma chance. — É verdade, disse Hermione. — O que será que ele vai lhe ensinar? — Magia defensiva muito avançada, provavelmente. Contra maldições poderosas. Contra feitiços. Harry não estava realmente ouvindo. Sentia-se invadir por um calor que não vinha do sol. Um bloqueio em seu peito parecia estar se dissolvendo. Sabia que Rony e Hermione estavam mais chocados do que demonstravam. Mas o fato de continuarem a seu lado, consolando-o com palavras animadoras, sem fugir dele como se pudesse contagiá-los ou oferecer perigo, valia mais do que jamais poderia dizer a eles. — E encantamentos evasivos, de maneira geral, concluiu Hermione. — Bem, pelo menos você já sabe uma das matérias que vai estudar este ano. — O que é mais do que o Rony e eu sabemos. — Quando será que vão chegar os resultados dos nossos nons? — Deve estar chegando. — Já faz um mês, disse Rony. — Calma aí, atalhou Harry, lembrando-se de mais uma parte da conversa da noite anterior. — Acho que Dumbledore falou que os resultados iriam chegar hoje. — Hoje? esganiçou-se Hermione. — Hoje? — Mas por que você não... — Ah, meu Deus! Você devia ter dito. Ela se levantou depressa. — Vou ver se chegou alguma coruja. Mas quando Harry chegou ao térreo, dez minutos depois, todo vestido e carregando a bandeja vazia do café, encontrou Hermione sentada à mesa da cozinha, muito agitada, enquanto a senhora Weasley tentava dar um jeito em sua cara de urso panda de um olho só. — Não quer sair, dizia ansiosa a senhora Weasley, ao lado de Hermione, com a varinha na mão e um exemplar de O Curandeiro Aprendiz, aberto no capítulo Hematomas, Cortes e Escoliações. — Isso sempre funcionou antes. Não consigo entender. — Deve ser a ideia de brincadeira engraçada de Fred e Jorge garantir que não saia, comentou Gina. — Mas tem de sair, quinchou Hermione. Não posso andar por aí com uma cara dessa para sempre. — Você não vai, querida. Vamos encontrar um antídoto. Não se preocupe. Tranquilizou a senhora Weasley. — Gui-me com tu que Fred e Jorge são muito engraçadas, disse Fleur, sorrindo calmamente. — São sim. Nem consigo respirar de tanto rir, retrocou Hermione. Ela se pôs de pé de repente, começou a dar voltas e mais voltas pela cozinha, girando os dedos. — Senhora Weasley, a senhora tem absoluta certeza de que não chegou nenhuma coruja hoje de manhã? — Claro, querida. Eu teria visto, respondeu a bruxa pacientemente. Mas mal acabou de dar nove horas. Tem muito tempo ainda. — Eu sei que fiz muita besteira em runas antigas, murmurou Hermione Febril. Decididamente fiz no mínimo um erro grave de tradução, e o exame prático de defesa contra as artes das trevas foi péssimo. No dia, achei que tinha me dado bem em transfiguração, mas pensando melhor... — Hermione, quer fazer favor de calar a boca? Você não é a única que está nervosa — falou Rony com rispidez. — E quando receber os seus onze ótimos nos nons? — Não, não e não — exclamou Hermione, agitando as mãos histericamente. — Sei que não passei em nada. — E o que acontece se a gente não passar? Perguntou Harry, sem se dirigir a ninguém em particular. Mas Hermione respondeu outra vez. — Discutimos as opções com a diretora da casa. Perguntei à professora McGonagall no fim do trimestre passado. Harry sentiu o estômago revirar. Gostaria de ter comido menos ao café da manhã. — Hã? Beu bobatons — disse Fleur com superioridade. — Fazem estude de ferrante. Acho que erra melhor. — Prestavam exames depois de seis anos de estudo e não cinco, como agora. E depois? As palavras de Fleur foram abafadas por um grito. Hermione estava apontando para a janela da cozinha. Viam-se três pontos negros no céu cada vez maiores. — Positivamente são corujas — falou Rony, rouco, pulando da mesa para se juntar à amiga na janela. — E são três — acrescentou Harry, correndo para o outro lado da amiga. — Uma para cada um de nós — disse Hermione num sussurro aterrorizado. — Ah, não! — Não, não! — Ah, não! Ela agarrou os cotovelos de Harry e Rony. As aves estavam voando diretamente para a toca. Três belas corujas pardas. Cada uma trazia um grande envelope quadrado, que tornou-se visível quando sobrevoaram a entrada da casa. — Ah, não! — guinchou Hermione. A senhora Weasley tomou a frente dos garotos e abriu a janela da cozinha. Uma, duas, três corujas entraram voando e pousaram na mesa em fila. As três estenderam a perna direita. Harry se adiantou. A carta endereçada a ele estava presa à perna da coruja do meio. Ele desamarrou-a atrapalhado. À sua esquerda, Rony tentava soltar as próprias notas. À direita, as mãos de Hermione tremiam tanto que ela fazia a coruja inteira tremer. Ninguém na cozinha falou. Por fim, Harry conseguiu desprender o envelope, abriu-o ligeiro e desdobrou o pergaminho que havia dentro. Resultados nos níveis ordinários em magia Notas de aprovação Ótimo O Excede expectativas E Aceitável A Notas de reprovação Péssimo P Deplorável D Trasgo P Resultados obtidos por Harry Potter Adivinhação P De Péssimo Astronomia A De Aceitável Defesa contra as artes das trevas O De Ótimo Feitiços E De Essédias expectativas Herbologia E De Essédias expectativas História da magia D De Deplorável Poções E De Essédias expectativas Transfiguração E De Essédias expectativas Trato das criaturas mágicas E De Essédias expectativas Harry leu o pergaminho todo várias vezes Começando a respirar aliviado a cada leitura Tudo bem Sempre soube que não iria passar Em adivinhação E não tivera a chance de passar em História da magia Uma vez que desmaiara no meio do exame Mas passara em todo o resto Correu o dedo pelas notas Fora bem em Transfiguração e Herbologia E até exceder a expectativa em Poções E o melhor de tudo Recebera Ótimo em Defesa contra as artes das trevas Olhou para os lados Hermione estava de costas e cabeça baixa Mas Rony parecia muito feliz Só não passei em adivinhação a História da Magia Mas quem se importa? Comentou alegremente com Harry Aqui Vamos trocar Harry passou os olhos pelas notas de Rony Não havia nenhum ótimo Eu sabia que você ia tirar a nota máxima Em Defesa contra as artes das trevas Disse ele dando um soco no ombro de Harry Não saímos bem, não? Parabéns exclamou a senhora Weasley Orgulhosa Arrepiando os cabelos de Rony Sete nons É mais do que Fred e Jorge tiraram juntos Hermione? Perguntou Gina hesitante Porque a amiga ainda não se virara E você? Como foi? Eu? Nada mal Respondeu Hermione muito baixinho A cota é essa Rebateu Rony Se aproximando e puxando os resultados da mão dela É? Nove? Ótimo E um? Excede expectativas em defesa contra as artes das trevas E, encarando-a meio risonho e meio desesperado Você está realmente desapontada, não é? Hermione sacudiu negativamente a cabeça Mas Harry riu Bem, agora somos alunos do Nien Escamou Rony sorridente Mamãe ainda tem salsichas? Harry tornou a ler os seus resultados Eram tão bons quanto poderia ter esperado Só sentiu uma puntadinha de arrependimento Era o fim de sua ambição de ser auror Não obtivera a nota exigida em poções Soubera o tempo todo que não conseguiria Mas sentiu o estômago afundar Ao olhar mais uma vez para o pequeno E Preto Era bem estranho Visto que tinha sido um comensal da morte disfarçado Quem dissera pela primeira vez que Harry daria um bom auror Que a ideia o tivesse conquistado E ele não conseguisse realmente pensar em outra profissão futura Além disso Tinha-lhe parecido o destino certo para ele Desde que ouvira a profecia há um mês Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver Não estaria assim cumprindo a profecia E dando a si mesmo a melhor chance de sobreviver Se entrasse para o grupo de bruxos altamente treinados Cuja função era encontrar e matar Voldemort Fim do CD 5 CD 6 Capítulo 6 A Fugida de Draco Harry permaneceu dentro dos limites do Jardim da Toca Na semana seguinte Passava a maior parte dos dias jogando quadribol em duplas No pomar dos Weasley Ele e Hermione contra Rony e Gina Hermione era péssima E Gina? Boa! Portanto estavam razoavelmente equilibrados E as noites repetindo três vezes tudo o que a senhora Weasley Punha à frente para comer Teriam sido umas férias felizes e tranquilas Se não fossem os casos de desaparecimentos Acidentes estranhos E até mortes que agora eram noticiados quase diariamente no profeta Por vezes que, e o senhor Weasley Traziam para casa notícias que ainda não tinham chegado ao jornal Para desgosto da senhora Weasley A festa do 16º aniversário de Harry Foi perturbada pelos espantosos relatos feitos por Remo Lupin Que parecia magro e deprimido Os cabelos castanhos fartamente embranquecidos Suas roupas mais rotas e remendadas que nunca Tinha havido mais dois ataques de dementadores Anunciou ele quando a senhora Weasley Lhe ofereceu uma grossa fatia de bolo de aniversário E encontraram o corpo de Igor Karkaroff Em um barraco no norte do país Sobre o local parava a marca negra Aliás, para ser franco Fico surpreso que ele tenha sobrevivido Quase um ano depois de desertar os comensais da morte Lembro que o irmão de Sirius, Reglo, durou poucos dias Você soube o que aconteceu com o Florian Forte School, Remo? Perguntou Gui A quem Fleur não parava de ser vivinho O cara que dirigia a sorveteria no beco diagonal? Interrompeu Harry Sentindo um vazio desagradável no fundo do estômago Ele costumava me servir sorvetes de graça O que aconteceu com ele? Foi levado à força pelo estado em que ficou a sorveteria Por que? Indagou Rony A senhora Weasley olhou irritada para Gui Quem vai saber? Deve ter aborrecido os caras Era um bom sujeito, o Florian Por falar em beco diagonal Lembrou o senhor Weasley Parece que o Olivaras também desapareceu O fabricante de varinhas? Scamou Gui na surpresa O próprio A loja está vazia Não há sinais de luta Ninguém sabe se foi embora porque quis Ou se foi sequestrado Mas e as varinhas? Onde é que as pessoas vão conseguir varinhas? Terão de se arranjar com os outros fabricantes Respondeu Lupin Mas o Olivaras era o melhor E se o outro lado o tiver levado Não será bom para nós No dia seguinte A essa sombria festa de aniversário Chegaram cartas de Hogwarts E as listas de material escolar As de Harry incluíam uma surpresa Fora nomeado capitão de quadribol Isto é que para você é os monitores Exclamou Hermione alegre Agora vai poder usar o nosso banheiro particular E todo o resto Uau! Eu me lembro de quando Carlinhos usavam desses Disse Rony examinando satisfeito o crachá Harry, que legal Você vai ser o meu capitão Se me deixar voltar ao time Imagino Ha ha! Bem Acho que não podemos adiar mais a ida Ao Beco Diagonal Agora que receberam as cartas Suspirou a senhora Weasley Passando os olhos pela lista de Rony Iremos no sábado Se o seu pai não precisar outra vez Ir trabalhar Não quero ir sem ele Mãe, a senhora acha sinceramente que Você sabe quem vai estar escondida Atrás de uma estante na floreios e borrões? Falou Rony rindo Fortescu e Olivara saíram de férias, não foi? Respondeu a senhora Weasley Se irritando mais uma vez Se você acha que a segurança é motivo para risadas Pode ficar em casa Que eu mesma compro o seu material Não Eu quero ir Quero ver a loja de Fred e Jorge Rony interrompeu-a rapidamente Então, guarde as suas opiniões para si mesmo, rapazinho Antes que eu decida que é imaturo demais para ir conosco Retrocou a mãe com raiva Agarrando o relógio com os nove ponteiros Que continuam a indicar perigo mortal E equilibrando-o sobre a pilha de toalhas lavadas Isso se aplica à volta a Hogwarts também Rony virou-se para Harry Incrédulo Enquanto sua mãe erguia nos braços o cesto de roupas E o relógio mal equilibrado E saía brava do aposento Caracas, não se pode nem mais brincar nesta casa Mas, nos dias que se seguiram Rony tomou cuidado para não falar levianamente de Voldemort O sábado amanheceu sem outros rompantes da senhora Weasley Embora ela parecesse muito tensa ao café da manhã Guy, que ia ficar em casa com Fleur Para a grande alegria de Hermione e Gina Passou uma bolsa cheia de dinheiro para Harry E cadê o meu? Perguntou Rony na mesma hora, de olhos arregalados Já está com o Harry, idiota Replicou Guy Saquei do cofre para você, Harry Porque está levando cinco horas para o público acessar os depósitos em ouro Tão rigorosas estão as medidas de segurança Já está com o Harry, idiota Replicou Guy Saquei do cofre para você, Harry Porque está levando cinco horas para o público acessar os depósitos em ouro Tão rigorosas estão as medidas de segurança — Dois dias atrás, enfiaram — vocês sabem onde — um onestímetro no arco e Pilpot. — Bem, confiem em mim. Assim foi mais fácil. — Obrigado, Gui — disse Harry, embolsando seu ouro. — Ele é sempre tanta enciose — ronronou Fleur, com ar de adoração, acariciando o nariz de Gui. Gina fingiu que vomitava na tigela de cereal por trás de Fleur. Harry se engasgou com seu cornflakes e Rony deu-lhe tapas nas costas. — Fazia um dia nublado e escuro. Um dos carros especiais do Ministério da Magia, em que Harry já andara, estava aguardando a frente da casa, quando eles saíram ainda vestindo as capas. — Que bom que papai pôde requisitar carros outra vez — comentou Rony, grato, espreguiçando-se com prazer, enquanto o carro saía suavemente da toca. Gui e Fleur acenavam da janela da cozinha. Rony, Harry, Hermione e Gina estavam confortavelmente acomodados no largo banco traseiro. — É melhor não se acostumarem. É só por causa do Harry — lembrou o Sr. Weasley, por cima do ombro do garoto. Ele e a mulher iam no banco dianteiro com o motorista do Ministério. O banco se desdobrara obsiquiosamente em uma espécie de sofá de dois lugares. Ele é considerado de máxima segurança. E vamos receber reforços no caldeirão furado. Harry não fez comentário algum. Não lhe agradava fazer compra cercado de um batalhão de aurores. Guardar a capa da invisibilidade na mochila e achava que, se bastava para Dumbledore, deveria bastar para o Ministério. Embora, pensando melhor, ele não tivesse muita certeza se o Ministério sabia da existência de sua capa. — Chegamos — anunciou o motorista após um tempo surpreendentemente rápido, falando pela primeira vez, ao reduzir a marcha em Charing Cross e parar a porta do caldeirão furado. — Tenho ordens de esperar pelos senhores. Tem ideia do quanto tempo vão demorar? — Umas duas horas, espero — respondeu o Sr. Weasley. — Ah, que bom, ele está aqui. Harry imitou o Sr. Weasley e espiou pela janela. Seu coração deu um pulo. Não havia aurores à porta da estalagem. E, no lugar deles, reconheceu a forma barbuda de Rubel Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, vestindo um longo casaco de pele de castor e sorrindo ao ver o rosto de Harry, indiferente aos olhares assustados dos trouxas que passavam. — Harry — trovejou ele, arrebatando o garoto num abraço de moer os ossos, no momento em que Harry desceu do carro. — Bicurso, quero dizer, açafogaz, você devia ver, Harry. Está tão feliz de voltar ao ar livre? — Que bom que está feliz — respondeu Harry, rindo e massageando as costelas. — Não sabíamos que reforços — queria dizer você. — Que bom que está feliz — respondeu Harry, rindo e massageando as costelas. — Não sabíamos que reforços — queria dizer você. — Eu sei. Como nos velhos tempos, né? — Sabe, o ministério queria mandar um bando de aurores, mas Dumbledore disse que bastava eu — explicou Hagrid, orgulhoso, estufando o peito e enfiando os polegares nos bolsos. — Então? Vamos andando? — Vocês primeiro. — Molly, Arthur. Pela primeira vez na lembrança de Harry, o caldeirão furado estava completamente vazio. Do pessoal antigo só restava Tom, o estalajadeiro. Enrugado e sem dentes. Ele ergueu a cabeça esperançoso quando o grupo entrou, mas, antes que pudesse falar, Hagrid anunciou cheio de importância. — Só estamos de passagem, Tom. Você compreende. Assuntos de Hogwarts. Saiba como é. Tom assentiu com tristeza e continuou a enxugar copos. Harry, Hermione, Hagrid e os Weasley atravessaram o bar e saíram para o pequeno pátio frio nos fundos, onde ficavam as latas de lixo. Hagrid ergueu seu guarda-chuva cor-de-rosa e deu uma pancadinha em um certo tijolo no muro, que instantaneamente se abriu em arco, revelando uma tortuosa rua de pedras. Eles atravessaram e pararam, olhando para todos os lados. O beco diagonal mudara. Os arranjos coloridos e brilhantes nas vitrinas, exibindo livros de feitiços, ingredientes e caldeirões para poções, estavam ocultos por grandes cartazes do Ministério da Magia. A maioria, sombria e roxa, era uma versão ampliada dos panfletos sobre segurança que tinham sido distribuídos pelo Ministério durante o verão. Mas outros continham fotos animadas em preto e branco dos Comensais da Morte, que se sabiam estar foragidos. Belatriz Lestrange sorria desdenhosamente na fachada do boticário mais próximo. Algumas vitrines estavam fechadas com tábuas, inclusive a da sorveteria Florian Fort School. Em contraposição, tinham surgido várias barracas de aspecto miserável ao longo da rua. A mais próxima, instalada à porta da Floreios e Borrões, sob um toldo de listras manchado, exibia um letreiro de papelão. Amuletos, contra lobisomens, dementadores e inféria. Um bruxo miúdo e mal encarado sacudia braçadas de correntes com símbolos prateados para os transeuntes. — Uma para sua garotinha, madame! — ofereceu à senhora Weasley, quando passaram, sorrindo lascivamente para Gina. — Para proteger esse lindo pescocinho! — Se eu estivesse de serviço! — disse o senhor Weasley, olhando com raiva o vendedor de amuletos. — Sei, mas não vai sair prendendo ninguém agora. — Estamos com pressa, querido! — replicou a senhora Weasley, nervosa, consultando uma lista. — Acho que é melhor irmos à madame Malkin primeiro. Hermione quer vestes de festa novas, e os uniformes de Rony não estão mais nem cobrindo os tornozelos dele. — E você também deve estar precisando de novos, Harry. — Cresceu tanto? — Vamos todos! — Molly, não faz sentido irmos todos à madame Malkin — ponderou o senhor Weasley. — Por que os três não vão com Hagrid e nós vamos comprar todos os livros escolares na Floreios e Borrões? — Não sei — respondeu a senhora Weasley, ansiosa, visivelmente dividida entre o desejo de terminar as compras rápido e o de manter o grupo unido. — Hagrid, você acha? — Não se preocupe, eles vão ficar bem comigo, Molly. — Disse Hagrid, tranquilizando-a e fazendo um aceno vago com a mão enorme, do tamanho de uma tampa de latão. A senhora Weasley não pareceu inteiramente convencida, mas permitiu a separação, apressando-se em direção a Floreios e Borrões com o marido e Gina, enquanto Harry, Rony, Hermione e Hagrid seguiam para a madame Malkin. Harry reparou que muitas pessoas que passavam por eles tinham a mesma expressão mortificada da senhora Weasley, e que ninguém mais parava para conversar. Os compradores se mantinham em grupos coesos, absortos em seus próprios afazeres. Aparentemente, ninguém estava fazendo compra sozinho. — Acho que vai ficar meio apertado lá dentro com todos nós — falou Hagrid, parando a porta da madame Malkin e se abaixando para espiar pela vitrine. — Vou ficar de guarda aqui fora, tá? Então Harry, Rony e Hermione entraram juntos na lojinha. No primeiro momento parecia vazia, mas assim que a porta se fechou, atrás deles, ouviram uma voz conhecida que vinha de trás de uma arara de vestes formais verdes e azuis com brilhos. — Não sou criança, caso a senhora não tenha reparado, mãe. Sou perfeitamente capaz de fazer minhas compras sozinho. Ouviram então um muxuxocho e uma voz que Harry reconheceu ser da madame Malkin falou. — Bem, querido, sua mãe tem razão. Ninguém deve ficar andando por aí sozinho. Não é uma questão de ser ou não criança. — Vê se olha onde está enfiando esse alfinete. Um adolescente pálido, de rosto ponturo e cabelos louro-brancos, apareceu por trás da arara usando um belo conjunto de vestes verdes escuras, em que cintilavam alfinetes na barra da saia e das mangas. Ele caminhou até o espelho e estudou o efeito. Demorou um momento para notar Harry, Rony e Hermione refletidos por cima do seu ombro. Seus olhos cinza-claro se estreitaram. — Se você queria saber a razão do mau cheiro, mãe. — Uma sangue ruim acabou de entrar, disse Draco Malfoy. — Acho que não há necessidade de falar assim, disse madame Malkin, saindo ligeira de trás da arara, segurando uma fita métrica e uma varinha. — E também não quero ninguém empunhando varinhas na minha loja, apressou-se a acrescentar. — Porque, ao olhar em direção da porta, viu Harry e Rony parados ali com as varinhas apontadas para Malfoy. Hermione, que estava um pouco atrás, fussurrou. — Não, não façam nada. Sinceramente, não vale a pena. — É, como se vocês se atrevessem a... — É, como se vocês se atrevessem a usar magia fora da escola. Debochou Malfoy. — Quem lhe deu o olho roxo, Granja? Quero mandar flores para ele. — Agora basta, disse madame Malkin energicamente, olhando por cima do ombro em busca de apoio. — Madame, por favor. Narcisa Malfoy saiu de trás da arara de roupas. — Guardem isso, disse friamente para Harry e Rony. Se vocês atacarem meu filho outra vez, vou garantir que seja a última coisa que farão na vida. — Verdade? Retrocou Harry, dando um passo à frente e observando o rosto ligeiramente arrogante que, mesmo pálido, ainda lembrava o da irmã. — Ele estava da altura dela agora. — Vai mandar uns coleguinhas comensais nos matar? — Vai? Madame Malkin soltou um guicho e levou as mãos ao coração. — Francamente, você não devia fazer acusações. — Dizer uma coisa perigosa dessas? — Guardem as varinhas, por favor. Mas Harry não baixou a varinha. Narcisa Malfoy deu um sorriso antipático. — Estou vendo que o fato de ser o favorito de Dumbledore lhe deu uma falsa sensação de segurança, Harry. — Mas Dumbledore não estará sempre aqui para protegê-lo. — Harry correu os olhos por toda a loja com um ar zumbeteiro. — Uau! Quem diria? Harry correu os olhos por toda a loja com um ar zumbeteiro. — Uau! Quem diria? — Ele não está aqui agora. — Então por que não experimentar? — Talvez lhe arranjem uma cela de casal em Azkaban, para fazer companhia ao perdedor do seu marido. Malfoy fez um movimento agressivo em direção a Harry, mas tropeçou nas vestes muito longas. Rony soltou uma sonora gargalhada. — Não se atreva a falar com a minha mãe assim, Potter. Você ferou Malfoy. — Tudo bem, Draco — disse Narcisa, segurando o ombro do filho com os dedos finos e pálidos. — Prevejo que Potter irá se reunir ao querido Sirius antes de eu me reunir ao Lúcio. Harry ergueu sua varinha mais alto. — Harry, não! gemeu Hermione, agarrando o braço do amigo e tentando baixá-lo. — Pensa! — Você não deve. Vai se meter em uma encrenca. Madame Malkin agitou-se um momento sem sair do lugar, então resolveu agir, como se nada estivesse acontecendo, na esperança que, de fato, não acontecesse nada. Curvou-se para Malfoy, que ainda encarava Harry com ferocidade. — Acho que essa manga esquerda deve ser um pouquinho mais curta, querido. Me deixe. — Ai! berrou Malfoy, dando-lhe um tapa na mão. — Olha onde enfia esses alfinetes, mulher. — Mãe, acho que não quero mais estas vestes. E, puxando as vestes pela cabeça, atirou-as no chão, aos pés de Madame Malkin. — Você tem razão, Draco — disse Narcisa, lançando um olhar de desprezo a Hermione. — Agora sei o tipo de ralé que compra aqui. Será melhor comprarmos, Natal e Justo e Janota. — Dito isto, os dois saíram da loja, Malfoy fazendo questão de esbarrar com toda a força em Rony, a caminho da porta. — Francamente — exclamou Madame Malkin, apanhando as roupas e passando a ponta da varinha por cima para remover o pó, como se fosse um aspirador. A bruxa se mostrou aturdida durante toda a prova das vestes de Rony e Harry, e tentou vender modelos masculinos para Hermione em lugar de femininos, e, quando finalmente acompanhou-os à porta da loja, exibiu o ar de quem estava contente de vê-los pelas costas. — Compraram tudo? — perguntou Hagrid, animado, quando os garotos reapareceram ao seu lado. — Quase tudo — respondeu Harry. — Você viu os Malfoy? — Vi — confirmou Hagrid, indiferente. — Mas eles não iam se atrever a provocar confusões no meio do beco diagonal, Harry. — Não se preocupe. Harry, Rony e Hermione se entreolharam, mas antes que pudessem desiludir Hagrid de ideia tão reconfortante, o casal Weasley e Gina chegou carregando pesados pacotes de livros. — Vocês estão bem? — indagou a senhora Weasley. — Compraram as vestes? — Ótimo. — Então podemos dar uma passada no boticário e no Empório das Corujas, a caminho da loja do Fred e George. Fiquem juntos. Nem Harry nem Rony compraram ingredientes no boticário, porque não iam mais estudar poções. Mas, no Empório, compraram grandes caixas de nozes para Edviges e Pitch. Então, com a senhora Weasley consultando o relógio a cada minuto, desceram a rua à procura da Gemelidades Weasley, a loja de logros de Fred e George. — Não temos realmente muito tempo — alertou a senhora Weasley. — Então vamos dar uma olhada rápida e voltar logo para o carro. — Devemos estar bem perto. Estamos no 92, 94... — É! — escamou Rony, parando de chofre. — Encaixada entre fachadas sem graça, cobertas de cartazes, as vitrines de Fred e George chamavam a atenção como uma quima de fogos. Transeuntes, distraídos, olhavam por cima do ombro para as vitrines, e alguns, muito espantados, chegavam a parar petrificados. A vitrine da esquerda ofuscava à vista tal a variedade de artigos que giravam, espocavam, piscavam, quicavam e gritavam. Os olhos de Harry começaram a lacrimejar só de olhar. A vitrine da direita estava tomada por um gigantesco cartaz roxo, como os do ministério, mas enfeitado com letras amarelas pulsantes. — Para que se preocupar com você sabe quem? — Devia mais era se preocupar com o aperto você sabe onde, a prisão de ventre que acometeu a nação. Harry caiu na gargalhada. Ouviu um gemido fraquinho ao seu lado e, ao se virar, deparou com a senhora Weasley, olhando estarrecida para o cartaz. Seus lábios se moviam silenciosamente, enunciando as palavras. O aperto você sabe onde. — Vão matar esses dois — murmurou ela. — Não, não vão — contestou Rony, que, como Harry, estava às gargalhadas. — É genial. E ele e Harry entraram na loja. Estava apinhada de freguesas. Harry não conseguia chegar às prateleiras. Ficou examinando tudo, olhando as caixas empilhadas até o teto. Ali estavam o kit mata-aula que os gêmeos tinham aperfeiçoado no ano em que abandonaram Hogwarts sem concluir o curso. Harry reparou que o nougat sangra-nariz era o que saía mais, e restava apenas uma caixa arrebentada na prateleira. Havia latões cheios de varinhas de brinquedo. As mais baratas faziam aparecer galinhas de borracha ou calças compridas quando agitadas. As mais caras batiam no pescoço ou na cabeça do usuário desavisado. Caixas de penas de escrever nas opções canetas de inteiro, autorrevisora e resposta esperta. Abriu-se um espaço na multidão, e Harry pôde chegar ao balcão, onde um bando de crianças de dez anos observavam felizes um homenzinho de madeira subir lentamente os degraus de um patíbulo, com duas forcas de verdade em cima de um caixote, onde se lia forca reciclável, soletre certo ou sem forque. Feitiços patenteados para devanear Hermione conseguira se apertar até um grande mostruário junto ao balcão, e estava lendo a informação no verso de uma caixa com a foto muito colorida de um belo rapaz e uma moça desmaiando no tombadilho de um navio pirata. Um simples encantamento e você mergulhará em um devaneio de trinta minutos excepcionalmente realista. Fácil de usar em uma aula normal e virtualmente imperceptível. Efeitos colaterais, olhar vago e ligeira paba. Vem na proibida a menores de dezesseis anos. Sabe, comentou Hermione erguendo os olhos para Harry, esta mágica é realmente extraordinária. Só por causa disso, Hermione, disse uma voz atrás deles, você pode levar uma de graça. Um Fred sorridente estava diante deles, usando um conjunto de vestes magenta que contrastavam magnificamente com seus cabelos muito ruivos. Como vai, Harry? Eles se apertaram as mãos. E o que aconteceu com seu olho, Hermione? Foi o seu telescópio esmurrador, respondeu a garota pesarosa. Ah, caramba! Esqueci os telescópios, disse Fred. Tome. E entregou a Hermione uma bisnaga que puxou do bolso. Quando ela tirou a tampa desajeitada, apareceu uma pasta amarela. É só passar que o roxo desaparecerá em uma hora, disse Fred. Temos de achar um removedor decente para hematomas. Estamos testando a maioria dos produtos em nós mesmos. Hermione pareceu apreensiva. É seguro? Claro que é, respondeu Fred, tranquilizando-a. Vamos, Harry. Quero lhe mostrar a loja. Harry deixou Hermione passando a pasta no olho roxo e acompanhou Fred em direção aos fundos do salão, onde viu um mostruário com cartas e truques com cordas. Truques de magia dos trouxas? Explicou contente, apontando os artigos. Parecêntricos, feito papai. Sabe, que adoram coisas dos trouxas. Não são campeões de vendas, mas têm saída constante. São grandes novidades. É, aí vem o Jorge. O gêmeo de Fred apertou a mão de Harry com energia. Fazendo o tour pela loja? Venha aos fundos, Harry. É onde está o nosso lucro. Você aí, se meter alguma coisa no bolso, vai pagar mais do que dez galeões. Ele advertiu um garotinho que largou depressa um tubinho rotulado, marcas negras comestíveis. Deixam qualquer um doente. Jorge afastou uma cortina ao lado das máscaras dos trouxas e Harry viu uma sala mais escura e mais vazia. As embalagens dos produtos nas prateleiras eram mais discretas. Acabamos de desenvolver esta linha mais séria, disse Fred. Foi engraçado como aconteceu. Você não acreditaria quantas pessoas, até mesmo funcionários do ministério, não conseguem fazer um feitiço escudo decente, explicou Jorge. É claro que não tiveram você como professor, Harry. Sério? Bem, achamos que os chapéus e escudo eram uma piada. Sabe, você põe o chapéu e desafia o colega a lançar um feitiço e fica olhando a cara dele enquanto o feitiço simplesmente não funciona. Mas o ministério comprou quinhentos para todo o pessoal de apoio e continuamos recebendo pedidos enormes. Então, ampliamos a linha para incluir capas-escudo, luvas-escudo, quer dizer, não serviriam para proteger o cara das maldições imperdoáveis, mas para feitiços e encantamentos de leves a moderados. E pensamos em cobrir toda a área de defesa contra as artes das trevas, porque é uma mina de ouro, continuou Jorge entusiasmado. Este aqui é legal. Veja, pó escurecedor instantâneo. Estamos importando do Peru. Maneiro para quem quer desaparecer rápido. E os detonadores chamariz estão praticamente fugindo das nossas prateleiras. Olhe. Fred apontou para uma quantidade de objetos pretos esquisitos, dotados de apito, que de fato tentavam sumir de vista. A pessoa deixa cair um, sem ninguém ver, e ele sai correndo e apitando até sumir, e com isso desvia as atenções se precisar. Maneiro, comentou Harry impressionado. Leve alguns, ofereceu Jorge, apanhando uns dois e atirando-os para Harry. Uma jovem bruxa, de cabelos louros e curtos, enfiou a cabeça por um lado da cortina. Harry notou que ela também usava o uniforme magenta da loja. Tem um freguês lá fora querendo um caldeirão de mentira, senhores Weasley, avisou a moça. Harry achou muito estranho ouvir alguém chamar Fred e Jorge de senhores Weasley, mas eles aceitavam o tratamento com naturalidade. — Certo, Vera, já estou indo — disse Jorge prontamente. — Harry, apanhe o que quiseres, tá bem? Oferta da casa. — Não posso fazer isso — protestou Harry, que já puxar a bolsa para pagar pelos detonadores chamariz. — Aqui você não paga — disse Fred com firmeza, dispensando o ouro de Harry. — Mas você nos doou o capital inicial. Não esquecemos — lembrou Jorge sério. — Leve o que quiser e basta dizer às pessoas onde encontrou, caso perguntem. Jorge passou rápido pela cortina e foi ajudar a atender a freguesia, e Fred voltou com Harry para o salão principal, onde encontraram Hermione e Gina, ainda examinando a caixa dos feitiços para devanear. — Vocês ainda não descobriram os nossos produtos Burucha Maravilha? — perguntou Fred. — Sigam-me, senhoras. Próximo à vitrine, havia um arranjo de produtos rosa berrante, em torno do qual jovens excitadas davam risadinhas entusiásticas. Hermione e Gina se detiveram mais atrás, cautelosas. — Aí estão — anunciou Fred, orgulhoso. — Melhor linha de poções de amor que vocês podem encontrar no mundo. — Gina — ergueu a sobrancelha descrente. — E funcionam? — Claro que funcionam, por um período de até vinte e quatro horas de cada vez, dependendo do peso corporal do rapaz em questão. — E a atração exercida pela moça — completou Jorge, reaparecendo de repente ao lado deles. — Mas não vamos vendê-las à nossa irmã — acrescentou, ficando inesperadamente sério. — Não quando já existem cinco rapazes no circuito. — Se foi o Rony que lhe informou isso, é uma baita mentira — retrocou Gina calmamente, curvando-se para tirar um potinho rosa da prateleira. — E isso o que é? — O infalível removedor de espinhas em dez segundos — disse Fred. — Excelente para tudo. De forúnculos a cravos. Mas não mude de assunto. No momento você está ou não está saindo com um rapaz chamado Dino Thomas. — Estou. E da última vez que o vi, ele era um rapaz, e não cinco. E aquilo ali? Gina apontou para umas bolas redondas e felpudas, em tons de rosa e roxo, que giravam no fundo de uma gaiola, emitindo guinchos agudos. — Mini-pufs — informou Jorge. — Pufosos miniaturas. Não conseguimos reproduzi-los com a velocidade necessária. — E o Miguel Corner? — Acabei com ele. — Era mau perdedor — respondeu Gina, enfiando um dedo pela grade da gaiola e observando os mini-pufs, se aglomerarem em volta. — São muito fofinhos. — É. Dão vontade de apertar — admitiu Fred. — Mas você está trocando de namorado meio rápido, não? Gina virou-se para encarar o irmão com as mãos nos quadris. Em seu rosto havia uma expressão — Senhora Weasley — que surpreendeu Harry. Fred não se intimidou. — Não era sua conta. E ficarei muito agradecida a você — acrescentou com raiva para Rony, que acabara de aparecer ao lado de Jorge, carregado de mercadorias, se parar de contar esses dois mentiras a meu respeito. — São três galeões, nove ciclis e um nuque — somou Fred, examinando as muitas caixas que Rony trazia nos braços. — Pode-se coçar. — Sou seu irmão. — E o que você está levando é nosso. Três galeões, nove ciclis. Não precisa pagar um nuque. — Mas eu não tenho três galeões e nove ciclis. Então é melhor devolver tudo e para as prateleiras certas. Rony deixou cair várias caixas e fez um gesto obsceno para Fred. Por azar, foi visto pela Senhora Weasley, que escolhera aquele momento para reaparecer. — Se eu vir você fazendo isso outra vez, cola os seus dedos com um feitiço — avisou ela com rispidez. — Mamãe, posso comprar um mini-puff? — perguntou Gina sem perder tempo. — Um o quê? — perguntou a mãe desconfiada. — Olha, são tão bonitinhos. — A Senhora Weasley deu um passo para examinar os mini-puffes, e Harry, Rony e Hermione momentaneamente puderam ver a rua através da vitrine. Draco Malfoy ia subindo a rua depressa e sozinho. Ao passar pelas gemelidades, o Weasley olhou por cima do ombro. Segundos depois, saiu do campo de visão dos três. — E cadê a mãe dele? — indagou Harry, enrugando a testa. — Pelo jeito, Malfoy a despistou — respondeu Rony. — Mas por quê? — admirou Hermione. — Harry não respondeu. Ficou muito pensativo. Voluntariamente, Narcisa Malfoy não deixaria seu precioso filho fora de suas vistas. Ele devia ter se empenhado para fugir de suas garras. Harry, conhecendo e desprezando Malfoy, tinha certeza de que havia segundas intenções naquilo. Ele olhou ao redor. A Senhora Weasley e Gina estavam curvadas para os mini-puffes. O Sr. Weasley examinava, encantado, um baralho trouxa com as cartas marcadas. Fred e Jorge estavam atendendo a freguesas. Do outro lado da vitrine, Hagrid estava parado de costas para a loja, vigiando os dois lados da rua. — Entrem depressa aqui embaixo — disse Harry, tirando a capa da invisibilidade da mochila. — Ah, não sei, Harry. Hermione olhou insegura para a Senhora Weasley. — Anda logo — insistiu Rony. Ela hesitou mais um segundo e entrou embaixo da capa com Harry e Rony. Ninguém reparou no desaparecimento deles. Estavam muito interessados nos produtos de Fred e Jorge. Harry, Rony e Hermione se apertaram entre as freguesas para sair da loja o mais depressa possível. Mas, quando finalmente alcançaram a rua, Malfoy também conseguira desaparecer. — Ele estava indo naquela direção — murmurou Harry baixinho para evitar que Hagrid e que cantarolavos ouvisse. — Vamos. Os três saíram apressados, olhando para a direita e à esquerda. Passaram por vitrines e portas. E, por fim, Hermione apontou em frente. — Não é ele ali — cochichou ela, virando à esquerda. — Grande surpresa — respondeu Rony, também cochichando. — Por que Malfoy olhara para os lados e entrara na travessa do tranco? — Depressa-se, não o perdemos — disse Harry, acelerando o passo. — Vão ver os nossos pés — comentou Hermione, ansiosa, sentindo a capa esvassar e bater nos tornozelos deles. — Hoje em dia era muito mais difícil esconder os três. — Não faz mal — impacientou-se Harry. — Se apressem. Mas a travessa do tranco, na rua lateral de caras artes das trevas, parecia completamente vazia. Eles espiaram pelas vitrines ao passar, mas não havia fregueses nas lojas. Harry supunha que, nesses tempos perigosos e suspeitos, seria bandeiroso comprar artigos das trevas, ou, pelo menos, ser visto comprando algum. Hermione beliscou o braço do amigo com força. — Ai! — Shhh! — Olha ele ali — sussurrou a garota no ouvido de Harry. — Tinham chegado à única loja da travessa do tranco que Harry já visitara, a Borgen e Burks, que homenageavam ladrão e envenenador famosos, e era especializada em uma grande variedade de objetos sinistros. Ali, no meio de caixotes, cheios de crânios e garrafas velhas, encontrava-se Draco Malfoy, de costas para eles, mal discernível, além do mesmíssimo armário grande e escuro, em que Harry se escondera para evitar os Malfoy, pai e filho. A julgar pelo movimento das mãos, Malfoy falava animadamente. O dono da loja, o Sr. Borgen, um homem intuoso e encurvado, estava diante dele. O bruxo tinha uma curiosa expressão, em que se misturavam o rancor e o medo. — Se ao menos a gente pudesse ouvir o que estão dizendo — lamentou Hermione. — Podemos — escamou Rony, excitado. — Calma aí, pô! Ele deixou cair umas caixas que ainda estava carregando, enquanto remexia na maior delas. — Orelhas extensíveis! Veja! — Fantástico! — Fantástico admirou Sermione, enquanto Rony desenrolava os compridos fios cor-de-carne e começava a apontá-los em direção à parte inferior da porta. — Ah, espero que a porta não esteja imperturbável. — Não está — respondeu Rony com alegria. — Escute. Eles juntaram as cabeças para escutar atentamente as pontas dos fios, pelos quais ouviam a voz de Malfoy em alto e bom som, como se tivessem ligado um rádio. — O senhor sabe como consertar? — É possível — respondeu Borgin, indicando pelo seu tom que não queria se comprometer. — Mas primeiro preciso vê-la. — Por que não atrasa aqui a loja? — Não posso — argumentou Malfoy. — Tente ficar onde está. — Só preciso que me diga como consertar. — Harry viu Borgin umedecer nervosamente os lábios. — Bem, sem ver, devo dizer que é uma tarefa muito difícil. Talvez impossível. Não posso garantir nada. — Não — retocou o rapaz. E, só pelo seu tom, Harry percebeu que sorria com desdém. — Talvez isto lhe dê mais segurança. Malfoy aproximou-se de Borgin e desapareceu atrás do armário. Harry, Rony e Hermione chegaram para o lado, tentando mantê-lo em seu campo visual, mas só conseguiram ver Borgin, que parecia muito amedrontado. — Comente isto com alguém — disse Malfoy — e sofrerá o castigo merecido. O senhor conhece Fenrir Greybeck? — É um amigo de família e virá visitá-lo de vez em quando para verificar se o senhor está dedicando total atenção ao problema. — Não há necessidade de — — Eu é que decido isso — respondeu Malfoy. — Bem, é melhor eu ir andando. E não se esqueça de guardar isso em um lugar seguro. Vou precisar dela. — Talvez queira levá-la agora. — Não, claro que não, seu homenzinho burro. Como é que eu ficaria carregando isso pela rua? — Mas não há venda. — Não vou vendê-la. — Claro que não, senhor. Borgin fez uma reverência tão profunda quanto Harry o vira fazer para a luz de Malfoy. — E nem uma palavra para ninguém, Borgin. Nem mesmo minha mãe, entendeu? — Naturalmente. — Naturalmente — murmurou Borgin, curvando-se mais uma vez. No momento seguinte, a cineta da porta atinentou sonoramente, indicando a saída de Malfoy da loja, demonstrando grande satisfação consigo mesmo. Passou tão perto de Harry, Rony e Hermione que eles sentiram a capa esvoaçar em torno dos seus joelhos. Dentro da loja, Borgin permaneceu paralisado. Seu sorriso untuoso desaparecera. Parecia preocupado. — Do que é que eles estavam falando? Sussurrou Rony, recolhendo as orelhas extensíveis. — Não sei — respondeu Harry, pensativo. — Ele quer que consertem alguma coisa e quer que reservem outra aí dentro. — Você viu o que foi que ele apontou quando disse isso? — Não, ele estava escondido por aquele armário. — Vocês dois fiquem aqui — cochichou Hermione. — Que é que você vai? Mas a garota já tinha passado por baixo da capa. Verificou o penteado na imagem refletida na vitrine e entrou decidida na loja, fazendo a cineta tocar. Ligeiro, Rony fez as orelhas extensíveis passarem novamente por baixo da porta e deu um fio a Harry. — Olá! Que manhã horrível, não é? — disse Hermione animada a Borgin. Mas o homem, sem responder, lançou-lhe um olhar desconfiado. Cantarolando alegre, a garota saiu caminhando entre a confusão de objetos à mostra. — Esse colar está à venda? Perguntou, parando ao lado de um balcão vitrine. — Se a senhorita tiver mil e quinhentos galeões — respondeu o bruxo com frieza. — Ah, é. Não, não tenho tanto — disse a garota prosseguindo. — E esse lindo... um... crânio. — Dezesseis galeões. — Então está à venda. Não está reservado para ninguém. Borgin examinou-a apertando os olhos. Harry teve a desagradável impressão de que o bruxo percebeu exatamente onde Hermione queria chegar. Pelo jeito, a garota também percebeu que tinha sido descoberta, porque, de repente, abandonou a cautela. — O caso é o seguinte. — Ah... O rapaz que esteve agora há pouco aqui, Zack Malfoy, bem, ele é meu amigo, e quero lhe comprar um presente de aniversário. Mas se ele já deixou alguma coisa reservada, obviamente não quero lhe dar a mesma coisa. Então, ah... — Fora! — disse o bruxo com rispidez. — Vá embora! Hermione não esperou ser convidada pela segunda vez. Correu para a porta, com o bruxo em seus calcanhares. Quando a sineta tornou a suar e a garota saiu, ele bateu a porta e pendurou um aviso de fechada. — Ah, bem... Consolou a Rony, atirando a capa sobre a amiga. Valeu a tentativa. Mas você foi um pouco óbvia. Bem, da próxima vez você pode me mostrar como se faz. Mestre dos mistérios. Retorquiu ela. Os dois brigaram durante todo o percurso até as gemelidades Weasley, onde foram forçados a se calar para passar, despercebidos por Hagrid e uma senhora Weasley muito ansiosa, que claramente notara a ausência deles. Uma vez na loja, Harry despiu a capa da invisibilidade, escondeu-a na mochila e se reuniu aos dois quando insistiram, em resposta às acusações da senhora Weasley, que tinham estado o tempo todo na sala dos fundos, e que ele é que não tinha olhado direito. FIM DO CD SEIS CD SETE CAPÍTULO 7 O CLUBE DO ESLUBE Harry passou grande parte da última semana de férias refletindo sobre o significado do comportamento de Malfoy na travessa do tranco. O que mais o intrigava era o ar de satisfação que ele exibia ao sair da loja. Nada que o fizesse parecer tão feliz podia ser boa notícia. Para seu aborrecimento, porém, nem Rony nem Hermione pareciam sentir a mesma curiosidade pelas atividades de Malfoy, ou pelo menos pareciam achar chato discutir o assunto ao fim de alguns dias. Eu já concordei que foi suspeito, Harry, e impacientou Sermione. Ele estava sentada no parapeto da janela do quarto de Fred e George, com os pés apoiados em uma das caixas de papelão, e foi contrariada que ergueu os olhos do seu novo livro, Tradução Avançada das Runas. E não acabamos concordando também que poderia haver muitas explicações? Talvez ele tenha quebrado a mão da glória dele, disse Rony distraidamente, consertando as cerdas tortas da cauda de sua vassoura. Lembra aquele braço murcho que Malfoy tinha? Mas e quando ele disse, e não se esqueça de guardar isso em lugar seguro? Perguntou Harry pela enésima vez. Tive a impressão de que Borguin tinha o par do objeto quebrado, e Malfoy queria os dois. — É o que você acha? — quis saber Rony, agora tentando raspar uma sujeira do punho da vassoura. — É — confirmou Harry. Mas não recebendo resposta nem de Rony, nem de Hermione, acrescentou. — O pai de Malfoy está em Azkaban. Vocês não acham que ele gostaria de se vingar? Rony ergueu a cabeça, piscando. — Malfoy? Se vingar? — O que é que ele pode fazer? — Esse é o problema, eu não sei — respondeu Harry, frustrado. — Mas ele está armando alguma, e acho que devíamos levar isso a sério. O pai dele é um comensal da morte, e... Harry parou de falar. Seu olhar se fixou na janela atrás de Hermione. Sua boca abriu. Acabara de lhe ocorrer uma ideia espantosa. — Harry? Chamou Hermione ansiosa. — O que aconteceu? — Sua cicatriz está doendo outra vez? Perguntou Rony, nervoso. — Ele é um comensal da morte — disse Harry lentamente. Substituiu o pai como comensal da morte. Fez-se um silêncio. E então Rony explodiu em uma gargalhada. — Malfoy? — Ele tem dezesseis anos, Harry. Você acha que você sabe quem deixaria Malfoy se alistar? — Acho muito improvável, Harry — comentou Hermione em um tom meio repressor. — O que é que faz você pensar? Na loja da Madame Malkin, ela nem chegou a tocar nele. Malfoy gritou e puxou o braço quando ela quis enrolar a manga da roupa dele. Era o braço esquerdo. Tatuaram a fogo a marca negra. Rony e Hermione se entreolharam. — Bem — disse Rony ainda sem muita convicção. — Acho que ele só queria sair da loja, Harry — argumentou Hermione. — Ele mostrou ao Borguinho uma coisa que não podemos ver — contrapôs Harry com teimosia — uma coisa que deixou Borguinho apavorado. — Foi a marca. Sei que foi. Ele mostrou ao bruxo com quem ele estava falando. E vocês viram que Borguinho o levou muito a sério. Rony e Hermione tornaram-se entreolhar. — Não tenho certeza, Harry. — É, continuo achando que você sabe quem não deixaria Malfoy se ela está. Contrariado, mas absolutamente convencido de que tinha razão, Harry passou a mão em uma pilha de uniformes de quadribol sujos e saiu do quarto. Fazia dias que a senhora Weasley estava pedindo que não deixassem a roupa suja e a arrumação das malas para o último instante. No patamar da escada, Harry colidiu com Gina, que subia para o próprio quarto levando uma pilha de roupa lavada. — Eu não entraria na cozinha neste momento — disse Gina a Harry. — Tem muita fleuma no pedaço. — Vou tomar cuidado para não escorregar — brincou Harry. Realmente, quando entrou na cozinha, Harry viu Fleur sentada à mesa, falando animada sobre seus planos para o casamento com Guy. Enquanto a senhora Weasley vigiava de cara feia uma pilha de brotos que se descascavam, Guy e eu praticamente decidimos que querremos só duas damas de honra. Gina e Gabrielle vão ficar uma graça juntas. Estou pensando em vestir as duas de honro, Clare. Naturalmente, Rosa ficaria horrível com os cabelos da Gina. — Ah, Harry! — exclamou em voz alta a senhora Weasley, interrompendo o monólogo de Fleur. — Que bom! Eu queria lhe explicar as medidas de segurança para a viagem a Hogwarts amanhã. Teremos carros do Ministério e Aurores aguardando na estação. — Tonks vai estar lá? — perguntou Harry, entregando-lhe as roupas de quadribol. — Não? — Acho que não. Ela foi designada para outro posto, pelo que me disse o Arthur. Ela se entregou à depressão, àquele Tonks. Admirou-se Fleur, examinando sua imagem estonteante nas costas de uma colher. — Um grande erro. Se querem saber? — Queremos. — Muito obrigada. — Disse a senhora Weasley, ácidamente, atalhando Fleur outra vez. — É melhor você se apressar, Harry. Quero os malões prontos hoje à noite, se possível, para não termos a correria de última hora de sempre. E, de fato, a partida na manhã seguinte transcorreu mais tranquila do que o normal. Quando os carros do Ministério pararam suavemente à frente da toca, encontraram tudo à espera. Os malões, o gato de Hermione Bichento, bem acomodado em seu cesto de viagem, Edviges, a coruja de Rony, Pichitinho e Arnaldo, o recente mini-puf roxo de Gina, todos nas gaiolas. — Au revoir, Harry! — disse Fleur, com sua voz cultural, dando-lhe um beijo de despedida. Rony adiantou-se rápido, esperançoso, mas Gina esticou a perna e o irmão caiu esparramado no chão, aos pés de Fleur. Furioso, com a cara vermelha e suja de terra, ele entrou lixeiro no carro, sem se despedir. Não encontraram o bem-humorado Hackridge aguardando na estação de King's Cross. Dois aurores barbudos, muito sérios e vestindo ternos de trouxas, se aproximaram no instante em que os carros pararam e flanquearam o grupo, sem dizer uma palavra, para conduzi-lo à estação. — Andem, andem, atravessem a barreira! — apressou-os a senhora Weasley, que parecia um pouco nervosa com aquela eficiência formal. — É melhor Harry ir primeiro com... — e lançou um olhar de indagação a um dos aurores, que fez um breve aceno de cabeça. — Agarrou Harry pelo braço e tentou guiá-lo em direção à barreira, entre as plataformas nove e dez. — Sei andar! — Obrigado! — falou Harry, irritado, desvencilhando o braço do aperto do aurore. Empurrou, então, o carrinho de bagagem diretamente para a barreira, ignorando seu companheiro silencioso. E viu-se, um segundo depois, na plataforma nove e meia, onde já se encontrava o espécie vermelho de Hogwarts, lançando fumaça sobre a multidão. Segundos depois, Hermione e os Weasley se reuniram a ele. Sem consultar o auror carrancudo, Harry fez sinal a Rony e Hermione para acompanhá-lo à procura de um compartimento vazio. — Não podemos, Harry — disse Hermione, desculpando-se. — Rony e eu temos de ir ao carro dos monitores primeiro, e depois patrulhar os corredores por um tempo. — Ah, é, me esqueci. — É melhor vocês irem direto para o trem. — Só faltam alguns minutos — avisou a senhora Weasley, consultando o relógio. — Bem, um bom trimestre, Rony. — Sr. Weasley, posso dar uma palavrinha com o senhor? — perguntou Harry, tomando uma repentina decisão. — Claro — respondeu o bruxo, ligeiramente surpreso, mas acompanhou Harry até um ponto da plataforma em que não podiam ser ouvidos. — Harry refletira longamente e chegara à conclusão de que, se ia contar alguém, o senhor Weasley seria a pessoa certa. Primeiro porque ele trabalha no ministério e, portanto, estava em melhor posição de aprofundar as investigações. E, segundo, porque achava que o risco do senhor Weasley ter uma explosão de raiva era pequeno. — Quando se afastaram, ele viu a senhora Weasley e o auror, sério, lançarem aos dois olhares desconfiados. — Quando estávamos no beco diagonal — começou Harry — mas o senhor Weasley antecipou-se a ele com uma careta. — Será que estou prestes a descobrir aonde você, Rony e Hermione foram, enquanto pensávamos que estivessem na sala dos fundos da loja de Fred e Jorge? — Como foi que o senhor — por favor, Harry — você está falando com o homem que criou Fred e Jorge. — Ah, sim, tudo bem. Não estávamos na sala dos fundos. — Muito bem. Então vamos ouvir o pior. — Bem, seguimos o Draco Malfoy. Usamos a minha capa da invisibilidade. — Vocês tiveram alguma razão para fazer isso ou foi só um capricho? — Achei que o Malfoy estava armando alguma coisa — respondeu Harry, fingindo não ver a cara do senhor Weasley, em que se misturavam a irritação e o divertimento. — Ele tinha despistado a mãe, e eu queria saber por quê. — E naturalmente ficou sabendo — disse o bruxo resignado. — Então, descobriu o porquê. Ele foi a Borgen e Burks e começou a intimidar o cara lá, o Borgen, para ajudá-lo a consertar alguma coisa, e disse que queria que reservasse uma coisa para ele. Falou de um jeito que pareceu que era o mesmo tipo de coisa que precisava de conserto, como se formassem um par. — E... Harry tomou fôlego. — E tem mais uma coisa. Vimos o Malfoy subir nas paredes quando a Madame Malkin tentou tocar o seu braço esquerdo. Acho que ele foi tatuado com a marca negra. Acho que substituiu o pai dele como o comensal da morte. O senhor Weasley pareceu confuso. Passava um momento — disse Harry. — Duvido que você sabe quem permitisse que um garoto de dezesseis anos... — Será que alguém sabe realmente o que você sabe quem faria ou não faria? — Perguntou Harry zangado. — Senhor Weasley, me desculpe. Mas será que não vale a pena investigar? Se o Malfoy quer mandar consertar alguma coisa e precisa ameaçar Borguinho para conseguir, provavelmente alguma coisa das trevas ou perigoso, não é? — Para ser sincero, eu duvido, Harry. — Respondeu o senhor Weasley lentamente. — Sabe, quando o Lúcio Malfoy foi preso, revistamos a casa dele. Removemos tudo que pudesse ser perigoso. — Acho que deixaram escapar alguma coisa na revista — temou Harry. — Bom, talvez — disse o senhor Weasley. Mas Harry percebeu que o bruxo estava apenas tentando não contrariá-lo. Um apito soou às suas costas. Quase todos já tinham embarcado. E as portas do trem estavam fechando. — É melhor se apressar — disse o senhor Weasley, quando a senhora Weasley gritou. — Harry, se apresse! — Ele correu para o trem. E o casal Weasley ajudou Harry a embarcar o malão. — Lembre-se, querido. Vem passar o Natal conosco. Já combinamos com o Dumbledore. Então, logo o veremos — disse a senhora Weasley pela janela, enquanto Harry batia a porta e o trem começava a se mover. — Não se esqueça de se cuidar, Harry. O trem ganhou velocidade. — Comporte-se! Ela agora corria para acompanhar o trem. — Não se exponha! Harry acenou até o trem fazer a primeira curva. E o senhor Weasley e a senhora Weasley desaparecerem de vista. Então, se virou para localizar os amigos. Supunha que Rony e Hermione estivessem enclausurados no carro dos monitores. Mas Gina estava mais adiante no corredor, conversando com alguns amigos. Encaminhou-se para ela, arrastando o malão. As pessoas o encararam abertamente quando ele se aproximou. Chegavam a colar os rostos na janela dos compartimentos para espiar melhor. Imaginaram que haveria um crescimento no número de bocas abertas e olhares de curiosidade que teria de suportar neste trimestre, depois da boataria sobre o eleito, publicada no Profeta Diário. Mas não gostava da sensação de estar parado sob holofotes. Bateu de leve no ombro de Gina. — Quer procurar outro compartimento? — Não posso, Harry. Prometi-me encontrar com o Dino. Respondeu a garota animada. — Vejo você depois. — Certo. Harry sentiu uma estranha fisgada de contrariedade quando ela se afastou, os longos cabelos ruivos dançando nas suas costas. Ele se acostumara de tal maneira à sua presença no verão que quase se esquecera de que Gina não andava com ele, Rony e Hermione quando estavam na escola. Piscou e olhou ao seu redor. Estava cercado de garotas hipnotizadas. — Oi, Harry! disse uma voz conhecida atrás dele. — Neville! exclamou Harry aliviado, virando-se para olhar o garoto de rosto redondo que tentava se aproximar. — Olá, Harry! cumprimentou uma garota de cabelos longos e olhos sonhadores que vinha logo atrás de Neville. — Luna? — Oi, como vai? — Ótima, obrigada! Apertava uma revista contra o peito. Letras garrafais anunciavam que dentro dela havia um par de espectroques. — O Pasquim continua firme e forte? perguntou Harry, que sentia um certo carinho pela revista, a qual deram uma entrevista exclusiva no ano anterior. — Ah, sim! A circulação aumentou muito! respondeu Luna, feliz. — Vamos procurar um lugar para sentar? convidou Harry, e os três atravessaram o trem em meio à curiosidade silenciosa de hordas de alunos. Por fim, encontraram um compartimento vazio, em que, agradecido, Harry entrou rapidamente. — Estão olhando até para nós! comentou Neville, incluindo Luna em seu gesto. — Só porque estamos com você. — Estão olhando para você porque também esteve no ministério, lembrou Harry, enquanto erguia o malão para guardá-lo no bagageiro. — A nossa pequena aventura por lá esteve nas páginas do Profeta Diário. — Você deve ter visto. — Via? — Achei que vovó ficaria danada com aquela publicidade toda, contou Neville, mas ela ficou realmente satisfeita. — Diz que demorei, mas que, enfim, estou começando a honrar o meu pai. E até me comprou uma varinha nova. Veja! E tirou a varinha para mostrá-la a Harry. — Cerejeira e pelo de unicórnio! — Anunciou orgulhoso. — Achamos que foi uma das últimas que Olivaras vendeu. Ele desapareceu no dia seguinte. — Ei! Volta aqui! Trevo! Neville mergulhou embaixo do banco para recuperar o sapo que fazia mais uma tentativa de ganhar a liberdade. — Vamos continuar com as reuniões deste ano, Harry? — Perguntou Luna, destacando um par de óculos psicodélicos das páginas do Pasquim. — Não faz muito sentido agora que nos livramos da umbride, não é? Indagou Harry, sentando-se. Neville bateu com a cabeça ao sair debaixo do banco. Parecia muito desapontado. — Eu gostava da AD. Aprendi um montão de coisas com você. — Eu gostei das reuniões também, concordou Luna, serenamente. Era como se eu tivesse amigos. Foi um daqueles comentários inconvenientes que Luna fazia com frequência e que produziu em Harry uma sensação de pena e constrangimento ao mesmo tempo. Antes que pudesse responder, porém, houve uma agitação à porta do compartimento. Um grupo de garotas do quarto ano estava cochichando e rindo bobamente junto à janela. — Você pergunta. — Eu não. — Você. — Eu pergunto. Uma delas, então, com ar decidido, queixo saliente, grandes olhos e cabelos negros, abriu a porta e entrou. — Oi, Harry. — Eu sou Romilda. — Romilda Vene. — Apresentou-se em voz alta e confiante. — Por que não vêm se reunir a nós em nosso compartimento? — Não precisa se sentar com eles. Acrescentou com um sussurro teatral, apontando para o traseiro que Neville deixara de fora, ao tatear embaixo do banco à procura do trevo. E para Luna, agora usando seus espectrox promocionais, que lhe davam a aparência de uma coruja demente multicolorida. — Eles são meus amigos, respondeu Harry com frieza. — Ah, exclamou a garota fazendo o ar de grande surpresa. — Ah, ok. E retirou-se, fechando a porta ao sair. — As pessoas esperam que você tenha amigos mais legais que nós, comentou Luna, demonstrando mais uma vez o seu talento para a rude franqueza. — Vocês são legais, disse Harry, resumindo. — Nenhuma delas esteve no ministério. Não combateram comigo. — Que coisa gostosa de se ouvir, comentou uma sorridente Luna que ajeitou os espectrox na ponta do nariz e se acomodou para ler o pasquinho. — Mas não enfrentamos ele, disse Neville, levantando-se com os cabelos cheios de cotão e poeira, e um trevo com o ar resignado na mão. — Você, sim. — Devia ouvir minha avó falando de você. — Aquele Harry Potter tem mais coragem do que todo o ministério da magia junto. — Ela daria tudo para ter você como neto. Harry riu sem graça e mudou de assunto assim que pôde, comentando os resultados dos nons, enquanto Neville recitava suas notas e se perguntava em voz alta se poderia fazer o curso avançado de transfiguração, tendo tirado apenas um aceitável. Harry o observava sem realmente escutar. A infância de Neville fora arruinada por Voldemort, tal como a de Harry, mas o amigo não fazia a menor ideia de como chegar a perto de ter o destino dele. A profecia poderia ter se referido a qualquer um dos dois. Mas, contudo, por razões próprias e insondáveis, Voldemort preferiria acreditar que se referia a Harry. Se Voldemort tivesse escolhido Neville, ele é quem estaria sentado diante de Harry com a cicatriz em forma de raio e o peso da profecia. Ou será que não? Será que a mãe de Neville teria morrido para salvá-lo como Lilian morrera por Harry? Com certeza que sim. Mas e se não tivesse conseguido se interpor entre Voldemort e o filho? Então, será que não haveria eleito algum? Só um banco vazio onde Neville se sentava agora e um Harry sem cicatriz que teria recebido um beijo de despedida de sua mãe e não da de Rony. — Você está bem, Harry? — Está com uma cara estranha? comentou Neville. Harry se assustou. — Desculpe, eu... — Foi atacado por um zonzópulo? perguntou Luna gentilmente, observando Harry através de seus enormes espectroques multicoloridos. — Eu fui o quê? — Um zonzópulo. — São invisíveis. Entram pelos ouvidos e baralham o cérebro da gente, explicou ela. Pensei ter pressentido um voando por aqui. Ela agitou as mãos como se espantassem enormes mariposas invisíveis. Harry e Neville se entreolharam e começaram depressa a discutir o quadribol. Das janelas do trem, entrevia-se o tempo enevoado aqui e, claro, mais adiante, como estiver o verão inteiro. Eles passavam por trechos de névoa em regelante, seguido por outros em que o sol brilhava fracamente. Foi um desses em que aparecia o sol, quase a pino, que Rony e Hermione finalmente entraram no compartimento. — Gostaria que o carrinho do lanche viesse logo. — Estou faminto — anunciou Rony, ansioso, largando-se no banco ao lado de Harry, esfregando a barriga. — Oi, Neville. — Oi, Luna. — Querem saber da novidade? — acrescentou ele, virando-se para Harry. — Malfoy não está cumprindo as tarefas de monitor. — Está sentado no compartimento dele, com colegas da Sonserina. Vimos quando passamos. Harry sentou-se direito, interessado. Não era do feitio de Malfoy perder uma oportunidade de exercer o seu poder de monitor, função de que usara e abusara durante todo o ano anterior. — O que foi que ele fez quando viu vocês? — O de sempre — respondeu Rony com indiferença, ilustrando com um gesto obsceno. — Mas não era o feitio dele, não é? — Bem, isto aqui é — e repetiu o gesto. — Mas por que não está nos corredores, intimidando os alunos do primeiro ano? — Sei lá — retrucou Harry. — Mas sua cabeça estava a mil por hora. — Será que isto não indicaria que Malfoy tinha coisas mais importantes em que pensar do que implicar com alunos mais novos? — Vai ver ele preferir a brigada inquisitorial — sugeriu Hermione. — Vai ver que, depois da brigada, não tem mais graça ser monitor. — Acho que não — falou Harry. — Acho que ele — Mas antes que pudesse expor sua teoria, a porta do compartimento tornou-se a abrir, e entrou uma garota do terceiro ano. — Mandaram entregar isto a Neville Longbottom e Harry Potter. Gaguejou ela corando, quando seus olhos encontraram os de Harry. Estendeu a mão, em que segurava dois rolos de pergaminho presos por uma fita violeta. Perplexos, Harry e Neville apanharam cada um o seu, e a garota saiu aos tropeços do compartimento. — Que é isso? — perguntou Rony enquanto Harry desenrolava o pergaminho. — Um convite. — Harry, eu teria grande prazer se você me fizesse companhia no almoço no compartimento C. — Sinceramente, professor H.E.F. Slughorn. — Quem é professor Slughorn? — perguntou Neville, olhando o convite com ar de espanto. — Novo professor — respondeu Harry. — Bem, acho que teremos de ir, não é? — Mas por que ele me convidou? — indagou Neville, nervoso, como se esperasse uma detenção. — Não faço a menor ideia, o que não era bem verdade, embora não tivesse provas de que seu palpite estivesse certo. — Escute aqui — acrescentou, tomaram por uma repentina intuição. — Vamos usar a capa da invisibilidade, e a caminho a gente talvez possa dar uma boa olhada no Malfoy, ver o que lhe anda tramando. A ideia, porém, não foi adiante. Era impossível atravessar os corredores cheios de gente à espera do carrinho do lanche, usando a capa da invisibilidade. Frustrado, Harry guardou-a na mochila, refletindo que teria sido uma boa ideia usá-la, ao menos para evitar os olhados curiosos que pareciam ter se multiplicado, desde a última vez que percorreram o trem. De vez em quando, estudantes se atiravam no corredor para dar uma boa olhada nele. A exceção foi Cho Chang, que se enfurnou depressa no compartimento ao ver Harry se aproximando. Quando passou pela janela, ele a viu muito entretida conversando com a amiga Marieta, que, embora usasse uma grossa camada de maquiagem, não conseguia disfarçar completamente a estranha formação de espinhas no rosto. Com um leve sorriso, Harry seguiu em frente. Quando chegaram no compartimento C, viram que não eram os únicos convidados de Slughorn. Embora julgar pela recepção entusiástica do professor, Harry fosse o mais esperado. —Harry, meu rapaz! — exclamou Slughorn, erguendo-se rápido e de tal jeito que sua enorme barriga, coberta de veludo, pareceu ocupar o espaço que restava no compartimento. Sua careca lisa e a bigodeira prateada refugiam tão intensamente à luz do sol quanto os botões dourados do seu colete. —Que bom vê-lo! Que bom vê-lo! E o senhor deve ser o senhor Longbottom! Neville assentiu com um ar amedrontado. A um gesto de Slughorn, eles se sentaram um de fronte ao outro, nos dois únicos lugares vazios e mais próximos da porta. Harry correu olhar pelos convidados, reconheceu um aluno da Sonserina da mesma série que ele, um negro alto, com os malares salientes e olhos muito puxados. Havia ainda dois rapazes da sétima série que Harry não conhecia, e, espremida a um canto junto a Slughorn, Gina, parecendo não saber muito bem como chegar ali. —Bem, vocês conhecem todo mundo! — perguntou Slughorn aos recém-chegados. —Blasio Zabini, da mesma série que você, é claro. Zabini não fez sinal algum de reconhecimento nem de cumprimento, no que foi imitado por Harry e Neville. Por princípio, alunos da Grifinória e da Sonserina se detestavam. —Este é Cormaco McLaggen. Talvez já tenham se visto. Não? McLaggen, um jovem corpulento de cabelos crespos e armados, ergueu a mão, e Harry e Neville retribuíram com um aceno de cabeça. —E este é Marcos Belby. Não sei se... Belby, que era magro e nervoso, sorriu tenso. —E esta encantadora jovem me diz que já os conhece. Terminou Slughorn. Gina fez uma careta para Harry e Neville por trás do professor. —Bem, isto é muito agradável —comentou Slughorn acolhedoramente. —Uma oportunidade de conhecê-los um pouco melhor. —Aqui. Apanho em um guardanapo. Trouxe o meu próprio almoço. O carrinho, segundo me lembro, tem muita varinha de alcaçuz, e o aparelho digestivo de um pobre velho não dá mais conta dessas coisas. —Faisão, Belby? Belby se sobressaltou e aceitou algo que parecia metade de um faisão. —Eu estava contando ao jovem Marcos aqui que tive o prazer de ser professor do seu tio Damocles, disse Slughorn a Harry e Neville, passando agora uma cesta de pães. —Um bruxo excepcional que mereceu de fato a ordem de Merlin. —Você vê o seu tio com frequência, Marcos? —Infelizmente, Belby acabara de encher a boca de faisão. Na pressa de responder a Slughorn, engoliu rápido demais, arrochou e começou a sufocar. —A napneu! —ordenou Slughorn calmamente, apontando a varinha para o rapaz, cujas vias respiratórias desobstruíram na mesma hora. —Não. Não muita, não —arquejou Belby, as lágrimas escorrendo. —Bem, naturalmente, imagino que esteja ocupado, replicou Slughorn, lançando um olhar indagador a Belby. —Duvido que tenha inventado a poção de acônito sem considerável esforço. —Suponho que sim, concordou Belby, que pareceu receoso de comer outra garfada de faisão até ter certeza de que o professor terminar a conversa. —Ah, ele e meu pai não se dão muito bem, entende? Então realmente não sei muita coisa sobre... Sua voz foi sumindo quando Slughorn lhe deu um sorriso frio e se virou para MacLaggen. —Agora, você, Córmaco, disse o professor, por acaso sei que você sempre viu o seu tio Tibério, porque ele tem uma esplêndida foto de vocês dois caçando rabicurtos em Norfolk, presumo. —Ah, sim, foi divertida aquela caçada, comentou MacLaggen. Fomos com Humberto Higgs e Rufo Scringiur, antes que se tornasse ministro, obviamente. —Ah, você também conhece Berto e Rufo? disse o sorridente Slughorn, agora oferecendo aos convidados uma pequena travessa de tortinhas, mas pulando Belby. —Agora me diga. Era o que Harry suspeitava. Todos ali pareciam ter sido convidados porque estavam ligados a alguém famoso ou influente. Todos, exceto Gina. —Zabine, interrogado depois de MacLaggen, era filho de uma bruxa famosa por sua beleza. Pelo que Harry pôde entender, ela casara sete vezes e cada marido morrera misteriosamente deixando-lhe montanhas de ouro. A seguir foi a vez de Neville. Foram dez minutos muito desconfortáveis porque os pais de Neville, aurores muito conhecidos, tinham sido torturados até enlouquecer por Belatriz Lestrange e seus companheiros comensais da morte. Quando terminou a entrevista de Neville, Harry teve a impressão de que Slughorn ainda não formava uma opinião sobre ele, e isso dependia de Neville possuir algum dos talentos dos pais. —E agora? —disse Slughorn, virando o copo no banco com a pose de um apresentador de TV anunciando sua principal atração. —Harry Potter. —Por onde começar? —Sinto que mal cheguei a conhecê-lo quando nos encontramos no verão. Ele contemplou Harry Potter por um momento como se ele fosse um pedaço particularmente grande e suculento de faizão, e então disse. —O eleito. —É como estão chamando-o agora? Harry ficou calado. Belby, MacLaggen e Zabine todos o encaravam. —Naturalmente, continuou Slughorn, observando Harry com atenção. —Correm boatos há muitos anos. —Lembro-me quando... —Bem, depois daquela noite terrível, Lillian, Tiago... —Mas você sobreviveu, e diziam que devia ter poderes extraordinários. Zabine deu uma tossidinha nitidamente indicando sua rebochada e incredulidade. —O avó Zangar interveio inesperadamente às costas de Slughorn. —É, Zabine. —É, Zabine. —Por que você tem tanto talento para fazer pose? —Minha nossa! —brincou Slughorn, rindo, e virou a cabeça para Gina. Encarava Zabine do outro lado da enorme pança do bruxo. —É melhor ter cuidado, Blásio. Vi esta mocinha executar uma maravilhosa zaração para rebater o bicho-papão quando estava passando pelo compartimento dela. —Eu não a irritaria. Zabine simplesmente fez um ar de desprezo. —Seja como for, continuou Slughorn, dirigindo-se novamente a Harry. —Os boatos que correram neste verão. —Naturalmente, não se sabe em que acreditar. —O profeta Jerry já publicou muitas inverdades, cometeu enganos, mas parece não haver muita dúvida, dado o número de testemunhas, que houve no ministério um grande tumulto e que você esteve no meio dele. Harry, que não viu como saiu desse aperto sem pregar uma deslavada mentira, concordou com o aceno de cabeça, mas continuou calado. —Slughorn sorriu para ele. —Tão modesto. —Tão modesto. Não admira que Dumbledore goste tanto. —Você esteve lá, então? —Mas as outras histórias, tão sensacionais. —É claro. A... 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 a pessoa não sabe bem em que acreditar. A famosa profecia, por exemplo. —Não ouvimos nenhuma profecia. Neville ficou rosado como um gerânio ao dizer isso. —Verdade —confirmou Gina lentamente. —Neville e eu também estivemos lá. —E essa baboseira de... o eleito é a invenção do profeta. —Como sempre. —Vocês dois também estiveram lá? —perguntou Zlughorn, muito interessado, seu olhar indo de Gina para Neville. —Os dois, no entanto, ficaram calados frente ao seu... sorriso encorajador. —É. —É bem verdade que o profeta muitas vezes exagera. —Sem dúvida. —continou Zlughorn, um pouco desapontado. —Eu me lembro de Gwennog Jones. —Quero dizer. —Claro, a Capitando Arpias de Holyhead. E o professor se perdeu em uma longa reminiscência. Mas Harry teve a nítida impressão de que Zlughorn ainda não dera por encerrada a conversa com ele, e que não se deixara convencer por Neville e Gina. A tarde foi passando com um desfile de histórias sobre bruxos ilustres, dos quais Zlughorn foi a professora, todos encantados em participar do clube do Zluck, em Hogwarts. Harry mal conseguia esperar para ir embora, mas não via como fazer isso educadamente. Por fim, o trem passou de mais um longo trecho de névoa para um rubro pôr de sol, e Zlughorn se virou para os lados, piscando na penumbra. —Santo Deus! Já está escurecendo! —Não notei que já tinham acendido as luzes. —É melhor vocês irem trocar de roupa. Todos vocês. —McLagan, passe na minha sala para eu lhe emprestar o livro sobre os rabicurtos. —Harry, Blasio, a qualquer hora que estiverem nas sedondezas. —O mesmo vale para a senhorita. Ele piscou para Gina. —Muito bem. Vão andando. Vão andando. Quando passou por Harry para alcançar o corretor sombrio, Zabini lançou-lhe um olhar feio, que Harry retribuiu com interesse. Ele, Gina e Neville acompanharam o rapaz ao longo do trem. —Que bom que terminou! —murmurou Neville. —Que era estranho, não é? —É, um pouco. —respondeu Harry com os olhos em Zabini. —Como foi que você acabou convidada, Gina? —Ele me viu azarando Zacharias Smith. Lembra aquele idiota da Lufa-Lufa que estava na AD? Ele não parava de me perguntar o que aconteceu no ministério. E, no fim, me aborreceu tanto que o azarei, quando o Slughorn entrou. Pensei que ia ganhar uma detenção. Mas ele achou que tinha sido uma ótima aceração e me convidou para almoçar. —Pidação, né? —É uma razão melhor para se convidar alguém do que ter mãe famosa, respondeu Harry, lançando um olhar mal-humorado para a nuca de Zabini. Ou ter um tio que... Ele interrompeu o que ia dizendo. Acabara de lhe ocorrer uma ideia, imprudente, mas potencialmente maravilhosa. Em um minuto, Zabini... Em um minuto, Zabini ia tornar a entrar no compartimento do sexto ano da Sonserina, onde Malfoy estaria sentado, achando que ninguém mais o ouvia, exceto os colegas da casa. Se Harry pudesse entrar sem ser visto atrás de Zabini, que poderia ver o ouver? É verdade que faltava pouco para terminar a viagem. A estação de Hogsmeade devia estar a menos de meia hora, a julgar pela rusticidade do cenário que passava pelas janelas. Mas ninguém mais parecia disposto a levar a sério suas suspeitas. Portanto, cabia a ele comprová-las. — Vejo vocês depois! — murmurou, puxando a capa da invisibilidade e atirando-a sobre o corpo. — Mas que é que você... — perguntou Neville. — Depois... — sussurrou Harry, disparando atrás de Zabini o mais silenciosamente que pôde, embora o barulho do trem tornasse tal cautela quase sem sentido. Os corredores estavam praticamente vazios agora. A maioria dos estudantes voltaram aos seus carros para vestir os uniformes escolares e juntar seus pertences. Embora estivesse o mais próximo que podia de Zabini sem tocá-lo, Harry não foi ágil o suficiente para entrar no compartimento quando o rapaz abriu a porta. Zabini já ia fechando-a quando ele esticou depressa o pé para travá-la. — O que aconteceu com essa coisa? — exclamou Zabini zangado. — Batendo a porta várias vezes no obstáculo. Harry agarrou a porta e abriu-a com força. Zabini, que ainda segurava a maçaneta, caiu de lado no colo de Gregório Goyle. E, na confusão que se seguiu, Harry invadiu o compartimento, pulou para o lugar de Zabini, naquele momento vazio, e dali seguindo-o para o bagageiro. Foi uma sorte que Goyle e Zabini estivessem rosnando um para o outro, atraindo os olhares dos presentes, porque Harry tinha certeza de que deixaram os pés e os tornozelos de fora quando a capa esvoaçou. De fato, por um terrível instante, ele apensou ter visto o olhar de Malfoy acompanhar seu tênis quando subiu e desapareceu de vista. Mas Goyle bateu a porta e empurrou Zabini. Este caiu no lugar que era seu. Irritado, Vicente Crabble voltou a ler sua revistinha em Malfoy. Rindo, tornou-o a esticar-se em dois bancos. Ia descansar, a cabeça no colo de Pence e Perkinson. Harry se encolheu desconfortável sob a capa, preocupado em cobrir cada centímetro do seu corpo, e ficou observando Pence alisar para longe da testa os cabelos louros e sedosos de Draco, sorrindo satisfeita como se qualquer um no mundo adorasse estar em seu lugar. Os lampiões pendurados no teto do trem lançavam uma luz forte sobre a cena. Harry podia ler cada palavra da revistinha de Crabble diretamente abaixo dele. — Então, Zabini — perguntou Malfoy — que é que o Zlugorna queria puxar o saco de gente bem relacionada — respondeu o rapaz, ainda olhando feio para Goyle. — Não que tivesse encontrado muita gente. A informação aparentemente não agradou ao Malfoy. — Quem mais ele convidou? — McLaggen, da Grifinória. — Ah, sei. Ele tem um tio importante no ministério — disse Malfoy. — Outro chamado Belby, da Corvinal. — Não, esse é um retardado — exclamou o Pence. — E Longbottom, Potter e aquela garota Weasley — concluiu Zabini. Malfoy sentou-se de repente empurrando a mão de Pence para o lado. — Ele convidou Longbottom? — Suponho que sim, porque Longbottom estava lá — respondeu Zabini, indiferente. — Que é que Longbottom tem que possa interessar o Zlugorna? Zabini sacudiu os ombros. — Potter. O precioso Potter. Obviamente ele queria dar uma olhada no eleito — desenhou Malfoy. — Mas e a garota Weasley? — O que é que ela tem de especial? — Tem muito rapaz que gosta dela — comentou Pence, observando Malfoy de esguilha para ver sua reação. — Até você acha que ela é atraente, não é, Blácio? — E todos sabemos como você é difícil de agradar. — Eu não tocaria numa traidora do sangue, nojenta como ela, por mais atraente que fosse — retrucou Zabini, com frieza. — O que satisfez, Pence? Malfoy tornou-se deitar no colo dela e deixou-a retomar as cariças em seus cabelos. — Bem, bem, lamento o mau gosto de Zlugorna. Quem sabe ele está ficando senil. — Que pena. Meu pai sempre disse que no seu tempo ele era um bom bruxo. Meu pai era uma espécie de favorito dele. Zlugorna provavelmente não soube que eu estava no trem ou... — Eu não esperaria um convite — disse Zabini. Ele me pediu notícias do pai de Norte quando eu embarquei. Pelo visto, os dois eram bons amigos. Mas quando soube que o velho Norte foi apanhado pelo ministério, não ficou nada feliz. E não convidou o Norte, não é? Acho que Zlugorna não está interessado em comensais da morte. Malfoy pareceu se zangar, mas forçou uma risada particularmente amarela. — Bem, quem se importa com seus interesses? Quem é ele na ordem das coisas? Apenas um professor idiota. Malfoy deu um bocejo exagerado. — Quero dizer, talvez eu nem esteja em Hogwarts no ano que vem. Que diferença me faz se um velho gordo e decadente gosta ou não de mim? — Como assim? — Você talvez não esteja em Hogwarts no ano que vem? — Perguntou Pensa, indignada, parando de ajeitar os cabelos de Malfoy na mesma hora. — Ora, nunca se sabe — respondeu ele com um ar de riso. — Eu talvez venha a me dedicar a coisas maiores e melhores. Incolhido no bagageiro, embaixo da capa, o coração de Harry disparou. — O que é que Rony e Hermione diriam disso? — Crabble e Goyle olhavam boquiabertos para Malfoy. Pelo jeito, não tinham conhecimento de nenhum plano de dedicação a coisas maiores e melhores. Até Zabini deixou uma expressão de curiosidade a noviar suas feições arrogantes. Pensa e voltou a alisar os cabelos de Malfoy e pasma. — Você está se referindo a... — Ele? Malfoy sacudiu os ombros. — Mamãe quer que eu complete a minha educação. Mas, pessoalmente, acho que nos dias de hoje isso não seja tão importante. Quero dizer, pense em um instante. — Quando o Lorde das Trevas tomar o poder, será que vai se importar com quantos nons e quantos nients a pessoa obteve? — Claro que não. Tudo vai girar em torno dos serviços que prestou, a dedicação que demonstrou a ele. — E você acha que será realmente capaz de fazer alguma coisa por ele? Perguntou o Zabini sarcástico. — Com dezesseis anos e sem ter completado sua qualificação? — Foi o que acabei de dizer, não foi? — Quem sabe ele não se importa se tenho qualificações. — Talvez eu não precise ter qualificações para o trabalho que ele quer que eu faça. — Replicou Malfoy em voz baixa. Clebo e Goyle estavam sentados de bocas escancaradas, como gárgulas. Penso olhava Malfoy como se nunca tivesse visto nada tão digno de assombra. — Já estou vendo Hogwarts, disse Malfoy, deliciando-se abertamente com o efeito que causara, apontando para a janela escura. — É melhor trocarmos de roupa. — Harry estava tão ocupado em observar Malfoy que não reparou que Goyle se esticara para alcançar seu malão. Ao puxá-lo, o objeto bateu com força na cabeça de Harry. Ele deixou escapar um gemido de dor, e Malfoy olhou para o bagageiro, enrugando a testa. Harry não tinha medo dele, mas não gostava muito na ideia de ser descoberto escondido sob a capa da invisibilidade por um grupo de colegas hostis da Sonserina. Com os olhos ainda lacrimejando e a cabeça doendo, ele empunhou a varinha, tomando cuidado para não desarrumar a capa, e aguardou, prendendo a respiração. Para seu alívio, Malfoy pareceu concluir que imaginaram o ruído. Trocou de roupa como os colegas, trancou o malão, e, quando o trem reduziu a velocidade para um sacolejo lento, ele prendeu a capa nova e grossa ao pescoço. Harry viu os corredores se encherem mais uma vez, e teve esperança de que Hermione e Rony levassem seus pertences para a plataforma. Estaria preso ali, até o compartimento esvaziar. Por fim, com o solavanco final, o trem parou. Goyle abriu a porta com violência e saiu empurrando um grupo de alunos do segundo ano. Crabble e Sabine o acompanharam. — Você pode ir andando, disse Malfoy a Pense, que o aguardava com a mão estendida como se esperasse que ele a segurasse. — Quero verificar uma coisa. Pense saiu. Agora Harry e Malfoy estavam sozinhos no compartimento. As pessoas passavam, desembarcavam na plataforma escura. Malfoy foi até a porta e desceu a cortina, para que as pessoas no corredor não pudessem espiar para dentro. Então, curvou-se para o seu malão e abriu-o. Harry espiou pela borda do bagageiro, com o coração batendo mais rápido. — O que é que Malfoy queria esconder de Pense? Estaria prestes a ver o misterioso objeto partido que era tão importante consertar? — Petrificus tatalus. De repente, Malfoy apontou a varinha para Harry, que ficou instantaneamente paralisado. Em câmera lenta, ele rolou do bagageiro e caiu, com um baque extremamente doloroso, de fazer o chão estremecer aos pés de Malfoy. A capa da invisibilidade presa por baixo dele, todo o seu corpo exposto, as pernas ainda absurdamente dobradas, nos joelhos e cheias de câimbra. Não conseguia mover um músculo, só conseguia olhar para o Malfoy, que exibiu um grande sorriso. — Foi o que pensei — disse eufórico. — Ouviu o malão de Goyle batendo em você. E pensei ter visto uma coisa branca arriscar o ar quando Zabini voltou. Seu olhar se demorou nos tênis de Harry. Suponho que tenha sido você quem travou a porta quando Zabini entrou, não? Ele estudou Harry por alguns instantes. — Você não ouviu nada que me preocupe, Potter. Mas aproveitando que está aqui... E pisou com força o rosto de Harry, que sentiu o nariz quebrar e o sangue espirrar para todos os lados. — Isso foi pelo meu pai. — Agora vamos ver. Malfoy puxou a capa da invisibilidade debaixo do corpo imóvel de Harry e atirou-a por cima dele. — Calculo que só vão encontrar você quando o trem tiver chegado a Londres — comentou baixinho. — Até mais, Potter. — Ou não. E fazendo questão de pisar nos dedos de Harry, Malfoy deixou o seu compartimento. FIM DO CD 7 CD 8 CAPÍTULO 8 O TRIUNFO DE SNAPE Ele não conseguia mover um músculo. Ficou ali no chão, coberto pela capa da invisibilidade. Sentindo o sangue quente e líquido escorrer do nariz para o rosto, ouvindo as vozes e os passos no corretor. Seu primeiro pensamento foi que alguém, com certeza, verificaria os compartimentos antes do trem tornar a partir. Mas logo lembrou desanimado que, mesmo que alguém desse uma espiada no compartimento, ele não seria visto nem ouvido. O máximo que poderia esperar era que alguém entrasse e pisasse nele. Harry nunca detestara tanto Malfoy quanto naquele momento. Deitado ali como uma ridícula tartaruga de pernas para o ar. O sangue nauseante pingando em sua boca aberta. Em que situação estúpida ele se metera? E agora ouviu os últimos passos se distanciarem. Todos estavam se arrastando pela plataforma escura. Ouviu os malões raspando chão e o vozerio das conversas. Rony e Hermione pensariam que desembarcara do trem sem esperar por eles. Uma vez que chegassem a Hogwarts e ocupassem seus lugares no salão principal, olhassem algumas vezes para um lado e outro da mesa da Grifinória e finalmente percebessem que Harry não estava ali, ele, sem dúvida, estaria a meio caminho de Londres. Harry tentou fazer algum ruído, mesmo que fosse um grunhido, mas era impossível. Então lembrou que alguns bruxos, como Dumbledore, conseguiam realizar feitiços sem falar. E tentou convocar a varinha que lhe caíra da mão, dizendo mentalmente — Hátio, varinha! — várias vezes, mas nada aconteceu. Imaginou ouvir a agitação das árvores que rodeavam o lago e o pio distante de uma coruja, mas nem sinal de que estivessem fazendo uma busca. E, nem mesmo... E se desprezou, por sentir tal esperança, vozes muito assustadas, indagando aonde for a Harry Potter. Invadiu um sentimento de desesperança ao fantasiado comboio de carruagens, puxadas por testralhos, subindo lento e pesadamente em direção à escola. E os gritos e risadas abafadas que saíam daquela em que ia Malfoy, narrando para os colegas da Sonserino seu ataque a Harry. O trem deu um solavanco, fazendo Harry rolar para um lado. Agora, em vez do teto, via a parte de baixo dos bancos, cheia de poeira. O chão começou a vibrar e a máquina, com um ronco, entrou no funcionamento. O expresso estava partindo e ninguém sabia que ele ia continuar a bordo. Sentiu, então, que lhe arrancavam a capa e ouviu uma voz exclamar. — E aí, Harry? Beleza? Uma luz vermelha brilhou por um instante e seu corpo descongelou. Conseguiu sentar em uma posição mais digna, limpar depressa o sangue no rosto pisado com as costas da mão e erguer a cabeça para ver Tonks, segurando a capa da invisibilidade que acabara de puxar. — É melhor sairmos rápido daqui, disse, ao ver a fumaça escurecer as janelas e o trem começar a abandonar a estação. — Anda, vamos pular. — Harry seguiu-a, correndo para fora do compartimento. Tonks abriu a porta do trem e saltou para a plataforma, que parecia estar deslizando embaixo deles à medida que o trem ganhava impulso. Harry imitou-a, cambaleou ligeiramente ao aterrissar e recuperou-se em tempo de ver a reluzente maria-fumaça acelerar, fazer a curva e desaparecer de vista. O ar frio da noite aliviou o latejamento no nariz. Tonks parara, observando-o. Ele se sentia furioso e constrangido por ter sido encontrado em posição tão ridícula. Em silêncio, ela lhe devolveu a capa da invisibilidade. — Quem fez isso? — Draco Malfoy, respondeu Harry amargurado. — Obrigado por... — Bem, tudo bem, disse Tonks séria. Pelo que consegui enxergar no escuro, a bruxa continuava com os cabelos sem vida e a fisionomia infeliz da última vez em que tinham se encontrado na toca. Posso endireitar o seu nariz se você ficar parado. Harry não gostou muito da ideia. Pretendia fazer uma visita à Madame Pomfrey, a enfermeira-chefe, em quem tinha mais confiança em termos de feitiços curativos. Mas pareceu-lhe grosseiro dizer isso, então ficou imóvel e fechou os olhos. — Epskay! — ordenou Tonks. — O nariz de Harry ficou muito quente e em sequina muito frio. Ele ergueu a mão e apalpou-o desajeitado. Parecia inteiro. — Muito obrigado. É melhor usar a capa da invisibilidade para podermos andar até a escola, disse Tonks ainda séria. Quando Harry se cobriu com a capa, ela agitou a varinha fazendo surgir um enorme quadrúpede que voou célebre pela escuridão. — Aquilo era um patrono? Perguntou Harry, que já vira Dumbledore enviar mensagens assim. — Era. Mandei avisar no castelo que você está comigo, para não se preocuparem. — Anda. É melhor não perdermos tempo. Eles saíram em direção à estrada que levava à escola. — Como foi que você me encontrou? — Notei que você não tinha desembarcado do trem e sabia que levava a capa da invisibilidade. Achei que podia estar se escondendo por alguma razão. Quando vi a cortina baixada naquele compartimento, resolvi investigar. — Mas o que você está fazendo aqui? Perguntou Harry. — Estou baseado em Hogsmeade, para reforçar a proteção à escola. — É só você que está lá ou... — Não. — Prodfoot, Savage e Dan Lish também. — Dan Lish? Aquele auror que Dumbledore atacou no ano passado? — Esse mesmo. Eles caminharam pesadamente pela estrada deserta, seguindo sucos frescos deixados pelas carruagens. Debaixo da capa, Harry olhava de esguilha para Tonks. No ano anterior, ela demonstrava muita curiosidade, a ponto de ser, às vezes, inconveniente. Ia sem esforço e fazia brincadeiras. Agora, parecia mais velha e muito mais séria e decidida. — Será que tudo isso era consequência do que aconteceu no ministério? Refletiu constrangido, que Hermione iria sugerir que dissesse uma palavrinha de consolo sobre Sirius, que não fora sua culpa. Mas Harry não conseguiu fazer isso. Em hipótese alguma, responsabilizava a auror pela morte de seu padrinho. Não tinha sido culpa de Tonks, nem de qualquer outro, e muito menos dele. Mas, podendo evitar, não gostava de falar de Sirius. E assim continuaram a avançar para a noite em silêncio, a longa capa de Tonks farfalhando no chão a cada passo. Como sempre fizeram esse percurso de carruagem, Harry nunca avaliara como Hogwarts era longe da estação de Hogsmeade. Com grande alívio, avistou finalmente os dois altos pilares que ladeavam os portões da escola, encimados por javalis alados. Sentia frio, sentia fome, e bem gostaria de abandonar essa nova Tonks tristonha. Mas, quando esticou a mão para abrir os portões, viu que estavam fechados com uma corrente. — Alô, Romora! — ordenou a confiante, apontando a varinha para o cadeado. Mas nada aconteceu. — Não faz efeito nesses portões — disse Tonks. Dumbledore enfeitiçou-os pessoalmente. Harry olhou para os lados. — Eu poderia pular o muro — sugeriu. — Não, não poderia — respondeu a bruxa categoricamente. — Feitiços anti-intrusos em todos os muros. A segurança está cem vezes mais rigorosa este verão. — Bem, então — concluiu Harry, começando a se sentir incomodado com a má vontade de Tonks. — Suponho que eu vá ter de dormir aqui fora e esperar amanhecer. — Está vindo alguém buscar você. — Olha. Um ampião balançava a entrada do distante castelo. Harry ficou tão feliz ao vê-lo que sentiu que seria capaz até de suportar os comentários asmáticos de Filch. — Um ampião balançava a entrada do distante castelo. Harry ficou tão feliz ao vê-lo que sentiu que seria capaz até de suportar os comentários asmáticos de Filch sobre o atraso e as reclamações sobre a sua falta de pontualidade, que melhoraria bastante com o uso de anéis de ferro para apertar os seus polegares. — Somente quando a luz amarela estava a três metros dele e Harry despira a capa da invisibilidade para ser visto, foi que reconheceu, com uma onda de pura aversão, o nariz curvo e comprido e os cabelos pretos e oleosos de severo Snape. — Ora, ora, ora — debochou o professor. E, puxando a varinha, deu um toque no cadeado, fazendo as correntes soltarem e os portões abrirem, rangendo. — Que prazer você ter aparecido, Potter. Embora seja evidente que, em sua opinião, o uso do uniforme da escola desmerece a sua aparência. — Não pude me trocar. Não tinha o meu... Começou Harry, mas Snape interrompeu. — Não precisa esperar, ninfadora. Potter está bem... — Segurem minhas mãos. — Enviei minha mensagem a Hagrid, replicou Tonks, enrugando a testa. Hagrid se atrasou para o banquete inaugural, como o Potter aqui. — Então, eu a recebi. — E, a propósito, disse Snape, afastando-se para deixar Harry passar. — Achei interessante conhecer o seu novo patrono. Ele bateu os portões com um estrépito na cara de Tonks e deu um novo toque de varinha nas correntes, que deslizaram, retinindo a posição inicial. — Acho que você estava mais bem servida com o antigo — comentou Snape com inconfundível malícia na voz. — O novo parece fraco. — Quando Snape se virou campeão, Harry viu, por um breve instante, uma expressão de choque e raiva no rosto de Tonks. Depois, a escuridão tornou-a envolvê-la. — Boa noite! — gritou Harry por cima do ombro, quando começou a andar com Snape em direção à escola. — Obrigado por... tudo. — A gente se vê, Harry. Snape ficou calado por um momento. Harry sentiu que seu corpo estava gerando ondas de ódio tão poderosas que parecia inacreditável que o professor não a sentisse queimando-o. Sentiram aversão a Snape desde a primeira vez em que se encontraram. Mas o professor inviabilizara para sempre a possibilidade de ser perdoado por sua atitude com relação a Sirius. Apesar da conversa com Dumbledore, Harry tivera tempo de refletir durante o verão e concluíra que os comentários ferinos de Snape de que Sirius ficava escondido e seguro, enquanto os outros membros da Ordem da Fênix lutavam contra Voldemort, provavelmente tinham contribuído de modo decisivo para o padrinho correr para o ministério, na noite em que morrera. Harry se aferrava a essa ideia, porque lhe permitia culpar Snape, o que lhe dava satisfação. E também a consciência de que se havia alguém que não lamentava a morte de Sirius, era o homem que agora caminhava a seu lado na escuridão. Cinquenta pontos a menos para Grifinória pelo atraso, disse o professor. E vejamos, mais vinte pontos por sua roupa de trouxa. Sabe, eu creio que nunca houve uma casa com pontos negativos no início do trimestre. E ainda nem chegamos à sobremesa. Você talvez tenha estabelecido um recorde, Potter. A fúria e o ódio dentro de Harry chamejavam intensamente, mas ele preferia ter continuado o hirto até Londres a contar ao professor por que se atrasara. Imagina o que quisesse causar sensação, certo? Continuou Snape. E, não dispondo de um carro voador, decidiu que adentrar o salão principal no meio do banquete teria um impacto dramático. Ainda assim, Harry permanecia em silêncio, embora achasse que seu peito ia explodir. Sabia que Snape fora buscado para isso, para ter uns poucos minutos em que alfinetar e atormentar Harry sem ninguém ouvir. Por fim, chegaram à entrada do castelo. E, quando as grandes portas de carvalho se abriram para o amplo salão lageado, foram saudados pela zoada de conversas e risos, e tinidos de pratos e copos que ecoavam através das portas abertas do salão principal. Harry se perguntou se poderia usar a capa da invisibilidade e, assim, chegar à comprida mesa da grifinória, que, para seu azar, era a mais distante do saguão, sem ser notado. Como se tivesse lido os pensamentos de Harry, Snape o advertiu. Nada de capa. Pode entrar à vista de todos que, tenho certeza, era o que você queria. Harry virou-se e, sem hesitar, cruzou o portal do salão. Qualquer coisa para se ver livre de Snape. O salão principal, com as quatro longas mesas das casas e a dos professores ao fundo, estava decorado como sempre, com velas no ar que faziam os pratos refletir e faiscar. Harry, porém, enxergou apenas um borrão tremeluzente. Caminhava tão depressa que passou pela mesa da lufa-lufa antes que as pessoas tivessem tempo de olhá-lo. E, quando, por fim, elas se levantaram para satisfazer sua curiosidade, Harry já localizara Rony e Hermione. E, seguindo em sua direção, passou rápido pelos bancos e se apertou entre os dois. — Onde é que você... — Caramba! — Que foi que fez no rosto? Indagou Rony, arregalando os olhos, como todos que estavam por perto. — Por quê? Tem alguma coisa errada? Adminou-se Harry, apanhando uma colher e espiando sua imagem distorcida. — Você está coberto de sangue — disse Hermione. — Vem cá. Ela ergueu a varinha e ordenou. — Tergeu! E a varinha aspirou todo o sangue seco. — Obrigado! Agradeceu ele, apalpando o rosto agora limpo. — Como é que está o meu nariz? — Normal! Respondeu Hermione, ansiosa. — Por que não estaria? — O que aconteceu, Harry? Ficamos apavorados. — Conto depois! Respondeu Harry, lacônico. Sabia que Gina, Neville, Dino e Simas estavam prestando atenção. Até Nick, quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória, se aproximara flutuando ao longo dos bancos para escutar. — Mas — protestou Hermione — agora não, Hermione, replicou em um tom sombrio, cheio de subentendidos. Desejava muito que todos imaginassem que participara de algum feito heróico, de preferência envolvendo comensais da morte e um dementador. Naturalmente, Malfoy espalharia a história aos quatro ventos, mas havia sempre uma chance de que não chegasse aos ouvidos de muitos colegas da Grifinória. Ele se esticou por cima de Rony para apanhar uma das coxas de galinha e um punhado de batatas fritas. Mas, antes que pudesse comê-las, elas desapareceram e foram substituídas pelas sobremesas. — Pelo menos você perdeu a seleção — comentou Hermione, enquanto Rony mergulhava para se servir de uma torta de chocolate. — O chapéu disse alguma coisa interessante? — perguntou Harry, servindo-se de um pedaço de torta de caramelo. — Nada que ainda não tenha dito. — Aconselhou-a a nos unirmos frente aos nossos inimigos. — Você sabe. — Dumbledore mencionou Voldemort? — Ainda não. Mas ele sempre guarda o discurso sério para depois do banquete, não é? — Não deve demorar muito agora. — Snape disse que Hagrid se atrasou para o banquete. — Você viu Snape? — Como assim? — perguntou Rony entre garfadas frenéticas de torta. — Topei com ele. — Respondeu Harry, vazivamente. — Hagrid só se atrasou uns minutinhos — comentou Hermione. — Olha, ele está acenando para você. Harry olhou para a mesa dos professores e sorriu para Hagrid, que de fato acenava. O amigo jamais conseguira se comportar com a mesma dignidade da professora McGonagall, diretora da casa da Grifinória, cuja cabeça batia mais ou menos entre o cotovelo e o ombro de Hagrid. Estavam sentados lado a lado, e que manifestava desaprovação a esse cumprimento entusiástico. Harry se surpreendeu ao ver a professora de adivinhação, Trelawney, sentada do outro lado de Hagrid. — Ela raramente saía de sua torre. — Este ano, ele não estudaria adivinhação. Os enormes olhos da professora que lembravam faróis viraram em sua direção. Ele desviou os seus depressa para a mesa da Sonserina. Draco Malfoy estava encenando como partir um nariz provocando risos e aplausos estridentes. Harry baixou os olhos para a torta, sentindo outra vez suas entranhas escaldarem. O que não daria para enfrentar Malfoy, de homem para homem? — Então. — O que é que o professor Slugorne queria? Perguntou Hermione. — Saber o que realmente aconteceu no ministério. — Ele e o mundo inteiro, fungou Hermione. O pessoal não parou de interrogar a gente no trem. — Não foi, Rony? — Foi. — Todos queriam saber se você é realmente o eleito. — Tem havido muita discussão sobre o assunto, até entre os fantasmas, interrompeu o Snick quase sem cabeça, inclinando para Harry a cabeça mal presa, fazendo-o abalançar perigosamente sobre a gola de tufos engomados. — Sou considerado uma espécie de autoridade em Potter. Todos sabem que somos amigos, mas afirmei à comunidade dos espíritos que não o incomodaria com perguntas. — Harry Potter sabe que pode confiar inteiramente em mim. — Falei. — Prefiro morrer, atrair sua confiança. — O que não me parece grande coisa, porque você já morreu. — Observou Rony. — Mais uma vez você demonstra ter a agudeza de um machado cego. Retrucou Nick quase sem cabeça, um tom ofendido, e, deixando o chão, retornou voando à extremidade oposta da mesa da grifinória, no momento exato em que Dumbledore se levantava à mesa dos professores. As conversas e risos que ecoavam pelo salão cessaram quase imediatamente. — Uma grande noite para todos. Começou ele sorridente, abrindo os braços como se quisesse abarcar o salão. — O que aconteceu à mão dele? — ofegou Hermione. — Ela não foi a única a notar. A mão direita de Dumbledore continuava escura e sem vida, como na noite em que ele for apanhar Harry na casa dos Dursley. — Os sussurros percorreram a sala. Dumbledore, interpretando-os corretamente, apenas sorriu e ocultou a lesão, sacudindo a manga roxa e dourada. — Não há motivo para preocupação — disse em tom suave. — Agora, as boas-vindas aos alunos novos. — Bom retorno aos alunos antigos. — Mais um ano de muita educação mágica aguarda a todos. — A mão dele já estava assim, quando o ouvi no verão — cochichou Harry para Hermione. — Mas pensei que, por esta altura, ele já a tivesse curado. — Ele ou o Matemir Pompfrey? — Parece morta — comentou Hermione, com uma expressão de repugnância no rosto. — Mas há lesões que não têm cura. — Feitiços antigos. — E há venenos sem antídotos. — E o Sr. Filch — continuou Dumbledore — nosso zelador me pediu para avisar que estão banidos todos os artigos de logros e brincadeiras comprados na loja chamada Gemialidades Weasley. — Os que quiserem jogar nas equipes de quadribol das casas devem se inscrever com os diretores das casas, como sempre. Estamos também procurando novos locutores de quadribol, que são convidados a fazer a mesma coisa. — Este ano temos o prazer de dar as boas-vindas a um novo membro do corpo docente, o professor Slughorn. O bruxo ficou de pé, a careca brilhando à luz das velas, a grande pança sobre o colete sombriando a mesa. É um antigo colega meu, que aceitou retomar o cargo de mestre das poções. — Poções? — Poções? A palavra ressoou por todo o salão, enquanto as pessoas se perguntavam se teriam ouvido direito. — Poções — repetiram juntos Rony e Hermione, virando-se para Harry. — Mas você disse? — Por sua vez, o professor Snape — continuou Dumbledore, alteando a voz para abafar os murmúrios — assumirá o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. — Não! — exclamou Harry tão alto que muitas cabeças se viraram em sua direção. Ele não se importou. Olhava fixamente para a mesa dos professores, indignado. — Como é que Snape podia ser nomeado professor de defesa contra as artes das trevas depois de tanto tempo? — Será que todos não sabiam que Dumbledore não confiava nele para assumir essa função? — Mas, Harry, você disse que Slugone ia ensinar defesa contra as artes das trevas — questionou Hermione. — Pensei que fosse — respondeu Harry, vasculhando o cérebro para lembrar quando Dumbledore dissera isso. Mas, agora que voltava a pensar no assunto, não conseguia recordar que Dumbledore tivesse mencionado que o Slugone iria ensinar. Snape, que estava sentado à direita de Dumbledore, não se ergueu ao ouvir seu nome. Apenas elevou a mão displicentemente para agradecer os aplausos da mesa de Sonserina. Harry, contudo, teve certeza de identificar uma expressão de triunfo nas feições que tanto detestava. — Bem, tem uma coisa boa — disse com selvageria. — Snape irá embora até o fim do ano. — Como assim? — perguntou Rony. — O cargo é azarado. Ninguém aguentou mais de um ano. — Que well até morreu. Pessoalmente vou torcer para que haja outra morte. — Harry! — exclamou Hermione, demonstrando surpresa e desaprovação. — Mas talvez ele simplesmente volte a ensinar poções no fim do ano — argumentou Rony. — O tal Slugone pode não querer ficar muito tempo. O Moody não quis. Dumbledore pigarreou. Harry, Rony e Hermione não eram os únicos que conversavam. O salão todo explodiu em murmúrios a notícia de que Snape, enfim, realizaram seu mais acalentado desejo. Dumbledore, parecendo indiferente à natureza sensacional da notícia que acabara de dar, nada falou sobre outras designações, e esperou alguns segundos até obter absoluto silêncio antes de prosseguir. Nem todos os presentes neste salão sabem que Lord Voldemort e seus seguidores estão mais uma vez em liberdade, e cada vez mais fortes. O silêncio pareceu se expandir e retrair enquanto Dumbledore discursava. Harry olhou para Malfoy, mas o rapaz, em vez de olhar para o diretor, fazia o seu garfo pairar no ar com a varinha, como se achasse as palavras de Dumbledore indignas de atenção. Não posso enfatizar suficientemente o perigo da presente situação, e o cuidado que cada um de nós em Hogwarts precisa tomar para garantir que continuemos seguros. As fortificações mágicas do castelo foram reforçadas durante o verão, e estamos protegidos de maneiras novas e mais poderosas, mas ainda precisamos nos defender escrupulosamente dos descuidos de estudantes e funcionários. Peço, portanto, que respeitem as restrições de segurança que os professores possam impor a vocês, por mais incômodas que lhes pareçam, particularmente a norma de não sair da cama depois do toque de recolher. Imploro que, ao notarem alguma coisa estranha ou suspeita dentro ou fora do castelo, comuniquem imediatamente a um funcionário. — Confio que agirão sempre com o maior respeito pela segurança dos outros e pela sua própria. Os olhos azuis de Dumbledore percorreram os rostos dos estudantes, e, por fim, ele tornou a sorrir. Mas, no momento, suas camas estão à sua espera, quentes e confortáveis, como poderiam desejar. E sei que a sua maior prioridade é descansar para as aulas de amanhã. Vamos, portanto, dizer boa noite. Pip, pip. Com o atrito ensurdecedor habitual, os bancos foram afastados, e centenas de estudantes começaram a sair do salão principal em direção aos dormitórios. Harry, que não estava com a menor pressa de acompanhar a multidão, curiosa, nem de se aproximar de Malfoy para lhe dar a chance de repetir a história da pisada no nariz, retardou sua saída, fingindo amarrar o cordão do tênis, deixando a maioria dos colegas da Grifinória seguirem à sua frente. Hermione saíra correndo um pouco antes para, cumprindo a tarefa de monitora, arrebanhar os alunos do primeiro ano. Mas Rony ficou com Harry. O que aconteceu realmente com seu nariz? Perguntou, quando chegaram ao final do ajuntamento que procurava sair do salão, e ninguém mais podia ouvi-los. Harry contou-lhe. Rony não riu, demonstrando a força da sua amizade. Vi Malfoy imitando alguma coisa com relação ao nariz, comentou sombriamente. Erra? Bem, deixa isso para lá, disse Harry amargurado. Escuta só o que ele estava dizendo antes de me descobrir lá. Harry calculara que Rony ficasse chocado com as bravatas de Malfoy, mas com o que Harry considerava uma demonstração de puro cabeça-durismo, o amigo não se deixou impressionar. Olá, Harry. Ele estava só se exibindo para a Perkinson. Que tipo de missão você sabe quem daria a ele? — Como é que você sabe que Voldemort não precisa de uma pessoa em Hogwarts? Não seria a primeira. — Eu gostaria que você parasse de falar esse nome, Harry. Repreendeu uma voz às suas costas. Ele espiou por cima do ombro e viu Hagrid balançando a cabeça. — É o nome que Dumbledore usa, insistiu Harry. — É, mas isso é o Dumbledore. Disse Hagrid com um ar misterioso. — Então, por que foi que se atrasou, Harry? Fiquei preocupado. — Tive um imprevisto no trem. — E por que você se atrasou? — Estive com o Groop. Respondeu Hagrid satisfeito. — Não vi o tempo passar. Ele agora tem uma casa nas montanhas. Foi Dumbledore que arranjou. Uma bela caverna. Ele está muito mais feliz do que na floresta. Estivemos batendo um bom papo. — Sério? Escamou Harry, tomando cuidado de não olhar para Rony. A última vez que encontraram o meio-irmão de Hagrid, um gigante selvagem com talento para arrancar árvores pela raiz, seu vocabulário tinha apenas cinco palavras, duas das quais ele não conseguia pronunciar direito. — Ah, ele melhorou muito, explicou Hagrid, orgulhoso. — Você ficaria espantado. Estou pensando em treinar Groop para ser meu assistente. Rony abafou uma gargalhada pelo nariz, fazendo parecer que era um violento espirro. Os três estavam agora diante das portas do castelo. — Então vejo você amanhã. A primeira aula, logo depois do almoço. — Se chegar mais cedo, vai poder dar uma lua ao bico, quero dizer, ao açafogás. E, erguendo o braço, em alegre despedida, o gigante saiu em direção à escuridão. Harry e Rony se entrolharam. Harry sabia que o amigo estava sentindo o mesmo desânimo que ele. — Você não se matriculou em trato das criaturas mágicas, não é? Rony sacudiu a cabeça. — Nem você, né? Harry sacudiu a cabeça também. — E a Hermione? — Disse Rony. — Não, né? Harry tornou a sacudir a cabeça. Nem queria pensar no que diria Hagrid quando percebesse que seus três alunos favoritos tinham desistido da sua matéria. FIM DO CD 8 CD 9 CAPÍTULO 9 O PRÍNCIPE MESTIÇO No dia seguinte, Harry e Rony se encontraram com Hermione no salão comunal antes do café da manhã. Na esperança de obter algum apoio para sua teoria, Harry não perdeu tempo e contou ao amigo que ouvir a Malfoy dizer no expresso de Hogwarts. — Mas é óbvio que ele estava se exibindo para a Perkinson, não é? — Aplaudiu Rony rápido, antes que Hermione pudesse responder. — Bem — hesitou ela. — Não sei. É bem coisa do Malfoy querer parecer mais importante do que é. — Mas assim é exagero. — Exatamente — disse Harry. — Mas não pude argumentar porque havia muita gente querendo ouvir a conversa, sem falar naqueles que o encaravam e cochichavam, cobrindo a boca com a mão. — É falta de educação apontar. Rony ralhou com um aluno do primeiro ano, particularmente pequeno, quando entraram na fila para passar pelo buraco do retrato. O garoto que disfarçadamente estivera murmurando alguma coisa para o amigo ficou escarlate e, assustado, caiu pelo buraco no corredor. Rony deu uma risadinha. — Adoro estar no sexto ano. E o melhor é que vamos ter tempo livre este ano. Períodos inteiros para sentar e relaxar. Vamos precisar desse tempo para estudar, Rony. Lembrou Hermione quando caminhavam pelo corredor. — É, mas não hoje — respondeu Rony. — Hoje vai ser moleza pura. — Espere aí — exclamou Hermione, esticando o braço e fazendo parar um aluno do quarto ano que tentava passar por ela segurando com firmeza um disco verde-limão. — Os frisbees dentados são proibidos. Me dê isso aqui. — Pediu com severidade. O garoto, amarrando a cara, entregou o disco que rosnava. Passou por baixo do braço de Hermione e saiu no encalço dos amigos. Rony esperou que ele desaparecesse e roubou o frisbe da mão de Hermione. — Ótimo. Sempre quis ter um. O protesto de Hermione foi abafado por uma risadinha alta. Pelo visto, Lila Brown acharam o comentário de Rony engraçadíssimo e passou por ele ainda rindo, olhando-o por cima do ombro. Rony pareceu muito satisfeito. O teto do salão principal estava serenamente azul, raiado de leves farrapos de nuvens. — Como nos quadrados do céu que se viam pelas janelas de caixilhos. Enquanto comiam mingau de aveia e ovos com bacon, Harry e Rony contaram a Hermione a conversa constrangedora que tinham tido com Hagrid na véspera. — Mas ele não pode realmente pensar que continuaríamos a cursar trato das criaturas mágicas — comentou ela perturbada. — Quero dizer, quando foi que algum de nós manifestou, sabe, algum entusiasmo? — É isso aí, né? — disse Rony, engolindo um ovo frito inteiro. — Nós fazíamos o maior esforço nas aulas porque gostamos do Hagrid. Mas ele achou que gostávamos daquela matéria idiota. Será que alguém vai continuar até o Nien? Nem Harry nem Hermione responderam. Não carecia. Sabiam perfeitamente que ninguém de sua turma iria querer continuar em trato das criaturas mágicas. Evitaram olhar para Hagrid e retribuíram seu aceno cordial sem animação quando o amigo deixou a mesa dos professores dez minutos depois. Terminada a refeição, eles continuaram sentados aguardando a professora McGonagall descer da mesa dos professores. Este ano, a distribuição dos horários estava mais complicada do que o normal, porque ela precisava primeiro confirmar que cada aluno tivesse obtido as notas mínimas nos nons para continuar as matérias escolhidas nos Nien. Hermione foi prontamente liberada para continuar. Feitiços, Defesa contra as Artes das Trevas, Transfiguração, Herbologia, Aritmancia, Runas Antigas e Poções e, sem demora, partiu correndo para assistir ao primeiro período de Runas Antigas. Os horários de Neville exigiram mais tempo para destrinchar. Seu rosto redondo expressava ansiedade enquanto a professora examinava o seu pedido e consultava os resultados dos nons. Herbologia pode, disse ela. A professora Sprout ficará encantada de ver você retomar a matéria com um ótimo, no non, e qualificou-se para a Defesa contra as Artes das Trevas com um excede expectativas. O problema está em transfiguração. Sinto muito, Longbottom, mas um aceitável não é suficiente para continuar no nível de Nien. Acho que você não conseguiria dar conta dos deveres do curso. Neville baixou a cabeça. A professora fitou-o através dos óculos quadrados. Mas por que quer continuar em transfiguração? Você nunca me deu a impressão de gostar tanto assim da matéria. Neville fez uma cara infeliz e murmurou alguma coisa como minha avó quer. Hum, bufou a professora, já está mais do que na hora de sua avó aprender a ter orgulho do neto que tem, em vez do neto que gostaria de ter, particularmente depois do que aconteceu no ministério. Neville curou fortemente, piscou atordoado. A professora McGonagall nunca lhe fizeram um elogio antes. Lamento, Longbottom, não posso aceitar a minha classe de Nien. Mas vejo que você recebeu um excede expectativas em feitiços. Por que não tentam Nien em feitiços? Minha avó acha que feitiços é uma opção muito fácil. Murmurou Neville. Matricule-se em feitiços, disse a professora, e vou mandar uma palavrinha a Augusta, lembrando que só porque ela não passou no nome de feitiços, não significa que a matéria seja inútil. Com um leve sorriso ao ver a expressão de incrédula satisfação no rosto de Neville, McGonagall bateu com a ponta da varinha em um formulário em branco e entregou-o ao garoto, já impresso com os detalhes de suas novas matérias. Em seguida, ela se voltou para Parvati Patio. Em seguida, ela se voltou para Parvati Patio. Cuja primeira pergunta foi se Firenze, aquele centauro bonitão, continuaria a ensinar a adivinhação. Ele e a professora Trelawney vão dividir as turmas este ano. Respondeu a professora McGonagall, com um quede de desaprovação na voz. Todos sabiam que ela desprezava a matéria. O sexto ano ficará por conta da professora Trelawney. Parvati saiu para a aula de adivinhação cinco minutos depois, parecendo um pouco desconcertada. Então, Potter. Potter, disse a professora, consultando suas anotações ao se dirigir a Harry. Feitiços. Defesa contra as artes das trevas. Herbologia. Transfiguração. Tudo bem. E devo dizer que fiquei satisfeita com a sua nota na minha matéria. Potter, muito satisfeita. Mas por que não pediu para continuar em poções? Pensei que sua ambição fosse se tornar a horror. Era. Mas a senhora me disse que eu precisava de um ótimo no meu nom. E realmente precisava quando o professor Snape ensinava a matéria. O professor Slughorn, porém, fica perfeitamente feliz em aceitar no NIEM alunos que tenham obtido excede expectativas no NON. Você quer continuar em poções? Quero, respondeu Harry. Mas não comprei os livros, nem os ingredientes, nem nada. Tenho certeza de que o professor Slughorn poderá lhe emprestar o material. Muito bem. Potter, aqui estão seus horários. Ah, sim. Vinte aspirantes já se inscreveram para a equipe de quadribol da Grifinória. Passarei a lista a você por esses dias. E poderá marcar os testes quando quiser. Alguns minutos mais tarde, Rony foi liberado para cursar as mesmas matérias que Harry e os dois deixaram a mesa juntos. Veja, esclamou Rony muito feliz, conferindo seu horário. Temos um período livre agora. E outro depois do recreio. E depois do almoço. Excelente. Os dois voltaram à sala comunal, que estava vazia exceto por meia dúzia de alunos do sétimo ano. Inclusive Katia Bell, a única jogadora que restava da equipe original de quadribol da Grifinória, para a qual Harry entrara no primeiro ano. — Achei que você ganharia isso. — Parabéns, disse a garota, apontando para a insígnia de capitão no peito de Harry. — Me avise quando começarem os testes. — Não seja retardada, respondeu Harry. — Você não precisa de testes. Há cinco anos que vejo você jogar. — Você não pode começar assim, alertou a garota. Pelo que sei, tem gente melhor que eu fora do time. Boas equipes já acabaram mal porque os capitães simplesmente continuaram a jogar com caras conhecidos ou deixaram os amigos entrarem. Rony pareceu meio constrangido e começou a jogar com o frisbee que Hermione confiscara do aluno do quarto ano. O brinquedo voou pela sala comunal rosnando e tentando morter a tapeçaria. Bichento acompanhou-o com seus olhos amarelos e bufou quando o frisbee se aproximou demais. Uma hora depois eles deixaram relutantes a sala em solarara para assistir a aula de defesa contra as artes das trevas, quatro andares abaixo. Hermione já estava na fila carregando uma abraçada de pesados livros e com o ar de quem for ousado. — A professora de runas nos passou tantos deveres! exclamou ansiosa. Quando Harry e Rony se reuniram a ela. Um trabalho de quase quatro metros, duas traduções e preciso ler tudo isto para a quarta-feira. — Que pena! bocejou Rony. — Espere para ver! disse ela com raiva. — Aposto como Snape também vai passar um montão. Quando ia dizendo isso, a porta da sala abriu e o professor saiu para o corredor. O rosto macilento e moldurado pelas eternas cortinas de cabelos pretos oleosos. A fila silenciou imediatamente. — Para dentro! disse ele. Harry olhou a toda volta quando entraram. Snape já impusera sua personalidade à sala. Estava mais sombria do que antes, pois ele fechara as cortinas e a iluminara com velas. Novos quadros adornavam as paredes. Vários deles mostravam pessoas sofrendo com pavorosos ferimentos ou partes do corpo estranhamente torcidas. Ninguém falou enquanto os alunos se acomodavam, admirando os sinistros quadros escuros. — Não pedia a vocês para apanharem seus livros. Começou Snape fechando a porta e virando-se para encarar a turma de sua escrivaninha. Hermione devolveu depressa a mochila o seu exemplar de frente ao irreconhecível e guardou-a embaixo da cadeira. — Quero conversar com os senhores e exijo sua total e absoluta atenção. Seus olhos negros percorreram os rostos voltados para ele, demorando-se uma fração de segundo a mais no rosto de Harry. — Creio que já tiveram cinco professores nesta matéria. — Você crê? — Como se não tivesse acompanhado a todos vilhem e irem, Snape, na esperança de ser o próximo, pensou Harry com desprezo. — Naturalmente, cada um teve o seu método e as suas prioridades. Diante dessa confusão, é uma surpresa que tantos tenham obtido nota para passar nesta matéria. E surpresa maior será se todos conseguirem dar conta dos deveres do Nien, que serão bem mais complexos. Snape começou a andar em volta da sala. Falando agora mais baixo, os alunos esticaram o pescoço para conseguir vê-lo. — As artes das trevas são muito variadas, inconstantes e eternas. Combatê-las é como combater um monstro de muitas cabeças, no qual, cada vez que cortamos uma cabeça, surge outra ainda mais feroz, inteligente do que a anterior. Vocês estão combatendo algo que é instável, mutável e indestrutível. Harry encarou Snape. — Sem dúvida, uma coisa era respeitar as artes das trevas como um inimigo perigoso. Outra era se referir a elas como Snape estava fazendo, acariciando-as amorosamente com a voz. — Suas defesas — disse Snape, alteando a voz. — Portanto, têm de ser flexíveis e inventivas, como as artes que vocês querem neutralizar. Esses quadros — ele apontou alguns à medida que passava — são uma boa representação do que acontece com quem. Por exemplo, sofre a maldição cruciatus. Ele fez um gesto indicando uma bruxa que visivelmente o rava de dor. Sente o beijo do dementador, um bruxo de olhos vidrados encolhido contra uma parede, ou provoca a agressão de um inférius, uma massa sangrenta no chão. — Então já foi avistado algum inférius? — perguntou Parvati Pátio, com voz aguda. — Então é oficial. Ele está usando inférius? — O Lorde das Trevas usou inférius no passado — respondeu Snape. — O que significa que seria sensato presumir que pode tornar a usá-los. — Agora... Ele recomeçou a andar pelo outro lado da sala, em direção à própria escrivaninha, suas vestes escuras enfunando a cada passo, e mais uma vez a classe acompanhou-o com os olhos. — Creio que os senhores são absolutamente novatos no uso de feitiços mudos. — Qual é a vantagem de um feitiço mudo? A mão de Hermione se ergueu no ar. Snape aguardou calmamente, olhando os outros alunos, certificando-se de que não tinha outra escolha, antes de dizer secamente. — Muito bem, senhorita Granger. — O adversário não pode prever que tipo de feitiço a pessoa vai realizar — respondeu Hermione. — O que lhe dá uma fração de segundo de vantagem. — Uma resposta decorada, quase palavra por palavra, do livro Padrão de Feitiços, sexta série — comentou Snape com menosprezo. — No canto, Malfoy riu. — Mas correta em sua essência. — Sim, aqueles que se aperfeiçoam e aprendem a usar magia sem proferir os encantamentos, passam a contar com elementos surpresa em sua arte. Nem todos os bruxos conseguem fazer isso, é claro. É uma questão de concentração e poder mental que alguns, se olhar, recaiu demoradamente em Harry. Não possuem. Harry sabia que o professor estava pensando nas desastrosas aulas de oclomência do ano anterior. Recusou-se a baixar os olhos e encarou Snape até este desviar o olhar. — Os senhores agora vão se dividir em pares. Um parceiro tentará enfeitiçar o outro sem falar. O outro vai tentar repelir o feitiço em igual silêncio. Comecem. Embora Snape não soubesse, no ano anterior Harry ensinara pelo menos a metade dos alunos, os que tinham participado da AD, como executar um feitiço e escudo. Nenhum deles, porém, jamais realizaram o feitiço sem falar. Seguiu-se uma boa dose de enrolação. Muitos alunos simplesmente murmuravam o encantamento em vez de dizê-lo em voz alta. Como era de esperar? Aos dez minutos de aula, Hermione conseguiu repelir o feitiço das pernas-bambas, murmurado por Neville. Sem enunciar uma única palavra. Um feito que certamente teria rendido vinte pontos à grifinória na aula de qualquer professor justo, pensou Harry com amargura. Mas Snape ignorou-o. Passeava imponente enquanto os alunos praticavam. Parecendo mais do que nunca um morcego exageradamente grande, detendo-se a observar Harry e Rony se esfalfarem para cumprir a tarefa. Rony, que devia enfeitiçar Harry, tinha o rosto púrpura, os lábios fortemente comprimidos, para não cair na tentação de murmurar o encantamento. Harry mantinha a varinha erguida, aguardando o aflito para repelir um feitiço que provavelmente jamais viria. — Patético, Weasley! — comentou Snape depois de algum tempo. — Deixe-me mostrar a você. Snape virou a varinha para Harry tão ligeiro que este reagiu instintivamente. Esqueceu a recomendação de não pronunciar o feitiço e gritou. — Protego! Seu feitiço escuro foi tão forte que o professor se desequilibrou e bateu em uma cadeira. A classe inteira tinha virado a cabeça e agora observava Snape se levantar de cara amarrada. — Você está lembrado que eu disse para praticar feitiços não verbais, Potron? — Sim — respondeu Harry inflexivelmente. — Sim, senhor. — Não é preciso me chamar de senhor, professor. As palavras escaparam de sua boca antes que soubesse o que estava dizendo. Vários alunos ofegaram, inclusive Hermione. Às costas de Snape, no entanto, Rony, Dino e Simas riram, aprovando a piada. — Detenção. Sábado à noite. Meu escritório — disse Snape. — Não admito atrevimento de ninguém, Potter, nem mesmo do eleito. — Foi genial, Harry — disse Rony às gargalhadas quando já estavam bem longe, a caminho do recreio, pouco depois. — Você realmente não devia ter dito aquilo — comentou Hermione, franzindo a testa para Rony. — Por que disse? — Ele tentou me lançar um feitiço, caso você não tenha reparado — irritou-se Harry. — Me enchi disso nas aulas de Oclomência. — Por que ele não usa um porquinho da Índia para variar? Afinal, o que é que o Dumbledore está querendo para deixar o Snape ensinar defesa contra as artes das trevas? Você ouviu bem o que ele disse. Ele adora essas artes. Todo aquele papo de instável, indestrutível. — Bem — contestou Hermione — achei que lembrava um pouco você falando. — Eu? — É. Quando estava nos contando como era enfrentar Voldemort. Você disse que não era uma questão de decorar um monte de feitiços. Disse que era apenas você e seu cérebro e sua coragem. Bem, não era isso que Snape estava dizendo? Que a arte se resumia em ter bravura e agilidade mental? Harry se sentiu tão desarmado ante a amiga que achava que as suas palavras mereciam ser memorizadas como as do livro padrão de feitiços, que não discutiu. — Harry! Ei, Harry! Harry olhou para os lados. — Juque Slopper, um dos batedores da equipe de quadribol da Grifinória no ano anterior, vinha correndo em sua direção com um pergaminho na mão. — Para você — ofegou Slopper. — Escute, soube que é o novo capitão. Quando vai fazer os testes? — Ainda não tenho certeza — respondeu Harry, pensando que Slopper teria muita sorte se voltasse à equipe. — Aviso você. — Ah, certo. Eu tinha esperança de que fosse neste fim de semana. Mas Harry não estava escutando. Acabara de reconhecer a caligrafia fina e inclinada no pergaminho. Deixou Slopper no meio da frase e se afastou de pressa com Rony e Hermione, desenrolando o pergaminho enquanto andava. — Caro Harry, gostaria de começar as nossas aulas particulares no sábado. Por favor, venha ao meu escritório às oito horas da noite. Espero que esteja apreciando o seu primeiro dia de escola. — Atenciosamente, Alvo Dumbledore. — P.S. — Gosto de acidinhas. — Ele gosta de acidinhas. Estranhou Rony, que lê o bilhete por cima do ombro do amigo perplexo. — É a senha para passar pela gárgula na porta da sala dele. Respondeu Harry em voz baixa. — Ah, Snape não vai gostar. Não vou poder cumprir a detenção. Ele, Rony e Hermione passaram todo o recreio especulando o que Dumbledore iria ensinar. Rony achou o mais provável que fossem feitiços e as arações desconhecidos dos Comensais da Morte. Hermione argumentou que isso era ilegal e achou o mais provável que Dumbledore quisesse ensinar a Harry magia defensiva avançada. Terminado o recreio, ela seguiu para a aula de aritmancia, enquanto Harry e Rony voltavam à sala comunal, onde, de má vontade, começaram a fazer os deveres passados por Snape. Eram tão complexos que ainda não tinham terminado quando Hermione foi encontrá-los para o período livre depois do almoço. Embora ela tivesse ajudado a acelerar bastante o processo. Mal concluíram os deveres, tocou a cineta para a aula dupla de poções, e eles fizeram o já conhecido trajeto para a sala na masmorra, que durante tanto tempo pertencera a Snape. Quando chegaram ao corredor, viram que apenas uns doze alunos haviam continuado no nível de Nien. Crabble e Goyle evidentemente não tinham obtido a nota exigida no NON, mas quatro alunos da Sonserina tinham passado, inclusive Malfoy. Aguardavam também quatro alunos da Corvinal e um da Lufa-Lufa, Ernesto Macmillan, de quem Harry gostava, apesar do seu jeito pomposo. Harry saudou Ernesto auspiciosamente estendendo a mão quando ele se aproximou. Não tive chance de falar com você hoje de manhã na Defesa contra as Artes das Trevas. Achei uma boa aula, mas Feitiços Escudo é, obviamente, uma velharia para veteranos da AAD como nós. — E vocês como vão, Rony e Hermione? Mal os dois responderam ótimo, a porta da masmorra se abriu, e a pança de Slughorn o precedeu no corredor. Quando entraram na sala, seus enormes bigodes de leão marinho se curvaram nos cantos da boca, sorridente. E ele cumprimentou Harry e Zabini com particular entusiasmo. A masmorra estava como nunca antes, impregnada de vapores e odores estranhos. Harry, Rony e Hermione aspiraram, interessados, ao passar por grandes caldeirões borbulhantes. Os quatro alunos da Sonserina ocuparam juntos uma das mesas, o mesmo tendo feitos da cor vinal. Sobraram, assim, Harry, Rony e Hermione para dividir a terceira mesa com Ernesto. Escolheram a mais próxima, a um caldeirão dourado, que exalava um dos aromas mais fascinantes que Harry já sentira na vida. Lembrava, ao mesmo tempo, torta de caramelo, resina de madeira em cabo de vassoura e algo floral, que ele pensava ter sentido na toca. Viu que respirava muito lento e profundamente, e que a fumaça da poção o satisfazia como uma bebida. Ele foi arrebatado por um grande contentamento. Sorriu para Rony à sua frente, e o amigo retribuiu indolentemente o seu sorriso. — Ora, muito bem, muito bem, ora, muito bem — começou Slughorn, cuja silhueta, maciça, parecia tremeluzir em meio aos variados vapores. — Apanhe as balanças e os kits de poções e não esqueça o manual de estudos avançados no preparo de poções. — Senhor — disse Harry, erguendo a mão. — Harry, meu rapaz, não tenho livro, nem balança, nem nada. — O Rony também não. Não sabíamos que poderíamos fazer os nientes. — O senhor entende? — Ah, sim, de fato, a professora McGonagall me falou. — Não se preocupe, meu caro rapaz, não se preocupe. Use os ingredientes do armário hoje. Estou certo de que podemos lhe emprestar uma balança. E temos um estoque de livros usados. Eles servirão até que você possa escrever para floreios e borrões. Slughorn foi até um armário de canto e, instantes depois, virou-se com dois exemplares muito gastos de estudos avançados no preparo de poções. — Dilibatis borage. E entregou a Harry e Rony, juntamente com duas balanças oxidadas. — Ora, muito bem — disse, voltando para a frente da turma e enchendo o peito, já bastante volumoso, o que por um triz não fez os botões do seu colete saltarem. — Preparei algumas poções para vocês verem, apenas pelo interesse que encerram, entendem? São o tipo de coisa que deverão ser capazes de fazer no fim dos niens. Já devem ter ouvido falar de algumas, ainda que não saibam prepará-las. Alguém pode me dizer qual é esta aqui? O professor indicou o caldeirão mais próximo à mesa da Sonserina. Harry levantou ligeiramente da cadeira e viu algo que lhe pareceu água pura em ebulição. A mão, bem treinada de Hermione, subiu antes de qualquer outra. Mas Lugorne apontou para ela. — É Veritaserum, uma poção sem cor nem odor, que força quem a bebe a dizer a verdade — respondeu Hermione. — Muito bem, muito bem — elogiou o professor feliz. Agora continuou apontando para o caldeirão mais próximo, da mesa da Corvinal. Essa outra é bem conhecida, e também apareceu em alguns folhetos do ministério ultimamente. Quem sabe? A mão de Hermione foi novamente a mais rápida. — É a poção polissuco, senhor. Harry também reconheceu a substância com aspecto de lama que fervia lentamente no segundo caldeirão, mas não se aborreceu que Hermione recebesse o crédito por responder a pergunta. Afinal, fora ela quem conseguira preparar a poção quando estavam no segundo ano. — Excelente, excelente. Agora esta outra aqui. — Sim, a cara. Interrompeu-se Lugorne, parecendo ligeiramente tonto ao ver a mão de Hermione perfurar mais uma vez o ar. — É a Mortentia. — De fato. — Parece quase tolice perguntar — comentou o professor, muito impressionado. — Mas presumo que você saiba que efeito produz, não? — É a poção de amor mais poderosa do mundo — disse a garota. — Certo? — E você a reconheceu, presumo, pelo brilho perolato e o vapor subindo em espirais características — respondeu Hermione animada. — E dizem que tem um cheiro diferente para cada um de nós, de acordo com o que nos atrai. E estou sentindo cheiro de grama recém-cortado e pergaminho e... Mas ela corou ligeiramente e não completou a frase. — Posso saber o seu nome, minha cara? — perguntou Lugorne, não dando atenção aos constrangimentos de Hermione. — Hermione Granger, senhor. — Granger, Granger... Será que você é parenta de Hector Dagworth Granger, que fundou a mui extraordinária Sociedade dos Preparadores de Poções? — Não. — Creio que não, senhor. Nasci trouxa, sabe? Harry viu Malfoy se inclinar para perto de Nott e cochichar alguma coisa. Os dois riram, mas Lugorne não se mostrou desapontado. Pelo contrário, abriu um largo sorriso e olhou de Hermione para Harry sentado ao seu lado. — Oh-ho! Uma das minhas melhores amigos é trouxa e é a melhor da nossa série. Presumo que seja esta amiga de quem me falou o Harry. — É assim, senhor. — Ora, muito bem. Vinte pontos muito merecidos para a Grifinória, senhorita Granger! exclamou Lugorne cordialmente. Malfoy tinha no rosto a mesma expressão do dia em que Hermione lhe deram um soco na cara. A garota virou-se para Harry radiante e sussurrou. — Você realmente disse a ele que sou a melhor da série? — Ah, Harry! — Ora, grande coisa, cochichou Rony, que, por alguma razão, parecia aborrecida. — Você é a melhor da série. Eu teria dito isso se ele tivesse me perguntado. Hermione sorriu, mas pediu silêncio com um gesto para poderem ouvir o que Svogorne estava dizendo. Rony parecia um pouco desapontado. — Ah! — A amortentia, na realidade, não gera o amor, é claro. É impossível produzir ou imitar o amor. — Não. A poção apenas causa uma forte paixonite ou obsessão. Provavelmente é a poção mais poderosa e perigosa nesta sala. — Ah, sim! — Confirmou solenemente com a cabeça para Malfoy e Note, que riam descrentes. — Quando vocês tiverem visto tanto da vida quanto eu, não subestimarão o poder do amor obsessivo. — E agora está na hora de começarmos a trabalhar. — Professor, o senhor não nos disse o que tem neste aqui, lembrou Ernesto Macmillan, apontando para um pequeno caldeirão preto em cima da mesa de Svogorne. A poção espirrava vivamente para todo lado. Era cor de ouro derretido, e dela saltavam enormes gotas como peixinhos da superfície, embora nenhuma só partícula extravasasse. — Oh-ho! exclamou novamente o professor. — Harold tinha certeza de que o professor não esquecerá a poção, mas esperou que lhe perguntassem para produzir um efeito teatral. — Sim, aquela. — Bem, aquela ali, senhoras e senhores, é uma poçãozinha curiosa chamada Félix Felicis. — Suponho. E ele se voltou sorridente para Hermione, que deixar escapar uma exclamação audível. — Que a senhorita saiba o que faz a Félix Felicis. — Senhorita Granja? — É sorte líquida, respondeu Hermione, excitada. — Faz a pessoa ter sorte. — A classe inteira pareceu sentar mais aprumada. Agora Harry só conseguia ver os cabelos louros e serosos de Malfoy, porque finalmente ele estava prestando total atenção ao professor. — Correto. Mais dez pontos para a Grifinória. — É uma poçãozinha engraçada, Félix Felicis, explicou Slugorn. Dificilima de fazer e catastrófica se erramos. — Contudo, se a prepararmos corretamente, como no caso, vocês irão descobrir que seus esforços serão recompensados, pelo menos até passar o efeito. — Por que as pessoas não a bebem o tempo todo, senhor? — Perguntou Terêncio Bolt, pressurosa. — Porque ingerir em excesso causa tonteiras, irresponsabilidade e perigoso excesso de confiança. — Tudo que é bom demais. — Sabe, extremamente tóxica em quantidade, mas tomada com parcimônia e muito ocasionalmente. — O senhor já experimentou? — Perguntou Miguel Corner, muito interessado. — Duas vezes na vida. — Uma aos vinte e quatro anos e outra aos cinquenta e sete. — Duas colheres de sopa ao café da manhã. — Dois dias perfeitos. — Ele deixou o olhar se perder na distância sonhadoramente. — Se estava representando ou não, pensou Harry. — O efeito era bom. — E a poção, disse Slughorn, aparentemente voltando à terra, é o que vou oferecer de prêmio nesta aula. Houve um grande silêncio em que cara borbulha e gargarejo das poções na sala apareceram se multiplicar dez vezes. — Um frasquinho de Félix Felices, explicou Slughorn, tirando do bolso um minúsculo vidro com um rolo e mostrando-o a todos, suficiente para doze horas de sorte. Do amanhecer ao anoitecer, vocês terão sorte em tudo o que tentarem. — Agora preciso avisar que Félix Felices é uma substância proibida nas competições oficiais, eventos esportivos, por exemplo, exames e eleições. — Por isso, quem a ganhar deve usá-la somente em um dia comum, e observar como esse dia comum se torna um dia extraordinário. — Então, disse o professor, repentinamente enérgico, como irão ganhar esse prêmio fabuloso? — Bem, abrindo a página dez de estudos avançados no preparo de poções, ainda nos resta pouco mais de uma hora, que deve ser suficiente para vocês fazerem uma tentativa válida de preparar a poção do morto-vivo. — Sei que é mais complexa do que qualquer outra que tenham tentado antes, e não espero que ninguém faça uma poção perfeita, — Mas aquele que a fizer melhor ganhará a pequena Félix aqui. — Podem começar. — Houve muito barulho quando os alunos arrastaram objetos e puxaram seus caldeirões para perto, e batidas estridentes à medida que acrescentavam pesos aos pratos das balanças. Mas ninguém falou. A concentração na sala era quase tangível. Harry viu Malfoy folheando febreumente seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções. Não podia ficar mais evidente que ele realmente desejava ganhar aquele dia de sorte. Harry debruçou-se ligeiro para o exemplar esfrangalhado do livro que Slugónio lhe emprestara. Para o seu aborrecimento, viu que o antigo dono escreveu em todas as páginas, de tal modo que as margens estavam tão pretas quanto as partes impressas. Ele se curvou mais para decifrar os ingredientes. Até mesmo ali o antigo dono fizera anotações e riscara palavras, e correu em seguida ao armário para procurar o que precisava. Ao voltar, depressa para o seu caldeirão, viu que Malfoy estava picando raízes de valeriano mais rápido que podia. Todos olhavam para os lados, a ver o que o resto da turma fazia. Essa era, ao mesmo tempo, a vantagem e a desvantagem na aula de poções. A dificuldade de trabalhar sozinho. Em dez minutos, a sala toda se encheu de fumaça azulada. Hermione, naturalmente, parecia ter ido mais longe. Sua poção apresentava-se lisa e cor de groselha, como o livro dizia ser o ideal ao chegar à metade do processo. Ao terminar de picar as raízes, Harry debruçou-se outra vez sobre o livro. Era realmente muito irritante tentar decifrar todos os rabiscos bobos do antigo dono, que, por alguma razão, implicara com a instrução para cortar a vagem soporífera e anotar uma alternativa. Amassar com o lado plano da adaga de prata faz escorrer mais seiva do que cortar. Professor, acho que o senhor conheceu o meu avô, a Braxas Malfoy. Harry levantou a cabeça, Slughorn ia passando pela mesa da Sonserina. Conheci, confirmou o professor sem olhar para Malfoy. Lamentei quando soube do seu falecimento, embora não tenha sido inesperado. Varíola de dragão na idade dele... Quando Slughorn se afastou, Harry voltou a atenção para o seu caldeirão, rindo. Compreendeu que Malfoy esperara ser tratado como ele ou Zabini. Talvez até receber um tratamento privilegiado, do tipo que Snape normalmente lhe dispensara. Pelo visto, Malfoy teria de depender apenas do seu talento para ganhar o frasco de Félixes Felices. A vagem soporífera mostrava-se difícil de cortar. Harry virou-se para Hermione. Pode emprestar a sua faca de prata? Ela concordou impaciente, sem tirar os olhos de sua poção, que continuava muito púrpura, embora o livro dissesse que já deveria estar lilás clara. Harry amassou sua vagem com o lado plano da adaga. Para sua surpresa, a planta imediatamente exudou tanta seiva que ele se admirou que uma vagem seca pudesse conter tanta umidade. Ele a raspou depressa para dentro do caldeirão e constatou, espantado, que a poção imediatamente adquiriu o exato tom lilás descrito no livro. O seu aborrecimento com o antigo dono desapareceu na hora. Harry agora fazia força para ler a linha seguinte das instruções. Segundo o livro, ele precisava mexer o caldeirão no sentido anti-horário até que a poção ficasse clara como água. Mas, segundo a anotação do antigo dono, ele deveria dar uma mexida no sentido horário, para cada sete no sentido anti-horário. Será que o dono anterior estaria mais uma vez certo? Harry mexeu a poção no sentido anti-horário, prendeu a respiração e deu a mexida no sentido horário. O efeito foi imediato. A poção tornou-se rosa muito claro. Como é que você está conseguindo isso? Quis saber Hermione. O rosto muito corário e os cabelos cada vez mais volumosos, com o vapor que subia do caldeirão. Sua poção continuava decididamente púrpura. Deu uma mexida no sentido horário. Não, não, o livro diz anti-horário, retorquiu ela. Harry encolheu os ombros e continuou o que estava fazendo. Sete mexidas no sentido anti-horário, uma no sentido horário. Pausa. Sete mexidas no sentido anti-horário, uma no sentido horário. Do lado oposto da mesa, Rony xingava baixinho sem parar. A poção dele parecia alcaçuz líquido. Harry olhou para os lados. Aparentemente, nenhuma outra poção ficará clara como a dele. Sentiu-se eufórico, coisa que jamais lhe acontecera naquela masmorra. E acabou-se o tempo, anunciou Slughorn. Por favor, parem de mexer. O professor caminhou lentamente entre as mesas examinando o conteúdo dos caldeirões. Não fez comentários, mas ocasionalmente mexia ou cheirava uma das poções. Por fim, chegou à mesa onde estava Harry, Rony, Hermione e Ernesto. Sorriu ao ver a substância densa e escura no caldeirão de Rony. Passou rapidamente pela preparação de Ernesto. Deu uma cena de aprovação à de Hermione. Então, viu a de Harry. E uma expressão de prazer e incredulidade espalhou-se pelo seu rosto. — Sem dúvida, o vencedor! — exclamou para a masmorra. — Excelente, Harry! Deus do céu! É inegável que você herdou o talento de sua mãe, que tinha uma mão ótima para poções, a Lilia. Tome aqui, então! Tome aqui! Um frasco de Félix Felices, conforme prometi. E use-o bem! Harry guardou o frasquinho de líquido dourado no bolso interno das vestes, sentindo uma estranha mescla de prazer ao ver os olhares furiosos dos alunos da Sonserina e remorso frente à expressão de desapontamento de Hermione. — Rony estava simplesmente estarrecido. — Como foi que você fez aquilo? — sussurrou para o amigo ao deixarem a masmorra. — Tive sorte, presumo. Respondeu Harry, preocupado que Malfoy os ouvisse. Uma vez, porém, refestelados à mesa da Grifinória para jantar, ele se sentiu seguro para contar aos amigos. O rosto de Hermione foi endurecendo a cada palavra que ele dizia. — Suponho que você esteja achando o que colei — concluiu ele, incomodado com sua expressão. — Bem, não foi exatamente trabalho seu, não é? — disse Tensa. — Ele apenas seguiu instruções diferentes das nossas — defendeu o Rony. — Poderia ter sido uma catástrofe, não é? Mas ele arriscou e se deu bem. Ele suspirou. — Slugorne bem podia ter dado aquele livro para mim. Mas não. Me deu um em que ninguém escreveu nada. — Vomitou pela aparência da página cinquenta e dois. — Mas... — Calma aí — disse uma voz ao ouvido esquerdo de Harry, que sentiu arrepentindo a presença do aroma floral que reconheceram na masmorra de Slugorne. Ele se virou e viu Gina ao lado deles. — Será que ouvi direito? Você andou seguindo ordens que alguém escreveu em um livro, Harry? — Ela estava assustada e zancada. Harry entendeu imediatamente o que passava pela cabeça da amiga. — Não foi nada importante — tranquilizou, abaixando a voz. — Sabe, não foi como no caso do diário de Hiddle. Era só um livro-texto velho em que alguém fez anotações. Mas você seguiu o que estava escrito. Só experimentei umas dicas escritas à margem. Verdade, Gina. Não tem nada suspeito. — Gina tem razão — disse Hermione, impertigando-se instantaneamente. — Temos de verificar se não há nada esquisito com o livro. Quero dizer, todas aquelas instruções engraçadas. Quem sabe? — Ei — exclamou Harry, indignado, ao ver Hermione tirar o exemplar de estudos avançados no preparo de poções da mochila dele e erguer a varinha. — Especiales revelio — ordenou ela, dando uma pancadinha rápida na capa do livro. Nada aconteceu. O livro continuou imóvel, apenas velho, sujo e cheio de orelhas. — Terminou? — perguntou Harry, irritado. — Ou quer esperar para ver se o livro dá umas cambalhotas? — Parece normal — concluiu Hermione, ainda mirando o livro desconfiada. — Quero dizer, parece que é realmente um simples livro. — Que bom, então eu posso guardá-lo? — concluiu Harry, apanhando na mesa o livro que escorregou da sua mão e caiu aberto no chão. Ninguém mais estava olhando. Harry se abaixou para recolher o livro e, ao fazer isso, viu uma coisa escrita ao pé da quarta capa, na mesma caligrafia pequena e apertada que as instruções tinham obtido para ele o frasco de Félix Felices. Agora guardado no malão em seu quarto, muito bem escondido dentro de um par de meias. Este livro pertence ao Príncipe Mestiço. FIM DO CD NOVE CD DEZ CAPÍTULO X A CASA DE GAUNTLE Nas demais aulas de Poções da Semana, Harry continuou a seguir as instruções do Príncipe Mestiço, sempre que divergiam das de Libatius Borage, e, em consequência, por volta da quarta aula, Slughorn estava delirante com a capacidade de Harry e comentava que raramente ensinara alguém tão talentoso. Nem Rony nem Hermione ficaram muito satisfeitos com isso. Embora Harry oferecesse compartilhar o livro com ambos, Rony teve mais dificuldade em decifrar a caligrafia do que ele e não poderia ficar pedindo ao amigo que lêsse o texto em voz alta sem levantar suspeitas. Nesse meio tempo, Hermione enfrentava resolutamente o que ela chamava de instruções oficiais, mas tornava-se cada vez mais mal-humorada, pois obtinha resultados mais medíocres do que os do Príncipe. Harry se perguntava sem grande interesse quem teria sido o tal Príncipe Mestiço. Embora a quantidade de deveres de casa que tinham recebido impedisse de ler todo o exemplar de estudos avançados na preparação de poções, ele o folheara o suficiente para ver que não havia praticamente página alguma em que o Príncipe não tivesse feito anotações. Que nem sempre se referiam ao preparo de poções. Aqui e ali havia instruções para feitiços que pareciam inventados por ele mesmo. Ou ela mesma, rebateu Hermione irritado, escutando Harry mostrar alguns para Rony na sala comunal sábado à noite. Pode ter sido uma garota. Acho que a letra parece mais feminina do que masculina. Chamava-se o Príncipe Mestiço, disse Harry. Quantas meninas são príncipes? Hermione não soube responder. Apenas amarrou a cara e puxou o trabalho que estava fazendo sobre os princípios da rematerialização para longe de Rony, que tentava lê-lo de cabeça para baixo. Harry consultou seu relógio e guardou depressa na mochila o velho exemplar de estudos avançados no preparo de poções. São cinco para as oito. É melhor eu ir andando ou vou chegar atrasado no Dumbledore. — Oh! — exclamou Hermione, erguendo imediatamente a cabeça. — Boa sorte. Vamos esperar acortados. Queremos saber o que lhe vai ensinar. — Espero que tudo corra bem — disse Rony. E os dois ficaram observando Harry passar pelo buraco do retrato. Harry atravessou os corredores desertos, embora tenha precisado se esconder ligeiro atrás de uma estátua, quando a professora Terlana e surgiu, de repente, numa curva do corredor, murmurando e misturando as cartas de um baralho encebado que lia enquanto andava. Dois de espadas. Conflito. Um murou ao passar pelo lugar em que Harry se esconder agachado. Sete de espadas. Mal augúrio. Dez de espadas. Violência. Valete de espadas. Um rapaz moreno, possivelmente perturbado, que não gosta da consulente. Ela parou, de repente, do lado oposto da estátua de Harry. — Bem, não pode estar certo — disse contradiada. E Harry ouviu-a embaralhar energicamente ao recomeçar a caminhada, deixando atrás de si apenas um aroma de xerês barato para uso culinário. Harry esperou até se certificar de que ela se fora. Então recomeçou a correr, até chegar ao ponto do corredor do Sétimo Andar, em que havia apenas uma gárgula na parede. — Acidinhas — disse Harry. A gárgula saltou para o lado. A parede oculta se abriu e surgiu uma escada circular de pedra, na qual Harry pôs os pés para ser levado até a porta com a aldrava de latão que dava acesso ao escritório de Dumbledore. Harry bateu. — Entre — ouviu sua voz do diretor. — Boa noite, senhor — cumprimentou Harry entrando no escritório. — Ah, boa noite, Harry. — Sente-se — disse Dumbledore, sorrindo. — Espero que sua primeira semana na escola tenha sido prazerosa. — Foi. — Obrigado, senhor. — Deve ter andado muito ocupado. — Já recebeu uma detenção? — Começou Harry sem jeito, mas Dumbledore não parecia muito severo. — Combinei com o professor Snape que você cumprirá sua detenção no próximo sábado. — Certo — respondeu Harry, que tinha assuntos mais urgentes em sua cabeça do que a detenção de Snape, e agora procurava disfarçadamente alguma indicação do que Dumbledore pretendia fazer com ele naquela noite. O escritório circular tinha a aparência de simples. Os delicados instrumentos de prata sobre mesinhas de pernas finas soltavam fumaça e zumbiam. Os antigos diretores e diretoras cochilavam em seus quadros, e a magnífica fênix do diretor, Fawkes, no puleiro atrás da porta, observava Harry com vivo interesse. Pelo visto, Dumbledore nem sequer abriu um espaço para duelar. — Então, Harry — disse o diretor em tom objetivo — você certamente tem se perguntado o que planejei para suas... — Por falta de uma palavra melhor, — aulas. — Tenho, senhor. — Bem, — Agora que você sabe o que induzi o Lord Voldemort a tentar matá-lo há quinze anos, concluí que já é tempo de lhe passar certas informações. Houve uma pausa. — O senhor disse no fim do último trimestre que ia me contar tudo — lembrou Harry. — Era difícil eliminar um quê de acusação em sua voz. — Senhor — acrescentou. — E de fato contei — concordou Dumbledore próximamente. — Contei-lhe tudo o que sei. Daqui para frente estaremos deixando o terreno firme dos fatos, para viajar juntos pelos turvos alagados da memória e nos embrenhar pelo matagal das suposições mais absurdas. — Deste ponto em diante, Harry, posso estar lamentavelmente tão enganado como Humphrey Belcher, que acreditou que havia aceitação para caldeirões de queijo. — Mas o senhor acha que está certo. — Naturalmente que sim. — Mas, como já provei a você também, erro como qualquer outro homem. — De fato, sendo — perdoe-me — bem mais inteligente do que a maioria, os meus erros tendem a ser proporcionalmente maiores. — Senhor — perguntou Harry hesitante — o que vai me contar tem a ver com a profecia? Vai me ajudar a sobreviver? — Muita relação com a profecia — respondeu Dumbledore desplicentemente, como se Harry tivesse lhe perguntado o que tempo faria no dia seguinte. — E tenho esperanças de que o ajude a sobreviver. O diretor ergueu-se, contornou a escrivaninha e passou por Harry. Este se virou pressuroso e viu Dumbledore curvar-se para o armário ao lado da porta. Quando o diretor se endireitou, segurava uma conhecida bacia de pedra com estranhas marcas na borda. O bruxo colocou a penceira na escrivaninha. — Diante de Harry — você parece preocupado. Realmente, Harry observava a bacia com apreensão. Suas experiências anteriores com o estranho objeto que guardava e revelava pensamentos e lembranças, embora extremamente instrutivas, tinham sido bastante desconfortáveis. A última vez em que ele agitar o seu conteúdo vira muito mais do que teria desejado. Mas Dumbledore estava sorrindo. — Desta vez você vai entrar na penceira comigo. E o que é ainda mais incomum, tem permissão para isso. — Aonde vamos, senhor? — Fazer uma viagem pelos caminhos da memória de Beto Ogden — respondeu Dumbledore, tirando do bolso um frasco de cristal contendo uma substância branco-prata que o dopiava. — Quem foi Beto Ogden? — Foi funcionário do Departamento de Execução das Leis de Magia. Morreu há algum tempo, mas não antes que eu o tivesse localizado e convencido a me confidenciar essas lembranças. Vamos acompanhá-lo em uma visita que fez no desempenho de suas funções. Se puder se levantar, Harry... Mas Dumbledore estava tendo dificuldade para destampar o frasco de cristal. Sua mão machucada parecia rígida e dolorida. — Me dá. — Me dá licença, senhor. — Não se incomode, Harry. Dumbledore apontou a varinha para o frasco e a rolha saltou fora. — Senhor, como foi que machucou a mão? Harry perguntou mais uma vez, olhando os dedos escurecidos com uma sensação de horror e dor. — Agora não é hora de contar essa história, Harry. — Ainda não. Temos um encontro com Beto Ogden. Dumbledore despejou na penceira o conteúdo do frasco, que girou e refugiu nem líquido nem gasoso. — Primeiro você — disse ele, indicando a bacia. Harry se inclinou, inspirou profundamente e mergulhou de cara, na substância prateada. Sentiu seus pés deixarem o piso do escritório. Foi caindo, caindo por um torvelinho escuro. E então, inesperadamente, se viu piscando sob um sol ofuscante. Antes que seus olhos se acostumassem, Dumbledore aterrissou ao seu lado. Estavam de pé em uma estradinha rural aladeada por cercas vivas e emaranhadas, sob um céu de verão vivo e azul, como o Miozotes. A uns três metros deles, achava-se um homem baixo e gorducho que usava óculos com lentes tão grossas que reduziam seus olhos a sinaizinhos de nascença. Estava lendo um letreiro de madeira que se projetava da cerca selvática do lado esquerdo da estrada. Harry sabia que aquele devia ser o Ogden. Era a única pessoa vista e usava a estranha variedade de roupas que muitas vezes os bruxos inexperientes escolhem para se disfarçar de trouxas. No caso, casaca e polenas por cima de uma roupa de banho listrada e inteiriça. Porém, antes que Harry tivesse tempo para outra coisa que não registrar sua bizarra aparência, Ogden saiu andando com rapidez pela estrada. Dumbledore e Harry seguiram-no. Ao passarem pelo letreiro de madeira, Harry olhou para as duas setas. Na que apontava para o lado de onde tinham vindo, leu Great Hangleton, oito quilômetros. Na que apontava para onde Ogden leu, Little Hangleton, um vírgula seis quilômetros. Caminharam uma pequena distância sem nada a ver, exceto as cercas, a vastidão do céu azul e a figura de casaca à frente. Então, a estrada fez uma curva para a esquerda e despencou, íngreme, descendo a encosta do morro, permitindo que, inesperadamente, descortinassem o panorama de um vale inteiro. Harry viu uma aldeia, sem dúvida, Little Hangleton, alinhada entre dois morros escarpados, a igreja e o cemitério bem aparentes. Do outro lado do vale, engastada na falda do morro oposto, havia uma bela casa senhorial, rodeada por um vasto e velodoso gramado. Ogden diminuiu a marcha diante do acentuado declive da ladeira. Dumbledore aumentou seus passos e Harry tentou acompanhá-lo. Imaginou que Little Hangleton fosse o destino final e se perguntou como fizeram na noite em que localizaram o Slughorn, porque tinham de começar tão longe. Logo, porém, descobriu que se enganaram em pensar que se dirigiam à aldeia. A estrada fazia uma curva para a direita e, quando a contornaram, viram a ponta da aba da casaca de Ogdenes aparecendo por uma apertura na cerca. Dumbledore e Harry continuaram a segui-lo por uma trilha estreita, ladeada de cercas vivas, ainda mais altas e mais desordenadas do que as que tinham deixado para trás. O caminho era torto, rochoso e esburacado. Descia o morro como o anterior e parecia conduzir a um arvoredo sombrio um pouco mais baixo. De fato, o caminho logo desembocou no arvoreto e Dumbledore e Harry pararam atrás de Ogden, que se detivera para puxar a varinha. Apesar do céu desanuviado, as velhas árvores projetavam sombras profundas, escuras e frescas, e Harry levou alguns segundos para enxergar a casa semi-oculta entre os seus troncos. Pareceu-lhe um lugar estranho para se construir uma casa, ou então uma decisão curiosa, a de deixar as árvores crescerem próximas, bloqueando toda a luz e a visão do vale. Ele se perguntou se seria habitada. As paredes estavam cobertas de musgo, e havia caído tantas telhas que em alguns pontos as traves estavam visíveis. Cresciam urtigas a toda a volta, e suas hastes alcançavam as janelas pequenas e grossas de sujeira. Quando a cabafa de concluir que era impossível que fosse habitada, uma da janela se abriu com estrépito, e deixou sair um fio de vapor ou de fumaça, como se alguém estivesse cozinhando. Ogden se adiantou em silêncio e pareceu a Harry, com cautela. Quando as sombras escuras das árvores o encobriram, ele tornou a parar com os olhos fixos na porta de entrada, a qual tinham pregado uma cobra morta. Ouviu-se então um farfalhar em um estalo, e um homem andrajoso despencou da árvore mais próxima, caindo de pé diante de Ogden. Este pulou para trás tão rápido que pisou nas abas da casaque e se desequilibrou. — Você não é bem-vindo. O homem à frente deles tinha cabelos espessos tão entremeados de sujeira que não dava para distinguir a cor. Faltavam-lhe vários dentes na boca, e os olhos pequenos e escuros olhavam em direções opostas. Sua aparência poderia ter sido cômica, mas não era. Produzia um efeito assustador, e Harry não podia censurar Ogden por recuar mais alguns passos antes de falar. — Bom dia. Sou do Ministério da Magia. — Você não é bem-vindo. — Desculpe, não estou entendendo, respondeu Ogden nervoso. Harry achou que Ogden estava sendo extremamente obtuso, em sua opinião. O estranho fora muito claro, principalmente porque quebrandia uma varinha em uma das mãos e uma faca de lâmina curta ensanguentara na outra. — Você com certeza está entendendo, não, Harry? Indagou Dumbledore em voz baixa. — Claro que estou, respondeu ele, um pouco confuso. — Por que Ogden não? Mas quando tornou a olhar a cobra na porta, repentinamente compreendeu. — Ele está falando a linguagem das cobras. — Muito bom, assentiu Dumbledore sorrindo. O homem drajoso agora avançava para Ogden, a faca em uma das mãos e a varinha na outra. — Escute aqui, começou Ogden. — Mais tarde demais. Ouviu-se um estampido e ele foi parar no chão, apertando o nariz que espirrava entre os seus dedos uma goza amarelada e feia. — Morfino, gritou uma voz. Um homem mais velho saiu depressa da casa, batendo a porta ao passar e fazendo a cobra balançar pateticamente. Este homem era mais baixo do que o primeiro e tinha estranhas proporções. Os ombros eram muito largos e os braços compridos demais. O que, juntamente com os olhos vivos e castanhos, os cabelos espessos e curtos, e o rosto enrugado, dava-lhe a aparência de um macaco idoso e forte. Parou ao lado do homem com a faca, que agora soltava gargalhadas ao ver Ogden no chão. — Ministério, é? Perguntou o homem mais velho, olhando Ogden com arrogância. — Correto. Confirmou-lhe com raiva, limpando o rosto. — E o senhor, presumo, é o senhor Gaunt? — Isso. — Ele acertou seu rosto, foi? — Foi. Retorqueou Ogden. — O senhor não deveria ter anunciado sua presença? Perguntou Gaunt agressivamente. — Isto é uma propriedade privada. Ninguém pode ir entrando e esperar que o meu filho não se defenda. — Defenda de que, homem? Contestou Ogden se levantando. — Bisbilhoteiros, invasores, trouxas e ralé. Ogden apontou a varinha para o próprio nariz, de onde continuava a escorrer uma abundante secreção semelhante a pus, e estancou o ferimento. — O senhor Gaunt disse a Morfino pelo canto da boca. — Entre. Não discuta. Desta vez alertado, Harry reconheceu a língua que o homem falava, ao mesmo tempo que entendia o que era dito. Distinguia o estranho e sibilado que era só o que Ogden podia ouvir. Morfino deu a impressão de que ia discordar, mas, quando o pai ameaçou-o com o olhar, ele mudou de ideia. Saiu em direção à casa com uma estranha ginga e bateu a porta fazendo a cobra balançar tristemente. — Foi o seu filho que vim ver, Sr. Gaunt — explicou Ogden enxugando o rosto de pus na frente da casaca. — Aquele era um morfino, não? — Ah, era um morfino — confirmou o velho indiferente. — O senhor tem sangue puro? — perguntou, repentinamente agressivo. — Isto não vem ao caso — respondeu Ogden com frieza. E Harry sentiu o seu respeito pelo bruxo crescer. Aparentemente, isto fazia diferença para Gaunt. Ele estudou o rosto de Ogden e resmungou em um tom decididamente ofensivo. Pensando bem, já vi narizes iguais ao seu na aldeia. — Não duvido nada se o senhor costuma soltar seu filho contra eles. Que tal continuarmos essa discussão dentro de casa? — Dentro? — É, Sr. Ogden. — Já disse que estou aqui por causa de morfino. Enviamos uma coruja. — Não. — Não estou interessado em corujas. Não abro cartas. Então o senhor não tem razão para reclamar que as visitas apareçam sem avisar. Retrucou Ogden em ordaz. — Estou aqui porque ocorreu uma séria violação das leis bruxas nas primeiras horas desta manhã. — Está bem, está bem, está bem — derrou Gaunt. — Entre na maldita casa. — Então. — Mas não vai lhe adiantar muito. A casa parecia conter três cômodos minúsculos. Havia duas portas no cômodo principal, que servia de sala e cozinha. Morfino estava sentado em uma poltrona imunda, ao lado do fogão enfumaçado, enrolando uma cobra entre os dedos grossos, enquanto cantava baixinho em sua linguagem. — Silva, Silva, serpinha. Serpeia pelo soalho. Seja sempre boazinha, ou morfino crava você. — Ouviu-se um arrastar de pés no canto ao lado da janela aberta, e Harry notou que havia mais alguém na sala. Uma garota cujo vestido cinzento e rasgado era exatamente da cor da parede de pedra encardido às suas costas. Estava em pé, ao lado de uma panela que fumegava em um fogão negro, e mexia na prateleira com panelas e caçarolas de aspecto miserável mais acima. Seus cabelos eram escorridos e sem vida, e o rosto comum, pálido e feioso. Seus olhos, como o dos irmãos, eram divergentes. Parecia um pouco mais limpa do que os dois. Mas Harry avaliou que nunca vira ninguém tão arrasado. — Minha filha Merope. Gaunt apresentou-a de má vontade, quando Ogden lançou à garota um olhar indagador. — Bom dia, cumprimentou a Ogden. Ela não respondeu, lançando um olhar assustado ao pai, deu as costas à sala e continuou a trocar as panelas do gado na prateleira. — Bem, Sr. Gaunt, para ir direto ao assunto, temos razões para acreditar que seu filho, Morfino, executou um feitiço diante de um trouxa no final da noite de ontem. Ouviu-se um estrondo metálico. Merope deixara cair uma panela. — Apanhe isso, derrou Gaunt para a filha. — Isso. Fusse o chão como uma trouxa porca. Para que serve a sua varinha, seu saco de estrume? — Sr. Gaunt, por favor. Pediu Ogden, em tom chocado, enquanto Merope, que já apanhara a panela, com um rosto malhado de rubor, tornou-a soltá-lo e puxou a varinha do bolso, apontou-a para o objeto e murmurou um feitiço apressado e inaudível, que fez a panela voar para longe dela, bater na parede oposta e rachar ao meio. Morfino soltou uma gargalhada demente. — Gaunt gritou. — Conserte isso, seu emprestado. Conserte isso. Merope saiu tropeçando pela sala. Mas, antes que tivesse tempo de erguer a varinha, Ogden empunhou a dele e ordenou com firmeza. — Reparo! E a panela se consertou instantaneamente. Por um momento, pareceu que Gaunt ia gritar com Ogden. Mas deve ter pensado melhor. Em vez disso, cassoou da filha. — Que sorte o homem bonzinho do ministério estar aqui, não é? Quem sabe ele tira você das minhas mãos? Quem sabe ele não se incomoda com abortos nojentos? — Sem olhar para ninguém ou agradecer a Ogden, Merope apanhou a panela e devolveu-a, com as mãos trêmulas, à prateleira. Postou-se, então, muito quieta, as costas apoiadas na parede entre a janela muito suja e o fogão, como se o seu único desejo fosse afundar na pedra e sumir. — Sr. Gaunt, recomeçou Ogden, como eu ia dizendo? A razão da minha visita? — Ouvi da primeira vez, retrucou Gaunt. E daí? Morfino deu a um trouxa o que estava merecendo. O que é que o senhor vai fazer? — Morfino violou a lei bruxa, disse Ogden com severidade. — Morfino violou a lei bruxa? Gaunt imitou a voz de Ogden, um tom pomposo e cantado. — Morfino gargalhou outra vez. Deu uma lição a um trouxa nojento. Isso agora é ilegal? É? — É. — Receio que seja. Ogden tirou do bolso interno um pequeno rolo de pergaminho e abriu-o. — E isso aí? — É o quê? A sentença dele? Perguntou Gaunt, alteando a voz inflamada. — É uma intimação para comparecer a uma audiência no ministério. — Intimação? — Quem o senhor pensa que é para intimar meu filho a comparecer a algum lugar? — Sou o chefe do esquadrão de execução das leis da magia. — E o senhor acha que somos ralé? É isso? — Gritou Gaunt e avançou para Ogden, com o dedo de unha suja e amarela apontando para o seu peito. — Ralé que se apresenta correndo quando o ministério manda. — Sabe com quem está falando, seu sangue ruim nojento? — Eu tinha a impressão de que estava falando com o senhor Gaunt. Respondeu ele cauteloso, mas irredutível. — Exatamente. Urrou o Gaunt. Por um instante, Harry pensou que ele fazia um gesto obsceno, mas percebeu que apenas mostrava o feio anel de pedra negra que usava no dedo médio e que agitava na cara de Ogden. — Está vendo isso aqui? — Está vendo isso aqui? — Sabe de onde veio? — Está há séculos na nossa família. — Tão antiga ela é. — E de sangue sempre puro. — Sabe quantos me ofereceram por isso, com o brasão dos Peverell gravado na pedra? — Não faço a menor ideia — replicou Ogden, piscando para o anel a centímetros do seu nariz. — E não é pertinente, senhor Gaunt. — O seu filho cometeu? Com o ivo de fúria, Gaunt correu para a filha. Por uma pração de segundo, Harry pensou que ia esganá-la, quando ouviu agarrá-la pelo pescoço. Mas ele apenas arrastou-a até Ogden, pela corrente de ouro que usava. — Está vendo isso aqui? — berrou, sacudindo pesado o medalhão para Ogden, enquanto Merope engasgava e procurava respirar. — Eu estou vendo, eu estou vendo — apressou-se ele a dizer. — Vem de Sliterim — gritou Gaunt — de Salazar Sliterim. Somos os seus últimos descendentes vivos. — Quem me diz disso, hein? — Senhor Gaunt, sua filha — avisou Ogden, assustado, mas o bruxo já largara Merope. Ela se afastou cambaleando de volta ao seu canto, massageando o pescoço e engolindo em seco para respirar. — É o que eu queria dizer — exclamou Gaunt, triunfante, como se tivesse acabado de provar, de modo irrefutável, uma complicada questão. — Não venha falar conosco como se não chegássemos aos seus pés. Gerações de sangue puro, todos bruxos. O que, tenho certeza, é mais do que o senhor pode dizer. E cuspiu no chão, aos pés de Ogden. E cuspiu no chão, aos pés de Ogden. Morfino soltou mais gargalhadas. Merope, encolhida ao lado da janela, a cabeça oculta pelos cabelos escorridos, permaneceu calada. — Senhor Gaunt — insistiu Ogden — receio que nem os seus antepassados, nem os meus, tenham a menor relação com o nosso caso. Estou aqui por causa do Morfino, Morfino e o trouxa que lhe abordou ontem à noite. — A informação que temos é que Morfino lançou um feitiço ou uma azaração no tal trouxa, causando-lhe uma urticar extremamente dolorosa. Morfino riu. — Quieto, menino. Rosnou Gaunt em linguagem de cobra. E Morfino tornou a se calar. — E se lançou, qual é o problema? Retorqueu Gaunt em tom de desafio. — Espero que o senhor tenha limpado a pele do trouxa e, de quebra, a memória dele. — O problema é bem outro, não é, senhor Gaunt? — Foi um ataque gratuito a um indefenso. — Ah, achei que o senhor tinha a cara de amigo dos trouxas assim que o vi. Desdenhou Gaunt, tornando-a cuspir no chão. — Esta discussão não está nos levando a nada, disse Ogden com firmeza. Pela atitude do seu filho está muito claro que não sente remorso algum pelo que fez. E olhando para o rolo de pergaminho, Morfino deverá comparecer a uma audiência no dia 14 de setembro, para responder às acusações de usar magia diante de um trouxa e causar, ao dito trou, Ogden calou-se. Entravam pela janela ruídos de metal, cascos de cavalos e risos humanos. Aparentemente, a estrada tortuosa para a aldeia passava muito próxima do arvoredo, onde se situava a casa. Gaunt congelou, escutando de olhos arregalados. Morfino se bilou e virou o rosto para o lado dos ruídos. A expressão voraz. Merope ergueu a cabeça. Seu rosto, Harry viu, estava absolutamente branco. — Meu Deus! Que monstruosidade! Ouviu-se uma voz de garota claramente audível pela janela aberta, como se estivesse na sala. Será que seu pai não podia mandar remover esse casebre, Tom? — Não é nosso, respondeu uma voz jovem. Tudo do outro lado do vale nos pertence, mas essa casa pertence a um velho pobretão chamado Gaunt e aos filhos dele. O rapaz é bem maluco. Você devia ouvir as histórias que contam na aldeia. A moça riu. Os sons de metal e cascos aumentaram. Morfino fez menção de levantar da poltrona. — Fique sentado, disse o pai em tom de aviso, em linguagem de cobra. — Tom, falou a moça, agora tão próximo que devem estar ao lado da casa. Será que me enganei ou alguém pregou uma cobra naquela porta? — Santo Deus, você tem razão, disse a voz masculina. Deve ter sido filho. Eu não disse que ele não era bom da cabeça? — Não olhe, Cecília querida. Os sons de metal e cascos foram se distanciando. — Querida? Murmurou Morfino naquela linguagem, olhando para a irmã. — Chamou a moça de querida. — Então não ia mesmo querer você. Merope estava tão pálida que Harry teve certeza de que ela ia desmaiar. — O que foi, Morfino? Perguntou Gaunt rispidamente na mesma linguagem, seus olhos indo do filho para a filha. — O que foi que você disse, Morfino? Ela gosta de olhar o trouxa. Com uma expressão cruel, Morfino encarou a irmã, que agora parecia aterrorizada. — Sempre no jardim, quando ele passa, espiando pela cerca. Não é? E a noite passada? Merope sacudiu a cabeça freneticamente, implorando. Mas Morfino continuou sem se condoer, pendurada na janela, esperando ele voltar para casa, não é? Pendurada na janela para olhar um trouxa, disse Gaunt em voz baixa. Os três Gaunt pareciam ter se esquecido de Ogden, que assistia ao mesmo tempo pasmo e irritado a essa nova erupção de silvos e estridências. — É verdade? Perguntou Gaunt, implacável, dando uns passos em direção à filha apavorada. — Minha filha, uma pura descendente de Salazar Sliterim, suspirando por um trouxa nojento de veias imundas. Merope sacudiu a cabeça com veemência, comprimindo-se contra a parede, aparentemente incapaz de falar. — Mas eu peguei ele, pai, disse Morfino às gargalhadas. Peguei quando passou por aqui, e ele não ficou nada bonito coberto de urticária. — Ficou, Merope? — Sua bruxinha abortada nojenta, sua traidorazinha do sangue, urrou Gaunt, descontrolado, apertando o pescoço da filha. Harry e Ogden berraram. — Não! Ao mesmo tempo, Ogden ergueu a varinha e ordenou. — Relaxo! Gaunt foi lançado para longe da filha, tropeçou em uma cadeira e estatelou-se de costas. Com um rugido de fúria, Morfino saltou da poltrona e avançou para Ogden, brandindo a faca ensanguentada e disparando, indiscriminadamente, as arações com a varinha. Ogden fugiu desabalado. Dumbledore fez sinal que deviam segui-lo, e Harry obedeceu. Os gritos de Merope ecoando em seus ouvidos. Ogden disparou pela trilha e enrompeu pela estrada principal, os braços protegendo a cabeça e colidindo com o lustroso cavalo de um rapaz muito bonito, de cabelos castanhos. Ele e a linda moça que cavalgava ao seu lado caíram na risada ao verem Ogden bater na ilharga do cavalo, quicar e retomar a corrida errante pela estrada. A casaca voando, coberta de pó da cabeça aos pés. — Acho que já basta, Harry — disse Dumbledore, batendo em seu braço. No momento seguinte, os dois estavam voando imponderáveis pela escuridão. Por fim, aterrissaram de pé no escritório de Dumbledore, agora iluminado pelo crepúsculo. — O que aconteceu com a garota na casa? Foi a primeira pergunta de Harry quando Dumbledore acendia mais lâmpadas com um toque de varinha. — Merope, ou o nome que fosse. — Ah, ela sobreviveu — respondeu o diretor, se acomodando a escrivaninha e fazendo sinal para que Harry se sentasse também. Ogden aparatou-a até o ministério e voltou quinze minutos depois, com reforços. Morfino e o pai tentaram lutar, mas os dois foram subjulgados, levados da casa e, mais tarde, condenados pela Suprema Corte dos Bruxos. Morfino, já fechado por ataques a trouxas, foi condenado a três anos em Ascabon. Cérvolo, que ferira vários funcionários do ministério, além de Ogden, recebeu uma pena de seis meses de prisão. — Cérvolo? — repetiu Harry em tom de indagação. — Exato — respondeu Dumbledore, aprovando-o com um sorriso. — Fico satisfeito que esteja acompanhando. — O velho era... — O avô de Voldemort. — Cérvolo. — Seu filho Morfino e sua filha Merope foram os últimos Gaunt, uma família bruxa muito antiga, conhecida por sua índole instável e violenta, que se transmitiu através de gerações devido ao hábito de casarem entre primos. A falta de juízo associada à mania de grandeza redundou na dissipação do ouro da família muitas gerações antes de Cérvolo nascer. Ele viveu, como você bem viu, em condições sórdidas e miseráveis, dono de um péssimo gênio e uma arrogância e um orgulho desmedidos, além de alguns objetos de família que ele valorizava tanto quanto o filho e muito mais do que a filha. — Então Merope? — Perguntou Harry, curvando-se para a frente, encarando Dumbledore. — Então Merope era... — Senhor, quer dizer que Merope era a mãe de Voldemort? — Exato. — E por acaso víamos de relance o pai de Voldemort. — Você registrou? — O trouxa que Morfino atacou? — O homem a cavalo? — Muito bem, elujou Dumbledore com um largo sorriso. — Aquele era Tom Hiddle, pai, o trouxa bonitão que passava cavalgando pela casa dos Gaunt e por quem Merope nutria uma paixão ardente e secreta. — E eles acabaram se casando? — Perguntou Harry, incrédulo e incapaz de imaginar duas pessoas com menos probabilidade de se apaixonarem. — Acho que você está esquecendo, acrescentou Dumbledore, que Merope era bruxa. — Acredito que os seus poderes mágicos não se manifestassem favoravelmente enquanto esteve aterrorizada pelo pai. — Mas uma vez que Cervo e Morfino foram trancafiados em Azkaban, uma vez que ela se viu livre e sozinha pela primeira vez na vida, estou certo que pôde dar rédeas à sua capacidade e planejar sua fuga da vida desesperada que levara durante dezoito anos. — Você não consegue pensar em nada que Merope pudesse ter feito para obrigar Tom Hiddle ou a esquecer a companheira trouxa e se apaixonar por ela? — A maldição impérios — arriscou Harry — ou uma poção de amor. — Muito bom. — Pessoalmente me inclino mais para a poção de amor. Estou certo de que teria parecido a Merope mais romântico e não teria sido muito difícil em um dia de calor, quando Hiddle estivesse cavalgando sozinho, persuadí-lo a beber uma água. Em todo caso, alguns meses depois da cena que acabamos de presenciar, a aldeia de Little Hangleton deliciou-se com um espantoso escândalo. — Você pode imaginar o falatório que houve quando o filho do senhor das terras locais fugiu com Merope, a filha do vagabundo. Mas o choque dos aldeões não se comparou ao de Cérvolo. Ele voltou de Azkaban, imaginando que encontraria a filha aguardando obediente o seu retorno, com uma refeição quente à mesa. Em vez disso, encontrou bem uns três centímetros de poeira em um bilhete de adeus, em que ela explicava o que fizera. — Pelo que pude descobrir daquele dia em diante, ele nunca mais mencionou o nome da filha, ou a sua existência. O choque de sua deserção talvez tenha contribuído para sua morte prematura. Ou talvez ele simplesmente nunca tivesse aprendido a preparar a própria comida. Azkaban o enfraquecera muito, e Cérvolo não viveu o bastante para ver o regresso de morfino à casa. — E Merope? Ela morreu, não foi? Valdemort não foi criado em um orfanato? — Ahn... — É verdade. É que temos de usar um pouco a imaginação, embora não ache que seja difícil deduzir o que aconteceu. Alguns meses depois de fugir para casar, Tom Riddle reapareceu na casa senhorial de Little Hangleton, sem a mulher. Correu pela vizinhança o boato de que alegava ter sido ludibriado e abusado em sua boa-fé. O que quis dizer, sem dúvida, é que estiver enfeitiçado e finalmente se libertar, embora eu presuma que não se atrevesse a usar os termos exatos com medo de que o julgassem louco. Quando souberam da sua história, os aldeões se imaginaram que Merope tivesse mentido a Tom Riddle, fingindo que ia ter um filho dele, razão pela qual o rapaz se casara. Mas ela teve realmente um filho dele. Teve, mas somente um ano depois de casarem. Tom Riddle deixou-a quando ainda estava grávida. — Qual foi o problema? — Perguntou Harry. — Por que passou o efeito da poção de amor? — Mais uma vez estou imaginando — explicou Dumbledore. — Mas acredito que Merope, que estava profundamente apaixonada pelo marido, não suportou a ideia de continuar a escravizá-lo por artes mágicas. Acredito que tenha decidido parar de lhe dar a poção. Talvez estivesse convencida de que, àquela altura, a paixão já fosse mútua. Talvez pensasse que ele não a deixaria por causa do bebê. Se assim foi, enganou-se em ambos os casos. Ele a abandonou, nunca mais a viu e nunca se preocupou em descobrir o que ia acontecer ao filho. O céu lá fora estava Nankin, e as luzes no escritório de Dumbledore pareciam brilhar mais fortemente do que antes. — Acho que já é o suficiente por hoje, Harry — disse Dumbledore instantes depois. — Sim, senhor. — Harry se pôs de pé, mas não se retirou. — Senhor, é importante conhecer tudo isso sobre o passado de Voldemort? — Muito importante, acho. — E tem alguma coisa a ver com a profecia? — Tem tudo a ver com a profecia. — Certo. Aceitou Harry, um pouco confuso, mas ainda assim mais tranquilo. Virou-se para sair. Então lhe ocorreu mais uma pergunta, e ele deu meia volta. — Senhor, tenho permissão para contar a Rony e Hermione tudo o que o senhor me contou? — Dumbledore estudou-o por um momento e em seguida respondeu. — Tem. — Acho que o senhor Weasley e a senhorita Granger se provaram dignos de confiança. — Mas, Harry, vou pedir que recomende a eles para não repetirem nada disso para mais ninguém. Não seria uma boa ideia se vazasse o quanto sei ou suspeito dos segredos de Lord Voldemort. — Não, senhor. Vou garantir que apenas Rony e Hermione saibam. — Boa noite. Ele deu as costas e estava quase na porta quando o viu. — Em cima de uma das mesinhas de pernas finas que suportavam tantos objetos de prata de aparência frágil, havia um feio anel de ouro com uma enorme pedra negra e rachada. — Senhor? — comentou Harry, fixando o objeto. — Aquele anel? — Sim. — O senhor estava usando-o na noite em que visitamos o professor Slughorn. — De fato. — Estava. — Concordou o bruxo. — Mas não é o... — Senhor, não é o mesmo anel que Servo Lugout mostrou ao Gden? — Dumbledore assentiu. — O mesmíssimo. — Então, como é... — O senhor sempre o teve? — Não. — Eu o adquiri muito recentemente. Aliás, poucos dias antes de ir buscá-lo na casa de seus tios. — Teria sido mais ou menos na época em que o senhor feriu sua mão, senhor. — Mais ou menos naquela época, sim, Harry. — Harry excitou. Dumbledore estava sorrindo. — Senhor, como foi exatamente? — É muito tarde, Harry. Você ouvirá a história outro dia. — Boa noite. — Boa noite, Sina. Fim do CD 10 CD 11 Capítulo 11 A Ajudinha de Hermione Tal como Hermione prefira os períodos livres do sexto ano, não eram as horas de abençoar a descontração imaginadas por Rony, mas aquelas em que se tentava dar conta da vasta quantidade de deveres que eram passados. Não somente eles estavam estudando como se tivessem exames diariamente, mas as aulas em si estavam exigindo mais do que nunca. Harry mal entendia metade do que a professora McGonagall dizia ultimamente. Até Hermione precisava lhe pedir para repetir as instruções uma ou duas vezes. Por incrível que pudesse parecer, e para a raiva crescente de Hermione, de repente poções se tornaram a matéria em que Harry se saía melhor, graças ao príncipe mestiço. Agora, esperavam que os alunos realizassem feitiços não verbais, não apenas em defesa contra as artes das trevas, mas em feitiços e transfiguração também. Era frequente Harry olhar para os colegas na sala comunal ou à hora das refeições e constatar que o esforço os deixava púrpura, como se tivessem exagerado em O Aperto Você Sabe Onde, embora ele soubesse que, na realidade, estavam tentando realizar feitiços sem pronunciar os encantamentos em voz alta. Era um alívio ir para as estufas. Em herbologia, estavam lidando com plantas mais perigosas que nunca, mas pelo menos tinham permissão de xingar em voz alta se um dos tentáculos venenosos os agarrasse inesperadamente pelas costas. Um dos resultados da enorme carga de trabalho e das horas frenéticas em que praticavam feitiços não verbais foi que Harry, Rony e Hermione não tinham arranjado tempo para visitar Hagrid até aquele momento. Ele parara de fazer refeições à mesa dos professores, um mau sinal, e, nas poucas ocasiões em que tinham se encontrado nos corredores ou nos jardins, misteriosamente, ele não os vira nem ouvira seus cumprimentos. Precisamos ir nos explicar, disse Hermione, olhando para a enorme cadeira vazia, de Hagrid em frente à mesa dos professores, ao café da manhã do sábado seguinte. — Hoje de manhã temos os testes de quadribol, lembrou Rony, e devíamos estar praticando o feitiço aguamente para o Flitwick. — Mas afinal, explicar o quê? Como é que vamos dizer a ele que detestávamos aquela matéria idiota? — Não detestávamos, protestou Hermione. — Fale por você, eu ainda não me esqueci dos explosivins, replicou Rony de mau humor. — E vou dizer uma coisa, escapamos por pouco. Você não ouviu o Hagrid falando daquele irmão retardado dele? Se tivéssemos ficado, íamos acabar ensinando o Groop a amarrar os cordões dos sapatos. — Odeio essa história de não falar com o Hagrid, descamou Hermione aborrecida. — Iremos até lá depois dos testes de quadribol. — Harry tranquilizou-a. Ele também sentia falta de Hagrid, embora, como o Rony, achasse que estavam melhor sem o Groop em suas vidas. Mas pelo número de pessoas que se inscreveram, os testes podem levar a manhã toda. Sentia-se ligeiramente nervoso com a ideia de enfrentar sua primeira tarefa como capitão. Não sei por que, de repente, a equipe ficou tão popular. — Ah, fala sério, Harry, impacientou Hermione. — Não foi o quadribol que ficou popular, foi você. — Você nunca foi tão interessante e, para ser sincera, nunca foi tão desejável. Rony engasgou-se com um pedaço grande demais de peixe salgado. Hermione lançou-lhe um olhar de desprezo e retomou a conversa com Harry. — Agora todo mundo sabe que você esteve dizendo a verdade, não é? — O mundo bruxo teve de admitir que você estava certo sobre o retorno de Voldemort e que realmente o enfrentou duas vezes nos últimos dois anos e sobreviveu às duas. E agora estão chamando você de o eleito. — Bom, fala sério. Você não entende por que as pessoas estão fascinadas por você? De repente, Harry começou a achar o salão principal muito quente, embora o teto ainda se apresentasse frio e chuvoso. — E sofreu toda aquela perseguição do ministério que tentou passar a imagem de que você era instável e mentiroso. — Ainda dá para ver as marcas das detenções em que aquela mulher maligna fez você escrever com o próprio sangue, mas você sustentou sua história. — Ainda dá para ver as marcas deixadas pelos miolos que me agarraram no ministério. — Olhe! — disse Rony, sacudindo as mangas para cima. — E não foi nada mal você ter crescido uns trinta centímetros no verão — concluiu Hermione, sem dar atenção a Rony. — Eu sou o alto — insistiu Rony, logicamente. O correio-coruja chegou. As aves mergulharam pelas janelas salpicadas de chuva, espalhando pingos de água em todo o mundo. A maioria dos alunos estava recebendo mais correspondência que o normal. Pais ansiosos queriam saber notícias dos filhos e, por sua vez, tranquilizá-los de que tudo corria bem em casa. Harry não receberá nada desde o início do trimestre. Seu único correspondente habitual agora estava morto. E, embora ele tivesse alimentado esperanças de que Lupin fosse lhe escrever ocasionalmente, até ali tinha se desapontado. Ficou, portanto, muito surpreso ao ver a alvíssima edivige circular entre as corujas castanhas e cinzentas. A ave posou diante dele, trazendo um embrulho grande e quadrado. Um instante depois, um embrulho idêntico foi deixado à frente de Rony, esmagando, sob o seu peso, sua coruja minúscula e exausta. — Ah! — exclamou Harry, abrindo o embrulho, encontrando um exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções, enviado pela Floreios e Borrões. — Que bom! — disse Hermione, satisfeita. — Agora você pode devolver aquele exemplar rabiscado. — Ficou maluca? — Não vou devolver nada. — Olhe, estive pensando. Harry tirou o exemplar velho de dentro da mochila e deu um toque de varinha na capa, murmurando, — Defindo! A capa se soltou. Ele fez o mesmo com o exemplar novo. Hermione ficou escandalizada. Trocou então as capas. Deu um toque de varinha em cada uma e disse, — Reparo! Ali estava o exemplar do príncipe disfarçado de livro novo, e o exemplar novo da Floreios e Borrões parecendo de segunda mão. — Vou devolver o novo a Slugorne. — Ele não pode se queixar. Custou nove galeões. Hermione comprimiu os lábios, expressando sua raiva e desaprovação, mas foi distraída por uma terceira coruja que pousou à sua frente, trazendo o exemplar do profeta diário. Abriu o depressa e correu os olhos pela primeira página. — Morreu alguém conhecido? — perguntou Rony num tom deliberadamente displicente. Fazia a mesma pergunta toda vez que a amiga abriu o jornal. — Não, mas houve novos ataques de dementadores. E uma prisão. — Excelente. — De quem? — perguntou Harry, pensando em Belatriz Lestrange. — Stanislaus Schumpink — informou Hermione. — Quê? — escamou Harry pasmo. Stanislaus Schumpink, condutor do popular transporte bruxo Noite Bus, foi preso sob suspeita de atividades ligadas aos comensais da morte. O Sr. Schumpink, 21 anos, foi deitido ontem à noite após uma blitz na casa dos Clapham. O Lalau, comensal da morte, admirou-se Harry, lembrando o rapaz espinhento que conhecera três anos antes. — Nem pensar. — Ele podia estar dominado por uma maldição impérios — argumentou Rony. — Nunca se sabe. — Parece que não — replicou Hermione, que continuava lendo. — Diz aqui que ele foi preso depois que o ouviram conversar sobre os planos secretos dos comensais da morte em um bar. Ela ergueu a cabeça com uma expressão perturbada no rosto. — Se estivesse mesmo dominada por uma maldição impérios, ele jamais ficaria por aí fofocando sobre os planos deles, não é? — Pelo jeito, ele estava tentando fingir que sabia mais do que realmente sabia — falou Rony. — Não foi ele que disse que ia ser ministro da magia quando estava paquerando aquelas velas? — É, foi — respondeu Harry. — Não sei que brincadeira é essa de levar um Larau a sério. — Provavelmente o ministério quer não mostrar serviço — comentou Hermione, franzindo a testa. — As pessoas estão aterrorizadas. Você soube que os pais das gêmeas Pátio querem que elas voltem para casa? E já tiraram Heloísa a Midgeon da escola. O pai a levou ontem à noite. — Quê? — exclamou Rony, arreglando os olhos para Hermione. — Mas sua guarda é mais segura do que a casa dos alunos. Tem de ser. Temos aurores e todos aqueles feitiços de proteção a mais. E temos Dumbledore. — Acho que não temos Dumbledore o tempo todo — replicou Hermione muito baixinho, olhando para a mesa dos professores por cima do profeta. — Você ainda não reparou? Na semana passada, a cadeira deles teve vazia tantas vezes quanto as de Hagrid. Harry e Rony olharam para a mesa dos professores. A cadeira do diretor estava de fato desocupada. Agora que pararam para pensar, Harry não via Dumbledore desde a aula particular da semana anterior. — Acho que ele saiu para resolver algum assunto na ordem — arriscou Hermione em voz baixa. — Quero dizer, as coisas parecem bem sérias, não é? Harry e Rony não responderam, mas Harry sabia que estavam pensando a mesma coisa. Aconteceram um incidente horrível na véspera. Tinham chamado Anna Abbott na aula de herbologia para lhe informar que a mãe foi encontrada morta. Desde então, não tinham mais visto a colega. Quando deixaram a mesa da Grifinória cinco minutos depois para ir ao campo de quadribol, passaram por Lila Brown e Parvats Patil. Harry, lembrando o comentário de Hermione, de que os pais das gêmeas Patil queriam tirá-las de Hogwarts, não se surpreendeu ao ver as duas grandes amigas cochichando aflitas. O que o surpreendeu foi ver Parvati, de repente, cutucar Lila, quando Rony emparelhou com elas e Lila se virar e dar um enorme sorriso para o garoto. Rony piscou e, hesitante, retribuiu o sorriso. Instantaneamente mudou seu modo de andar, impertigando-se como um pavão. Harry resistiu à tentação de rir, lembrando que o amigo também se controlara quando Malfoy lhe quebrara o nariz. Hermione, no entanto, assumiu um ar frio e distante durante a descida para o estádio, sob a chuva fria e nevoenta, e saiu para procurar um lugar nas arquibancadas sem desejar boa sorte a Rony. Conforme Harry previa, os testes ocuparam a maior parte da manhã. Metade dos alunos da Grifinória parecia ter comparecido, desde os alunos do primeiro ano, que seguravam nervosos uma seleção de horríveis vassouras velhas de escola, até os do sétimo, que, por serem muito mais altos que os demais, aparentavam um ar tranquilo e superior. Este último grupo incluiu um rapaz robusto, de cabelos duros, que Harry imediatamente reconheceu do expresso de Hogwarts. A gente se encontrou no trem, no compartimento do velho slug. Disse ele, confiante, destacando-se da multidão para apertar a mão de Harry. Corma com McLaggen, goleiro. — Você não fez o teste o ano passado? — Fez? — Perguntou Harry, notando a corpulência de McLaggen, e considerando que ele provavelmente bloquearia os três aros de gol sem sequer se mexer. — Eu estava na ala hospitalar quando fizeram os testes — disse McLaggen, expressando segurança. — Comi meio quilo de ovos de fada mordente para ganhar uma aposta. — Certo — disse Harry. — Bem, se puder esperar lá. Ele apontou para a lateral do campo, perto do lugar em que Hermione estava sentada. Pensou ter visto uma ligeira contrariedade perpassar a fisionomia de McLaggen, e ficou imaginando se o colega esperava um tratamento preferencial pelo fato de serem ambos favoritos do velho sluginho. Harry resolveu começar por um teste básico, pedindo aos candidatos para se dividirem em grupos de dez e voarem uma vez em volta do campo. Foi uma boa decisão. Os dez primeiros eram caloros e não poderia ter ficado mais claro que não estavam habituados a voar. Apenas um dos garotos conseguiu se manter no ar por mais de alguns segundos. E foi tal a sua surpresa que ele em seguida bateu em uma das balizas. O segundo grupo era formado por dez das garotas mais bobas que Harry já encontraram na vida, e que, quando ele apitou, simplesmente ficaram rindo demais e se agarrando umas nas outras. Entre elas, Romil Davane. Quando mandou-as sair do campo, obedeceram muito contentes e foram sentar na arquibancada, de onde ficaram perturbando todo mundo. O terceiro grupo engavetou na metade da volta em torno do campo. A maior parte do quarto grupo não tinha trazido vassouras. O quinto grupo era formado por alunos da Lufa-Lufa. Se tiver mais alguém aqui que não seja da Grifinória, berrou Harry, que estava começando a se sentir seriamente aborrecido. Por favor, se retire agora. Fez-se silêncio e logo dois aluninhos da Corvinal saíram correndo do campo, abafando risadinhas. Depois de duas horas, muitas reclamações e vários acessos de raiva, um deles envolvendo uma Comet 260 acidentária e vários dentes partidos, Harry descobriu três artilheiros. Katia Bell, que voltava ao time após um excelente teste, uma novata, Demelza Robbins, particularmente ágil em se desviar de balaços, e Gina Weasley, que voava melhor que todos os candidatos e, de quebra, marcaram 17 gols. Harry, embora satisfeito com suas escolhas, ficara rouco de tanto gritar com os muitos descontentes e agora estava enfrentando batalha semelhante com os batedores recusados. Esta é minha decisão final e são desimpedirem o campo para os goleiros, vou azarar todos vocês, urrou ele. Nenhum dos batedores selecionados possuía a antiga genialidade de Fred e George, mas Harry ficou razoavelmente satisfeito. Jaquito Pix, um terceiranista abaixo, mas de peito largo, que conseguia fazer um galo do tamanho de um ovo na nuca de Harry, batendo um balaço com ferocidade, e Cadu Coates, que parecia franzeno, mas tinha boa pontaria. Eles agora tinham ido se reunir aos outros nas arquibancadas para acompanhar a seleção do último membro da equipe. De propósito, Harry deixara o teste dos goleiros para o fim, na esperança de ter um estádio menos cheio e menos pressão sobre os envolvidos. Infelizmente, porém, todos os candidatos recusados e um bom número de pessoas que apareceram para assistir aos testes depois de um demorado café da manhã tinham engrossado a multidão, agora maior que nunca. Quando um goleiro voava até as balizas, a multidão incentivava ou vaiava com igual disposição. Harry olhou para Rony, que não conseguia controlar seu nervosismo. Tivera esperança de que a vitória na partida decisiva do semestre anterior o curasse, mas agora via que não. Um delicado tom de verde coloria o rosto do amigo. Nenhum dos primeiros cinco candidatos pegou mais de dois gols cada. Para grande desapontamento de Harry, Cormacum McLaggen defendeu quatro dos cinco lançamentos. No último, no entanto, voou exatamente na direção oposta. A multidão riu e vaiou, e o rapaz voltou para o chão rangendo os dentes. Rony parecia prestes a desmaiar, quando montou a sua Clean Sweep 11. — Boa sorte! — gritou uma voz das arquibancadas. Harry se virou, esperando ver Hermione. Mas era Lila Brown. Ele teria gostado muito de tapar o rosto com as mãos, como fez a garota pouco depois, mas achou que, como capitão, devia demonstrar um pouco mais de coragem, e preparou-se para assistir ao teste de Rony. Não precisava ter se preocupado. O amigo defendeu uma, duas, três, quatro, cinco penalidades seguidas. Feliz, e se contendo a todo custo para não fazer coro aos gritos da multidão, Harry se voltou para McLaggen para lhe comunicar que, infelizmente, Rony o vencera. Mas deparou com a cara vermelha do rapaz a centímetros da sua. — Recuou rápido. — A irmã dele não se empenhou de verdade. — Disse McLaggen, em tom de ameaça. — Havia uma via latejando em sua têmpora, como a que Harry muitas vezes admirara no tio Walter. — Ela facilitou para o irmão. — Besteira! — replicou Harry friamente. — Esse foi o que ele quase perdeu. McLaggen chegou mais perto de Harry, que desta vez o enfrentou. — Me dá outra chance. — Não. Você teve a sua chance. Defendeu quatro, Rony defendeu cinco, Rony é o goleiro. Ele conquistou o lugar honestamente. — Saia da minha frente. Harry pensou por um momento que o rapaz fosse lhe dar um soco, mas ele se contentou em fazer uma careta e se afastou, enfurecido, aparentemente vociferando ameaças para o ar. Quando Harry se virou, encontrou a nova equipe sorrindo para ele. — Parabéns! — disse Roco. — Vocês voaram realmente bem. — Você foi genial, Rony. — Dessa vez era realmente Hermione que vinha correndo das arquibancadas. Harry viu o lilásser do campo com o parafrate, com uma expressão mal-humorada no rosto. Rony parecia extremamente prós e até mais alto do que o normal, ao se virar sorrindo para a equipe e para Hermione. Depois de marcar o primeiro treino para a quinta-feira seguinte, Harry, Rony e Hermione se despediram do resto da equipe e se dirigiram à casa de Hagrid. Um só aguardo tentava romper as nuvens, agora que finalmente parara de chuviscar. Harry sentia muita fome. Esperava que houvesse alguma coisa para comer na casa de Hagrid. — Pensei que ia perder o quarto pênalti — comentou Rony, contente. — Foi um arremesso esperto da de Meusa. — Você viu? — Com um ligeiro efeito. — Foi, foi. — Você foi magnífico — disse Hermione, parecendo achar graça. — Fui melhor que uma clague — disse ele, em tom muito satisfeito. — Vocês viram ele saindo na direção oposta no quinto? Parecia que tinha sido confundido. — Para a surpresa de Harry, Hermione ficou muito vermelho ao ouvir isso. Rony não notou. Estava ocupado demais descrevendo carinhosamente cada uma das penalidades em detalhe. O enorme hipogrifo cinzento, bicuço, estava amarrado à frente da cabana de Hagrid. Bateu o afiadíssimo bico quando os garotos se aproximaram, virando a cabeçurra para eles. — Nossa — escamou Hermione nervosa — ele ainda dá medo, não acham? — Fala sério — você já montou nele — disse Rony. Harry se adiantou e fez uma profunda reverência para o hipogrifo, mantendo o contato visual com o animal, sem piscar. Segundos depois, bicuço se curvou também. — Como vai indo? — perguntou Harry, em voz baixa, aproximando-se para acariciar as penas de sua cabeça. — Sente falta dele? — Mas você está bem aqui com Hagrid, não é verdade? — Oi — gritou uma voz. Hagrid saíra de um canto da cabana, usando um grande avental florido e trazendo um saco de batatas na mão. Seu enorme cão, Canino, que o acompanhava de perto, deu um tremendo latido e avançou para os garotos. — Para trás! Ele vai comer seus dedos! — Ah, são vocês! Canino cumprimentava Hermione e Rony aos pulos, tentando lamber suas orelhas. Hagrid parou, olhou-os por uma fração de segundo e depois virou as costas e entrou na cabana batendo a porta. — Ah, não! — exclamou Hermione apreensiva. — Não se preocupem — disse Harry, mal-humorado, indo até a porta e batendo com força. — Hagrid! — Abre! Queremos falar com você! Não houve resposta dentro da casa. — Se você não abrir a porta, vamos arrombá-la! — ameaçou Harry, puxando a varinha. — Harry! — exclamou Hermione, chocada. — Não é possível! — É sim! — retrucou Harry. — Cheguem para trás! Mas antes que pudessem continuar a falar, a porta se escancarou e Hagrid surgiu com um ar agressivo e, apesar do avental florido, decididamente assustador. — Sou um professor! — urrou para Harry. — Um professor, Potter! — Como se atreve a ameaçar arrombar a minha porta? — Peço desculpas, senhor! — disse Harry sublinhando a última palavra enquanto guardava a varinha no bolso interno das vestes. Hagrid pareceu confuso. — Desde quando você me chama de senhor? — Desde quando você me chama de Potter? — Ah, muito esperto! — rosnou Hagrid. — Muito engraçado! Ganhou, não é? — Muito bem! Então entrem, seus ingratinhos! Resmungando sombreamente, ele recuou para deixá-los passar. Hermione entrou depressa atrás de Harry, muito assustada. — Então! — disse Hagrid rabugento, enquanto Harry, Ron e Hermione se sentavam à sua enorme mesa de madeira. Canino descansou imediatamente a cabeça no joelho de Harry, babando-lhe as vestes. — O que foi? Sentiram pena de mim? Concluíram que eu estava solitário ou outra coisa qualquer? — Não! — retorquiu Harry. — queríamos ver você. — Sentimos saudade de você! — disse Hermione, tremula. — Sentiram saudades, foi? — perguntou Hagrid, bufando. — Tá, tá bem! — Ele andou pisando forte pela casa, preparando o chá em sua enorme chaleira de cobre entre resmungos. Por fim, bateu na mesa, diante dos garotos, três canecas, verdadeiros baldes, cheias de chá escuro, e um prato de bolinhos duros com frutas secas. — A fome de Harry era suficiente até para encarar a comida de Hagrid, e ele se serviu logo. — Hagrid? — arriscou Hermione tibidamente. Quando ele veio se sentar à mesa, começou a descascar batatas com uma violência tal que sugeria que cada uma lhe fizeram uma grande afronta. — Nós queríamos continuar a estudar trato das criaturas mágicas, sabe? Hagrid deu outro enorme bufo pelo nariz. Harry pensou ter visto algumas melecas irem parar nas batatas, e, intimamente, agradeceu que não fosse ficar para jantar. — Queríamos sim, insistiu Hermione, mas não conseguimos encaixar sua matéria nos nossos horários. — É, sei. Tornou a concordar Hagrid. Houve um estranho ruído de sucção e todos se viraram para olhar. Hermione deixou escapar um gritinho e Rony saltou da cadeira. Deu a volta à mesa e foi examinar uma barrica a um canto, em que tinham acabado de reparar. Estava cheia de bichos que se contorciam e lembravam larvas de trinta centímetros de comprimento, brancas e viscosas. — Que é isso, Hagrid? — perguntou Harry, tentando parecer interessado em vez de enojado, mas largando o seu bolinho. — Vermes gigantes — respondeu ele. — E quando eles crescem, viram — indagou Rony apreensivo. — Não viram nada. Comprei esses para alimentar a Aragog. E, inesperadamente, ele caiu no choro. — Hagrid! — escamou Hermione, levantando-se, contornando a mesa para evitar a barrica. E abraçaram o amigo pelos ombros crêmulos. — O que aconteceu? — Ele — Hagrid! — engoliu em seco. Seus olhos de besouro vertendo lágrima ao mesmo tempo que enxugava o rosto com o avental. — Aragog. — Acho que está morrendo. Ficou tão doente no verão e não melhorou. — Não sei o que vou fazer se ele... Se ele... Estamos juntos há tanto tempo. Hermione deu palmadinhas carinhosas no ombro de Hagrid, parecendo completamente perdida, sem saber o que dizer. Harry sabia como ela estava se sentindo. Já tinha visto Hagrid presentear um dragão bebê feroz com um ursinho de pelúcia. Já o tinha visto ninar enormes escorpiões com sugadores e ferrões. Tentara argumentar com o brutamontes estúpido que era o seu irmão. Mas esta agora talvez fosse a sua fantasia com monstros mais incompreensível. Aragog, a gigantesca aranha-falante que morava no âmago da floresta proibida, da qual ele e Rony tinham escapado por um tris fazia quatro anos. — Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Perguntou Hermione, desconsiderando os frenéticos acenos de cabeça e caretas de Rony. — Acho que não, Hermione — respondeu Hagrid com a voz sufocada, tentando conter o dilúvio de lágrimas. — Sabe, o resto da tribo, da família de Aragog, está ficando meio esquisita, agora que ele está doente. — Meio intratável. — Sei. — Acho que conhecemos um pouco esse lado deles — ensinou Rony. — Acho que não seria seguro para ninguém, a não ser eu, se aproximar da colônia neste momento — concluiu Hagrid, assuando o nariz com força no avental e levantando a cabeça. — Mas obrigado pelo oferecimento, Hermione. Significa muito. Depois disso, a atmosfera ficou bem mais leve, porque ainda que Harry e Rony não tivessem manifestado a menor disposição de levar os gigantescos vermes para a aranha assassina e Gargantown te disse a... Hagrid pareceu acreditar que teriam gostado de fazê-lo, e voltou ao seu natural. — Ah, eu sempre soube que vocês teriam dificuldade em me encaixar nos seus horários — disse Roku, servindo-os de mais um pouco de chá — mesmo que requisitassem vir a tempos. — O que não poderíamos ter feito — explicou Hermione. — Destruímos o estoque inteiro de vir a tempos do ministério quando estivemos lá no verão. Deu no profeta diário. — Ah, então... — Não tinha jeito de encaixar. — Desculpe eu ter sido... — Entendem. — Andei muito preocupado com o Aragogue, e me passou pela cabeça que se o professor fosse a Gruby Plank... Algo que os três afirmaram categóricamente e mentirosamente, que a professora Gruby Plank, que substituíra a Hagrid algumas vezes, era uma péssima professora. Em consequência, quando se despediram, ao anoitecer, Hagrid parecia muito contente. — Estou morto de fome — disse Harry depois que a porta se fechou, e eles saíram apressados pelos jardins escuros e desertos. Ele largar o bolinho duro quando ouviu um ruído algorrento de rachadura em um dente molar. — E tenho aquela dentenção com o Snape hoje à noite. Não vai sobrar muito tempo para jantar. — Quando chegaram ao castelo, viram Korma com McLaggen entrando no salão principal. O garoto fez duas tentativas de passar pelas portas. Na primeira, ricocheteou no portal. Rony meramente riu, pretencioso, e entrou no salão atrás do colega. Mas Harry pegou Hermione pelo braço e a fez parar. — O que foi? — exclamou Ellen em tom defensivo. — Se alguém me perguntasse — disse ele em voz baixa — eu diria que, pelo visto, McLaggen foi confundido. — E ele estava bem diante do lugar em que você se sentou. Hermione coroa. — Ah, tudo bem. Fiz isso, sim — sussurrou ela. — Mas você devia ter ouvido o que ele estava falando de Rony e Gina. De qualquer modo, ele é genioso. Você viu a reação dele quando não entrou para a equipe. — Você não ia querer um jogador assim. — Não. — Não, suponho que não. — Mas não foi uma desonestidade, Hermione. Quero dizer, você é monitora, não é? — Ah, calado — protestou ela, fazendo-o rir. — O que é que vocês dois estão fazendo? — quis saber Rony, reaparecendo à porta do salão principal desconfiado. — Nada — responderam os dois juntos, apressando-se a seguir Rony. O cheiro do rosbife fez o estômago de Harry doer de fome, mas não tinha chegado a dar três passos em direção à mesa da grifinória quando o professor Slughorn apareceu, bloqueando o seu caminho. — Harry, 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 exatamente a pessoa que eu queria ver, cumprimentou o professor cordialmente com o seu vozeirão, enrolando as pontas dos bigodes de leão marinho e empinando a enorme barriga. — Eu estava na esperança de encontrá-lo antes do jantar. — O que é que você me diz de fazer uma pequena ceia nos meus aposentos? Vamos dar uma festinha com meia dúzia de astros e estrelas em ascensão. Estarão lá o McLaggen, o Zabini e a encantadora Amelinda Bobin. — Não sei se você a conhece. — A família é proprietária de uma grande cadeia de farmácias, e, naturalmente, gostaria muito que a senhorita Granger me desse o prazer de comparecer também. Slughorn fez uma breve irreverência para Irmione ao concluir. Era como se Rony não estivesse presente. O professor nem olhou para ele. — Não posso ir, apressou-se a dizer Harry. Tenho de cumprir uma detenção com o professor Snape. — Ai, 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 descamou Slughorn com uma cómica expressão de desapontamento. — Que pena. Eu estava contando com você. — Bom, então vou dar uma palavrinha com Snape explicando a situação. Tenho certeza de que conseguirei convencê-lo a adiar a detenção. — É. Vejo vocês dois mais tarde. E saiu rápido do salão. — Ele não tem a menor chance de convencer Snape, comentou Harry assim que o professor se afastou o suficiente para não ouvir. Essa detenção já foi adiar uma vez. Snape fez um favor a Dumbledore, mas não fará a mais ninguém. — Ah, eu gostaria que você fosse. Não quero ir sozinha, disse Hermione ansiosa. Harry sabia que ela estava pensando em McLaggen. — Duvido que você fique sozinha. Gina provavelmente será convidada, retorqueu Rony, que não aceitou de boa vontade o fato de ter sido ignorada por Slughorn. Depois do jantar, os três voltaram à torre da Grifinória. A sala comunal estava apinhada porque a maioria dos alunos já terminaram o jantar, mas os garotos conseguiram arranjar uma mesa desocupada e se sentaram. Rony, que ficava mal-humorado desde o encontro com o Slughorn, cruzou os braços e ficou olhando para o teto de testa franzida. Hermione apanhou um exemplar do profeta vespertino. Que alguém largara em uma cadeira. — Alguma notícia nova? Perguntou Harry. — Nova mesmo, não. Hermione abriu o jornal e passou os olhos pelas páginas internas. — Ah! — Olha, o seu pai está aqui, Rony. Mas não é nada de ruim. Acrescentou depressa porque o garoto olhar assustado. Só diz que ele foi visitar a casa dos Malfoy. A segunda busca na residência dos Comensais da Morte aparentemente não produziu resultados. Arthur Weasley, da Sessão para Detecção e Confisco de Feitiços Defensivos e Objetos de Proteção Forjados, diz que sua equipe agiu em função de uma informação confidencial. — Foi minha — disse Harry. Contei a ele, na estação de King's Cross, sobre o Malfoy e aquela coisa que ele estava tentando fazer o Borgin consertar. — Bom, se não está na casa deles, então o Malfoy deve ter trazido tal objeto para Hogwarts. — Mas como poderia ter feito isso, Harry? Perguntou Hermione, baixando o jornal surpresa. — Todos fomos revistados quando chegamos, não é? — Você foi? — Admirou-se Harry. — Eu não. — Claro que você não foi. Esqueci que chegou mais tarde. — Bom, Philke fez uma varredura em todos nós com sensores de segredos quando pisamos um saguão de entrada. Qualquer objeto das trevas teria sido encontrado. — Sei que ele confiscou uma cabeça mumificada do Crabble. Então, Malfoy não pode ter trazido nada perigoso. Momentaneamente desarmado, Harry ficou apreciando Gina a brincar com Arnaldo, o mini-puf, até poder contornar aquela objeção. Então alguém mandou o objeto por correio coruja, a mãe ou outra pessoa qualquer. — Todas as corujas estão sendo verificadas também — replicou Hermione. Foi o que Philke nos disse quando estava enfiando aqueles sensores em todo lugar ao seu alcance. Realmente atortuado, Harry não encontrou o que dizer. Parecia não haver meios de Malfoy ter trazido um objeto perigoso ou das trevas para a escola. Ele olhou esperançoso para Rony, que estava sentado de braços cruzados, olhando para Lila Brown. — Você consegue pensar em algum meio de Malfoy... — Ah, esquece, Harry — disse Rony. — Escute aqui, não é minha culpa que Slughorn só tenha convidado nós dois para essa festinha idiota. Nem queríamos ir, sabe? Escamou Harry, se irritando. — Bom, como não sou convidado para festa nenhuma — retrucou Rony, se levantando. — Acho que vou dormir. E saiu mal-humorado em direção à porta do dormitório dos garotos, deixando Harry e Hermione de olhos arregalados. — Harry, chamou a nova artilheira de Melza Robbins, aparecendo de repente ao seu lado. Tenho um recado para você. — Do professor Slughorn? Perguntou Harry, esticando-se esperançoso. — Não, do professor Snape. Harry desapontou-se. Ele manda dizer para você ir ao escritório dele às oito e meia para cumprir a sua detenção. — Ah, não interessa quantos convites para festas você tenha recebido. — Ele quer que você saiba que vai separar vermes bons dos podres, para serem usados na aula de poções. E diz também para não levar luvas de proteção. Não precisa. — Certo, disse Harry chateado. — Muito obrigado, de Melza. Fim do CD 11 CD 12 Capítulo 12 Pratas e Opalas Onde estava Nabodó? E o que andava fazendo? Na semana seguinte, Harry avistou o diretor apenas duas vezes. Agora era raro ele comparecer às refeições. E Harry acreditou que Hermione tivera razão ao afirmar que Dumbledore se ausentava da escola por vários dias de cada vez. Será que ele se esquecera das aulas que Harry esperava que desse? Dumbledore dissera que as aulas seriam uma ligação com a profecia. Harry se sentira mais confiante e reconfortado, mas agora se sentia posto de lado. Em meados de outubro aconteceu o primeiro passeio do trimestre a Hogsmeade. Harry se perguntara se ainda seriam permitidos, dadas as medidas cada vez mais rigorosas em torno da escola, e ficou contente em saber que continuariam. Era sempre bom sair dos terrenos do castelo por algumas horas. Harry acordou cedo no dia do passeio, que amanhecer é tempestuoso, e matou o tempo até a hora do café, lendo o seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções. Não tinha o hábito de ficar na cama lendo livros escolares. Tal comportamento, dizia Rony com toda a razão, seria indecoroso em qualquer pessoa exceto Hermione, que era mesmo esquisito. Harry, porém, tinha a sensação de que o exemplar de estudos avançados no preparo de poções do príncipe mestiço não era bem um livro escolar. Quanto mais olhia, mais se conscientizava da quantidade de informações que havia ali. Não somente dicas previdenciais e atalhos para o preparo de poções que lhe conquistavam uma reputação tão brilhante com o eslugorne, como também pequenos feitiços e as arações anotadas à margem, que Harry tinha certeza. A julgar pelos cortes e revisões, o próprio príncipe inventara. Harry já tentara realizar alguns desses feitiços inventados. Havia um que fazia as unhas do pé crescerem com assustadora rapidez. Experimentara esse incrível, quando ele passara no corredor com resultados divertidos. Outro, que colava a língua no céu da boca, usara duas vezes, sob aplausos gerais, no incauto fioche. E talvez, o mais útil deles, o abafiato, um feitiço que invadiu os ouvidos de quem estivesse próximo com um zumbido indefinível, permitindo que se pudesse conversar longamente em aula sem ser ouvido. A única pessoa que não achava graça em nada disso era Evmione, que fazia uma cara de rígida desaprovação durante as demonstrações e se recusava sequer a falar quando Harry usava o abafiato em alguém por perto. Harry sentou-se na cama e virou o livro de lado para poder examinar mais atentamente as anotações referentes a um feitiço que parecia ter dado trabalho ao príncipe. Havia muitos cortes e alterações, mas, finalmente, espremido em um canto da página, ele encontrou o rabisco. Levicorpus Abre parênteses N-VBL Enquanto o vento e o granizo martelavam incessantemente as janelas e Neville dormia dando fortes roncos, Harry fitava as letras entre parênteses N-VBL Isso tinha de significar não verbal. Harry duvidava um pouco que pudesse executá-lo. Ainda encontrava dificuldade com feitiços não verbais, coisa que Snape se apressava em comentar a cada aula de DCAT. Em compensação, o príncipe tinha se mostrado um professor mais eficiente do que Snape for até aquele momento. Apontando a varinha a Esmond, Harry fez um curto gesto para o alto e disse mentalmente —Leve corpos —Arre! Houve um lampejo e o quarto se encheu de vozes. Todos acordaram com o berro de Rony. Em pânico, Harry varejou longe os estudos avançados no preparo de poções. Seu amigo estava pendurado no ar, de cabeça para baixo, como se tivesse sido guindado pelo tornozelo, por um gancho invisível. —Desculpe! —gritou Harry, enquanto Dino e Simas davam grandes gargalhadas, e Neville se levantava do chão, pois caíria da cama. —Calma aí! Vou fazer você descer! Ele catou o livro de poções e folheou-o em pânico, tentando encontrar a página certa. Por fim, localizou-a e decifrou a palavra apertadinha sobre o feitiço, rezando para que fosse o contra-feitiço. Mentalizou. —Libera corpos! Com toda a concentração! Houve um segundo lampejo e Rony despencou no colchão. —Desculpe! —repetiu Harry tolamente, enquanto Dino e Thomas continuavam a dar gargalhadas. —Amanhã! —disse Rony com a voz abafada. —Eu prefiro que você use o despertador. Quando eles finalmente terminaram de se vestir, protegendo-se com vários dos suéteres tricotados pela senhora Weasley, e levando capas, cachecóis e luvas, o susto de Rony se abrandara, e ele concluíra que o novo feitiço do amigo era engraçadíssimo. Tão engraçado, de fato, que ele não perdeu tempo em brindar a Hermione com o episódio à mesa do café da manhã. Aí houve um segundo lampejo e eu aterrissei de novo na cama, contou ele rindo enquanto se servia de salsichas. Hermione não dera um único sorriso durante a narrativa, e agora assumiu uma expressão de gélida censura a Harry. —Por acaso, esse foi mais um feitiço daquele seu livro de poções? —perguntou. Harry fechou a cara para a amiga. —Você sempre tira a pior conclusão, não é? —Foi? —Bem, foi. Mas e daí? Então você simplesmente resolveu experimentar um encantamento desconhecido escrito à mão e ver o que acontecia? —Que diferença faz se está escrito à mão? —retrocou Harry, preferindo não responder a pergunta. —Porque provavelmente não é aprovado pelo Ministério da Magia —tornou Hermione. —E mais —continuou enquanto Harry e Rony olhavam para o teto. —Estou começando a achar que esse tal príncipe era meio suspeito. Os dois garotos abafaram os gritos, os protestos de Hermione. —Foi só uma brincadeira —disse Rony virando um vidro de ketchup nas salsichas. —Só uma brincadeira. —Hermione. —Nada mais. —Pendurar gente de cabeça para baixo pelo tornozelo? —replicou Hermione. —Quem é que gasta tempo e energia para inventar feitiços como esse? —Fred e George —respondeu Rony, encolhendo os ombros. —É bem a cara deles. —E... —Meu pai —disse Harry, que acabara de se lembrar. —Quê? —exclamaram Rony e Hermione juntos. —Meu pai usou esse feitiço. —Eu... —Lupan me contou. A segunda parte não era verdade. De fato, Harry virou o pai usar o feitiço contra Snape, mas jamais contaram aos amigos sua rápida excursão pela penceira. Agora, no entanto, ocorria-lhe uma possibilidade fantástica. Seria possível que o príncipe mestiço fosse... —Talvez o seu pai tenha usado, Harry —contrapôs Hermione. —Mas não foi o único. Já vimos muita gente usar esse feitiço, caso você tenha esquecido. Pendurar gente no ar? Fazer gente flutuar adormecida em defesa? Harry arregalou os olhos para ela, com uma sensação de desânimo. Ele também. Se lembrou do comportamento dos comensais da morte na Copa Mundial do Quadribol. Rony veio em seu auxílio. —Lá foi diferente —disse com firmeza. Estavam abusando. Harry e o pai dele só estavam brincando. —Você não gosta do príncipe Hermione —acrescentou Rony, apontando uma salsicha para a amiga. —Sério. —Porque ele é melhor do que você em poções. —Não tem nada a ver —retrocou Hermione corando. —Só acho que é muito irresponsável ficar realizando feitiços sem nem saber para que servem. —E pare de falar em o príncipe. Como se fosse um título. Aposto que é só um apelido idiota. E acho que, pelo jeito, ele nem era uma pessoa muito legal. —Não sei como você chegou a essa conclusão —contestou Harry inflamando. —Se ele tivesse sido um futuro comensal da morte, não estaria se gabando de ser mestiço, e sim de ser puro, não é? Ao dizer isso, Harry se lembrou de que seu pai tinha sangue puro, mas afastou o pensamento da mente. Mais tarde, se preocuparia com isso. —Não é possível que todos os comensais da morte tenham sangue puro. Não existem mais tantos bruxos de sangue puro —insistiu Hermione. —Imaginam que a maioria seja mestiça e finja ser pura. Só odeiam os que nasceram trouxas. E ficariam muito felizes em deixar você e Rony se alistarem. —Nunca me deixariam ser um comensal da morte —respondeu Rony, indignado, brandindo um garfo para Hermione e arremessando no ar um pedaço de salsicha que foi bater na cabeça de Ernesto Macmillan, toda a minha família traidora do sangue. Para os comensais da morte, isto é tão ruim quanto ter nascido trouxa. —E eles adorariam que eu me alistasse —comentou Harry, sarcástico. —Seríamos grandes companheiros se eles não insistissem em me liquidar. O comentário fez Rony rir. Até Hermione sorriu de má vontade, mas foram interrompidos pela chegada de Gina. —Ei, Harry, mandaram-lhe entregar isso. Era um rolo de pergaminho com o seu nome escrito em uma caligrafia conhecida, fina e inclinada. —Obrigado, Gina. —É a próxima aula de Dumbledore —disse Harry a Rony e Hermione, abrindo o pergaminho lendo-o em silêncio. —Segunda noite. —Sentiu-se de repente leve e feliz. —Quer se encontrar com a gente em Hogsmeade, Gina? —Estou indo com o Dino. Talvez a gente se veja lá —respondeu Gina, acenando para os três ao se afastar. Filch estava parado às portas de Carvalho, como sempre, verificando os nomes dos alunos que tinham permissão de ir a Hogsmeade. O processo demorou ainda mais do que normal, porque o selador estava verificando todo o mundo três vezes com o seu sensor de segredos. —Que diferença faz se estamos contrabandeando objetos das trevas para fora da escola? —Que saber Rony, olhando apreensivo para o sensor de segredos. —Deviam-no era verificar o que trazemos para dentro, não? O atrevimento lhe custou umas cutucadas a mais do sensor. E ele ainda fazia caretas de dor quando saíram para enfrentar o vento e o granizo. —A caminhada até Hogsmeade não foi agradável. Harry cobriu o maxilar com o cachecol. As partes expostas do corpo logo ficaram ardidas e dormentes. A estrada para a aldeia estava repleta de estudantes curvados contra o vento cortante. Mais de uma vez, Harry se perguntou se não teriam se divertido mais na sala comunal aquecida. E quando por fim chegaram a Hogsmeade e encontraram azuncos, logros e brincadeiras fechadas com tábuas, ele achou que era uma confirmação de que o passeio não seria divertido. Rony apontou com a mão protegida por uma grossa luva para dedos de mel, que felizmente estava aberta. E Harry e Hermione entraram em sua esteira na loja apinhada de gente. —Graças a Deus! —estremeceu Rony quando foram envolvidos pelo ar quente, recendendo a caramelos. —Vamos passar a tarde inteira aqui. —Harry, meu rapaz! —trovejou uma voz às suas costas. —Ah, não! —murmurou Harry. Os três se viraram e deram com o professor Slugorn, com um enorme gorro de peles e um sobretudo com uma gola igual. O professor ocupava, no mínimo, um quarto da loja e segurava uma sacola de abacaxi cristalizado. —Harry, você já faltou a três dos meus pequenos jantares — disse Slugorn, dando-lhe um cutucão cordial no peito com o dedo. —Não vai adiantar, meu rapaz. Estou decidido a fazê-lo comparecer. —A senhorita Granger adora os jantares, não é verdade? —É, concordou Hermione em defesa. São realmente... —Então por que você não vem tão bem, Harry? — quis saber de Slugorn. —Bem, tenho tido treino de quadribol, professor — respondeu Harry, que na verdade andava marcando treinos todas as vezes que Slugorn lhe enviava o pequeno convite com a fita roxa. —Com essa estratégia, Rony não se sentia excluído e, em geral, eles davam boas cisadas com Gina, imaginando Hermione trancada com uma claga em Sabine. —Bem, depois de tanto esforço, espero que vocês ganhem o primeiro jogo. —Mas uma diversãozinha nunca fez mal a ninguém. —Então, que tal segunda noite? É impossível que você queira treinar com esse tempo. —Não posso, professor. Tenho um compromisso com o professor Dumbledore para a mesma noite. —Que falta de sorte outra vez! —exclamou Slugorn dramaticamente. —Ah, bem, você não pode me escapar eternamente, Harry. E, com um aceno régio, o professor saiu da loja, dando a Rony a mesma atenção que daria a um torrão de baratas. —Não acredito que você tenha se livrado de mais um —comentou Hermione, sacudindo a cabeça. —Não são tão ruins assim, sabe? Às vezes são até divertidos. Então, viu a expressão no rosto de Rony. —Ah, olhem! Eles têm penas de açúcar de luxo. Devem durar horas. —Feliz que Hermione tivesse mudado de assunto, Harry mostrou muito mais interesse nas novas penas de açúcar extra-grandes do que normalmente mostrava. Mas Rony continuou cismado e apenas sacudiu os ombros quando Hermione lhe perguntou aonde queria ir em seguida. —Vamos ao Três Vassouras —sugeriu Harry. —Deve estar aquecido. —Eles tornaram a proteger o rosto com os cachecóis e saíram da loja de doces. O vento cortou-lhes a pele como facas ao deixarem o calor açucarado da dedos de mel. A rua não estava muito movimentada. As pessoas não paravam para conversar, simplesmente andavam rápido para chegar ao seu destino. As exceções eram dois homens, um pouco à frente, parados à porta do Três Vassouras. Um deles era muito alto e magro, apertando os olhos para enxergar através dos óculos que a chuva lavava. Harry reconheceu o empregado do outro pub de Hogsmeade, o Cabeça de Javali. Quando Harry, Rony e Hermione se aproximaram, ele aconchegou a capa ao pescoço e se afastou, deixando o homem mais alto, atrapalhado com alguma coisa que carregava nos braços. Estavam a menos de meio metro quando Harry o reconheceu. —Mundungo! O bruxo atarracado de pernas arqueadas e cabelos ruivos, longos e maltratados, sobressaltou-se e deixou cair uma valese muito velha, que se abriu soltando objetos que lembravam o conteúdo de uma vitrine de brechois. —Ah! —Lô, Harry! —disse Mundungo Fletcher, tentando assumir um ar de descontração pouco convincente. —Bem, não quero prender vocês. E o bruxo se agachou para recolher o conteúdo da valise, mostrando-se ansioso para sumir dali. —Você está vendendo essas coisas? —perguntou Harry, observando Mundungo catar do chão uma variedade de objetos sujos. —Ah, bem, preciso sobreviver —disse o bruxo. —Me dá isso. Rony se abaixara para apanhar alguma coisa de prata. —Calma aí —disse ele lentamente. —Acho que já vi isso. —Muito obrigado —agradeceu Mundungo, arrebatando a taça da mão de Rony e metendo-a na mala. —Bem, a gente se vê. Harry agarrara Mundungo pelo pescoço e prendera-o contra a parede do bar. Segurando-o firmemente com uma das mãos, puxou a varinha. —Harry —vinchou Hermione. —Você tirou isso da casa de Sirius —exclamou Harry, cujo nariz quase encostava no nariz do bruxo, aspirando um fedor de bebida e fumo curtido. A taça tinha o brasão da família Black. —Eu —não —que —gaguejou Mundungo, que foi ficando gradualmente púrpura. —Que foi que você fez? Voltou lá na noite em que ele morreu e limpou a casa? —rosnou Harry. —Eu —não —me entregue isso. —Harry, não faz isso —esganiçou Sermione quando o rosto de Mundungo começou a azular. Ouviu-se um estampido, e Harry sentiu suas mãos voarem para longe do pescoço de Mundungo. O bruxo, ofegando e cuspindo, passou a mão na mala caída e, em seguida, craque, desaparatou. Harry xingou aos berros, diando o corpo para ver aonde for a Mundungo. —Volte aqui, seu ladrão. —Não adianta, Harry. Tom que se materializara do nada, seus cabelos sem cor molhados de granizo. A essa altura, Mundungo provavelmente já está em Londres. Não adianta gritar. Ele afanou as coisas de Sirius. —Afanou. —Entendo. —Mas mesmo assim —disse Tom que parecia não ter se perturbado com a informação. Você devia sair do frio. E ficou observando-os cruzar a entrada do Três Vassouras. No instante em que entrou, Harry explodiu. Ele estava afanando as coisas de Sirius. —Eu sei, Harry. —Mas por favor, não grite. As pessoas estão olhando —sussurrou Hermione. —Vai sentar. Eu apanho uma bebida para você. Harry ainda espumava quando Hermione voltou à mesa alguns minutos depois, trazendo três garrafas de cerveja amanteigada. —Será que a Ordem não pode controlar o Mundungo? Harry perguntou aos outros dois num sussurro enfurecido. —Não podem ao menos impedi-lo de roubar tudo que não está pregado quando ele está na sede? —Psyu! —esclamou Hermione desesperada, virando-se para os lados a ver se ninguém os escutava. Havia uns bruxos sentados perto que observavam Harry com grande interesse. Isabina estava encostada em uma coluna à toa, à pequena distância. —Harry, eu também me zangaria. Sei que são as suas coisas que ele está roubando. Harry engasgou com a cerveja. Momentaneamente esquecera que era dono da Casa Doze, do Largo Grimald. —É, são as minhas coisas. Não admira que ele não tenha gostado de me ver. —Bem, vou contar ao Dumbledore o que está acontecendo. Ele é o único que mete medo em Mundungo. —Boa ideia! sussurrou Hermione, visivelmente satisfeita que Harry estivesse se acalmando. —Rony, o que é que você está olhando tanto? —Nada! respondeu Rony, desviando depressa o olhar do balcão do bar. Mas Harry sabia que ele estava tentando atrair a atenção de Madame Rosmerta, a sedutora e curvilínea dona do Três Vassouras, por quem tinha uma queda havia muito tempo. —Presumo que nada esteja lá nos fundos apanhando mais uísque de fogo, ironizou Hermione. Rony fingiu não ouvir a alfinetada e continuou a beber sua cerveja em um silêncio que ele evidentemente considerou digno. Harry ficou se lembrando de Sirius e de como o padrinho detestava aquelas taças de prata. Hermione tamborilava na mesa, seus olhos correndo de Rony para o bar. No instante em que Harry tomou os últimos goles de sua cerveja, a amiga disse. —Então, vamos encerrar o dia e voltar para a escola? Os outros dois concordaram. Não tinha sido um passeio divertido e quanto mais se demoravam, pior ficava o tempo. Mas uma vez eles se enrolaram bem nas capas, ajeitaram os cachecóis, calçaram as luvas, saíram do bar em seguida a Catiabel e uma amiga e tornaram a subir a rua principal. Os pensamentos de Harry se desviaram para Gina, enquanto avançavam pela estrada de Hogwarts em meio à lama congelada. —Com certeza não tinham encontrado a garota —concluiu Harry — porque ela e Dino deviam estar aconchegados no salão de chá de Madame e Pudfut, aquele refúgio de casais felizes. De cara amarrada, ele baixou a cabeça para enfrentar o torvelinho de granizo e continuou andando. Levou algum tempo para perceber que as vozes de Catiabel e sua amiga, que o Venso trazia até ele, tinham se tornado mais altas e esganiçadas. Harry apertou os olhos para ver melhor seus vultos indistintos. As duas discutiam a respeito de alguma coisa que Cati assegurava na mão. —Não é da sua conta, Liane —Harry ouviu Cati dizer. Eles contornaram a curva da estrada. O granizo caía denso e rápido, embaçando os óculos de Harry. No instante em que ele ergueu a mão enlovada para limpá-los, Liane tentou agarrar o pacote que Cati a levava. Esta resistiu e o pacote caiu no chão. Na mesma hora, a garota se ergueu no ar. Não como Rony fizera, suspenso comicamente pelo tornozelo, mas graciosamente, com os braços estendidos, como se fosse voar. Contudo, havia alguma coisa errada, alguma coisa esquisita. O vento forte fazia seus cabelos chicotearem, mas seus olhos estavam fechados e o rosto vidrado. Harry, Rony, Hermione e Liane pararam instantaneamente para observar. Então, a quase dois metros do chão, Cati a soltou um grito pavoroso. Seus olhos estavam arregalados e o que quer que ela estivesse vendo ou sentindo causou-lhe visivelmente uma terrível angústia. Ela gritava sem parar. Liane começou a gritar também e agarrou Cati pelos tornozelos, tentando puxá-la para o chão. Harry, Rony e Hermione correram para ajudar, mas na hora em que a agarraram pelas pernas, a garota desabou em cima deles. Harry e Rony conseguiram apará-la, mas ela se contorcia de tal modo que mal conseguiam contê-la. Por isso, deitaram-lhe no chão, onde ela ficou se debatendo e gritando aparentemente incapaz de reconhecê-los. Harry olhou para os lados. A paisagem parecia deserta. Fiquem aí, gritou para que o ouvessem naquela ventania. Vou buscar ajuda. Ele começou a correr em direção à escola. Nunca vira ninguém agir como Cati, e não conseguia imaginar o que podia ter desencadeado aquilo. Arremessou-se por uma curva da estrada e colidiu com um obstáculo que parecia um enorme urso apoiado nas pernas traseiras. — Hagrid! ofegou, desvencilhando-se da cerca viva em que caíra. — Harry! exclamou Hagrid, cujas sobrancelhas e barba estavam duras de granizo. Trajava seu espesso casacão de pele de castor. — Acabei de visitar o Gulp. — Está progredindo tanto que vocês não. Hagrid, tem uma garota passando mal lá atrás, ou enfeitiçada, ou sei lá. — Quê? perguntou Hagrid, curvando-se para ouvir o que Harry estava dizendo naquela ventaninha enfurecida. — Alguém foi enfeitiçado, berrou Harry. — Enfeitiçado? — Quem foi enfeitiçado? — Não foi o Rony. — A Hermione. — Não, não foram eles. A Katia Bell, por aqui. Juntos, eles voltaram correndo pela estrada. Sem demora, encontraram um grupinho de pessoas em volta da garota, que continuava a se contorcer e a gritar no chão. Rony, Hermione e Liane tentaram acalmá-la. — Para trás! gritou Hagrid. — Me deixem ver a garota. — Aconteceu alguma coisa com ela, soluçou Liane. — Não sei o quê. Hagrid olhou para Katia por um segundo. Então, sem dizer uma palavra, abaixou-se, apanhou-a nos braços e correu em direção ao castelo. Segundo depois, os gritos lancinantes de Katia morriam ao longe e eles ouviam apenas o rugido do vento. Hermione correu para a amiga de Katia, em prantos, e abraçou a garota pelos ombros. — Você é a Liane, não é? A garota confirmou. — Aconteceu de repente, ou... Foi quando aquele embrulho rasgou, soluçou Liane apontando para o embrulho de papel pardo, agora empapado no chão, que se abriu revelando um brilho esverdeado. Rony se abaixou com a mão estendida, mas Harry agarrou-o pelo braço e puxou-o para trás. — Não mexe nisso. Ele se agachou. Pelo rasgão, via-se um requintado colar de opalas. — Já via-se colar antes, disse Harry, olhando-o com atenção. Esteve exposto na burguinha e burques há séculos. Estava escrito na etiqueta que era amaldiçoado. Katia deve ser tocado nele. Ele olhou para Liane, que começara a tremer descontroladamente. — Como foi que Katia arranjou isso? — Bem, era por isso que estávamos discutindo, explicou Liane. Ela voltou do banheiro do Três Vassouras, trazendo o colar. Disse que era uma surpresa para alguém em Hogwarts, que precisava entregar. Estava muito esquisita quando falou isso. — Ah, não. Ah, não. Aposto que como ela foi amaldiçoada com a Imperius, eu nem percebi. Liane foi sacudida por novos soluços. Hermione deu palmadinha gentis em seu ombro. — Ela não contou quem tinha lhe dado o embrulho, Liane? — Não. Ela não quis me contar. E eu disse que estava sendo burra, que não levasse aquilo para a escola. Mas ela não quis me escutar. Então tentei tirar o embrulho da mão dela e... Liane soltou um grito de desespero. — É melhor irmos para a escola, disse Hermione ainda abraçando Liane. Poderemos saber como ele está. Vamos. — Harry hesitou um instante. Então, puxando o cachecol que protegia seu rosto e ignorando a exclamação de Rony, cobriu cuidadosamente o colar e apanhou. — Precisaremos mostrar isso a Madame Promfrey. Enquanto seguiam Hermione e Liane para a estrada, Harry pensava freneticamente. Tinha acabado de penetrar os terrenos da escola quando ele falou, incapaz de calar os seus pensamentos por mais tempo. Malfoy conhece esse colar. Estava em um estojo, na Borgen e Burks, há quatro anos. Vi Malfoy dando uma boa olhada no colar enquanto eu estava escondido dele e do pai. Era isso que ele estava comprando naquele dia em que seguimos. — Ele se lembrou do colar e voltou para buscá-lo. — Não sei, Harry — disse Rony hesitante. — Um monte de gente vai a Borgen e Burks. — E aquela garota não disse que Katia pegou o colar no banheiro? — Ela disse que Katia voltou do banheiro trazendo o colar e que não significava necessariamente que tenha apanhado o embrulho lá. — McGonagall — alertou os Rony. Harry levantou a cabeça. De fato, a professora vinha ao seu encontro, descendo ligeiro os degraus de pedra da entrada em um redemonio de granizo. — Hagrid disse que vocês quatro viram o que aconteceu com a Katia Bell. — Já para a minha sala, por favor. — O que é isso que você está levando, Potter? — É a coisa que ela segurou. — Santo Deus! exclamou a professora, aparecendo ao alarmar ao tomar o colar de Harry. — Não, não, Filch. Eles estão comigo. Acrescentou rapidamente ao ver o selador atravessar pressuroso o saguão de entrada e empunhando o seu sensor de segredos. — Leve esticolado ao professor Snape agora, mas tenha cuidado para não tocá-lo. Deixe ele embrulhado no cachecol. Harry e os outros acompanharam a professora à sua sala, no primeiro andar. As janelas, respingadas de cristais de gelo, sacudiam ruidosamente em suas molduras, e a sala estava gélida, apesar do fogo que crepitava na lareira. McGonagall fechou a porta e contornou a escrivaninha para ficar de frente para Harry, Rony, Hermione e a solução de Liane. — Então, disse com respidez, o que aconteceu? Vacilante, fazendo muitas pausas nas quais tentava controlar o choro, Liane contou à professora que Katia tinha ido ao banheiro no Três Vassouras e voltara trazendo o embrulho sem identificação. Que a amiga parecera meio esquisita e que tinham discutido sobre a sensatez de aceitar entregar objetos desconhecidos. Que a discussão culminara em uma luta, em que o embrulho se rasgou. Nessa altura, Liane estava tão emocionada que não foi possível arrancar mais nenhuma palavra dela. — Muito bem — disse a professora McGonagall. — Quase bondosamente. — Suba à lo hospitalar, por favor, Liane, e peça a madame Pronfrey para lhe dar alguma coisa para o choque. Quando a garota se retirou, a professora McGonagall voltou sua atenção para Harry, Rony e Hermione. — O que aconteceu quando Katia tocou o colar? — Ela subiu no ar — respondeu Harry, antes que os outros dois pudessem falar — e então começou a berrar e perdeu os sentidos. — Professora, posso ouvir o professor Dumbledore, por favor? — O diretor está ausente até segunda-feira, Potter — informou ela, aparecendo surpresa. — Fora — repetiu ele com raiva. — É, Potter, fora — enfatizou a professora com sarcasmo. — Mas qualquer coisa que você tenha a dizer sobre este horrível incidente certamente poderá ser dito a mim. Por uma fração de segundo, Harry hesitou. A professora McGonagall não inspirava confidências. Embora Dumbledore fosse, sob muitos aspectos, assustador, parecia menos inclinado a desprezar uma teoria por mais mirabolante que fosse. Mas era uma questão de vida ou morte, e não era hora de se preocupar que rissem dele. — Acho que Draco Malfoy deu aquele colar a Katia, professora. — A um lado dele, Rony coçou o nariz visivelmente constrangido. Do outro, Hermione arrastou os pés como se quisesse dar distância entre Elia e Harry. — É uma acusação muito séria, Potter — disse a professora McGonagall depois de uma pausa escandalizada. — Você tem alguma prova? — Não, mas... E ele contou que seguir a Malfoy, a Borgin e Burks e escutar a conversa entre o garoto e Borgin. Quando terminou de falar, a professora McGonagall parecia estar ligeiramente confusa. — Malfoy levou alguma coisa para consertar na Borgin e Burks? — Não, professora. Ele queria que Borgin o ensinasse a consertar alguma coisa que não tinha levado com ele. Mas isso não é importante. O fato é que ele comprou alguma coisa naquela hora e acha que foi o colar. — Você viu Malfoy sair da loja com um brulho igual? — Não, professora. Ele mandou Borgin guardar a compra na loja. — Mas Harry — interrompeu Hermione. Borgin perguntou se queria levar com ele e Malfoy disse que não. — Por que não queria tocar no colar? É óbvio — contrapôs Harry, aborrecido. — O que Malfoy realmente disse foi — Como é que eu ficaria carregando isso pela rua? — contou Hermione. — Bem, ele iria parecer meio retardado levando um colar — interpôs Rony. — Ah, Rony — disse Hermione com desespero — o colar estaria embrulhado para ele não precisar tocar e seria fácil esconder embaixo da capa um embrulho como esse. E ninguém veria nada. Acho que o que ele deixou reservado na Borgin e Burks era o barulhento, ou então alguma coisa volumosa. Alguma coisa que Malfoy sabia que chamaria atenção se saísse carregando pela rua. E, seja como for, continuou Hermione, alteando a voz para impedir que Harry a interrompesse. Eu perguntei ao Borgin sobre o colar, não se lembra? Quando entrei para tentar descobrir o que Malfoy tinha pedido para reservar. E o vi. E Borgin só me disse quanto custava. Não falou que já estava vendido nem nada. — Ora, você... Foi muito óbvia. Ele percebeu qual era a sua jogada em cinco segundos. Claro que não ia lhe dizer, mas Malfoy poderia ter mandado buscar uma vez que... — Já chega — disse a professora McGonagall, quando Hermione abriu a boca para retorquir furiosa. — Potter, eu agradeço ter me contado isso, mas não podemos acusar Malfoy simplesmente porque ele visitou a loja onde o colar poderia ser comprado. — Isto provavelmente se aplicaria a centenas de pessoas. — Foi o que eu falei — murmurou Rony. — E, seja como for, este ano implantamos medidas de segurança rigorosas na escola. Não creio que o colar pudesse ter entrado sem o nosso conhecimento, mas... — E além disso — disse a professora McGonagall, com um ar inabalável — o senhor Malfoy não esteve em Hogsmeade hoje. Harry olhou a boca aberta e menos seguro. — Como é que a senhora sabe, professora? Porque ele estava cumprindo uma detenção comigo. É a segunda vez seguida que não termino os deveres de casa. Portanto, obrigada por ter me contado suas suspeitas, Potter. Concluiu, passando decidida pelos três. — Mas preciso ir à ala hospitalar me informar sobre Katia Bell. Bom dia para todos. Ela segurou aberta a porta da sala. Os garotos não tiveram escolha se não sair calados. Harry ficou zangado com os outros dois por se aliarem a McGonagall. No entanto, sentiu-se compelido a entrar na conversa quando começaram a discutir o que acontecera. — Então, a quem vocês acham que Katia tinha de entregar o colar? — Perguntou Rony, enquanto subiam as escadas para a sala comunal. — Só Deus sabe — exclamou Hermione. — Mas quem quer que tenha sido, escapou por pouco. Ninguém poderia ter aberto aquele embrulho sem tocar nele. — Há um monte de gente — disse Harry. Dumbledore, os Comensais da Morte teriam adorado se livrar dele. — Deve ser um dos seus alvos preferidos. — Ou o Slughorn. Dumbledore acha que Voldemort realmente o queria. E os Comensais não devem ter ficado satisfeitos quando ele se aliou a Dumbledore. — Ou — ou você — lembrou Hermione, perturbando-se. — Não podia ter sido. — Ou — na estrada, Katia simplesmente se viraria e o entregaria a mim, não é? — Eu estava atrás dela o tempo todo, desde que saímos do Três Vassouras. Faria muito mais sentido entregar o embrulho fora da escola, já que o Filch estaria revistando todo mundo que entra e sai. Por que será que o Malfoy a mandou levar o embrulho para o castelo? — Harry — Malfoy não esteve em Hogsmaid. — Lembrou Hermione, dessa vez batendo o pé de frustração. — Então deve ter usado um cúmplice, Crabble ou Goyle. Ou, pensando bem, até outro Comensal da Morte. Deve ter um montão de companheiros melhores que Crabble ou Goyle. Agora que se alistou... Rony e Hermione trocaram olhares que diziam claramente não adianta discutir com ele. — Só para a coroação — disse Hermione com firmeza ao chegarem a mulher gorda. O retrato girou, admitindo-os à sala comunal. Estava repleto e cheirava roupas úmidas. Muitas pessoas pareciam ter regressado a Hogwarts cedo por causa do mau tempo. Mas não havia burburinho de medo nem de especulação. Obviamente, a notícia do que acontecera a Kátia ainda não tinha se espalhado. — Mas, quando a gente para e pensa, não foi um ataque muito inteligente. Comentou Rony, arrancando com desplicência um calouro de uma das confortáveis poltronas junto à lareira, para poder se sentar. O feitiço nem chegou ao castelo. — Não é o que a gente poderia chamar de infalível. — Tem razão — concordou Hermione, empurrando Rony para fora da poltrona e tornando-se a oferecê-la ao calouro. — Não foi muito bem pensado. — E desde quando o Malfoy é um dos grandes pensadores do mundo? — Perguntou Harry. Nem Rony nem Hermione lhe responderam. FIM DO CD 12 CD 13 CAPÍTULO 13 HIDDLE O ENIGMA Katia foi removida no dia seguinte para o Hospital St. Mungos para doenças e acidentes mágicos. A altura em que já havia se espalhado por toda a escola a notícia do feitiço que a atingira. Embora os detalhes fossem confusos e ninguém, exceto Harry, Rony, Hermione e Liane, parecesse saber que Katia não for o alvo visado. — Ah, e naturalmente Malfoy, sabe — disse Harry a Rony e Hermione, que continuaram sua nova política de fingir surdez sempre que o amigo mencionava a sua teoria de que Malfoy era um comensal da morte. Harry se perguntava se Dumbledore voltaria, de onde quer que estivesse em tempo para a aula de segunda-feira à noite, mas, não tendo recebido notícia em contrário, apresentou-se à porta do escritório às oito horas. Bateu e Dumbledore mandou-o entrar. Ali estava o diretor com um ar anormalmente cansado. Sua mão estava mais escura e queimada que nunca, mas ele sorriu quando convidou Harry a sentar. A penceira encontrava-se mais uma vez em cima da mesa, projetando reflexos prateados no teto. — Você andou muito ocupado enquanto estive fora — disse Dumbledore. — Creio que presenciou o acidente com Katia. — Presenciei, senhor. — Como vai ela? — Ainda bem mal. — Embora tenha tido sorte, parece que roçou no colar apenas uma parte ínfima da pele. Havia um buraco em sua luva. Se tivesse usado ou se tivesse segurado o colar com a mão desprotegida, teria morrido. Talvez instantaneamente. Por sorte, o professor Snape pôde tomar providências para impedir que o feitiço se espalhasse. — Por que ele? — Perguntou Harry imediatamente. — Por que não, Madame Pomfrey? — Impertinente — disse uma voz branda que vinha de um dos retratos na parede. — Phineus Nigelus Black — bisavô de Sirius. Ergueu a cabeça dos braços onde parecia estar dormindo. No meu tempo, eu não teria permitido a um aluno questionar o funcionamento de Hogwarts. — Muito obrigado, Phineus — replicou Dumbledore, acalmando-o. — O professor Snape conhece muito mais sobre as artes das trevas do que Madame Pomfrey, Harry. — Em todo caso, a equipe do Hospital Santo Mungos está me enviando um boletim de hora em hora. E tenho esperança de que, com o tempo, Katia irá se recuperar plenamente. — Onde é que o senhor esteve este fim de semana, senhor? — Perguntou Harry, desprezando uma forte sensação de que estava abusando e que, pelo visto, era partilhada por Phineus Nigelus, que a subiu baixinho. — Eu preferia não revelar neste momento — respondeu Dumbledore — mas lhe contarei no devido tempo. — Contará? — admirou-se Harry. — Espero que sim — disse o diretor, tirando de dentro das vestes um novo frasco de lembranças prateadas e desarrolhando-o com um toque de varinha. — Senhor — começou Harry, hesitante — encontrei Mundungo em Hogsmeade. — Ah, sim. Já estou ciente de que Mundungo andou tratando sua herança com dedos leves e pouco respeito — disse Numbledore, enrugando ligeiramente a testa. — Ele se escondeu depois que você o abordou à porta do Três Vassouras. — Creio que está com medo de me enfrentar. Mas fique tranquilo que ele não vai mais tirar o que pertenceu a Sirius. — Aquele mestiço velho e sarnento anda roubando objetos da família Black? — perguntou Phineus, indignado. E saiu silenciosamente da moldura, sem dúvida, para visitar o seu quadro no número 12 do Largo Grimauld. — Professor — recomeçou Harry depois de uma breve pausa — a professora McGonagall lhe contou o que falei depois que a Katia foi enfeitiçada, sobre Draco Malfoy. — Ela me contou suas suspeitas. — E o senhor? — Tomarei as medidas adequadas para investigar qualquer um que possa ter participado do acidente com Katia. Mas o que me interessa agora, Harry, é a nossa aula. Harry não gostou muito da resposta. Essas aulas eram tão importantes. Então, por que tinha havido um intervalo tão grande entre a primeira e a segunda? Contudo, não falou mais em Draco Malfoy e ficou observando Dumbledore despejar lembranças frescas na penceira e começar a girar a bacia de pedra nas mãos longas. — Você certamente se lembra de que deixamos a história dos primeiros tempos de Lord Voldemort no ponto em que o trouxa bonitão Tom Hiddle abandonou a esposa bruxa, Merup, e retornou à casa da família em Little Hangleton. Merup foi abandonada sozinha em Londres, esperando o filho que um dia se tornaria Lord Voldemort. — Como sabe que ela estava em Londres, senhor? — Pelo testemunho de um tal Carat Burke, que, por uma estranha coincidência, ajudou a fundar a mesmíssima loja de onde veio o colar de que acabamos de falar. Dumbledore girou o conteúdo da penceira, como o Harry já ouviu fazer antes, como um garimpeiro peneirando a procura de ouro. Do redemoinho prateado emergiu um velhinho que girou lentamente na penceira, prateado como um fantasma, porém muito mais sólido, com uma cabeleira que encobria totalmente os seus olhos. — Sim, adquirimos o medalhão em circunstâncias curiosas. — Foi trazido por uma jovem bruxa, pouco antes do Natal. — Ah, há muitos anos. Ela disse que precisava urgentemente de ouro, o que era visível. Bonita e coberta de trapos, em adiantado estado de gravidez, entende. Disse ainda que o medalhão tinha pertencido à família Slytherin. — Bem, sempre ouvimos esse tipo de história. — Ah, isto pertenceu a Merlin. Era o seu buro e de chá favorito. E quando eu ia examinar, tinha realmente o cinete dele. Mas alguns feitiços simples bastavam para me revelar a verdade. É claro que aquela circunstância tornava o medalhão quase inestimável. A moça não parecia ter ideia do seu valor. Ficou feliz em receber dez galeões pelo objeto. A melhor pechincha que já fizemos. Dumbledore deu a penceira uma sacudida mais vigorosa e Karatakuburk foi reabsorvido pela massa espiralante de memórias de onde saíra. — Ele deu à bruxa apenas dez galeões? — comentou Harry indignado. Karatakuburk não ficou famoso por sua generosidade. Sabemos então que, próximo ao fim da gravidez, Merup estava sozinha em Londres, precisando desesperadamente de ouro, desesperado o bastante para vender seu único bem com valor, o medalhão que era uma preciosa herança da família. — Mas ela podia usar a magia — exclamou Harry impaciente. — Podia arranjar comida e tudo o que precisasse usando a magia, não podia? — Ah, talvez pudesse. — Mas acredito, e novamente estou imaginando, embora seja quase uma certeza, que, quando foi abandonada pelo marido, Merup parou de recorrer à magia. — Acho que não quis mais ser bruxa. — Claro que também é possível que o seu amor não correspondido e o consequente desespero tenham minado seus poderes. Isso pode acontecer. — De qualquer modo, e você está prestes a ver, Merup se recusou a empunhar a varinha até mesmo para salvar a própria vida. — Não quis viver nem para o filho? Dumbledore ergueu as sobrancelhas. — Será possível que você esteja sentindo pena de Lord Voldemort? — Não — apressou-se Harry a negar. — Mas ela teve escolha, não é? — Não foi como a minha mãe. — Sua mãe também teve escolha — disse Dumbledore gentilmente. Merup e Riddle preferiu morrer, apesar do filho que precisava dela. — Mas não a julgue com tanta severidade, Harry. — Ela estava enfraquecida pelo longo sofrimento e nunca teve a coragem de sua mãe. — E, agora, se você ficar de pé... — Aonde vamos? — Perguntou Harry quando Dumbledore se juntou a ele, da escrivaninha. — Desta vez vamos entrar na minha memória. Penso que lhe parecerá ao mesmo tempo rica em detalhes e satisfatoriamente exata. — Primeiro você. Harry se inclinou para a penceira, seu rosto cortou a fresca superfície das lembranças e ele se viu, mais uma vez, caindo pela escuridão. Segundos depois, seus pés bateram no chão firme e ele abriu os olhos e viu que estavam parados em uma antiga e movimentada rua de Londres. — Aquele sou eu — disse Dumbledore animado, apontando para um vulto que atravessava a rua à frente de uma carroça de leite puxada por um cavalo. A barba e os cabelos longos do jovem alvo Dumbledore eram acaxu. Ao chegar ao lado oposto da rua, seguiu pela calçada, atraindo muitos olhares curiosos por causa do vistoso terno de veludo cor de ameixa que estava usando. — Belo terno, senhor — comentou Harry sem conseguir se conter. Mas Dumbledore simplesmente riu e os dois foram acompanhando o seu eu mais jovem, a curta distância, até um pate vazio de fronte a um prédio quadrado e sinistro, cercado por altas grátis. Ele subiu uma pequena escada que levava a porta de entrada e bateu uma vez. Passado o momento, a porta foi aberta por uma moça desleixada de avental. — Boa tarde. Tenho hora marcada com uma senhora Cole, que acredito ser a governanta daqui. — Ah — exclamou a moça de ar espantado, registrando a excêntrica aparência de Dumbledore. — Hum — um momentinho. — Senhora Cole — berrou por cima do ombro. Harry ouviu uma voz distante gritando alguma coisa em resposta. A moça tornou a falar com Dumbledore. — Entre. Ela está vindo. Dumbledore entrou por um corredor azulejado de preto e branco. O lugar era pobre, mas imaculadamente limpo. Harry e o velho Dumbledore o seguiram. Antes que a porta se fechasse às suas costas, uma mulher muito magra e aflita veio caminhando depressa em sua direção. Tinha um rosto bem delineado, que parecia mais ansioso do que mal. E, enquanto ia ao encontro de Dumbledore, falava por cima do ombro com a outra ajudante de avental. — E leve o iodo para Marta lá em cima. Carlinhos Stubbs andou descascando os perebas outra vez. E Eric Whaley está esvaindo nos lençóis. E ainda por cima com catapora. Comentou sem se dirigir a ninguém em particular. Então o seu olhar recaiu em Dumbledore e ela parou instantaneamente, admirada, como se uma girafa tivesse acabado de cruzar a entrada da casa. — Boa tarde — disse Dumbledore, estendendo a mão. A senhora Cole simplesmente boquiabriu-se. — Meu nome é Alvo Dumbledore. Enviei uma carta pedindo para marcar uma hora, e a senhora gentilmente me convidou para vir aqui hoje. A senhora piscou os olhos. Com o jeito de quem procurava decidir se Dumbledore não seria uma alucinação. Ela disse com voz fraquinha. — Ah, sim. Bem. — Bem, então é melhor vir à minha sala. — É. Ela conduziu Dumbledore a uma salinha que aparentemente se dividia em sala e escritório. Era tão pobre quanto o Hal, e a mobília era velha e desaparelhada. A senhora convidou então Dumbledore a sentar em uma cadeira bamba e se acomodou a escrivaninha atravancada, observando-o nervosamente. — Estou aqui, conforme disse em minha carta, para discutir sobre o menino Tom Hiddle e as providências para o seu futuro. Começou Dumbledore. — O senhor é da família? Perguntou a senhora Cole. — Não, sou professor. Vim oferecer a Tom uma vaga em minha escola. — E que escola é essa? — Chama-se Hogwarts. — E por que se interessou por Tom? — Acreditamos que tenha qualidades que procuramos. — O senhor quer dizer que ele ganhou uma bolsa? — Como pode ter ganhado? Nunca pedimos uma bolsa para ele. — Bem, o nome dele está inscrito em nossa escola desde que nasceu. — Quem o inscreveu? — Bem, o nome dele está inscrito em nossa escola desde que nasceu. — Quem o inscreveu? — Os pais? — Não havia dúvidas de que a senhora Cole era uma mulher inconvenientemente astuta. E, pelo visto, Dumbledore teve a mesma opinião, porque Harry ouviu tirar discretamente a varinha do bolso do terno de veludo, ao mesmo tempo que apanhava uma folha de papel em branco da escrivaninha da senhora Cole. — Veja — disse Dumbledore, fazendo um aceno com a varinha e passando o papel à senhora — acho que isto esclarecerá tudo. Os olhos da senhora Cole saíram de foco e tornaram a entrar enquanto examinava, atenta, a folha do papel por um momento. — Parece-lhe perfeitamente em ordem — disse Calma, devolvendo o papel. Então seu olhar recaiu sobre uma garrafa de gin e dois copos, que com certeza não estavam ali alguns segundos antes. — Ah, o senhor aceita um cálice de gin? — perguntou a mulher, então elegante. — Muito obrigado — aceitou Dumbledore, sorridente. Logo se tornou claro que a senhora Cole não era nenhuma principiante quando se tratava de beber gin. Servindo para ambos uma generosa dose, ela bebeu seu cálice de um gole. Estalando os lábios sem constrangimento, sorriu para Dumbledore pela primeira vez, e ele não hesitou em aproveitar a vantagem. — Eu estava imaginando se a senhora não poderia me contar alguma coisa da história de Tom Riddle. Creio que ele nasceu aqui, no orfanato, não? — Certo — confirmou a senhora Cole, servindo-se de banjim. — Lembro muito claramente porque estava começando a trabalhar aqui. Era véspera de ano novo, fazia muito frio, levava, sabe? Uma noite tempestuosa. E essa moça, que não era muito mais velha do que eu, chegou com dificuldades à nossa porta. — Bem, ela não foi a primeira. Nós a acolhemos e ela teve bebê em menos de uma hora, e na hora seguinte morreu. A senhora Cole acenou a cabeça solenemente e tomou mais um gole de gin. — Ela disse alguma coisa antes de morrer? — perguntou Dumbledore. — Alguma coisa sobre o pai do garoto, por exemplo? — Por acaso disse, confirmou a senhora Cole, que parecia estar se divertindo com o gin na mão e uma plateia ansiosa para ouvir sua história. — Lembro que ela me disse, espero que lhe pareça com o pai. E não vou mentir, a moça tinha razão em desejar isso, porque ela não era nenhuma beleza. Então me falou que o bebê deveria receber o nome de Tom, em homenagem ao pai, e servo-lo em homenagem ao pai dela. — É, eu sei, é um nome engraçado, não é? Ficamos imaginando que tivesse vindo de um circo, e ela disse que o sobrenome do garoto era Riddle, e sem dizer mais nada, morreu pouco depois. — Bem, demos ao bebê o nome que a mãe tinha pedido. Parecia tão importante para a coitada, mas nunca nenhum Tom, nem Servolo, nem Riddle veio procurar a criança. Nem família nenhuma apareceu, então ele ficou no orfanato e está aqui desde aquela época. — A senhora Cole serviu-se quase sem se dar conta de mais uma saudável dose de gin. Duas manchas rosadas apareceram nas maçãs do seu rosto, e então ela continuou. — É um garoto engraçado. — Sei, disse Dumbledore. — Achei que fosse. — Foi um bebê engraçado também. Quase nunca chorava, sabe? Depois, quando foi crescendo, ficou esquisito. — Esquisito como? — Perguntou Dumbledore gentilmente. — Bem, ele... — Mas a senhora Cole se calou, e não havia nada confuso ou vago no olhar inquisitivo que lançou a Dumbledore por cima do cálice de gin. — O senhor diz que ele tem vaga garantida em sua escola. — Certamente. — E nada que eu disser pode mudar isso. — Nada. — O senhor o levará, seja qual for a informação que eu lhe dê? — Seja qual for a informação. Respondeu Dumbledore solenemente. A mulher encarou-o apertando os olhos como se decidisse se podia ou não confiar nele. Aparentemente achou que podia, porque disse apressada. Ele mete medo às outras crianças. — A senhora quer dizer que ele as intimida? — Acho que deve intimidar, respondeu a senhora Cole, franzindo ligeiramente a testa, mas é muito difícil pegá-lo em flagrante. — Tem havido incidentes bem desagradáveis. Dumbledore não a pressionou, embora Harry percebesse que estava interessado. A mulher tomou mais um gole de gin e suas bochechas rosadas ficaram ainda mais rosadas. — O coelho de Calinhos estubes. — Bem, Tom disse que não fez nada e não vejo como poderia ter feito. Mas o bicho não se enforcou nas traves do teto sozinho, não é? — Eu diria que não. Concordou Dumbledore em voz baixa. — Mas o diabo é saber como foi que ele subiu lá no alto para fazer isso. — O que eu sei é que Tom e Calinhos tinham discutido no dia anterior. E então a senhora Cole tomou mais... — Mas o diabo é saber como foi que ele subiu lá no alto para fazer isso. — O que eu sei é que Tom e Calinhos tinham discutido no dia anterior. — E então a senhora Cole tomou mais um gole, que desta vez escorreu um pouco pelo seu queixo. — No passeio do verão, saímos com eles. — Sabe, uma vez por ano vamos ao campo ou à praia. — Bem, a Mara Benson e Dennis Bishop nunca tiveram muita certeza, e só o que conseguimos extrair deles foi que tinham ido a uma cavela com Tom Riddle. Ele jurou que só foram explorar o lugar, mas alguma coisa aconteceu lá dentro, tenho certeza. E, bem, tem acontecido muitas coisas engraçadas. Ela tornou-a encarar Dumbledore, e, embora seu rosto estivesse corado, o olhar era firme. — Acho que muito pouca gente vai lamentar ver este garoto pelas costas. — Estou certo de que a senhora compreende que não vamos manter-o na escola o ano inteiro, não? — Lembrou Dumbledore. — Ele terá de voltar aqui para, no mínimo... — Bom... — A cada verão. — Ah, bem, isso é menos ruim do que levar uma pancada no nariz com um ferro enferrujado, respondeu a mulher com um leve soluço. Ela se levantou e Harry ficou impressionado de ver que estava bem firme. — Embora dois terços do Jim tivessem desaparecido. — Presumo que o senhor gostaria de ver o garoto, não? — Muito. — Disse Dumbledore, se erguendo. A senhora Cole saiu com o diretor da escola. Subiu uma escada de pedra, dando ordens e chamando a atenção dos seus auxiliares e das crianças que passavam. Todos os órfãos, Harry notou, usavam o mesmo tipo de bata cinzenta. Pareciam razoavelmente bem cuidados, mas não havia como negar que era um lugar sinistro para educar uma criança. — É aqui — anunciou a senhora Cole — ao virarem no segundo patamar e pararem a primeira porta de um comprido corredor. Ela bateu duas vezes e entrou. — Tom, tenho uma visita para você. — Este é o senhor Dumbledore. — Desculpe, Dunderbore. Ele veio lhe dizer — Bem, vou deixar que ele mesmo diga. Harry e os dois Dumbledore entraram no quarto e a senhora Cole fechou a porta. Era um pequeno cômodo vazio, exceto por um guarda-roupa velho e uma cama de ferro. Um garoto estava sentado em cima dos cobertores cinzentos, as pernas esticadas à frente e segurando um livro. Não havia traços dos gaunt no rosto de Tom Riddle. Merope realizara o seu último desejo. Ele era uma miniatura do pai bonitão. Alto para os seus onze anos, pálido e de cabelos escuros. Seus olhos se estreitaram ligeiramente ao registrar a excêntrica aparência de Dumbledore. Houve um momento de silêncio. — Como vai, Tom? — perguntou Dumbledore, adiantando-se estendendo a mão. O garoto hesitou. Aceitou a mão e se cumprimentaram. Dumbledore puxou uma cadeira de madeira para junto de Riddle, fazendo-se parecer um paciente à sua visita em um hospital. — Sou o professor Dumbledore. — Professor? — repetiu Riddle. Mostrou-se preocupado. — É como um doutor? — Por que está aqui? — Ela trouxe o senhor para me examinar? — O garoto apontava para a porta, pela qual a senhora Cole acabara de sair. — Não, não — respondeu Dumbledore, sorrindo. — Não acredito no senhor. — Ela quer que me examine, não é? — Fale a verdade. O garoto disse as três últimas palavras com uma força tão altissonante que era quase assustadora. Era uma ordem. E, pelo jeito, ele já adera muitas vezes antes. Seus olhos tinham se esbugalhado e fixavam sérios Dumbledore, cuja única reação foi continuar sorrindo, agradavelmente. Decorridos alguns segundos, Riddle parou de encarar o professor, embora parecesse ainda mais desconfiado. — Quem é o senhor? — Eu já lhes disse. — Meu nome é Dumbledore e trabalho em uma escola chamada Hogwarts, vindo oferecer uma vaga em minha escola. Sua nova escola, se quiser ir. A reação de Riddle ao ouvir isso foi surpreendente. Ele pulou da cama e se afastou de Dumbledore furioso. — O senhor não me engana. — O hospício é de lá que o senhor é, não é? — Professor. — Claro. — Pois eu não vou, entende? Aquela gata velha que deveria estar no hospício. Nunca fiz nada à Amadinha nem ao Dennis Bishop. E o senhor pode perguntar. Eles dirão ao senhor. — Eu não sou do hospício. Replicou Dumbledore pacientemente. — Sou o professor. E se você se sentar e se acalmar, posso lhe falar sobre Hogwarts. — É claro que se você preferir não ir, ninguém irá forçá-lo. — Gostaria de ver alguém tentar. Desdenhou Riddle. — Hogwarts, continuou Dumbledore, como se não tivesse ouvido as últimas palavras do garoto. — É uma escola para pessoas com talentos especiais. — Eu não sou louco. — Sei que não é. Hogwarts não é uma escola para loucos. É uma escola de magia. Fez-se silêncio. Riddle congelara. Seu rosto vazio de expressão, mas o olhar correndo de um olho de Dumbledore para o outro olho de Dumbledore. Como se tentasse apanhar um deles mentindo. — Magia? Repetiu num sussurro. — Exato. — É... É magia o que eu sei fazer? — O que é que você sabe fazer? — Muita coisa. Sussurrou. Um rubor de excidação subiu do seu pescoço para as faces encovadas. Parecia febril. Sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas. Sei fazer os bichos me obedecerem sem treinamento. Sei fazer coisas ruins acontecerem a quem me aborrece. Sei fazer as pessoas sentirem dor. Se eu quiser. Suas pernas tremiam. Ele se adiantou, cambaleando, e tornou a se sentar na cama, olhando para as mãos, a cabeça baixa como se rezasse. — Eu sabia que era diferente. Murmurou para os seus dedos trêmulos. Sabia que era especial. Sempre soube que havia alguma coisa. — Bem, você estava certo — disse Dumbledore, que já não sorria, mas observava Riddle com atenção. — Você é um bruxo. Riddle ergueu a cabeça. Seu rosto se transfigurou. Havia nele uma felicidade irreprimível. Mas, por alguma razão, isso não o tornava mais bonito. Pelo contrário, suas feições finas pareciam mais brutas. Sua expressão quase bestial. — O senhor também é bruxo? — Sou. — Prove — replicou Riddle imediatamente, no mesmo tom de comando que usara quando dissera falha-verdade. Dumbledore ergueu as sobrancelhas. — Se — como imagino — você estiver aceitando a vaga em Hogwarts — claro que estou. — Então vai se dirigir a mim, chamando-me de professor — ou de senhor. As feições de Riddle endureceram por um instante, fugaz, antes que ele respondesse em um tom irreconhecivelmente educado. — Desculpe, senhor. Eu quis dizer, por favor, professor, pode me mostrar? Harry estava certo de que Dumbledore ia recusar, que ia responder a Riddle que haveria muito tempo para demonstrações práticas em Hogwarts, que naquele momento estavam em um prédio cheio de trouxas e, portanto, precisavam tomar cuidado. Para sua grande surpresa, porém, Dumbledore tirou a varinha do bolso interno do paletó, apontou-a para o guarda-roupa velho a um canto e fez um aceno desplicente. O guarda-roupa pegou fogo. O garoto pulou da cama. Harry não podia censurá-lo por o rar de choque e fúria. Todos os seus bens deviam estar ali dentro. Mas, quando Riddle avançou para Dumbledore, as chamas desapareceram, deixando o guarda-roupa intacto. Riddle olhou do móvel para Dumbledore. Então, com uma expressão cobiçosa, apontou para a varinha. — Onde posso arranjar uma dessas? — Tudo a seu tempo, respondeu Dumbledore. — Acho que tem alguma coisa querendo sair do seu guarda-roupa. — De fato, ouvia-se alguma coisa chocalhando baixinho. Pela primeira vez, Riddle pareceu amedrontado. — Abra a porta, ordenou Dumbledore. Riddle hesitou, mas atravessou o quarto e escancarou a porta do armário. Na prateleira mais alta, acima de um trilho com umas poucas roupas, uma caixinha sacudia e chocalhava, como se tivesse ratinhos frenéticos. — Tire-a daí! — disse Dumbledore. Riddle apanhou a caixa trepidante. Pareceu nervoso. — Tem alguma coisa nessa caixa que você não deveria ter? — Perguntou Dumbledore. Riddle lançou a Dumbledore um olhar demorado, penetrante e astuto. — Suponho que sim, senhor. — Disse, finalmente, com uma voz inexpressiva. — Abra! Riddle tirou a tampa e virou o conteúdo em cima da cama, sem olhar. Harry, que esperara alguma coisa mais excitante, viu uma confusão de pequenos objetos comuns. Um ioiô, um dedal de prata e uma gaita de boca oxidada. Uma vez fora da caixa, eles pararam de tremer e mexer sobre os cobertores finos. — Você os devolverá aos donos com suas desculpas — disse Dumbledore calmamente, tornando a guardar a varinha no paletó. — Saberei se fez isso. E alertou. — Em Hogwarts não toleramos roubos. Riddle não pareceu sequer remotamente envergonhado. Continuou a encarar Dumbledore com um olhar frio e avaliador. Por fim, disse com uma voz monótona. — Sim, senhor. — Em Hogwarts, continuou Dumbledore, ensinamos não apenas a usar a magia, mas a controlá-la. — Você tem usado seus poderes — de certo, sem saber — de um modo que não é ensinado nem tolerado em nossa escola. Você não é o primeiro e nem será o último a deixar que a sua magia fuja ao seu controle. Mas é preciso que saiba que Hogwarts pode expulsar alunos, e o Ministério da Magia, porque existe um ministério, castiga os que desrespeitam as leis, ainda mais severamente. Todos os novos bruxos têm de aceitar que, ao entrar em nosso mundo, se submetem às nossas leis. — Sim, senhor — repetiu o garoto. Era impossível saber o que ele estava pensando. Manteve o rosto impassível ao tornar a guardar os objetos roubados na caixa de papelão. Quando o terminou, virou-se para Dumbledore e disse com atrevimento. — Não tenho dinheiro. — Isso é facilmente irremediável — disse Dumbledore, tirando uma bolsa de couro do bolso. — Há um fundo em Hogwarts para os que precisam de ajuda para comprar livros e vestes. — Você talvez tenha de comprar alguns livros de feitiços e outras coisas de segunda mão. Mas — Onde se compram livros de feitiços? Interrompeu o Riddle, que tinha apanhado apesar a bolsa de dinheiro sem agradecer, e agora examinava um maciço galeão de ouro. No beco diagonal. — Trouxe a sua lista de livros e materiais escolares. — Posso ajudá-lo a encontrar tudo. — O senhor vai me acompanhar? — Perguntou Riddle, erguendo a cabeça. — Certamente, se você... — Não preciso do senhor. Retrocou Riddle. — Estou acostumado a fazer tudo sozinho. Ando por toda Londres, desacompanhado. — Como se chega a esse beco diagonal? — Senhor. Acrescentou ele ao surpreender o olhar de Dumbledore. Harry achou que Dumbledore fosse insistir em acompanhar Riddle, mas surpreendeu-se outra vez. Dumbledore lhe entregou o envelope contendo a lista de materiais e, depois de orientar o garoto exatamente como ir do orfanato ao caldeirão furado, acrescentou. — Você o verá, embora à sua volta os trouxas. — Você o verá, embora à sua volta os trouxas, as pessoas que não são bruxas, não o vejam. — Pergunte por Tom, o dono do bar. — É fácil lembrar, porque tem o mesmo nome que você. Riddle fez um movimento de irritação, como se tentasse espantar uma mosca insistente. — Você não gosta do nome Tom? — Tem muita gente com esse nome. — Murmurou. — Então, como se não conseguisse se conter, como se a pergunta escapasse de sua boca involuntariamente. — Tem muita gente com esse nome. — Murmurou. — Então, como se não conseguisse se conter, como se a pergunta escapasse de sua boca involuntariamente. — Meu pai era bruxa? — Ele também se chamava Tom Riddle? — Me disseram. — Receio não saber dizer. — Respondeu Dumbledore, em tom gentil. — Minha mãe não deve ter sido bruxa. — Ou não teria morrido. — Disse o garoto, mais para si mesmo do que para Dumbledore. — Deve ter sido ele. — Muito bem. — Depois de comprar, o que preciso. — Quando vou para essa tal Hogwarts? — Todos os detalhes estão na segunda folha de pergaminho no seu envelope. — Informou Dumbledore. — Você embarcará na estação de King's Cross no primeiro dia de setembro. — Há também um bilhete de trem aí dentro. — Riddle assentiu. Dumbledore se levantou e estendeu mais uma vez a mão. Segurando-a, Riddle disse. — Eu posso falar com as cobras. — O senhor entende? — Descobri isso quando fui ao campo nos passeios. — Elas me acham e sussurram para mim. — Isso é normal nos bruxos? — Harry entendeu que ele evitara mencionar o mais estranho dos seus poderes até aquele momento, com a intenção de impressionar. — Não é normal — respondeu Dumbledore após breve hesitação. — Mas há ocorrências. Seu tom era desplicente, mas os olhos estudaram curiosos o rosto de Riddle. O homem e garoto se encararam por um momento. Então o aperto de mão se desfez. Dumbledore estava à porta. — Até mais, Tom. Verei você em Hogwarts. — Acho que já basta. Anunciou Dumbledore de cabelos brancos ao lado de Harry. E, segundos depois, estavam voando mais uma vez imponderáveis pela escuridão antes de aterrissarem com firmeza no escritório atual. — Sente-se — disse Dumbledore descendo ao lado de Harry. O garoto obedeceu, sua mente ainda ocupada com o que acabaram de presenciar. — Ele acreditou muito mais depressa que eu. — Quero dizer, quando o senhor o informou de que era um bruxo — disse Harry. — Não acreditei em Hagrid a princípio, quando ele me contou. — É. Riddle estava absolutamente pronto para acreditar que era, para usar as palavras dele, especial. — O senhor sabia, na época? — perguntou Harry. — Seu sabia que acabara de conhecer o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos? — Não. Eu não fazia ideia de que ele iria crescer e se tornar o que é. — Mas fiquei certamente intrigado com ele. Voltei a Hogwarts com a intenção de vigiá-lo, coisa que, de qualquer modo, era minha obrigação, uma vez que ele não tinha família nem amigos, mas que, já então, eu sentia que devia fazer não somente por ele, mas pelos outros. Seus poderes, como você mesmo viu, eram surpreendentemente bem desenvolvidos para um bruxo tão jovem. E, o que é mais curioso e ameaçador, ele já havia descoberto que conseguia controlá-los até certo ponto, e começou a usá-los de forma consciente. E, como você viu, não eram as experiências aleatórias, típicas de um bruxo jovem. Ele já estava usando a magia contra outras pessoas para amedrontar, castigar e dominar. — Os episódios do coelho enforcado e do garoto e da garota atraídos para uma caverna foram muito sugestivos. — Sei fazer as pessoas sentirem dor, se quiser. — E ele era ofidioglota, interpôs Harry. — É verdade. Um talento raro e supostamente ligado às artes das trevas. Embora, como já sabemos, também haja ofidioglotas entre os bruxos grandes e bons. — De fato, sua capacidade para falar com as cobras me deixou tão preocupado quanto seus instintos óbvios para a crueldade, o sigilo e a dominação. — O tempo está nos enganando outra vez — comentou Dumbledore, indicando o céu escuro fora das janelas. — Mas, antes de nos desperdirmos, quero chamar sua atenção para certos detalhes da cena que acabamos de presenciar, porque tem muita pertinência para os assuntos que iremos discutir nas suas próximas reuniões. — Primeiro, espero que tenha reparado na reação de Riddle quando mencionei que outra pessoa tinha o mesmo nome que ele — Tom. Harry confirmou. Ali ele mostrou seu desprezo por qualquer coisa que o ligasse a outra pessoa, qualquer coisa que o tornasse comum. Já então, ele queria ser diferente. Isolado, famoso. Ele abandonou o nome próprio, conforme você sabe, poucos anos depois daquela conversa, e criou a máscara de Lord Voldemort, por trás da qual se esconde há tanto tempo. Confio que você também tenha notado que Tom Riddle já era muito autossuficiente, cheio de segredos e, aparentemente, sem amigos. Não quis ajuda nem companhia para ir ao beco diagonal. Preferiu agir sozinho. O Voldemort adulto é igual. Você ouvirá muitos comensais da morte dizerem que gozam de sua confiança, que somente e eles são íntimos, e até que o compreendem. Estão iludidos. Lord Voldemort nunca teve amigos e crio que jamais quis ter um. E, por último, e espero que não esteja sonolento demais para prestar atenção ao que vou dizer, o jovem Tom Riddle gostava de colecionar troféus. Você viu a caixa de objetos roubados que tinha escondido no quarto. Foram tirados das vítimas de sua intimidação. Suvenires de momentos de magia particularmente desagradáveis. Não se esqueça dessa mania de apropriação, porque, mais tarde, ela será particularmente importante. E agora? Está realmente na hora de ir dormir. Harry se levantou. Ao atravessar o aposento, o seu olhar recaiu sobre a mesinha sobre a qual estiver o anel de Servulo Gaunt na aula anterior. Mas o anel não estava mais ali. Sim, Harry, indagou o Dumbledore ao ver Harry parar de repente. O anel desapareceu, disse ele olhando à sua volta. Mas achei que talvez tivesse a gaita de boca ou outro objeto. Dumbledore abriu um largo sorriso para ele, mirando-o por cima dos oclinhos de meia-lua. Muito sagaz, Harry. Mas a gaita de boca era apenas uma gaita de boca. E, com essa nota enigmática, ele assinou para Harry, que entendeu que o diretor o dispensara. FIM DO CD 13 CD 14 Capítulo 14 Félix Felicis Herbologia foi a primeira aula de Harry na manhã seguinte. No café da manhã, não puderam comentar com Rony e Hermione a aula com Dumbledore, com medo de ser ouvido. Mas foi contando enquanto caminhavam pela horta em direção às estufas. A ventania violenta do fim de semana finalmente cessara. A estranha névoa tinha voltado. E gastaram mais tempo do que o habitual para encontrar a estufa certa. Uau, que pensamento apavorante. Esse garoto você sabe quem. Disse Rony baixinho, quando tomaram seus lugares ao redor de um dos tocos nodosos de arapucosos, que faziam parte do programa do trimestre e começaram a calçar as luvas de proteção. Mas continuam a não entender por que Dumbledore está lhe mostrando tudo isso. Quero dizer, é muito interessante e tudo mais, mas para que serve? Não sei, respondeu Harry, encaixando um protetor de gengivas. Mas ele diz que é importantíssimo e vai me ajudar a sobreviver. Acho fascinante, opinou Hermione séria. Faz todo sentido conhecer o que for sobre o Voldemort. De que outro modo você vai descobrir os pontos fracos dele? Então, como foi a última festinha de Slughorn? Perguntou Harry com voz pastosa por causa do protetor de gengivas. Ah, foi até divertida, respondeu Hermione colocando os óculos protetores. Quero dizer, ele fala um pouco sobre os ex-alunos famosos. E simplesmente baba em cima do McLaggen, porque ele é bem relacionado. Mas nos serviu uma comida realmente gostosa e nos apresentou a Guga Jones. Guga Jones? Admirou-se Rony, arregalando os olhos por baixo dos óculos protetores. A Guga Jones captando as arcas de Holy Heads? A própria? Confirmou Hermione. Pessoalmente, achei que era um pouco metida, mas... Chega de conversa aí, disse a professora Sprout, em tom enérgico, aproximando-se com ar severo. Vocês estão se atrasando. Todos já começaram e Neville já colheu a primeira faixa. Eles se viraram para olhar. De fato, lá estava Neville, com os lábios ensanguentados e vários arranhões feios na bochecha. Mas apertando um objeto verde, do tamanho aproximado de uma toranja, que pulsava hostilmente. Certo, professora, já estamos começando, disse Rony, acrescentando baixinho quando ela se afastou. Devíamos ter usado o abafiato, Harry. Não, não devíamos, discordou Hermione na mesma hora, parecendo como sempre aborrecidíssima só de pensar no príncipe mestiço nos seus feitiços. Ora, vamos, é melhor nos apressarmos. Ela lançou aos outros dois um olhar preocupado. Os três tomaram fôlego e atacaram o toco nodoso. A planta imediatamente ganhou vida. Galhos longos, urticantes e espinhosos saíram do toco e chicotearam o ar. Um deles se enganchou nos cabelos de Hermione, e Rony o repeliu com uma tesoura de poda. Harry conseguiu conter os dois galhos e prendê-los com um nó. Abriu-se um buraco no meio desses tentáculos. Hermione enfiou o braço corajosamente no buraco, que fechou como uma armadilha em torno do seu cotovelo. Harry e Rony puxaram e torceram os galhos, obrigando o buraco a reabrir, e Hermione desvencilhou o braço, trazendo entre os dedos uma vagem igualzinha de nevilha. Na mesma hora, os galhos urticantes tornaram a se recolher e o toco nodoso se imobilizou, parecendo um inocente pedaço de madeira seca. Sabe, acho que não vou querer essa planta no jardim quando tiver a minha casa, comentou Rony, empurrando os óculos para a testa e enxugando o suor do rosto. — Me passo uma tigela — pediu Hermione, segurando a vagem pulsante com o braço estendido. Foi o que Harry fez, e ela largou a vagem dentro da vasilha com cara de nojo. — Não seja supersensível. Esprema a vagem. É melhor quando está fresca — falou ao professor Sprout. Como eu ia dizendo, Hermione retomou a conversa interrompida como se não tivessem sido atacados pelo toco de madeira. — Slugorne vai dar uma festa de Natal. — Harry, e dessa vez você não vai ter jeito de escapar, porque ele me pediu para verificar as suas noites livres e vai marcar a festa numa noite em que você possa ir. Harry gemeu. Nesse meio tempo, Rony, que estava em pé tentando abrir a vagem na tigela, segurando-a com as suas mãos e apertando-a com toda a força, disse aborrecido. — E essa é mais uma festa para os favoritos de Slugorne? — É só para o clube do Slugorne — respondeu Hermione. A vagem voou para longe dos dedos de Rony, atingiu o vidro da estufa, ricocheteou e foi bater na nuca da professora, derrubando seu velho chapéu remendado. Harry foi recuperar a vagem. Quando voltou, Hermione estava dizendo. — Olha aqui, não fui eu que inventei o nome Clube do Slugorne. — Clube do Slugorne? Repetiu Rony com um desprezo digno de Malfoy. — É patético. — Ora, eu espero que você se divirta na festa. — Por que não experimenta namorar o McLaguen? — Aí o Slugorne pode proclamar vocês dois rei e rainha do clube. — Ele nos deu permissão para levar convidados, disse Hermione, que por alguma razão ficar escalate e escaldante. — E eu ia convidar você. Mas, se acha que é bobeira, então nem vou me incomodar. Harry de repente desejou que a vagem tivesse voado mais longe, para não precisar ficar sentado ali com aqueles dois. Sem que percebessem, ele agarrou a tigela com a vagem e tentou abri-la da maneira mais barulhenta e enérgica que pôde pensar. Infelizmente, continuou ouvindo cada palavra que eles diziam. — Você ia me convidar? Perguntou Rony em um tom completamente diferente. — Ia — respondeu Hermione zangada. — Mas é óbvio que se você prefere que eu namore o McLaguen... — Houve uma pausa em que Harry continuou a bater na vagem resistente com uma colher de jardineiro. — Não. — Não prefiro — retrucou Rony em voz muito baixa. Harry errou o alvo e bateu na tigela quebrando-a. — Reparo — disse depressa, empurrando os cacos com a varinha. E a tigela se recompôs. O barulho, porém, pareceu ter despertado Rony e Hermione para a presença de Harry. A garota parecia embaraçada e começou a consultar o seu exemplar de árvores do mundo que se alimentam de carne, para descobrir o modo correto de espremer as vagens de arapucosos. Rony, por sua vez, parecia envergonhado. Mas, ao mesmo tempo, muito satisfeito consigo mesmo. — Me dá isso, Harry — disse Hermione apressada. — Diz aqui que precisamos furá-las com uma coisa fiada. Harry passou-lhe a vagem e a tigela. Ele e Rony tornaram abaixar os óculos sobre os olhos e mergulharam mais uma vez no toco. — Não é que estivesse realmente surpreso — pensou Harry, enquanto lutava com um galho espinhoso decidido a esganá-lo. Tinha uma intuição de que aquilo poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas não sabia como se sentia esse respeito. Ele e Joe agora estavam constrangidos demais para se olhar, quanto mais para se falar. — E se Rony e Hermione começassem a sair juntos e depois acabassem o namoro? Será que a amizade deles sobreviveria? Harry se lembrou das poucas semanas e que tinham deixado de se falar no terceiro ano. Não gostaram de ficar tentando reaproximar os dois. — Mas e se não acabassem o namoro? — E se acabassem com o Gui e a Fleur? E ficar em companhia deles se tornasse extremamente constrangedor? E desse modo, Harry fosse excluído para sempre. — Peguei! Berrou Rony, puxando uma segunda vagem do tronco na hora em que Hermione conseguia partir a primeira, fazendo a tigela se encher de tubérculos que se torciam como vermes verdes claros. O restante da aula passou sem que se mencionasse a festa de Slugone. Embora, nos dias seguintes, Harry observasse seus dois amigos com mais atenção. Rony e Hermione não pareciam diferentes, exceto que se tratavam com mais gentileza do que o normal. Harry presumiu que teria de esperar para ver o que aconteceria. Sob a influência da cerveja manteigada na penumbra da sala de Slugone, na noite da festa. Até lá, porém, ele tinha preocupações mais urgentes. Katia Bell continuava no Hospital St. Mungus, sem perspectiva de alta, o que significava que a promissora equipe da Grifinória, que Harry andara treinando com tanto carinho desde setembro, perderam o artilheiro. Ele adiava a substituição da garota na esperança de que ela voltasse, mas a partida de abertura contra a Sonserina se aproximava, e ele finalmente teve de admitir que a garota não voltaria em tempo de jogada. Harry achava que não aguentaria outro teste geral. Com uma sensação de desânimo que não combinava com o quadribol, ele encurralou o Dino Thomas depois de uma aula de transfiguração. A maior parte da turma já havia saído, embora vários passarinhos amarelos pipilantes ainda voassem pela sala, todos criações de Hermione. Ninguém mais conseguira conjurar coisa alguma além de uma pena. — Você está interessado em jogar como artilheiro? — Quê? Claro que estou! — exclamou Dino agitado. Por cima do ombro do garoto, Harry viu Simas Finnegan enfiar violentamente os livros na mochila, de mau humor. Uma das razões por que Harry teria preferido não convidar Dino para jogar é que sabia que Simas não ia gostar. Por outro lado, precisava fazer o que era melhor para a equipe, e Dino tinha voado melhor que Simas nos testes. — Bem, então você está na equipe — disse Harry. — Temos um treino hoje à noite, às sete horas. — Certo. Valeu. — Valeu, Harry. Caramba! Nem posso esperar para contar a Gina. Ele saiu correndo da sala, deixando Harry e Simas sozinhos. Um momento de mal-estar que não ficou melhor quando um dos passarinhos de Hermione sobrevoou os dois e deixou cair uma titica na cabeça de Simas. Simas não foi o único descontente por Harry ter escolhido dois colegas da própria série para a equipe. Já tendo suportado falatórios muito piores em sua carreira escolar, Harry não se sentiu particularmente incomodado, mas, ainda assim, crescia a pressão para ganharem a partida contra a Sonserina, dali a alguns dias. Se a Grifinória ganhasse, Harry sabia que a casa inteira esqueceria as críticas e juraria que sempre acreditara que tinham uma grande equipe. Se perdessem, bem, Harry concluiu ironicamente. Ele já tinha suportado falatórios piores. Harry não teve razão para se arrepender de sua escolha quando viu Dino voando naquela noite. Ele se entrosou bem com Gina e Demeusa. Os batedores Peaks e Colts melhoravam a cada treino. O único problema era Rony. Harry sempre soubera que o amigo era um jogador irregular, que sofria dos nervos e de falta de confiança, e, infelizmente, a perspectiva em mente do jogo que abria a temporada parecia acentuar todas as velhas inseguranças. Depois de deixar entrar meia dúzia de gols, a maioria deles marcados por Gina, sua técnica foi piorando, e, por fim, ele meteu um soco na boca de Demeusa Robbins quando ela se aproximou. Foi um acidente. Lamento, Demeusa. Eu realmente lamento. Rony gritou para a garota que zigzagueava de volta ao chão, pingando sangue pelo caminho. Foi só que eu... Entrou em pânico, disse Gina com raiva, aterrissando ao lado de Demeusa e examinando seus lábios carnudos. Seu retardado, olha só o que você fez. Posso dar um jeito nisso? Harry posou ao lado das duas garotas e, apontando a varinha para a boca de Demeusa, disse, Epskay. E? Gina? Não xingue o Rony de retardado. Você não é o capitão da equipe. Bem, pelo visto você estava ocupado demais para xingá-lo de retardado, então achei que alguém devia... Harry fez força para não rir. Voando. Todo mundo. Vamos. De um modo geral, foi um dos piores treinos que fizeram naquele trimestre, embora Harry não achasse que a franqueza fosse a melhor política quando estavam tão próximos da partida. Bom treino, pessoal. Vamos arrasar a Sonserina, disse para incentivá-los. E os artilheiros e batedores saíram do vestiário parecendo razoavelmente felizes consigo mesmos. Joguei como uma saca de bosta de dragão, exclamou o Rony com a voz sumida quando Gina saiu e a porta se fechou. Não, não jogou. Não jogou, retrucou Harry com firmeza. Você é o melhor goleiro que testei. Seu único problema são os nervos. Harry sustentou um fluxo incansável de encorajamento a caminho do castelo. E, quando finalmente chegaram ao segundo andar, Rony estava parecendo um pouco mais animado. Mas, quando Harry afastou a tapeçaria para tomar o atalho habitual para a torre da Grifinória, depararam com Dino e Gina, enlaçados em um apertado abraço, se beijando vorazmente como se tivessem colados. Foi como se uma coisa grande e escamosa tivesse despertado no estômago de Harry e enterrado as garras em suas entranhas. Um afluxo de sangue quente pareceu inundar seu cérebro, extinguindo todo o pensamento e substituindo-o pelo impulso selvagem de azarar Dino, transformando-o em geleia. Lutando contra essa súbita loucura, ele ouviu a voz de Rony muito longe. — Oi. Dino e Gina se separaram e viraram para olhar. — Que foi? — perguntou Gina. — Não quero encontrar a minha irmã se agarrando em público. — Estávamos em um corredor deserto até você se intrometer — retrucou Gina. Dino pareceu constrangido, lançou um sorriso evasivo a Harry, que não o retribuiu, porque o monstro recém-nascido dentro dele o rava, pedindo imediatamente a exclusão de Dino da equipe. — Vamos, Gina — convidou Dino. — Vamos voltar para a sala comunal. — Vá indo — respondeu Gina. — Quero dar uma palavrinha com meu querido irmão. Dino foi embora, parecendo não aumentar sua saída de cena. — Certo — disse Gina, jogando os longos cabelos ruivos para trás e encarando Rony aborrecida. — Vamos entender de uma vez por todas. Não era só a conta com quem eu saio e o que eu faço, Rony. — É sim — retrucou Rony, no mesmo tom zangado. — Você acha que eu quero que as pessoas digam que minha irmã é uma... — Uma o quê? — gritou a garota puxando a varinha. — Uma o quê, exatamente? — Ele não quis dizer nada, Gina. Interpôs Harry automaticamente, embora o monstro estivesse rugindo sua aprovação às palavras de Rony. — Ah, aqui sim — explodiu ela com Harry. — Só porque ele ainda não se agarrou com ninguém na vida? Só porque o melhor beijo que ele já ganhou foi da tia Muriel? — Cala essa boca — berrou Rony, o rosto passando de rosado direto para o castanho avermelhado. — Não calo, não — gritou Gina, fora de si. — Vejo você com a fleuma, esperando que ela lhe dê um beijo na bochecha toda vez que a vê. — É patético. Se você saísse por aí dando uns amassos, não iria se importar tanto que os outros fizessem isso. Rony também puxara a varinha. Harry se meteu rapidamente entre os dois. — Você não sabe o que está dizendo — rugiu Rony, tentando acertar em Gina pelos lados de Harry. — Que agora se interpunha aos dois de braços abertos. Só porque não faço isso em público. Gina gargalhou debochadamente, tentando tirar Harry do caminho. — Andou beijando o pichitinho, foi? Ou tem uma foto da tia Muriel guardada embaixo do travesseiro? Sua. Um lampejo laranja voou por baixo do braço esquerdo de Harry e por centímetros não atingiu Gina. Harry empurrou Rony contra a parede. — Não seja burro. Harry deu uns amassos na Shoshang. Berrou Gina, que parecia a beira das lágrimas agora. E Hermione no Vitor Crum. — Só você se comporta como se isso fosse feio, Rony. — Porque você tem a experiência de um garotinho de doze anos. E, dizendo isso, retirou-se enfurecida. Harry soltou depressa a Rony, que tinha no rosto uma expressão homicida. Os dois ficaram parados ali, arquejando. Até que Madame Nora, a gata de Filch, entrou no corredor rompendo a tensão. — Vamos, disse Harry ao ouvirem os passos arrastados de Filch. Eles subiram apressados às escadas e seguiram pelo corredor do sétimo andar. — Oi. Sai da frente. Falou Rony com rispidez para uma garotinha que se assustou e deixou cair no chão um vidro de ovas de sapo. Harry mal escutou o barulho do vidro partindo. Sentia-se desorientado. Tonto. Ser atingido por um raio deveria ser parecido. — Só porque ela é irmã do Rony? — pensou. — Você não gostou de ver Gina beijando o Dino porque ela é irmã do Rony? Involuntariamente, porém, sua mente foi invadida pela imagem daquele mesmo corredor deserto. E ele beijando o Dino em vez de... O monstro em seu peito ronronou. Então viu Rony rasgando a tapeçaria e puxando a varinha contra ele, gritando coisas como — Traiu a confiança. — Acreditei que era meu amigo. — Você acha que Hermione deu uns amados? — Passos no crum? — Perguntou Rony subitamente ao se aproximarem da mulher gorda. Harry teve um sobressalto de remorso e arrancou sua imaginação do corredor onde Rony não entrara. Onde ele e Gene estavam sozinhos. — Que? — exclamou confuso. — Ah... — Ah... — A resposta... — A resposta franca seria acho. Mas não quis dá-la. Rony, contudo, pareceu ter entendido o pior, pela expressão no rosto de Harry. — Só para a coroação — disse mal-humorada a mulher gorda. — E eles passaram pelo retrato e entraram na sala comunal. Nenhum dos dois tornou a mencionar Gina nem Hermione. De fato, quase não se falaram naquela noite, e foram dormir em silêncio, cada um absorto nos próprios pensamentos. Harry ficou acordado durante muito tempo, contemplando o doceio da cama e tentando se convencer de que os seus sentimentos por Gina eram inteiramente fraternais. — Tinham vivido. — Não tinham. — Como irmão e irmã o verão todo, jogando quadribol, implicando com Rony, rindo de guia e fleuma. Conhecia a Gina havia anos. Era natural que quisesse protegê-la. Natural que prestasse atenção nela. Quisesse despedaçar Dino por tê-la beijado. Não. Teria de controlar particularmente este sentimento fraternal. Rony soltou um rongo gutural. — Ela é irmã de Rony — disse a si mesmo com firmeza. — Irmã de Rony é fruto proibido. Ele não arriscaria sua amizade com Rony por nada. Deu um socro no travesseiro para deixá-la mais confortável e esperou o sono chegar, fazendo o possível para não deixar seus pensamentos vagarem em próximo de Gina. Harry acordou na manhã seguinte, se sentindo meio tonta e confusa em consequência de uma série de sonhos em que Rony o perseguira com um bastão de quadribol. Mas, por volta do meio-dia, ele teria trocado de boa vontade o Rony do sonho pelo amigo, que não somente estava dando um gelo em Gina e Dino, como ainda estava tratando Hermione, magoada e perplexa, com uma indiferença mortal e desdenhosa. E mais, Rony parecia ter se tornado, da noite para o dia, sensível e pronto para agredir como um explosivim. Harry passou o dia tentando manter a paz entre Rony e Hermione sem sucesso. Por fim, a garota foi dormir amuada. E Rony se retirou para o dormitorio dos garotos, depois de xingar enraivecido uns calouros apavorados, só porque olharam para ele. Para desânimo de Harry, a nova agressividade de Rony não abrandou nos dias seguintes. E pior, coincidiu com uma queda no seu desempenho como goleiro, o que o deixou ainda mais agressivo, fazendo com que, no último treino de quadribol, antes do jogo de sábado, ele não conseguisse defender um único dos gols que os artilheiros lançaram contra ele. E berrasse tanto com todos que reduziu Demelza Robbins às lágrimas. — Cala a boca e deixa a garota em paz! — gritou Pix, que tinha dois terços da altura de Rony, embora fosse incontestável que segurava um pesado bastão. — Chega! — berrou Harry, que vira o olhar feio de Gina para Rony, e, lembrando-se de sua reputação de talentosa azaradora de bichos papões, voou até lá para intervir antes que as coisas fugissem ao seu controle. — Pix, vai encaixotar os balaços. — Demelza, não fique nervosa. Você jogou realmente bem hoje. — Rony! Ele esperou os demais jogadores se afastarem o suficiente antes de continuar. Você é o meu melhor amigo. — Mas continue a tratar os outros assim, e vou expulsá-lo da equipe. Harry realmente pensou por um instante que Rony fosse bater nele, mas aconteceu coisa muito pior. Rony pareceu murchar, em cima da vassoura. Toda a agressividade abandonou-o, e ele disse — Estou fora. Sou patético. — Você não é patético, nem vai desistir de nada — contestou Harry, ferozmente agarrando Rony pela frente das vestes. — Você é capaz de defender qualquer coisa quando está em forma. Você tem um problema mental. — Você está me chamando de maluco? — É, talvez esteja. Eles se enfrentaram por um momento, então Rony balançou a cabeça deprimido. — Sei que você não tem tempo para arranjar outro goleiro. Por isso vou jogar amanhã. Mas se perdermos, e vamos perder, vou me retirar da equipe. Nada que Harry dissesse faria a menor diferença. Ele tentou reforçar a confiança do amigo durante todo o jantar. Mas Rony estava ocupado demais fazendo desfeitas a Hermione para anotar. À noite, na sala comunal, Harry insistiu, mas sua afirmação de que a equipe inteira ficaria arrasada se Rony saísse, foi prejudicada pelo fato de que os demais jogadores ficaram agrupados a um canto distante, visivelmente cochichando sobre Rony e lhe lançando olhares irritados. Finalmente, Harry tentou se enfurecer mais uma vez na esperança de instigar Rony a adotar uma atitude de desafio, que redundasse na defesa de gols. Mas sua estratégia pareceu não dar melhor resultado do que a de encorajamento. Rony foi se deitar mais abatido e desesperançado do que nunca. Deitado no escuro, Harry ficou acordado um longo tempo. Não queria perder a partida que se adizinhava. Não somente era sua primeira como capitão, como também ele estava decidido a vencer Draco Malfoy no quadribol, ainda que não conseguisse comprovar suas desconfianças a respeito do colega. Contudo, se Rony jogasse como nos últimos treinos, as chances de vencerem seriam mínimas. Se ao menos ele pudesse fazer alguma coisa para Rony se reanimar, para fazê-lo jogar em sua melhor forma, alguma coisa que garantisse a Rony um dia realmente bom. E a resposta ocorreu a Harry em um súbito e glorioso acesso de inspiração. Na manhã seguinte, o café da manhã foi aquela excitação de sempre. Os alunos da Sonserina sorviavam e vaiavam alto cada jogador da Grifinória que entrava no salão principal. Harry olhou para o teto e viu um céu claro e azulado. Um bom sinal. A mesa da Grifinória, uma mancha com pata vermelha e ouro, aplaudiu quando Harry e Rony se aproximaram. Harry sorriu e acenou. Rony fez uma espécie de careta e agradeceu com a cabeça. — Anime-se, Rony! — gritou-lhe lá. — Sei que você vai ser genial. Rony fingiu não ouvir. — Chá? — ofereceu-lhe Harry. — Café? Suco de abóbora? — Qualquer coisa — respondeu Rony infeliz, mordendo a torrada de mau humor. — Alguns minutos depois, Hermione, que de tão cansada com a antipatia de Rony nos últimos dias nem desceram para tomar café com eles, parou a caminho da mesa. — Como é que vocês dois estão se sentindo? — perguntou hesitante com os olhos na nuca de Rony. — Ótimos — respondeu Harry, que estava se concentrando em passar para Rony um copo de suco de abóbora. — Pronto, Rony, beba! — Rony tinha acabado de levar o copo à boca, quando Hermione falou com rispidez. — Não beba isso, Rony! Os dois olharam para ela. — Por que não? — perguntou Rony. Hermione agora encarava Harry, como se não conseguisse acreditar no que via. — Você acabou de pôr alguma coisa nesse suco. — Que foi que você disse? — Você me ouviu. — Eu vi. Você acabou de virar alguma coisa no copo de Rony. O frasco ainda está em suas mãos. — Não sei do que você está falando — disse Harry, guardando depressa o frasquinho no bolso. — Rony, estou avisando-o. Não beba isso — repetiu Hermione, alarmada. Mas Rony apanhou o copo e virou-o de um gole e disse — Pare de ficar mandando em mim, Hermione. A garota se escandalizou, abaixando-se de modo que somente Harry a ouvisse e cibilou. — Você poderia ser expulso por isso. — Eu nunca pensei que fosse capaz, Harry. — Veja só quem está falando — sussurrou ele em resposta. — Tem confundido alguém recentemente? Hermione afastou-se bruscamente para a outra ponta da mesa. Harry observou-a ir sem lamentar. Hermione jamais entendera realmente que quadribol era um assunto sério. Virou-se então para Rony, que estava estalando os lábios. — Quase na hora — comentou distraído. Na descida para o estádio, a grama congelada rangia sobre seus pés. — Que suarte o tempo estar bom, hã? — Falou Harry. — É — concordou Rony, que parecia pálido e nauseado. Ginny e Demelza já tinham vestido os uniformes de quadribol e aguardavam no vestiário. — As condições pareciam ideais. — As condições parecem ideais — comentou Ginny, ignorando o irmão. — E sabem da última? — Aquele artilheiro da Sonserina, Weisey, levou um balaço na cabeça ontem, durante o treino, e está machucado demais para jogar. — E melhor ainda, Malfoy também não vai jogar. Está doente. — Quê? — exclamou Harry, virando-se para olhar para Gina. — Está doente? O que é que ele tem? — Não tenho a menor ideia, mas é ótimo para nós — respondeu ela, animada. — Vou jogar com o Harper. — Ele está no mesmo ano que eu, e é um idiota. Harry retribuiu com um sorriso distante, mas, ao vestir o uniforme vermelho, seus pensamentos estavam longe do quadribol. Uma vez, Malfoy alegara que não podia jogar por causa de um ferimento, mas, naquela ocasião, conseguira que a partida fosse remarcada para uma data mais conveniente para a equipe da Sonserina. — Por que agora estava deixando um substituto jogar? Estaria doente ou era fingimento? — Suspeito, não é? — comentou em voz baixa para Rony. — Malfoy não jogar? — Chamo isso de sorte — respondeu Rony, parecendo ligeiramente mais animado. — E Weisey está fora também. É o melhor artilheiro da equipe. — Eu não queria — ei — exclamou, de repente, parando de calçar as luvas de goleiro e olhando espantado para Harry. — O que foi? — Eu? Você? Rony baixou a voz. Ele parecia sentir, ao mesmo tempo, medo e excitação. — Minha bebida? — Meu suco de abóbora, você não — Harry ergueu as sobrancelhas, mas disse apenas. — Vamos começar em cinco minutos. É melhor calçar suas botas. Eles entraram em campo sob gritos e vaias. Uma parte do estádio era totalmente vermelho e ouro, a outra um mar verde e prata. Muitos alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa também tinham tomado partido. Entre berros e palmas, Harry podia distinguir o rugido do famoso chapéu-leão de Luna Lovegold. Ele se dirigiu a Madame Hawke, a árbitra que estava em posição para soltar as bolas do caixote. — Capitães, apertem as mãos — disse ela, e Harry sentiu a mão esmagada pelo novo capitão da Sonserina. — Urco Hart — Montem suas vassouras. Quando eu apitar, três, dois, um. Sou o apito. Harry e os outros deram um impulso do chão congelado e partiram. Harry sobrevoou o perímetro do campo procurando o pomo, de olhar em Harper, que zigzagava muito abaixo dele. Então ouviu uma voz de locutor que destoava da que estavam habituados. — Ora, começou a partida e acho que todos estamos surpresos com a equipe que Potter reuniu este ano. Muitos acharam que, pelo desempenho desigual do goleiro Rony Weasley no ano passado, ele não retornaria à equipe. Mas é claro que uma forte amizade pessoal com o capitão ajuda. Essas palavras foram recebidas com vaias e aplausos do lado do estádio ocupado pela Sonserina. Harry se esticou na vassoura para ver o pódio de transmissão. Um rapaz alto, magricela e louro, de nariz arrebitado, estava em pé ali, falando para o megafone mágico que no passado fora de Lino Jordan. Harry reconheceu. Zacharias Smith, um jogador da Lufa-Lufa por quem sentia grande antipatia. — Ah, e aí vem a Sonserina em sua primeira tentativa de marcar um gol. É o Urku Hart que mergulha em direção ao campo e... O estômago de Harry embrulhou. — Weasley defende bem. Todo mundo tem o seu dia de sorte, suponho. — Isso mesmo, Smith. — Hoje é o dia dele. Resmungou Harry com um sorriso, mergulhando entre os artilheiros com os olhos atentos à procura de um sinal do ilusório pomo. Decorrendo a meia hora de jogo, a Grifinória estava ganhando por 60 pontos a zero, Rony tendo feito defesas verdadeiramente espetaculares, algumas com as pontas das luvas, e Gina tendo marcado quatro dos seis gols da equipe. — Isto realmente fez Zacharias parar de perguntar em voz alta se os dois Weasley estavam ali porque Harry gostava deles, e passaram a implicar com Pix e Colt. — É óbvio que Colt não tem realmente o físico de um batedor — comentou Zacharias com arrogância. — Em geral, eles têm mais força muscular. — Manda um balaço nele — gritou Harry quando Colt passou disparado. Mas o garoto, dando um largo sorriso, preferiu mirar o balaço seguinte em Harper, que ia cruzando com o capitão. Harry ficou satisfeito ao ouvir o baque surdo indicando que o balaço atingiria o alvo. Parecia que a Grifinória não podia errar. Repetidamente, a equipe goleava, e repetidamente, no extremo oposto do campo, Rony defendia com visível facilidade. Estava até sorrindo agora. E quando a multidão saudou uma defesa particularmente boa, com um coro crescente daquele velho refrão, — O Weasley é nosso rei! — ele fingiu regiá-los do alto. — Ele está se achando muito especial hoje, não é? — disse uma voz debochada a Harry, que quase foi derrubado da vassoura quando Harper se chocou violenta e intencionalmente com ele. — O seu amigo traidor do sangue! — Madame Hooks estava de costas, e embora a torcida da Grifinória nas arquibancadas gritassem raivecida, quando ela finalmente se virou, Harper já tinha se afastado velozmente. Com o ombro doendo, Harry saiu no encalço dele, decidido a revidar. — E acho que Harper da Sonserina avistou o pomo! — anunciou Zacharias Smith pelo megafone. — Sim! Sim, senhores, ele decididamente viu alguma coisa que Potter não viu! — Smith era realmente um idiota! — pensou Harry. — Será que não tinha reparado que os dois tinham colidido? Mas, no momento seguinte, sentiu seu estômago desabar das nuvens. Smith estava certo, e ele errado. Harper não disparara para o alto à toa. Vira o que Harry não vira. O pomo estava voando em alta velocidade acima deles, brilhando intensamente contra o claro céu azul. Harry acelerou. O vento assobiava em seus ouvidos, abafando o som do comentário de Smith e o da multidão. Mas Harper continuava à frente. E a Grifinória tinha apenas cem pontos de vantagem. Se Harper chegasse ao pomo primeiro, o Grifinória perderia. E agora Harper estava bem perto, com a mão estendida. — Oi, Harper! — gritou Harry, desesperado. — Quanto mal foi ele pagou para jogar no lugar dele! Não sabia o que fizera dizer isso, mas Harper deu uma parada. Se atrapalhou com o pomo, deixou escorregar entre os dedos e, na velocidade em que estava, ultrapassou-o. Harry abriu o braço em direção à bolinha esvoçante e agarrou-a. — Peguei! — berrou Harry, fazendo a volta. Mergulhou em direção ao solo, erguendo o pomo no alto. Quando a multidão percebeu o que acontecera, subiu um grito das arquibancadas, que quase abafou o som do apito, sinalizando o fim da partida. — Gina, aonde você está indo? — berrou Harry, que se viu preso ainda no ar por um braço coletivo dos jogadores da equipe. Mas Gina passou veloz por eles, indo colidir com um baita estrondo contra o pódio do locutor. Entre gritos e risos da multidão, a equipe da Grifinória aterrissou ao lado dos destroços de madeira, sob os quais a caria se mexia débilmente. Harry ouviu Gina dizer descaradamente à furiosa professora McGonagall. — Me esqueci de frear, professora. Desculpe. Rindo, Harry se desvencilou da equipe e abraçou Gina, mas muito rápido soltou-a. Não olhou mais para ela. Em vez disso, deu tapinhas nas costas de um ronho aos gritos. Esquecendo as desavenças, a equipe da Grifinória deixou o campo de braços dados, dando socos no ar e acenando para a torcida. A atmosfera no vestiário era de intensa alegria. — Comemoração na sala comunal, o Simas falou — berrou Gina exuberante. — Vamos, Gina! Demeusam! Rony e Harry foram os últimos no vestiário. Quando estavam prestes a sair, Hermione entrou. Torcia o lenço da Grifinória nas mãos e parecia transtornada, mas decidida. — Quero dar uma palavrinha com você, Harry. Ela tomou fôlego. — Você não devia ter feito isso. Você ouviu o que o Slughorn disse. É ilegal. — O que é que você vai fazer? Nos denunciar? Quis saber, Rony. — Do que é que vocês estão falando? Indagou Harry, virando-se de costas para pendurar as vestes para que os dois não o vissem rindo. — Você sabe perfeitamente do que estamos falando. Esganiçou o Sermione. Você incrementou o suco de Rony no café da manhã com a porção da felicidade Félixes Felices. — Não. — Não fiz isso. Respondeu Harry, desvirando-se para encarar os dois. — Fez sim, Harry. E foi por isso que tudo deu certo. Jogadores da Sonserina faltaram e Rony defendeu todas as bolas. — Não pus nada no suco, retrucou Harry, agora rindo abertamente. Ele meteu a mão no bolso do paletó e tirou o frasquinho que Hermione vira em sua mão naquela manhã. Estava cheio de uma poção dourada e a rolha continuava lacrada com cera. — Eu queria que Rony pensasse que eu tinha posto. Por isso fingi quando percebi que você estava olhando. — E dirigindo-se a Rony. — Você defendeu tudo porque se sentiu sortudo. Você fez tudo sozinho. Harry tornou a guardar a poção no bolso. — Não havia nada realmente no meu suco de abóbora? Perguntou ele pasmo. — Mas o tempo está bom. E vaza e não pôde jogar. — Sinceramente, você não me deu a poção da sorte? Harry sacudiu a cabeça. Rony olhou o boquiaberto por um momento. Então ele se voltou contra Hermione imitando sua voz. — Você pôs Ferexes Felices no suco do Rony hoje de manhã. Foi por isso que ele defendeu tudo. — Está vendo? Consigo pegar bola sem ajuda, Hermione. — Eu nunca disse que você não conseguia. — Rony, você também achou que tinha bebido. Mas Rony já tinha passado por ela decidido e saía pela porta com a vassoura no ombro. — Ah! exclamou Harry, no repentino silêncio. Não imaginara que o seu plano saísse às avessas. — Vamos. Vamos andando para a festa, então. — Vai você, disse Hermione, tentando conter as lágrimas. Estou farta do Rony. — No momento não sei o que ele pensa que eu fiz. E ela também saiu bruscamente do vestiário. Harry foi subindo lentamente em direção ao castelo, em meio à multidão. Muita gente lhe deu os parabéns, mas teve uma grande sensação de desapontamento. Tivera a certeza de que, se Rony ganhasse a partida, ele e Hermione voltariam imediatamente a ser amigos. Não via como poderia explicar a Hermione que a ofensa feita a Rony tinha sido beijar o Vitor Kuhn, considerando que isto acontecer havia há tanto tempo. Harry não viu Hermione na comemoração da Grifinória, que estava no auge quando ele chegou. Novos gritos e palmas saudaram sua chegada, e logo ele foi cercado por uma multidão que o cumprimentava. Na tentativa de se desvencilhar dos irmãos Creevey, que queriam uma análise da partida lance-a-lance, e o numeroso número de garotas que o rodeavam, pestanejando e rindo até os seus comentários menos engraçados, transcorreu algum tempo antes que ele pudesse procurar Rony. Por fim, Harry se livrou de Romilda Venn, que insinuava abertamente que gostaria de ir com ele à festa de Natal de Slugorn. Quando ia se esquivando em direção à mesa de bebidas, deparou com Gina, com Arnoldo, o mini-puf, encaixado no ombro, e Bichento, miando esperançoso aos seus calcanhares. — Procurando Rony? Perguntou ela, rindo bobamente. — Está ali, adiante, o hipócrita nojento. Harry olhou para o lado que ela apontava. Lá, à vista de toda a sala, estava Rony, enroscado de tal forma em lila-brown que era difícil dizer que mãos eram de quem. — Parece que está devorando a cara dela, não é? — disse Gina sem emoção. — Mas presumo que precisa aprimorar a técnica. — Boa partida, Harry. Ela lhe deu uma palmadinha no braço. Harry sentiu um abalo no estômago, mas em seguida ela se afastou para se servir de mais cerveja amanteigada. Bichento saiu atrás, seus olhos amarelos fixam-se em Arnoldo. Harry deu as costas para Rony, que aparentemente não ia voltar à superfície tão cedo. Bem em tempo de ver o buraco do retrato se fechando. Desanimado, ele julgou ter visto uma juba de cabelos castanhos desaparecendo por ali. Correu então, desviando-se mais uma vez de Romeo e da Vene, e empurrou o retrato da mulher gorda. O corredor parecia deserto. — Hermione? Harry a encontrou na primeira sala de aula destrancada que experimentou abrir. Estava sentada em cima da escrivaninha do professor, sozinha, exceto por um pequeno círculo de passarinhos amarelos que piavam em torno de sua cabeça e que visivelmente ela acabara de conjurar. Harry não pôde deixar de sentir admiração por sua capacidade de realizar feitiços numa hora daquela. — Ah, olá, Harry — disse ela com uma voz dura. — Eu estava praticando. — Estou vendo. São realmente bons — disse Harry. Não tinha ideia do que dizer a amiga. Perguntava-se se haveria uma chance de Hermione não ter visto Rony, de ter simplesmente saído da sala porque a comemoração estava muito barulhenta, quando ela comentou em um tom anormalmente estridente. Rony parece estar se divertindo na comemoração. — Ah, está? — Não finja que não viu. Ele não estava... Bom, se escondendo. — Estava? A porta às costas dos dois se esgancarou. Para o horror de Harry, Rony entrou rindo e puxando-lhe lá pela mão. — Ah! — exclamou ele, parando imediatamente ao ver Harry e Hermione. — Opa! — disse Lila, recuando com um acesso de risinhos. A porta tornou a se fechar. Houve um silêncio horrível, que se avolumou como um vagalhão. Hermione encarou Rony, que se recusou a retribuir o olhar, mas disse com uma estranha mistura de bravata e constrangimento. — Oi, Harry. Estava me perguntando onde você teria ido. Hermione desceu da escrivaninha. O bando de passarinhos dourados continuou a pipilar, rodeando sua cabeça, fazendo-a parecer uma estranha maquete do sistema solar com penas. — Você não devia deixar Lila esperando lá fora — disse baixinho. — Ela vai se perguntar onde você estará ido. Ela foi andando muito devagar e ereta em direção à porta. Harry olhou para Rony, que parecia aliviado por não ter acontecido nada pior. — O pugno — veio um grito da porta. Harry se virou e viu Hermione apontando a varinha para Rony, uma expressão alucinada no rosto. O pequeno bando de passarinhos voou com uma sarevada de grossas balas douradas contra Rony, que ganhou e cobriu o rosto com as mãos. Mas os pássaros atacaram, bicando e arranhando, cada pedaço do corpo dele que puderam alcançar. — Me livra disso — berrou ele. Mas, com o último olhar de fúria, vingativa, Hermione, que encarou a porta, desapareceu. Harry pensou ter ouvido um soluço antes da porta bater. FIM DO CD 14 CD 15 CAPÍTULO XV O VOTO PERPÉTUO Mais uma vez as espirais de neve batiam nas janelas geladas. O Natal estava se aproximando. Hagrid, sozinha, já tinha feito a entrega das habituais doze árfores de Natal para o salão principal. Guirlandas de azevinho e franjas metálicas enfeitavam os balaústres das escadas. Velas perpétuas brilhavam por dentro dos elmos das armaduras. E, a intervalos, grandes ramos de visgo pendiam do teto, nos corredores. Grupos de garotas convergiam para baixo dos ramos de visgo quando Harry passava, o que causava engarrafamento nas passagens. Mas, por sorte, seus frequentes passeios noturnos tinham lhe dado um conhecimento excepcional dos atalhos secretos do castelo. E faziam com que pudesse, sem muita dificuldade, navegar entre as aulas por rotas que não havia visgos. Rony, que, em tempos passados, poderia ter achado a necessidade desses desvios uma razão para ciúmes em vez de hilariedade, simplesmente rolava de rir com tudo isso. Harry, embora preferisse esse novo amigo risonho e brincalhão ao Rony cismado e agressivo que vinha aturando nas últimas semanas, pagava um alto preço por tal melhora. Primeiro, Harry tinha de tolerar a presença assídua de Lyra Brown, que parecia achar cada momento em que não estivesse beijando Rony um momento perdido. E, segundo, Harry se encontrava mais uma vez na posição de melhor amigo de duas pessoas com pouca probabilidade de voltarem a se falar. Rony, cujos braços e mãos ainda exibiam os arranhões e cortes do ataque dos passarinhos de Hermione, adotava um tom defensivo e rancoroso. — Ela não pode reclamar — disse a Harry. Andou aos beijos com o Crum. Agora achou alguém que quer andar aos beijos comigo. — Bem, estamos em um país livre. Não estou fazendo nada de mais. Harry não respondeu. Fingiu estar concentrado num livro que deveriam ler para a aula de feitiços da manhã seguinte. Quinta essência — uma busca. Decidido como estava a continuar amigo de ambos, Rony e Hermione, ele passava grande parte do tempo muito calado. — Nunca prometi nada, Hermione — resmungou Rony. — Quero dizer, tudo bem, eu ia à festa de Natal do Slugorn com ela. Mas ela nunca disse — era só com um amigo. Eu não tenho compromisso. Harry virou uma página do Quinta Essência, consciente de que o amigo o observava. A voz de Rony foi se tornando quase inaudível, abafada pelos fortes estalos do fogo na lareira, embora Harry pensasse em ter ouvido as palavras Crum, e não pode reclamar mais de uma vez. O horário de Hermione era tão apertado que Harry só conseguia falar direito com a amiga à noite, quando Rony ficava tão grudado em lilá que nem notava o que Harry estava fazendo. Hermione se recusava a sentar na sala comunal enquanto Rony estivesse ali. Então Harry, em geral, ia ao seu encontro na biblioteca, o que significava que conversavam aos sussurros. — Ele tem toda a liberdade de beijar quem quiser — disse Hermione, enquanto a bibliotecária Madame Prince rondava pelas estantes às suas costas. — Não estou nem aí. Ergueu a pena e pôs um pingo no i com tanta ferocidade que perfurou o pergaminho. Harry ficou calado e refletiu que logo sua voz desapareceria por falta de uso. Curvou-se um pouco mais para os estudos avançados no preparo de poções, e continuou a tomar nota sobre os elixires perenes, parando de vez em quando para decifrar os adendos tão úteis do príncipe, ao texto de Libatius Borage. — E por falar nisso, lembrou Hermione passado algum tempo. — Você precisa se cuidar. — Pela última vez, respondeu Harry num sussurro ligeiramente rouco depois de quarenta e cinco minutos de silêncio. — Não vou devolver este livro. Aprendi mais com o príncipe mestiço do que Snape e Slugone me ensinaram, hein? — Não estou falando desse idiota que se intitula príncipe — replicou Hermione, lançando um olhar irritado ao livro, como se ele lhe tivesse feito uma grosseria. — Estou falando de hoje, mais cedo. Entrei no banheiro pouco antes de vir para cá e tinha umas doze garotas lá. — Inclusive aquela Romilda Venn, discutindo meios de dar a você uma poção de amor. — Todas têm esperança de fazer você levá-las à festa do Slugone, e todas parecem ter comprado as poções de amor de Fred e Jorge, que, lamento dizer, provavelmente funcionam. — Por que você não as confiscou? — Quis saber, Harry. — Parecia extraordinário que a mania de Hermione defender o regulamento pudesse tê-la abandonada nesse momento crítico. — Elas não tinham levado as poções para o banheiro — respondeu com desdém. — Estavam apenas discutindo táticas. — E, como duvido que mesmo o príncipe mestiço, ela lançou outro olhar irritado ao livro. — Pudesse inventar um antídoto que neutralizasse doze poções diferentes? — Se eu fosse você, convidaria alguém para acompanhá-lo. — Isto faria as outras pararem de pensar que tem chance. — E amanhã à noite as garotas estão ficando desesperadas. — Não tem ninguém que eu queira convidar — murmurou Harry, que ainda tentava não pensar em Gina mais do que era inevitável. — Ainda que a garota não parasse de aparecer em seus sonhos em tais situações que ele agradecia aos céus que Rony não fosse apto em legilimência. — Bom, tenha cuidado com o que beber, porque, pelo jeito, a Romeu da Vene não estava brincando — disse Hermione séria. Ela puxou para cima da mesa um longo pergaminho que estava fazendo o trabalho de aritmancia e continuou a arranhá-lo com a pena. Harry a observava com um pensamento muito distante. — Calma aí um instante — disse ele lentamente. — Pensei que Filch tivesse proibido artigos comprados nas gemelidades Weasley. — E algum dia alguém ligou para o que Filch proíbe? — perguntou Hermione, ainda concentrada no seu trabalho. — Mas pensei que todas as corujas estivessem sendo revistadas. Como é que essas garotas conseguem trazer poções de amor para a escola? — Fred e Jorge despacham as poções camufladas de perfume ou xarope para tosse. — Faz parte do seu serviço de encomenda à coruja. — Você está por dentro, hein? Hermione lhe lançou o mesmo olhar irritado que acabaram de dar ao livro de estudos avançados no preparo de poções. — Estava tudo impresso no verso das garrafas que eles mostraram a Gina e a mim no verão — informou ela com frieza. — Não ando por aí pondo poções nas bebidas das pessoas. Nem fingindo que ponho, o que é igualmente sério. — É. Bom, deixo isso para lá — disse Harry com pressa. — A questão é que estão enganando o Filch. — Essas garotas estão trazendo artigos para a escola camuflados de outra coisa. Então por que Malfoy não poderia ter trazido o colar? — Ah, Harry, outra vez? — Responde. Por que não? Vai. — Olha — suspirou Hermione. — Sensores de segredo detectam feitiços, maldições e exerações lançados para ocultar, não é? São usados para descobrir magia das trevas e objetos das trevas. Teriam apanhado em segundos uma maldição poderosa como a daquele colar, mas não registrariam uma coisa que foi posta em um frasco diferente e, de qualquer modo, as poções de amor não são das trevas nem perigosas. — Para você é fácil falar — murmurou Harry, pensando em Romeo da Vena. — Então Filch é quem teria de perceber se era ou não era um xarope para tosse. E ele não é um bruxo muito competente. Duvido que saiba diferenciar uma poção de... Hermione parou de repente. Harry pressentiu também. Alguém se aproximaram entre as estantes escuras. Eles aguardaram e, um momento depois, o rosto rapineiro de Madame Princess surgiu no fim da estante. As faces encovadas, a pele de pergaminho e o longo nariz curvo iluminados desfavoravelmente pelo lampião que ela segurava. — A biblioteca acabou de fechar — anunciou ela. — Cuide de devolver o que apanhou o emprestado à prateleira correta. — O que é que você andou fazendo com esse livro, seu garoto depravado? — Não é da biblioteca, é meu — apressou-se a explicar Harry, arrebatando estudos avançados no preparo de poções, quando ela estendeu para o livro a mão que lembrava uma guerra. — Espoleado — se viu a Madame Princess, profanado, conspurcado. — É só um livro em que alguém escreveu — disse Harry, arrancando-o das mãos dela. A bruxa parecia que ia ter uma apoplexia. Hermione, que recolherá apressadamente suas coisas, agarrou Harry pelo braço e arrastou-o à força para longe dali. — Ela expulsa você da biblioteca se não se cuidar. — Por que foi trazer esse livro idiota? — Não é minha culpa que ela seja doida de pedra, Hermione. — Ou será que ela ouviu você falando mal do Filch? — Sempre achei que houvesse alguma coisa entre os dois. Aproveitando que podiam falar normalmente outra vez, eles voltaram à sala comunal pelos corredores desertos e iluminados por lampiões, discutindo se Filch e Madame Prince estariam secretamente apaixonados. — Bolas festivas — Harry disse à mulher gorda a nova senha natalina. — Igualmente — respondeu a mulher gorda, com uma risadinha marota e girando para admitir os dois. — Oi, Harry — exclamou o Romeo da Vene, no instante em que ele entrou pelo buraco do retrato. — Quer tomar uma água de gílio? Hermione lançou ao amigo um olhar que foi que eu disse, por cima do ombro. — Não. — Obrigado — respondeu Harry ligeiro. — Não gosto muito. — Bem, então aceite uns bombons — disse a garota, empurrando em suas mãos caldeirões de chocolate recheados com uísque de fogo. — Minha avó mandou para mim, mas eu não gosto. — Ah, tá, muito obrigado — agradeceu Harry, que não conseguia pensar em nada mais para dizer. — Ah, vou um instante ali com — deixando a frase morrer — ele correu atrás de Hermione. — Eu falei — resumiu ela. — Quanto mais cedo convidar alguém, mais cedo elas vão deixar você em paz, e então vai poder. — Mas seu rosto repentinamente vidrou. Acabaram de ver Rony e Lila entrelaçados na mesma poltrona. — Bem, boa noite, Harry — disse, embora fossem apenas sete horas da noite. E seguiu para o dormitório das garotas sem dizer mais nada. Harry foi se deitar, consolando-se com o pensamento de que faltava aguentar apenas um dia de aulas e a festa de Slogone. Depois do que, ele e Rony poderiam viajar para a toca. Parecia agora impossível que Rony e Hermione fizessem as pazes antes do início das férias. Mas, quem sabe, o intervalo desse para eles se acalmarem, refletirem sobre a sua maneira de agir. Mas sua esperança não era grande e se tornou ainda menor depois de aturar uma aula de transfiguração com os dois, no dia seguinte. A turma tinha acabado de entrar no tópico extremamente difícil da transfiguração humana. Trabalhando diante de espelhos, deveu mudar a cor das próprias sobrancelhas. Hermione riu sem piedade dos insucessos iniciais de Rony, durante os quais ele conseguiu se presentear com um espetacular bigode em forma de guidão. Rony retalhou, fazendo uma imitação cruel, mas exata de Hermione, levantando e sentando sem parar cada vez que a professora McGonagall fazia uma pergunta. Coisa que Lilá e Parvati acharam engraçadíssima e que, mais uma vez, levou a Hermione quase às lágrimas. Ela saiu correndo da sala quando ouviram a sineta, largando metade do material. Harry decidiu que, naquele momento, Hermione precisava mais dele do que Rony. Então, recolheu as coisas da amiga e seguiu-a. Alcançou-a finalmente quando ela saía do banheiro das garotas, um andar abaixo. Vinha em companhia de Luna Lovegold, que lhe dava palmadinhas distraídas nas costas. — Ah, olá, Harry — disse Luna. — Você está sabendo que uma de suas sobrancelhas está amarelona? — Oi, Luna. Hermione, você deixou seu material e estendeu-lhe os livros. — Ah, sim — falou Hermione com a voz embargada, apanhando as coisas e dando as costas depressa para esconder que estava secando os olhos com um estojo de lápis. — Obrigada, Harry. — Bom, é melhor eu ir andando. E se afastou ligeiro, sem dar a Harry tempo para dizer umas palavrinhas de consolo, embora ele tivesse que admitir que não conseguia pensar em nenhuma. — Ela está meio chateada — disse Luna. — A princípio, pensei que fosse a murta que geme no banheiro, mas era Hermione. Ela falou alguma coisa sobre aquele Rony Weasley. — É, eles brigaram. — Ele às vezes diz coisas muito engraçadas, não acha? — comentou Luna quando saíram juntos pelo corredor. — Mas sabe ser grosseiro. Reparei isso no ano passado. — É, eu suponho que sim — disse Harry. Luna estava manifestando seu talento para dizer verdades incômodas. Harry jamais conhecer alguém como ela. — Então? — Teve um bom trimestre? — É, foi bom. Um pouco solitário, sem a... a D. — Gina tem sido legal. Outro dia ela fez dois garotos pararem de me chamar de... de Lua na aula de transfiguração. — Você gostaria de ir comigo à festa de Slughorn hoje à noite? As palavras da boca de Harry saíram antes que ele pudesse contê-las. Ouviu-as como se um desconhecido as falasse. Luna virou aqueles seus olhos saltados para ele, surpresa. — A festa de Slughorn? Com você? — É, ele pediu para levarmos convidados, então achei que você talvez... — Bom, quero dizer, ele queria deixar suas intenções perfeitamente claras. — Quero dizer, como amigos, sabe? — Mas se você não quiser... Ele já estava desejando que ela não o quisesse. — Ah não, adoraria ir com você como amiga, respondeu Luna, sorrindo como ele jamais a vir a fazer. Ninguém nunca me convidou para uma festa antes. — Como amiga. — Foi por isso que você atingiu a sobrancelha? Para a festa? Devo atingir a minha também? — Não — replicou Harry com firmeza. — Foi um engano. Vou pedir a Hermione para consertar para mim. Então encontro você no salão de entrada às oito horas. — Aham — berrou uma voz do alto e eles se sobressaltaram. Sem perceber, tinham passado bem embaixo de Pirraça, que estava pendurado de cabeça para baixo em um lustre. E sorria maliciosamente para os dois. Pirado convidou Luna para ir à festa. — Pirado ama de lua. — Pirado ama de lua. E afastou-se veloz, gargalhando e gritado. — Pirado ama de lua. — É legal ter privacidade, comentou Harry. E, de fato, em pouco tempo a escola inteira parecia saber que Harry Potter ia levar Luna Lovegold à festa de Slughorn. — Você podia ter levado qualquer garota — disse Rony incrédulo ao jantar. — Qualquer garota. E você escolhe a de lua Lovegold? — Não chame a Luna assim, Rony — falou Gina ásperamente, parando atrás de Harry quando ia se reunir aos seus amigos. — Fico realmente feliz que você esteja levando a Luna. — Ela está tão animada, Harry. E continuou andando ao longo da mesa para se sentar com o Dino. Harry tentou se alegrar que Gina tivesse gostado do seu convite à Luna, mas não conseguiu. A uma boa distância, Hermione estava sozinha à mesa, brincando com o picadinho no prato. Harry percebeu que Rony lhe dava olhadelas furtivas. — Você podia pedir desculpas — sugeriu ele bruscamente. — Quê? Para ser atacado por outro bando de canários? — murmurou Rony. — Para que você foi imitar Hermione? — Ela riu do meu bigode. — Eu também ri. Foi a coisa mais burra que eu já vi. Mas Rony não pareceu ter ouvido. Lila acabara de chegar com Parvati, apertando-se entre Harry e Rony. Lila atirou os braços no pescoço de Rony. — Oi, Rony — cumprimentou Parvati aqui. Como ele, parecia meio constrangido e chateada com o comportamento dos dois amigos. — Oi — respondeu Harry. — Como vai? Vai ficar em Hogwarts, então? Soube que seus pais queriam que você saísse da escola. — Por hora, consegui convencê-los a desistir — respondeu Parvati. — Aquela coisa com a Kátia deixou os dois apavorados. — Mas como não aconteceu mais nada? — Ah, oi, Hermione. Parvati sem dúvida sorria. Harry achou que estava sentindo remorsos por ter rido de Hermione na aula de transfiguração. Virou-se e viu que sua amiga retribuiu o sorriso. Se é que isso era possível. Ainda mais animadamente. As garotas às vezes eram muito estranhas. — Oi, Parvati — respondeu Hermione, ignorando totalmente Rony e Lila. — Você vai à festa do Islugónio hoje à noite? — Nenhum convite — resumiu Parvati tristemente. — Mas adoraria ir. Parece que vai ser realmente boa. — Você vai, não é? — Bom — marquei com o Córmaco às oito e nós. Houve um ruído semelhante ao de alguém puxando um desentupidor de uma pia entupida. E Rony voltou à tona. Hermione agiu como se não tivesse visto nem ouvido nada. — Vamos à festa juntos. — Córmaco — repetiu Parvati — você quer dizer o Córmaco McLaggen? — O próprio — disse Hermione, como é guesse. — Aquele que quase... ela deu grande ênfase à palavra. Foi goleiro da Grifinória. — Ah, então vocês estão namorando? Perguntou Parvati de olhos arregalados. — Ah, estamos. — Você não sabia? Falou Hermione com uma risadinha que não parecia sua. — Não — exclamou Parvati, manifestando curiosidade pela fofoca. — Uau, você gosta mesmo de jogadores de quadribol, não é? Primeiro o Kroon, agora o McLaggen. — Eu gosto de jogadores de quadribol muito bons — corrigiu a Hermione ainda sorrindo. — Bem, a gente se vê. Tenho de me arrumar para a festa. Ela saiu. Na mesma hora, Lilá e Parvati juntaram as cabeças para discutir o novo acontecimento, repassando tudo o que já tinham ouvido falar de McLaggen e tudo o que tinham imaginado sobre Hermione. Rony pareceu estranhamente inexpressivo e nada disse. Harry viu-se refletindo em silêncio sobre as profundezas a que descem as garotas para se vingar. Quando ele chegou no salão de entrada, às oito horas, encontrou um número anormal de garotas por ali, todas olhando-o com um visível ressentimento quando ele se aproximou de Luna. Ela estava usando vestes prateadas com estrelas que atraíram risinhos das outras, mas, fora isto, estava bem bonita. De qualquer forma, Harry ficou contente que ela não estivesse usando os brincos de nabos, o colar de rolhas de cerveja manteigada e os espectrox. — Oi? — cumprimentou ele. — Vamos andando, então? — Ah, vamos — respondeu ela feliz. — Onde é a festa? — Na sala de Slugorn — disse ele, conduzindo-a para longe dos olhares e cochichos pela escadaria de mármore. — Você ouviu falar que deve ir um vampiro? — Rufo Escringeur? — Quê? — exclamou Harry desconcertado. — Você quer dizer o ministro da magia? — É, ele é um vampiro — disse Luna banalmente. Papai escreveu um artigo bem longo sobre isso, quando Rufo Escringeur assumiu o cargo de Cornélio Fudge, mas foi obrigado por alguém do ministério a não publicar. Obviamente, eles não gostariam que a verdade fosse revelada. Harry, que achava muito improvável que Rufo Escringeur fosse um vampiro, mas estava acostumado ao hábito de Luna de repetir as bizarras opiniões do pai como se fossem fatos, não respondeu. Já estavam se aproximando da sala de Slughorn, e os sons de risos, músicas e conversas em voz alta aumentavam a cada passo. Fosse porque tivesse sido construído assim, fosse porque ele tivesse usado a magia para deixá-la assim, a sala de Slughorn era muito maior do que o escritório normal de um professor. O teto e as paredes tinham sido forrados com panos de esmeralda. O teto e as paredes tinham sido forrados com panos esmeralda, carmim e dourado, para dar a impressão de que se encontravam no interior de uma vasta tenda. A sala estava cheia e abafada. Imersa na luz vermelha que o ornamentado lampião dourado projetava no centro do teto, onde esboçavam fadinhas de verdade, cada qual um pontinho brilhante de luz. Uma cantoria aparentemente acompanhada por bandolins subia de um canto distante. Uma névoa distante de cachimbo pairava sobre vários bruxos idosos absurtos em conversa, e numerosos elfos domésticos se deslocavam entre uma floresta de joelhos, sombreados pelas pesadas travessas de prata com comida que seguravam, parecendo mesinhas móveis. — Harry, meu rapaz! — trovejou o Slughorn quase na mesma hora em que Harry e Luna espremiam-se pela porta para entrar. — Entre, entre! Há tanta gente que eu gostaria que você conhecesse! Slughorn usava um chapéu de veludo com borlas, combinando com o smoking, apertando o braço de Harry com tanta força que parecia querer desaparatar com ele. Slughorn o conduziu decidido para a festa. Harry agarrou a mão de Luna e arrastou-a com ele. — Harry, gostaria que você conhecesse Eldred Warp, um ex-aluno meu, autor de Irmãos de Sangue, Minha Vida entre os Vampiros, e, é claro, seu amigo Sanguini. Whirlpool, que era um homem pequeno, de óculos, acarrou a mão de Harry e sacudiu-a com entusiasmo. O vampiro Sanguini, alto e emaciado, com escuras olheiras sob os olhos, fez apenas um aceno com a cabeça. Parecia entediado. Havia um bando de garotas por perto, demonstrando curiosidade e excitação. — Harry Potter, estou simplesmente encantado! — exclamou Whirlpool, fitando miúpimente o rosto de Harry. — Ainda outro dia comentei com o professor Slugorn. Onde está a biografia de Harry Potter pela qual todos estamos esperando? — Hã? — atrapalhou-se Harry. — O senhor está? — Modesto, como Horácio descreveu, comentou Whirlpool. Mas falando seriamente, sua atitude mudou de repente, tornando-se objetiva. — Eu teria prazer de escrevê-la. As pessoas estão ansiosas por conhecer você melhor, meu caro rapaz. Ansiosas. Se você se dispusesse a me conceder algumas entrevistas, digamos quatro ou cinco sessões, ora, poderemos concluir o livro em poucos meses. E isso com muito pouco esforço de sua parte. Posso lhe assegurar? — Pergunte a Sanguini aqui se não é... Sanguini, fica aqui. Acrescentou Whirlpool com súbita severidade, porque o vampiro estava se esgueirando em direção ao grupo de garotas próximo, com uma certa voracidade no olhar. — Tome aqui uma empadinha — disse Whirlpool, apanhando uma de uma travessa de um elfo que passava e metendo-a na mão de Sanguini, antes de voltar sua atenção a Harry. — Meu caro rapaz, o ouro que você poderia ganhar? Você nem faz ideia. — Decididamente não estou interessado — respondeu Harry com firmeza. — E acabei de ver uma amiga minha. Lamento. Ele puxou Luna pela multidão. Acabara realmente de ver uma longa juba de cabelos castanhos desaparecer entre dois componentes do grupo, as esquisitonas. Ou assim lhe pareceu. — Hermione! Hermione! — Harry! Aí está você, que bom! — Oi, Luna! — O que aconteceu com você? — perguntou Harry. — Porque Hermione parecia visivelmente desarrumada, como se tivesse acabado de lutar para se livrar de uma moita de visgo do diabo. — Ah, acabei de fugir. Quero dizer, acabei de deixar o córmaco. — Debaixo do visgo. Acrescentou a guisa de explicação, porque Harry continuava a fitá-la com um ar de curiosidade. — Bem feito por ter vindo com ele — disse ele severamente. — Achei que era quem mais aborreceria o Rony — disse Hermione sem emoção. — Fiquei um instante em dúvida se convidaria o Zacharias Smith, mas achei que, de modo geral... — Você pensou em vir com o Smith? — exclamou Harry revoltado. — Pensei. — Estou começando a desejar que tivesse vindo. — McLaren faz o grupo parecer um cavalheiro. — Vamos por aqui. Poderemos ver quando ele vier. É tão alto. Os três se dirigiram ao lado oposto da sala, apanhando taças de hidromel no caminho, mas perceberam, tarde demais, que a professora Trellana estava parada ali sozinha. — Olá, Luna! — cumprimentou-a gentilmente. — Boa noite, minha querida — disse a professora, focalizando a garota com alguma dificuldade. Novamente Harry sentiu o cheiro de cheiresco linário. — Não tenho visto você nas minhas aulas ultimamente. — Não, fiquei com Firenze este ano — disse Luna. — Ah, é claro — replicou a professora com raiva, dando uma risadinha bêbada. — Ou Dobin, como prefiro imaginá-lo. Seria de pensar, não é mesmo, que agora que voltei para a escola, o professor Dumbledore se livrasse do cavalo. Mas não. Dividimos as turmas. É um insulto. Francamente um insulto. — Você sabe que a professora Trellana parecia tonta demais para reconhecer Harry. Aproveitando as furiosas críticas a Firenze, ele chegou mais perto de Hermione e disse — Vamos nos entender. Você está pretendendo dizer ao Rony que interferiu nos testes para goleiro? Hermione erguiu as sobrancelhas. — Você realmente acha que eu me rebaixaria tanto? Harry lançou-lhe um olhar astuto. — Hermione. — Se você tem coragem de convidar McLaggen... — Há uma diferença — respondeu ela com dignidade. — Não tem a menor intenção de contar a Rony o que poderia ou não ter acontecido nos testes. — Ótimo — replicou Harry com fervor — porque ele ficaria arrasado de novo e perderíamos o próximo jogo. — Quadribol — exclamou Hermione zangada — é só nisso que vocês garotos pensam. Córmaco não fez uma única pergunta sobre mim. Não me brindou com cem grandes defesas feitas. — Quadribol — exclamou Hermione zangada — é só nisso que vocês garotos pensam. — Córmaco não fez uma única pergunta sobre mim. — Não. Me brindou com cem grandes defesas feitas por Córmaco McLaggen sem intervalos. — Ah, não. Lá vem ele. Ela se mexeu com tanta rapidez que parecia ter desaparatado. No momento estava ali. No momento seguinte se espremia entre duas bruxas asgargalhadas e sumira. — Viram Hermione? — perguntou McLaggen um minuto depois, forçando o caminho por um grupo compacto. — Não. Lamento — disse Harry. Harry virou-se depressa para participar da conversa de Luna, esquecendo-se por uma fração de segundo de com quem ela estava conversando. — Harry Potter — exclamou o professor em tons graves e vibrantes, reparando nele pela primeira vez. — Oh, olá — respondeu ele sem entusiasmo. — Meu querido rapaz — disse Trollhane com um sussurro muito audível. — Os boatos, as histórias, o eleito. — É claro que sei disso há muito tempo. — Os augúrios nunca foram favoráveis, Harry. — Mas por que você não voltou às aulas de adivinhação? Para você, mais do que para os demais, a matéria é da máxima importância. — Ah, Sibila. — Todos achamos que nossa matéria é da máxima importância — disse uma voz alta. — E Slughorn apareceu ao lado da professora Trollhane. O rosto muito vermelho, o chapéu de veludo um pouco enviesado na cabeça, um copo de hidromel em uma das mãos e uma enorme torta de frutas secas e especiarias na outra. Mas acho que jamais conheci alguém com tanto talento para poções — comentou o professor lançando a Harry em um olhar carinhoso, embora com os olhos injetados. — Instintivo, sabe? Como a mãe. E poucas vezes na vida tive alunos com tal habilidade. Posso lhe afirmar, Sibila. — Ora, nem Severo. E, para o horror de Harry, Slughorn fez um gesto amplo com o braço e pareceu materializar Snape, que veio em sua direção. — Pare de se esquivar e venha se reunir a nós, Severo — disse alegre Slughorn entre soluços. — Eu estava justamente falando sobre a excepcional preparação de poções de Harry. Parte do crédito é seu, naturalmente, já que foi seu professor durante cinco anos. Preso pelo braço de Slughorn em seus ombros, Snape olhou do alto do seu nariz curvo para Harry, apertando seus olhos negros. — Engraçado. Jamais tive a impressão de ter conseguido ensinar alguma coisa a Potter. — Então é uma habilidade natural — gritou Slughorn. — Você devia ter visto o que ele me entregou na primeira aula. A poção do morto-vivo. Nunca o estudante se saiu melhor na primeira tentativa. — Acho que nem mesmo você, Severo. — Sério? — Admirou-se Snape em voz baixa, seus olhos perfurando o Harry, que sentia uma certa inquietação. A última coisa que queria no mundo era Snape investigando a fonte de sua recém-descoberta genialidade em poções. — Que outras matérias você está estudando mesmo, Harry? Perguntou Slughorn. — Defesa contra as artes das trevas, feitiços, transfiguração, herbologia. — Em suma, todas as exigidas para ser auror — concluiu Snape, com leve desdém. — É. — Bem, é o que eu gostaria de ser — respondeu Harry em tom de desafio. — E dará um grande auror — trovejou Slughorn. — Acho que você não deveria ser auror, Harry — interpôs Luna inesperadamente. Todos olharam para ela. — Os aurores fazem parte da conspiração dente-podre. Pensei que todo mundo soubesse. Estão trabalhando por dentro para derrubar o Ministério da Magia, usando uma combinação de artes das trevas e gomose. Harry inalou metade do seu hidromel pelo nariz, quando começou a rir. — Sem dúvida valer a pena trazer Luna só por aquilo. Tirando o rosto da taça, tossindo e molhado, mas ainda rindo, ele viu algo que era certo elevar sua animação às nuvens. — Argo Filch. Vim em direção ao grupo, arrastando Draco Malfoy pela orelha. — Professor Slughorn? — Chiou o zelador. As bochechas tremendo e, nos olhos saltados, o brilho maníaco ao descobrir malfeitos. Encontrei este rapaz se esgueirando por um corredor lá em cima. Ele disse que foi convidado para sua festa e se atrasou na saída. O senhor lhe mandou o convite? Malfoy se desvencilhou do aperto de Filch, furioso. — Está bem. — Não foi convidado — respondeu com raiva. — Eu estava tentando penetrar na festa. — Satisfeito? — Não, não estou — retrucou Filch, uma afirmação em total desacordo com a alegria em seu rosto. — Você está encrencado. — Ora, se está. O diretor não avisou que não queria ninguém nos corredores à noite, a não ser que a pessoa tivesse permissão. Não avisou? — Tudo bem, Argo. — Tudo bem — disse Slughorn com aceno de mão. — Hoje é Natal. E não é crime ter vontade de ir a uma festa. Só desta vez vamos esquecer o castigo. — Você pode ficar, Draco. — A expressão de indignação e desapontamento de Filch era perfeitamente previsível. — Mas por que — perguntou-se Harry, observando o colega — Malfoy parece igualmente infeliz? E por que Snape estava olhando para Malfoy como se sentisse ao mesmo tempo raiva e, seria possível, um pouco de receio? — Mas antes que Harry registrasse o que vira, Filch deu as costas e se afastou, arrastando os pés, resmungando baixinho. Malfoy conseguiu produzir um sorriso e agradeceu a Slughorn por sua generosidade. A expressão de Snape suavemente retomou sua impenetrabilidade. — De nada, de nada — disse Slughorn, dispensando os agradecimentos de Malfoy. Afinal, eu conheci o seu avô. Ele sempre o elogiou muito, senhor. Apressou-se em dizer Malfoy. Dizia que o senhor era o melhor preparador de poções que ele tinha conhecido. Harry encarou Malfoy. Não era o puxa-saquismo que o intrigava. Vira-o fazer isso com Snape durante anos. Era o fato de que Malfoy parecia doente. Era a primeira vez em muito tempo que viu o colega bem de perto e notava que apresentava olheiras escuras sob os olhos e um nítido tom acinzentado na pele. — Gostei de te dar uma palavra com você, Draco — disse Snape subitamente. — Ora, vamos, Severo — falou Slughorn com mais soluços. — É Natal, não seja tão duro. — Sou o diretor da casa dele e cabe a mim decidir se devo ou não ser duro — retrucou respiramente. — Venha comigo, Draco. Os dois se retiraram. Snape à frente, Malfoy parecia ressentido. Harry hesitou um momento, então disse — Volto em um instante, Luna. — É... banheiro. — Tudo bem — respondeu Luna animada. E Harry, ao sair ligeiro entre os convidados, pensou tê-la ouvido retomar a conspiração dente podre com a professora Trelanway, que parecia sinceramente interessada. Foi fácil. Uma vez fora da festa, tirar do bolso a capa da invisibilidade e se cobrir, porque o corredor estava deserto. O mais difícil foi encontrar Snape e Malfoy. Harry saiu correndo, ruído de seus passos mascarado pela música e as conversas altas que vinham da sala de Slughorn. Talvez Snape o tivesse levado à sua sala nas vasmurras, ou talvez o acompanhasse de volta à sala comunal da Sonserina. Harry encostou o ouvido à cada porta do corredor pela qual passou apressado, até que, muito surpreso e excitado, curvou-se para o buraco da fechadura da última sala e ouviu vozes. — Não pode se dar ao luxo de errar, Draco, porque se você for expulso... — Não tive nada a ver com isso, está bem? — Espero que esteja dizendo a verdade, porque foi mal feito e tolo. Já suspeitam que você tem um dedo no incitente. — Quem suspeita de mim? Perguntou Malfoy com raiva. — Pela última vez não fui eu, entende? Aquela garota bel deve ter um inimigo que ninguém conhece. Não me olhe assim. — Sei o que você está fazendo. Não sou burro, mas não vai funcionar. Posso impedi-lo. Houve uma pausa, então Snape disse baixinho. — Ah, tia Belatriz tem me ensinado o clomência. — Entendo. — Que pensamentos você está tentando esconder do seu senhor, Draco? — Não estou tentando esconder nada dele. Só não quero que você penetre a minha mente. Harry comprimiu mais o ouvido no buraco da fechadura. — O que acontecera para Malfoy falar desse jeito com Snape? O professor que ele sempre demonstrava respeitar e até gostar? — Então é por isso que você tem me evitado este trimestre? Tem medo da minha interferência. — Você percebe que se outro aluno não fosse à minha sala quando eu mandasse, e mais de uma vez, Draco, então me dê uma detenção. — Dê queixa de mim, ô Tumbledore! — caçou Malfoy. — Houve outra pausa, então Snape falou. — Você sabe perfeitamente que não quero fazer nenhuma dessas duas coisas. Então é melhor parar de me mandar ir à sua sala. — Escute aqui, disse Snape, a voz tão baixa que Harry teve de comprimir o ouvido com força contra o buraco para ouvir. Estou tentando ajudá-lo. Jurei à sua mãe que o protegeria. Fiz um voto perpétuo, Draco. — Pois parece que vai ter de quebrá-lo, porque não preciso da sua proteção. A tarefa é minha. Eu a recebi dele e estou cumprindo-a. Tenho um plano que vai dar resultado. Só está levando um pouco mais de tempo do que pensei. Qual é o seu plano? Não é da sua conta. Se me contar o que está tentando fazer, posso ajudá-lo. Tenho toda a ajuda de que preciso. Obrigado. Não estou sozinho. Mas certamente estava hoje à noite. No que foi extremamente tolo andar pelos corredores sem vigias nem cobertura. São erros elementares. — Eu teria Crabble e Goyle comigo se você não tivesse detido os dois. — Fale baixo, disse Snape com violência, porque Malfoy ateara a voz agitada. Se os seus amigos Crabble e Goyle pretendem passar no nom de defesa contra as artes das trevas desta vez, terão de se esforçar mais do que estão fazendo no momento. — Que diferença faz isso? Interrompeu Malfoy. — Defesa contra as artes das trevas é uma piada. — Não é uma encenação? — Como se algum de nós precisasse se proteger contra as artes das trevas. — É uma encenação decisiva para o sucesso, Draco — lembrou Snape. — Onde é que você pensa que eu estaria todos esses anos se eu não soubesse como representar? — Agora me escute. Você está sendo imprudente, andando pela escola à noite, sendo apanhado. E se está confiando na ajuda de Crabble e Goyle? — Eles não são os únicos. Tenho mais gente do meu lado. Gente melhor. — Então por que não confiar em mim? Posso... — Sei o que está pretendendo. Você quer roubar a minha glória. Houve mais uma pausa. Então Snape disse com frieza. — Você está falando como uma criança. — Compreendo que a captura e a prisão do seu pai o tenham deixado perturbado, mas... Harry teve menos de um segundo de aviso. Ouviu os passos de Malfoy do outro lado da porta e se atirou para fora do caminho na hora em que a porta se escancarava. Malfoy afastou-se em passos largos pelo corredor. Passou pela porta aberta da sala de Slughorn, contornou um canto distante e desapareceu de vista. Mal ousando respirar, Harry continuou agachado, vendo Snape sair lentamente da sala de aula. Com uma expressão insondável, ele voltou à festa. Harry permaneceu ali, oculto pela capa com os pensamentos em disparada. Fim do CD 15 CD 16 Harry Potter e o Enigma do Príncipe De J.K. Rowling Capítulo 16 Um Natal muito gelado Então Snape estava se oferecendo para ajudar Malfoy? Sem a menor dúvida, ele estava se oferecendo para ajudar Malfoy? Se você perguntar isso, mais uma vez vou enfiar esse talo de couve. Só estou confirmando, exclamou Rony. Os dois estavam sozinhos, junto à pia da cozinha da toca, limpando um monte de couves de bruxelas para a senhora Weasley. A neve passava voando pela janela à sua frente. Exatamente. Snape estava se oferecendo para ajudar ele. Disse que tinha prometido à mãe de Malfoy proteger ele, que tinha feito um juramento perpétuo ou coisa parecida. Um voto perpétuo? Admirou-se Rony. Não, não pode ser. Você tem certeza? Claro que tem. O que quer dizer isso? Bem, a gente não pode quebrar um voto perpétuo. Até aí eu concluí sozinho, por estranho que pareça. E o que acontece se a gente quebra? Morre, disse Rony com simplicidade. Fred e Jorge tentaram me convencer a fazer um quando eu tinha cinco anos. E quase que fiz. Eu estava segurando as mãos de Fred e tudo quando papai nos encontrou. Ele pirou, contou Rony, recordando a cena com um brilho no olhar. Foi a única vez que vi papai tão furioso como a mamãe. Fred diz que depois disso a nádega esquerda dele nunca mais foi a mesma. É, bem, deixando de lado a nádega esquerda de Fred... Perdão? Ouviu-se a voz de Fred e os gêmeos entraram na cozinha. Ah, Jorge, olha só isso. Eles estão usando facas e tudo. Deus os abençoe. Vou fazer dezessete anos dentro de dois meses e uns dias, retrucou Rony mal-humorado. Então vou poder usar magia para fazer isto. Mas nesse meio tempo, comentou Jorge, sentando-se à mesa da cozinha e descansando os pés em cima do móvel, podemos apreciar a sua demonstração do uso correto de uma... Epa! A culpa foi sua! Esclamou Rony zangado, chupando o corte no polegar. Espere até o fazer dezessete anos. Tenho certeza de que vai nos deixar deslumbrados com suas insuspeitadas habilidades em magia. Concluiu Fred, bocejando. E por falar em insuspeitadas habilidades em magia, Ronald... Aproveitou Jorge. Que história é essa que estamos sabendo pela Gina, entre você e uma jovem chamada... A não ser que a informação esteja errada. Lila Brown. Rony corou um pouco, mas não pareceu aborrecido quando voltou a dar atenção às couves. Cuide da sua vida. Que resposta mal criada, disse Fred. Não sei onde vai buscá-las. Não, o que eu queria saber era... Como foi que aconteceu? O que é que você quer dizer com isso? Ela teve um acidente ou coisa parecida. Quê? Bem, como foi que ela sofreu um dano cerebral tão extenso? Cuidado com isso. A senhora Weasley entrou na cozinha em tempo de ver Rony atirando a faca de descascar legumes em Fred, que a transformou em um aviãozinho de papel com um piparote displicente de varinha. Rony! exclamou a bruxa furiosa. Nunca mais me deixe ver você atirando facas. Não vou deixar, disse Rony. Não vou se ver, acrescentou baixinho, voltando ao monte de couves de bruxelas. Fred, Jorge, lamento, queridos, mas Remo vai chegar hoje à noite e Gui vai ter que se apertar no quarto de vocês. Não esquenta, respondeu Jorge. E como Carlinhos não vem, isto deixa Harry e Rony no sótão e se flor dividir o quarto com Gina. Isso é que é um feliz Natal, murmurou Fred, e todos ficarão confortáveis. Bem, pelo menos terão uma cama, acrescentou a senhora Weasley, um pouco cansada e ansiosa. Então Percy não vai mesmo mostrar a carranca dele por aqui? Perguntou Fred. A senhora Weasley virou de costas antes de responder. Não, ele está ocupado, eu imagino, no ministério. Ah, ele é o maior babaca do mundo, comentou Fred quando a mãe se retirou da cozinha. Um dos maiores. Bem, vamos indo então, Jorge. O que é que vocês vão fazer? Perguntou Rony. Será que não podiam ajudar a gente a limpar essas couves? É só usarem a varinha e ficaremos livres também. Não, acho que não podemos fazer isso, respondeu Fred sério. É bom para a formação do caráter. Aprender a limpar couves de bruxelas sem recorrer à magia faz você entender como é difícil para os trouxas e bruxos abortados. E se quiser que as pessoas o ajudem, Rony, acrescentou o Jorge, tirando no irmãozinho um aviãozinho de papel, não deve ficar arremessando facas nelas. É só uma dica. Nós vamos à aldeia. Tem uma garota bonita trabalhando na papelaria que acha que os meus truques com cartas são maravilhosos. Até parecem magia de verdade. Debiloides, xingou Rony sombriamente, observando Fred e Jorge atravessarem o quintal coberto de neve. Gastariam só dez segundos e então poderíamos sair também. Não eu, disse Harry. Prometi a Dumbledore que não sairia enquanto estivesse aqui. Ah, é. Rony limpou mais algumas couves e então perguntou. Você vai contar ao Dumbledore o que ouviu Snape e Malfoy conversando? Vou. Vou contar a todo mundo que puder acabar com isso. E Dumbledore é o primeiro da lista. Talvez eu dê mais uma palavrinha com seu pai também. Pena que você não tenha ouvido o que o Malfoy está realmente fazendo. Não foi possível, não é? Esse é o problema. Ele estava se recusando a contar ao Snape. Por um momento fez-se silêncio. Em seguida, Rony comentou. É claro que você sabe o que todos vão dizer, não? Papai, Dumbledore e todo o resto. Vão dizer que Snape não está realmente tentando ajudar Malfoy. Estava só tentando descobrir o que Malfoy vai fazer. Eles não ouviram o que ele disse, disse Harry sem emoção. Ninguém representa tão bem. Nem mesmo o Snape. É, só estou lembrando, disse Rony. Harry virou-se para encarar o amigo, franzindo a testa. Mas você acha que eu tenho razão? Claro que acho, apressou-se Rony a confirmar. Estou falando sério. Mas eles estão convencidos de que Snape faz parte da ordem, não é mesmo? Harry não respondeu. Já lhe ocorrera que aquela seria a objeção mais provável ao novo indício. Podia até ouvir a Hermione dizendo. É óbvio, Harry, que ele estava fingindo ajudar para poder fazer Malfoy contar o que está fazendo. Isto era pura imaginação, porque ele não tinha tido a oportunidade de contar a Hermione o que ouvira. A amiga tinha sumido da festa de Slogorn antes que ele voltasse. Ou, assim, lhe informaram o irado MacLagan. E já tinha ido dormir quando ele retornou à sala comunal. Quando ele e Rony viajaram para a toca, cedo, no dia seguinte, Harry mal tivera tempo para lhe desejar um feliz Natal e dizer que tinha notícias muito importantes para contar quando voltassem das férias. Não estava muito seguro, porém, se Hermione o ouvira. Rony e Lila estavam fazendo uma despedida totalmente não verbal às suas costas naquele momento. Contudo, nem Hermione poderia negar. Decididamente, Malfoy estava fazendo alguma coisa, e Snape sabia disso. Portanto, Harry se sentia plenamente justificado em dizer Eu bem que falei, como já fizera várias vezes para Rony. Até a noite de Natal, Harry não tivera a oportunidade de conversar com o Sr. Weasley, que estava trabalhando até mais tarde no ministério. Os Weasley e seus convidados estavam sentados na sala de estar. Gina a decorara com tanto exagero que tinha a impressão de estar no meio de uma explosão de papel em cadeia. Fred, George, Harry e Rony eram os únicos que sabiam que o anjo no alto da árvore era, na realidade, um gnomo de jardim que morder o calcanhar de Fred quando ele arrancava as cenouras para a ceia de Natal. Estupidificado, pintado de ouro, apertado em mini tutu, com asinhas coladas às costas, ele olhava de cara amarrada para todos, o anjo mais feio que Harry já vira, com uma cabeçorra pelada como uma batata e pés bem cabeludos. Todos deviam estar ouvindo o programa de Natal apresentado pela cantora favorita da Sra. Weasley, Celestina Warbeck, cuja voz saia tremida de um grande rádio com uma caixa de madeira. Flor, que aparentemente achava Celestina muito chata, falava tão alto a um canto que a Sra. Weasley, aporrecida, a toda hora apontava a varinha para o botão do volume, fazendo com que a Celestina berrasse cada vez mais. Aproveitando um número particularmente animado, um caldeirão cheio de amor quente e forte, Fred e Jorge começaram um joguinho de snap explosivo com Gina. Rony não parava de lançar olhares sorrateiros a Gui e Flor, como se esperasse aprender umas dicas. Enquanto isso, Remo Lupin, mais magro e mais roto que nunca, estava sentado à lareira, contemplando suas profundezas como se não ouvisse a voz de Celestina. Ah, vem mexer o meu caldeirão! E se mexer, como deve ser? Faço para você um amor quente e forte para a sua noite aquecer. Dançamos ao som dessa música quando tínhamos dezoito anos, exclamou a Sra. Weasley, enxugando os olhos no seu tricô. Você lembra, Arthur? Hum? Respondeu o Sr. Weasley, que estivera cochilando enquanto descascava uma tangerina. Ah, sim! Uma canção maravilhosa! Com esforço, ele se sentou mais aprumado e olhou para Harry, que estava ao seu lado. Desculpe isso aí, disse ele, indicando com a cabeça o rádio no qual Celestina desatava a entoar o refrão. Já vai terminar. Não se preocupe, respondeu Harry sorrindo. O Sr. tem tido muito trabalho no Ministério? Muito. Eu não me incomodaria se estivéssemos obtendo algum resultado, mas, nas três prisões que fizemos nos últimos dois meses, duvido que alguns dos suspeitos fossem um autêntico comensal da morte. Mas não repita isso, Harry. É crescendo ele depressa, aparecendo subitamente mais bem acordado. Mas já soltaram o Lalau chumpique, não? Perguntou Harry. Receio que não. Sei que Dumbledore tentou apelar diretamente para escringir o urno, o caso do Lalau. Quero dizer, qualquer um que de fato tenha entrevistado o garoto concorda que ele é tão comensal da morte quanto esta tangerina. Mas os figurões querem passar a imagem de que estamos fazendo progressos. E três prisões parecem melhor do que três prisões equivocadas seguidas de solturas. Mas repito, tudo isso é ultra-secreto. Não direi nada. Harry hesitou um momento, imaginando a melhor maneira de abordar o que eu queria dizer. Enquanto organizava seus pensamentos, Celestina Warbeck começou uma balada intitulada Seu Feitiço Arrancou Meu Coração. — Sr. Weasley, o senhor se lembra do que lhe contei na estação quando estávamos indo para a escola? — Eu verifiquei, Harry. Respondeu ele na mesma hora. — Revistei a casa dos Mofoi. Não encontrei nada, nem quebrado, nem inteiro, que não devesse estar lá. — É, eu sei. Li no Profeta que o senhor tinha revistado. — Mas isso é diferente. — Bem, uma coisa a mais. E ele contou ao Sr. Weasley a conversa que escutara entre Malfoy e Snape. Enquanto falava, viu a cabeça de Lupin virar um pouco para o seu lado, absorvendo cada palavra. Quando Harry terminou, fez-se silêncio, exceto pela cantoria de Celestina. — Ah, onde foi parar, meu pobre coração? Abandonou-me por um feitiço. — Já lhe ocorreu, Harry? Perguntou o Sr. Weasley. — Que Snape estivesse simplesmente fingindo? — Fingindo oferecer ajuda para poder descobrir o que o Malfoy está fazendo, completou Harry de pressa. — É, achei que o senhor iria dizer isso. — Mas como vamos saber? — Não temos de saber, disse Lupin inesperadamente. — Tinha andado às costas à lareira e encarava Harry do outro lado do Sr. Weasley. — Dumbledore é quem tem. Ele confia em Severo. E isso deve ser suficiente para todos nós. — Mas digamos... Digamos que Dumbledore esteja enganado a respeito de Snape. — Muita gente tem dito isso muitas vezes. — A questão se resume em confiar ou não confiar no julgamento de Dumbledore. — Eu confio. — Portanto, eu confio em Severo. — Mas Dumbledore pode errar, argumentou Harry. — Ele mesmo diz isso. E você? Ele olhou Lupin diretamente nos olhos. — Sinceramente, você gosta do Snape? — Não gosto nem desgosto do Severo, respondeu Lupin. — Não, Harry. Estou falando a verdade. Acrescentou ouvir a expressão descrente de Harry. — Talvez nunca sejamos amigos do peito depois de tudo o que aconteceu entre Tiago, Sirius e Severo. Acabou restando muita amargura. Mas não esqueço que, durante o ano em que ensinei em Hogwarts, Severo preparou a poção de acônito para mim todos os meses. E com perfeição. Para não precisar sofrer como normalmente sofro na lua cheia. — Mas deixou escapar, sem querer, que você era um lobisomem. E você teve de ir embora. Lembrou Harry com raiva. Lupin sacudiu os ombros. — A notícia teria vazado de qualquer maneira. Nós dois sabemos que ele queria o meu lugar. Mas ele poderia ter me causado mais mal se tivesse adulterado a poção. Ele me mantive saudável. Devo ser grato. Talvez ele não se atrevesse a adulterar a poção com Dumbledore de olho nele. — Você está decidido a odiá-lo, Harry. Disse Lupin com um leve sorriso. — E eu compreendo. Tendo Tiago por pai e Sirius por padrinho, você herdou um velho preconceito. — Não se detenha. Conte a Dumbledore o que contou ao Arthur e a mim. Mas não espere que lhe concorde com o seu ponto de vista, nem mesmo que se surpreenda com o que ouvir. Talvez Severo tenha até recebido ordem de Dumbledore para interrogar Draco. — E você agora, despedaçou. — Agradeço que devolvo o meu coração. Celestina terminou a canção com uma nota muito longa e aguda. E ouviram-se estrondosos aplausos no rádio, aos quais a senhora Weasley fez um coro entusiasmado. — Terminou? Perguntou Fleur em voz alta. — Graças a Deus. — Que coisa horrorosa! — Vamos tomar mais uma para encerrar? — Ofereceu o senhor Weasley em voz alta, levantando-se ligeiro. — Quem aceita uma chamada? — O que é que você tem feito ultimamente? Harry perguntou a Lupin, enquanto o senhor Weasley se encarregava de apanhar a chamada, e os demais convidados recomeçavam a conversar. — Ah, ando na clandestinidade. — Quase literalmente. — Por isso não tenho podido escrever, mandar cartas. Seria o mesmo que me denunciar. — Tenho vivido entre companheiros meus, iguais, respondeu Lupin. — Lobisomens! Acrescentou ao ver o olhar de incompreensão de Harry. — Quase todos estão do lado de Voldemort. Dumbledore queria um espião, e eu estava ali. — Pronto. Sua voz parecia um pouco amargurada, e talvez ele percebesse, porque sorriu mais calorosamente ao continuar. — Não estou me queixando. É um trabalho necessário. E quem melhor do que eu para executá-lo? Mas tem sido difícil ganhar a confiança deles. Trago comigo sinais inconfundíveis de que tentei viver entre os bruxos. Entende? Enquanto eles evitaram a sociedade normal e vivem na marginalidade, roubando e, por vezes, matando para comer. — E por que eles gostam de Voldemort? — Arrachou que, sob o domínio dele, terão uma vida melhor, respondeu Lupin. — É difícil argumentar com um Greyback lá fora. — Quem é Greyback? — Você nunca ouviu falar? As mãos de Lupin se fecharam convulsivamente no colo. Fenrir Lobo Greyback, talvez seja o lobisomem mais selvagem que existe hoje. Voldemort encara como missão de sua vida morder e contaminar o maior número possível de pessoas. Quer criar um número suficiente de lobisomens para superar os bruxos. Voldemort lhe prometeu vítimas com o pagamento pelos seus serviços. Greyback se especializa em crianças. — Morda-as enquanto pequenas — diz — e as crie longe dos pais. Faça com que odeiem os bruxos normais. Voldemort tem ameaçado lançar Greyback contra os filhos dos bruxos. É uma ameaça que normalmente produz bons resultados. Lupin fez uma pausa e então continuou. — Foi Greyback quem me mordeu. — Quê? — exclamou Harry perplexo. — Você quer dizer quando você era criança? — É. — Meu pai o ofendeu. Durante muito tempo eu não soube a identidade do lobisomem que tinha me atacado. Cheguei a sentir pena dele, achando que não pudera se controlar. Já sabendo, então, o que a pessoa sentia quando se transformava. Mas Greyback não é assim. Na lua cheia, ele se coloca a curta distância da vítima para garantir que esteja bem próximo para atacar. Planeja cada detalhe. E é esse homem que Voldemort está usando para liderar os lobisomens. — Não posso fingir que a argumentação que adoto esteja dando resultados contra a insistência de Greyback de que os lobisomens merecem sangue, que devem se vingar de quem é normal. — Mas você é normal — exclamou Harry com veemência. — Só tem um... um problema. Lupin caiu na gargalhada. — Às vezes você me lembra muito Tiago. Quando havia pessoas por perto, ele dizia que eu tinha um probleminha peludo. Muita gente pensava que eu tinha um coelhinho mal comportado. Lupin aceitou um copo de amado do Sr. Weasley, agradecendo, e parecia um pouco mais alegre. Harry sentiu uma onda de excitação. A menção do pai lembrou-lhe que havia uma coisa que estava querendo perguntar a Lupin. — Você já ouviu falar de alguém que se intitula Príncipe Mestiço? — Príncipe quê? — Mestiço — disse Harry, observando-o com atenção à procura de sinais de reconhecimento. — Não há príncipes bruxos — respondeu Lupin, agora sorrindo. — Esse é o título que você está pensando em adotar? — Eu teria achado que o eleito já era o suficiente. — Não. Não tem nada a ver comigo — exclamou ele, indignado. — O Príncipe Mestiço é alguém que frequentou o Hogwarts. — Tem o livro de poções que ele usou. — Tem anotações sobre os feitiços no livro todo. Feitiços que ele inventou. Um deles foi o Leve Corpus. — Ah, esse aí esteve em grande moda em Hogwarts no meu tempo — disse Lupin, lembrando-se. — Durante alguns meses, no meu quinto ano, a pessoa não podia andar sem ser pendurada no ar pelo tornoceiro. — Meu pai o usou. Vi na penceira quando o usou contra Snape. Harry tentou parecer desplicente, como se aquele fosse um comentário sem real importância. Mas não teve certeza de que obtiveram o efeito pretendido. O sorriso de Lupin foi compreensivo demais. — Usou? — Mas ele não foi o único. Como disse, foi muito popular. Você sabe como esses feitiços vêm e vão. — Mas parece que foi inventado enquanto você esteve na escola — insistiu Harry. — Não necessariamente. As orações entram e saem de moda como tudo o mais. Ele encarou Harry e disse em voz baixa — Tiago tinha sangue puro, Harry. E juro a você, ele nunca nos pediu para chamá-lo de príncipe. Harry, abandonando os rodeios, perguntou — E não foi Sirius? Nem você? — Decididamente, não. — Ah! Harry contemplou as chamas da lareira. Pensei — Bem. Ele me ajudou muito nas aulas de poções, o príncipe. — Que idade tem o livro, Harry? — Não sei. Nunca olhei. Bem, talvez lhe dê uma pista da época em que o príncipe esteve em Hogwarts. Pouco depois, Fleur resolveu imitar Celestina cantando um caldeirão cheio de amor quente e forte. Todos entenderam, ao ver a expressão da senhora Weasley, como uma deixa para se retirarem. Harry e Rony subiram até o quarto de Rony, no sótão, onde tinha sido posta uma cama de armar para Harry. Rony adormeceu quase imediatamente, mas Harry, antes de se deitar, foi procurar no malão, de onde tirou o exemplar de estudos avançados no preparo de poções. Na cama, folheou as páginas com atenção, até encontrar, no início do livro, a data em que fora publicado. — Tinha quase cinquenta anos. Nem seu pai, nem seus amigos tinham frequentado Hogwarts há cinquenta anos. Desapontado, Harry atirou o livro de volta ao malão, apagou o lampião e se virou para o lago, oposto da cama, pensando em lobisomens e Snape. Em Lalau Shumpik e no príncipe mestiço, mergulhando, por fim, em um sono inquieto, cheio de sombras furtivas e gritos de crianças mórbidas. — Ela tem de estar brincando. Harry acordou assustado e deparou com uma meia estufada nos pés de sua cama, pôs os óculos e olhou ao seu redor. A janela minúscula estava quase totalmente escurecida. E, diante dela, estava Rony, sentado muito reto na cama, examinando um objeto que parecia um cordão de ouro. — O que é isso? — perguntou Harry. — É dali lá — respondeu ele, parecendo revoltado. — Ela não pode pensar seriamente que eu usaria... Harry se aproximou para olhar e soltou uma grande gargalhada. Pendurada no cordão, em grandes letras de ouro, havia a frase. — Meu namorado. — Legal — comentou ele. — Estiloso. Decididamente, você tem de usar isso na frente de Fred e George. — Se você contar para eles, ameaçou Rony. — Fazendo o colar desaparecer embaixo do travesseiro. — Eu... — Eu... — Eu vou... — Gaguejar para mim? — respondeu Harry, rindo. — Ah, vai. Você acha que eu faria isso? — Mas como é que ela pode pensar que eu ia gostar de uma coisa dessas? — Perguntou Rony, parecendo muito chocado. — Bom, procure se lembrar. Alguma vez você deixou escapar que gostaria de aparecer em público com as palavras — Meu namorado — penduradas no pescoço? — Não, sei lá, não sei. Na verdade, a gente não conversa muito — disse Rony. — Ficamos mais... dando uns amassos — completou Harry. — Bom, é. Ele hesitou um momento, então perguntou. — A Hermione está realmente namorando o McLaren? — Não sei. — Não sei. Eles estiveram na festa de Slughorn juntos, mas acho que não foi muito legal. Rony parecia um pouco mais animado ao enfiar a mão no fundo da meia. Os presentes de Harry incluíam uma suéter com um grande pomo de ouro no peito, desflotado à mão pela senhora Weasley, uma grande caixa com produtos das genialidades Weasley, dada pelos gêmeos, e um embrulho ligeiramente úmido, cheirando a mofo, com uma etiqueta em que se lia ao senhor, do monstro. Harry arregalou os olhos. — Você acha que é seguro abrir? — Perguntou. — Não pode ser nada perigoso. Toda a nossa correspondência continua a ser verificada pelo ministério — respondeu Rony, embora olhasse o embrulho com desconfiança. — Não pensei em dar nada ao monstro. Normalmente as pessoas dão presentes de Natal aos elfos domésticos — tornou Harry, cutucando o embrulho com cautela. — Hermione daria. Mas vamos esperar para ver o que é, antes de você começar a sentir remorsos. Um instante depois, Harry dava um berro e começava a pular da cama. O pacote continha numerosas larvas de varejeira. — Legal — exclamou Rony às gargalhadas. — Quanta consideração. — Prefiro as larvas a escolar — disse Harry, fazendo Rony parar de rir na mesma hora. Todos estavam usando suéteres novos quando se sentaram para o almoço de Natal, exceto Fleur, em quem, pelo visto, a senhora Weasley não quisera desperdiçar um. — E a própria senhora Weasley? — Com um chapéu de bruxa novo, azul noite, que brilhava com minúsculos diamantes estrelados e um espetacular colar de ouro. — Foram presentes de Fred e Jorge. Não são lindos? — Bem, descobrimos que gostamos cada vez mais de você, mamãe, agora que temos de lavar nossas próprias meias — disse Jorge com um leve aceno de mão. — Bastinaca, Remo? — Harry tem uma larva no seu cabelo — disse Gina alegre, debruçando-se sobre a mesa para retirá-la. Harry sentiu subirem pelo seu pescoço arrepios que não tinham relação alguma com a larva. — Que horrível — exclamou Fleur, afetando um arrepio. — É, não é Fleur — concordou Rony. — Molho, Fleur? Em sua ânsia de ajudar, ele lançou o molho pelos ares. Guy fez um gesto com a varinha, e o molho pairou no ar, e voltou obedientemente à molheira. — Você é tão desastrada quanto a Tonks — disse Fleur, a Rony, quando terminou de beijar Guy para lhe agradecer. — Ela está sempre derrubando-e. — Convidei a querida Tonks para vir hoje aqui — anunciou a senhora Weasley, pôndo na mesa as cenouras, com desnecessária violência e encarando Fleur. Mas ela não aceitou. — Você tem falado com ela ultimamente, Remo? — Não, não tenho tido muito contato com ninguém — disse Lupin. — Mas Tonks tem família para visitar, não? — Hum, talvez. — Na realidade, tive a impressão de que estava planejando passar o Natal sozinha. Molly lançou a Lupin um olhar irritado, como se fosse culpa dele, que sua futura nora fosse Fleur, em vez de Tonks. Ocorreu a Harry, ao olhar Fleur, que agora oferecia a Guy pedacinhos de peru com o próprio garfo, que a senhora Weasley estava travando uma batalha há muito tempo perdida. Lembrou-se, no entanto, de uma pergunta que queria fazer sobre Tonks. — E quem melhor para responder a ela do que Lupin, o homem que conhecia tudo sobre patronos? — O patrono de Tonks mudou de forma — disse Harry a ele. — Pelo menos foi o que disse Snape. — Eu não sabia que isto podia acontecer. Por que razão um patrono mudaria? Lupin demorou algum tempo mastigando o peru e engoliu-o, antes de responder lentamente. Às vezes, um grande choque, uma perturbação emocional. Parecia grande, era quadrúpede, comentou Harry, tendo uma súbita ideia e baixando a voz. — Ei, não poderia ser. — Arthur? — Chamou a senhora Weasley de repente. — Levantar-se da cadeira. Sua mão apertava o peito e tinha os olhos fixos na janela da cozinha. — Arthur? — É o Percy. — Quê? O senhor Weasley se virou. Todos olharam depressa para a janela. Gina ficou em pé para ver melhor. De fato, era Percy Weasley, avançando pelo quintal coberto de neve, seus olhos diários de tartaruga refletindo o sol. Não vinha, porém, sozinho. — Arthur, ele está... está com o ministro. De fato, o homem que Harry vira no profeto diário acompanhava os passos de Percy, mancando levemente a cabeleira grisária e a capa negra salpicadas de neve. Antes que qualquer um pudesse dizer alguma coisa, antes que o senhor e a senhora Weasley pudessem trocar mais que um olhar surpreso, a porta dos fundos se abriu, e ali estava Percy. Fez-se um momento de doloroso silêncio. Em seguida, Percy disse formalmente. — Feliz Natal, mamãe! — Ah, Percy! exclamou a senhora Weasley, atirando-se em seus braços. Rufo Escringeur parou a porta, apoiando-se na bengala e sorrindo, enquanto observava a comovente cena. — Perdoem-me a intromissão! disse, quando a senhora Weasley virou-se para ele, sorrindo e enxugando as lágrimas. Percy e eu estávamos nas vizinhanças a trabalho, e ele não pôde resistir à tentação de passar para ver todos vocês. Mas Percy não deu sinal algum de querer cumprimentar ninguém mais da família. Ficou parado, rígido, sem jeito, olhando por cima das cabeças de todos. O senhor Weasley, Fred e Jorge o observavam, impassíveis. — Por favor, entre, ministro. Sente, alvoroçou-se a senhora Weasley, endireitando o chapéu. Voma um pouco de teru, ou um pouco de tudim, quero dizer. — Não, não, minha cara mole, respondeu Escringeur. Harry imaginou que ele tivesse perguntado o nome dela a Percy antes de entrarem na casa. — Não quero incomodar. Não estaria aqui se Percy não tivesse querido tanto ver vocês. — Ah, Percy, escamou a senhora Weasley, chorosa, aproximando-se para beijá-lo. — É só uma passadinha de cinco minutos. Vou dar uma volta pelo quintal enquanto você expõe a conversa em dia. — Não. — Não, torna a afirmar que não quero ser inconveniente. — Bem, alguém gostaria de me mostrar o seu encantador jardim. — Ah, aquele jovem já terminou. Por que ele não me acompanha no passeio? A atmosfera em volta da mesa mudou perceptivelmente. Todos olharam Escringeur para Harry. Ninguém parecia achar convincente o ministro fingir que não sabia o nome de Harry. Nem natural que o escolhesse para acompanhá-lo pelo jardim quando Gina, Fleur e George também tinham os pratos vazios. — Ah, eu vou — disse Harry no silêncio, o que se seguiu. Ele não se deixara enganar. Apesar de toda aquela conversa de Escringeur de que estavam nas proximidades e Percy queria visitar a família, essa devia ser a verdadeira razão por que tinham vindo, para o ministro poder falar a sós com o Harry. — Tudo bem — disse Harry baixinho ao passar por Lupin, que fizeram a menção de se levantar da cadeira. — Tudo bem — acrescentou quando o Sr. Weasley abriu a boca para falar. — Excelente — disse Escringeur, afastando-se para deixar Harry passar primeiro pela porta. — Só vamos dar uma volta pelo jardim, então Percy e eu vamos embora. Podem continuar. Harry atravessou o quintal em direção ao jardim descuidado e coberto de neve, com Escringeur mancando ao seu lado. O garoto sabia que ele tinha sido chefe da sessão de aurores. Parecia durão e marcado pelas lutas, muito diferente do corpulento Fud com seu chapéu coco. — Encantador — comentou Escringeur, parando junto à cerca do Jardim. Jardim e contemplando o gramado coberto de neve e as plantas indistinguíveis. — Encantador! Harry ficou calado. Sabia que o ministro o observava. — Há muito tempo que queria conhecê-lo — disse Escringeur após alguns instantes. — Você sabia? — Não — respondeu Harry com sinceridade. — Ah, sim. Há muito tempo. Mas Dumbledore o protege muito. O que é natural. Depois de tudo por que você passou, principalmente o que aconteceu no ministério. Ele esperou. Esperou que Harry dissesse alguma coisa, mas o garoto não correspondeu. Então continuou. — Estou esperando uma oportunidade para conversar com você desde que assumi, mas Dumbledore tem um. E, como digo, é compreensível. Me impedido. Ainda assim, Harry nada disse. Aguardou. — Os boatos que tem corrido. — Bem, é claro que sabemos que as histórias acabam distorcidas. Todos os rumores de uma profecia. De você ser o eleito. — Estavam chegando mais perto agora — pensou Harry — da razão que levara Escringeur até ali. Presumo que Dumbledore tenha discutido essas questões com você. Não? Harry debateu mentalmente se devia ou não mentir. Olhou para as pegadinhas dos gnomos em volta dos canteiros. E para um trecho pisoteado que assinalava o lugar onde Fred apanharam o gnomo que agora enfeitava o alto da árvore de Natal, vestido com um tutu. Por fim decidiu-se pela verdade. Ou parte dela. É. Temos discutido. — Tem. Tem. Animou-se Escringeur. Harry via pelo canto do olho que o ministro observava de olhos semi-cerrados. Então fingiu estar muito interessado em um gnomo que acabara de pôr a cabeça para fora de um rodo dentro congelado. — E o que é que o Dumbledore tem lhe dito, Harry? — Desculpe, mas isto é só entre nós. Ele procurou manter a voz a mais agradável possível. E o tom de Escringeur também foi leve e simpático quando disse. — Ah, claro. São confidências. Eu não iria querer que você as revelasse. — Não, não. Claro que não. E de qualquer forma faz diferença se você é ou não o eleito. Harry precisou remoer a pergunta alguns segundos antes de responder. — Não sei o que o senhor quer realmente dizer com isso, ministro. — Bem, naturalmente para você fez uma enorme diferença — disse Escringeur dando uma risada. — Mas para a comunidade bruxa como um todo... — É uma questão de percepção, não é? É aquilo em que as pessoas acreditam que é importante. Harry não disse nada. Pensou ter percebido difusamente aonde iriam chegar. Mas não ia ajudar Escringeur a chegar lá. O gnomo soube ou rodou dentro, agora escavava à procura de minhocas nas raízes da planta. E Harry manteve os olhos fixos nele. — As pessoas acreditam que você é o eleito, entende? Acham que você é um herói. O que é claro. Você é, Harry. Eleito ou não. Quantas vezes você enfrentou aquele que não deve ser nomeado? Até agora. — Bem, seja como for... Ele prosseguiu sem esperar a resposta. — A questão é que você é um símbolo de esperança para muitos, Harry. — A ideia de que tem alguém de sentinela que talvez possa, ou até talvez esteja destinado a destruir aquele que não deve ser nomeado. — Bem, é natural que isto revigore as pessoas, e não posso deixar de sentir que, quando perceber isto, você talvez considere, bem, quase como um dever, apoiar o ministério e dar alento a todos. O gnomo tinha acabado de pegar uma minhoca. Agora puxava-a com muita força, tentando extraí-la da terra gelada. Harry guardou o silêncio por tanto tempo que Escringeur comentou, desviando o olhar dele para o gnomo. — São umas criaturinhas engraçadas, não? — Mas que me diz, Harry? — Não compreendo exatamente o que o senhor quer, respondeu ele vagaroso. — Apoiar o ministério? — O que quer dizer com isso? — Ah, bem, nada muito oneroso, posso lhe assegurar. Se você fosse vista entrando e saindo do ministério de vez em quando, por exemplo, daria a impressão correta. — E, naturalmente, enquanto estivesse lá, você teria ampla oportunidade de conversar com Gawain Hobart, meu sucessor na chefia da sessão de aurores. — Dolores Umbridge me disse que você alimenta a ambição de se tornar um auror. — Bem, isto poderia ser facilmente arranjado. Harry sentiu a raiva borbulhar no fundo do estômago. — Então Dolores Umbridge continuava no ministério? — Então, basicamente, falou Harry como se quisesse apenas esclarecer alguns pontos, — O senhor gostaria de dar a impressão de que estou trabalhando para o ministério. — Daria mais ânimo a todos pensar que você participa mais, Harry — disse escrangeur, parecendo aliviar o que o garoto tivesse entendido tão rápido. — O eleito. — Sabe, é uma questão de dar esperança às pessoas, a sensação de que há coisas emocionantes acontecendo. — Mas se eu ficar entrando e saindo do ministério? — Perguntou Harry. — Ainda se esforçando para manter um tom amigável, não irá parecer que eu aprovo o que o ministério está fazendo? — Bem — respondeu escrangeur, frangindo... — Bem — respondeu escrangeur, franzindo ligeiramente a testa. — Bem, sim, em parte é por isso que gostaríamos. — Não, acho que não vai dar certo — disse Harry gentilmente. — Veja o senhor. Não gosto de algumas coisas que o ministério está fazendo. Prender o lalau chompique, por exemplo? — Esqurangeur calou-se por um momento, mas sua expressão endureceu instantaneamente. — Eu não esperaria que você compreendesse — disse ele. — Mas não foi tão bem sucedido quanto Harry ocultar sua raiva. Vivemos tempos perigosos, e é preciso tomar certas medidas. Você tem dezesseis anos. Dumbledore tem muito mais de dezesseis anos, e também acha que lalau não devia estar em Azkaban. — O senhor está transformando lalau em bode expiatório do mesmo modo que quer me transformar em mascote. Eles se encararam demorado e inflexivelmente. Por fim, Esqurangeur falou-se em fingir cordialidade. — Entendo. — Você prefere, como o seu herói Dumbledore, se desassociar do ministério. — Não quero ser usado. — Alguns diriam que é seu dever se deixar usar pelo ministério. — É. — E outros diriam que é seu dever verificar se as pessoas são realmente comensais da morte antes de metê-las na prisão. — Respondeu Harry, se encoleirizando. — É. E outros diriam que é seu dever verificar se as pessoas são realmente comensais da morte antes de metê-las na prisão. — Respondeu Harry, se encoleirizando. — O senhor está fazendo o mesmo que Bartow Crouch fez. — Os senhores nunca entendem muito bem, não é? — Ou temos Fudge fingindo que está tudo ótimo enquanto as pessoas são assassinadas debaixo do nariz dele. — Ou temos o senhor metendo as pessoas erradas na prisão e querendo fingir que o eleito está trabalhando para o ministério. — Então você não é o eleito? — Indagou Escringeur. — Pensei ter ouvido o senhor dizer que não faria diferença. — Respondeu Harry com uma risada amargurada. — Pelo menos não para o senhor. — Eu não devia ter dito isso. — Interpôs ligeiro, Escringeur. — Foi falta de tato. — Não. — Foi sincero. — Uma das poucas coisas sinceras que o senhor me disse. — O senhor não se importa que eu viva ou morra, mas faz questão que eu o ajude a convencer a todos que está ganhando a guerra contra a Voldemort. — Não esqueci, ministro. — Harry ergueu a mão direita. — Ali, nas costas de sua mão fria, destacavam-se lívidas as cicatrizes que Dolores umbride o obrigar a gravar na... — Ali Harry ergueu a mão direita. — Ali, nas costas de sua mão fria, destacavam-se, lívidas as cicatrizes que Dolores umbride o obrigar a gravar na própria carne. — Não devo contar mentiras. — Não me lembro do senhor ter corrido em minha defesa quando eu estava tentando tirar todos que Voldemort tinha retornado. — O ministério não esteve tão interessado em ser meu amigo no ano que passou. Os dois ficaram parados em um silêncio gelado, como o chão sob seus pés. O gnomo finalmente conseguira retirar a minhoca e agora a chupava feliz. Encostaram nos galhos mais baixos do rododentro. — Quem anda fazendo o Dumbledore? — Perguntou Escringeúro bruscamente. — Aonde vai quando se ausenta de Hogwarts? — Não faço a menor ideia — respondeu Harry. — E não me diria se fizesse, não é? — Não, não diria. — Bem, então terei de ver se descubro por outros meios. — Pode tentar — disse Harry com indiferença. — Mas o senhor parece mais inteligente do que Fudge. Por isso seria de imaginar que tivesse aprendido com os erros dele. Fudge tentou interferir em Hogwarts. — O senhor deve ter reparado que ele não é mais ministro, mas Dumbledore continua a ser diretor. — Eu deixaria Dumbledore em paz, se fosse o senhor. — Houve uma longa pausa. — Bem, é evidente que ele fez um excelente trabalho com você — disse Escringeúro, com um olhar frio e duro por trás dos óculos de aros de arame. — Você é por inteiro um homem de Dumbledore, não, Potter? — Sou. — Que bom que deixamos isto claro. E dando as costas ao ministro da magia, Harry saiu em direção à casa. Fim do CD 16 CD 17 Capítulo 17 Uma lembrança relutante No final da tarde, poucos dias depois do Ano Novo, Harry, Rony e Gina se enfleiraram ao lado do fogão da cozinha para regressar a Hogwarts. O ministério providenciara esta conexão com a rede de flu para os estudantes poderem se transportar à escola com rapidez e segurança. Apenas a senhora Weasley estava presente para se despedir, porque o marido, Fred, Jorge, Gui e Fleur, estavam no trabalho. A senhora Weasley debulhou-se em lágrimas no momento da separação. Nos últimos tempos era preciso muito pouco para fazê-la chegar às lágrimas. Andava chorando a toda hora, desde que Percy se retirara bruscamente de casa no dia de Natal, com os óculos sujos de purê de pastinaca, pelo que Fred, Jorge e Gina se diziam responsáveis. — Não chore, mamãe — consolava a Gina, dando palmadinhas nas costas da mãe, chorosa ao seu ombro. — Está tudo bem. — É, não se preocupe com a gente — disse Rony, deixando a mãe plantar-lhe um beijo. — É, não se preocupe conosco — disse Rony, deixando a mãe plantar-lhe um beijo muito molhado na bochecha. — Nem com Percy. Ele é tão babaca que não se perde grande coisa, não é? A senhora Weasley solução ainda mais forte ao abraçar Harry. — Prometa que vai se cuidar. Não se meta em confusões. — Eu sempre me cuido, Sra. Weasley. Gosto de levar uma vida tranquila. A senhora me conhece. Ela deu uma risada lacrimosa e se afastou. — Comportem-se, então, todos vocês. Harry entrou nas chamas verdes esmeraldas e gritou. — Hogwarts! Ele teve uma última e fugaz visão da cozinha da Sra. Weasley e do seu rosto molhado de lágrimas antes de ser envolvido pelas chamas. Rodopiando velozmente, captou vislumbres difusos de outros aposentos de bruxos, que sumiam de vista antes que ele pudesse vê-los direito. Por fim, desacelerou e parou alinhado com a lareira da sala da professora McGonagall. Ela mal ergueu os olhos do seu trabalho quando ele saiu engatinhando da lareira. — Noite, Potter. — Procure não deixar muita cinza no tapete. — Sim, professor. Harry ajeitou os óculos e achatou os cabelos na hora em que Rony surgiu, rodopiando. Quando Gina chegou, os três saíram da sala de McGonagall e tomaram a direção da torre da Grifinória. No caminho, Harry espiou pelas janelas do corredor. O sol já estava se pondo nos terrenos da escola, cobertos por um tapete de neve mais alto do que o da Toca. Ao longe, viu o Hagrid alimentando o bicurso na frente da cabana. — Bolas festivas — disse Rony, confiante, quando chegaram ao quadro da mulher gorda, que estava bem mais pálida do que o normal, e fez uma careta à voz alta do garoto. — Não — respondeu ela. — Como assim não? — Há uma nova senha e, por favor, não grite. — Mas estivemos fora. Como é que... — Harry? Gina? Hermione corria em sua direção de rosto muito corado, trajendo capa, chapéu e luvas. Cheguei a duas horas, dei um pulinho lá embaixo para visitar Hagrid e bicurso. — Quero dizer... — A safo gás — disse sem fôlego. — Tiveram um bom Natal? — Tivemos — respondeu Rony na mesma hora. — Bem movimentado, rufo e scringeor. — Tenho uma coisa para você, Harry — falou Hermione sem olhar para Rony. — Nem dar sinal de que o ouviram. — Ah, calma aí. A senha. — Abstinência. — Exatamente — confirmou a mulher gorda com voz fraca, e girou, abrindo o buraco do retrato. — O que é que ela tem? — perguntou Harry. — Aparentemente exagerou no Natal — informou Hermione, olhando para o teto e abrindo o caminho para a sala comunal repleta de alunos. Ela e a amiga Violeta acabaram com aquele vinho no quadro dos monges bêbados, junto ao corredor de feitiços. — Então... Ela arremexeu no bolso um instante e tirou um rolo de pergaminho com a caligrafia de Dumbledore. — Legal — escamou Harry, desenrolando-o imediatamente e descobrindo que sua próxima aula com Dumbledore estava marcada para a noite seguinte. — Tenho um monte de coisas para contar para ele. — E a você. — Vamos sentar? — Mas naquele mesmo momento ouviram um guincho de wong-wong, e Lilá Brown apareceu correndo. Ninguém sabe de onde. E atirou-se nos braços de Rony. Muitas pessoas ao redor abafaram risinhos. Hermione soltou uma risada tilentante e disse. — Tem uma mesa ali adiante. — Você vem, Gina? — Não. — Obrigado. Prometi-me encontrar com o Dino — respondeu a garota. Embora Harry não pudesse deixar de notar que não parecia muito entusiasmado. Deixando Rony e Lilá atracados em uma espécie de luta livre e vertical, Harry conduziu Hermione para a mesa vacia. — Então, como foi o Natal? — Ah, bom — ela sacudiu os ombros. — Nada de especial. — E como foi na casa de wong-wong? — Conto num minuto — disse Harry. — Olha, Hermione, será que você não pode? — Não, não posso — respondeu ela taxativamente. — Por isso, nem me peça. — Pensei que talvez, sabe, durante as férias de Natal, foi a mulher gorda que bebeu um barril de vinho de 500 anos, Harry. E não eu. Então, que notícias importantes eram essas que você queria me contar? No momento, ela parecia agressiva demais para discussões. Então, Harry deixou de lado o assunto Rony e relatou que escutara Malfoy e Snape dizerem. Quando ele terminou, Hermione refletiu por um instante e disse. — Você não acha que ele estava fingindo oferecer ajuda para poder induzir Malfoy a lhe contar o que estava fazendo? — Bom, é isso. — O pai de Rony e Lupin acham que sim — concedeu Harry de má vontade. — Mas isto só prova que Malfoy está tramando alguma coisa. Isto você não pode negar. — Não, não posso — respondeu ela lentamente. — E ele está agindo por ordens de Voldemort, exatamente como falei. — Hum, algum dos dois chegou a mencionar o nome de Voldemort? Harry franziu a testa, tentando lembrar. — Não tenho certeza. Snape disse o seu senhor. — Quem mais poderia ser? — Não sei — respondeu Hermione, mordendo o lábio. — Talvez o pai dele? Ela fixou o olhar do lado oposto da sala, aparentemente perdido em pensamento, sem sequer reparar que ele lá fazia cócegas em Rony. — Como vai o Lupin? — Nenhuma maravilha — respondeu Harry, contando-lhe a missão de Lupin entre os lobisomens, as dificuldades que estava enfrentando. — Você já ouviu falar de Lobo Greyback? — Já — exclamou Hermione, levando um susto. — E você também, Harry. — Quando? Em História da Magia? — Você sabe muito bem que nunca preste atenção. — Não, não. Não foi em História da Magia. Malfoy usou o lobo para ameaçar Borgin, lá na travessa do tranco. Não se lembra? Ele disse que o lobo Greyback era um velho amigo da família e queria verificar o andamento do serviço. Harry ficou o boquiaberto. Eu tinha me esquecido. Mas isto comprova que Malfoy é um comensal da morte. De que outro modo ele poderia estar em contato com Greyback e lhe dizer o que fazer? — É muito suspeito — sussurrou Hermione. — A não ser que... — Ah, fala sério — exclamou Harry, exasperado. — Não dá para você justificar essa. — Bem, há uma possibilidade de que tenha sido uma falsa ameaça. — Você é inacreditável. — Ah, é — disse Harry, balançando a cabeça. — Você vai ver quem tem razão. Você vai engolir o que está dizendo, Hermione, como fez o Ministério. — Ah, sim. E também tive uma briga com Rufus Cringeur. E o resto da noite se passou amigavelmente com os dois xingando o Ministro da Magia, porque Hermione, tal como Rony, achou que, depois de tudo que o Ministério tinha feito o Harry sofrer no ano anterior, era muita cara de pau. Agora lhe pedir ajuda. O novo trimestre começou na manhã seguinte com uma surpresa agradável para o sexto ano. Um grande aviso foi apregado durante a noite nos quadros da sala comunal. Aulas de aparatação. Se você tem 17 anos ou vai completá-los até 31 de agosto, inclusive, poderá se inscrever em um curso de aparatação de 12 aulas semanais com um instrutor do Ministério da Magia. Se quiser participar, assine abaixo, por favor. Custo 12 galeões. Harry e Rony se juntaram à multidão que se acotovelava em volta do aviso, revezando-se para se inscrever no local indicado. Rony ia apanhando a caneta para assinar, em seguida a Hermione, quando Lila se aproximou sorrateiramente pelas costas dele, cobriu seus olhos com as mãos e cantarolou. Adivinha quem é o On-On? Harry virou e viu Hermione se afastar discretamente. Foi em seu encalço, porque não tinha o menor desejo de ficar para trás com Rony e Lila. Mas, para sua surpresa, Rony os alcançou um pouco adiante do buraco do retrato, com as orelhas em fogo e uma expressão aborrecida no rosto. Sem dizer uma palavra, Hermione se apressou para caminhar com Neville. — Então, aparatação? Começou Rony, deixando perfeitamente claro, pelo seu tom de voz, que Harry não devia mencionar o que acabara de acontecer. — Deve ser maneiro, hein? — Não sei não, disse Harry. Talvez seja melhor quando a gente aparata sozinho. Eu não gostei muito quando Dumbledore me levou de carona. — Esqueci que você já aparatou. — É bom eu passar no teste da primeira vez, comentou Rony, parecendo ansioso. Fred e Jorge passaram. — Mas Calinhas levou um bomba, não foi? — É, mas Calinhas é maior do que eu. Rony esticou os braços para os lados, como se fosse um gorila. E com isso, Fred e Jorge não gozaram muito com a cara dele. Pelo menos não pela frente. — Quando é que podemos fazer o teste real? — Assim que completarmos 17 anos. — Para mim, isso quer dizer em março. — É. — Mas você não poderia aparatar aqui, não no castelo. — Não é o que está em jogo. Todo mundo ia ficar sabendo que eu poderia aparatar, se quisesse. — Rony não foi o único a ficar excitado com a perspectiva de aparatar. Durante todo o dia, falou-se muito sobre as futuras aulas. Deu-se muita importância à habilidade de desaparecer e reaparecer à vontade. — Vai ser maneiro quando a gente puder. E Simas instalou os dedos para indicar sumiço. — Meu primo Fergus faz isso só para implicar comigo. Espera até eu poder fazer o mesmo. Ele nunca mais vai ter um momento de paz na vida. Perdido em visões dessa feliz perspectiva, ele agitou a varinha com excessivo entusiasmo. E, em vez de produzir a fonte de água pura, que era o objeto da aula de feitiço daquele dia, materializou um jato de mangueira que ricocheteou no teto e derrubou o professor Flitwick de cara no chão. — Harry já aparatou. Rony contou ao espantado Simas. Deu-se que desrestorce e enxugou com um aceno de varinha e mandou-o escrever uma frase várias vezes. Sou um bruxo e não um babuíno empunhando uma varinha. — Dum. — Ah, e uma pessoa fez uma aparatação acompanhada com ele, sabe? — Pô, sussurrou Simas. E ele, Dini e Neville juntaram as cabeças para escutar como era uma aparatação. Pelo resto do dia, Harry foi assediado com pedidos de outros sextanistas para descrever como alguém se sentia quando aparatava. Todos manifestavam a sombra em vez de desapontamento quando contava o desconforto que era. E ele ainda respondia perguntas detalhadas às dez para as oito da noite, quando foi obrigado a inventar que precisava devolver um livro à biblioteca, para se livrar em tempo de ir à aula de Dumbledore. Os lampiões no escritório do diretor estavam acesos. Os retratos dos diretores anteriores roncavam suavemente em suas molduras e a penceira estava mais uma vez pronta sobre a escrivaninha. As mãos de Dumbledore estavam dos lados da penceira, à direita escura e queimada, como sempre. Não parecia ter sarado, e Harry ficou imaginando, talvez pela centésima vez, o que teria causado aquele ferimento singular. Mas não perguntou nada. Dumbledore dissera que lhe contaria no momento certo, e seja como for, havia outro assunto que ele queria discutir. Antes, porém, que Harry pudesse mencionar qualquer coisa sobre Snape Malfoy, Dumbledore falou. — Ouvi dizer que você se encontrou com o ministro da magia no Natal. — Verdade — respondeu Harry. — Ele não ficou muito satisfeito comigo. — Não? — suspirou Dumbledore. — Ele também não está muito satisfeito comigo. — É preciso tentar não sucumbir sob o peso de nossas angústias, Harry. — E continuar a lutar. O garoto sorriu. — Ele queria que eu dissesse à comunidade bruxa que o ministério está fazendo um trabalho maravilhoso. Dumbledore sorriu. — Originalmente, essa ideia foi do Fudge, sabe? Nos últimos dias de ministério, quando ele ainda tentava desesperadamente se manter no cargo, quis se encontrar com você na esperança de receber seu apoio. — Depois de tudo o que ele fez no ano passado? — exclamou Harry, irritado. — Depois de um bridge? — Eu disse ao Cornélio que não havia a menor chance. Mas a ideia não morreu quando ele deixou o cargo. Horas depois de Escringe o Ursa nomeado, nos encontramos, e ele exigiu que eu marcasse uma reunião com você. — Então foi por isso que os senhores se desentenderam? — Deixou escapar Harry. — O profeta diário às vezes acaba noticiando a verdade, ainda que por acaso. — Certo. Foi por isso que discutimos. — Bem, parece que finalmente Rufo descobriu um jeito de encurralar você. — Ele me acusou de ser, por inteiro, um homem de Dumbledore. — Que grosseria a dele! Eu respondi a ele que era. Dumbledore abriu a boca para falar e tornou a fechá-la. As costas de Harry, Fawkes, a Fênix, soltou um pio baixo, suave e melodioso. Para ser um intenso constrangimento, Harry percebeu repentinamente que os olhos muito azuis de Dumbledore pareciam marejados. E, depressa, começou a encarar os próprios joelhos. Quando o diretor falou, porém, sua voz estava bem firme. — Fico muito comovido, Harry. — Escringe-or queria saber onde o senhor vai quando não está em Hogwarts. Tornou Harry ainda fixando os joelhos. — É. — Ele anda muito curioso a respeito disso, disse Dumbledore, agora com a voz animada. E Harry achou que já era seguro erguer os olhos. — Chegou a tentar mandar-me seguir. Na realidade, é engraçado. Pôs Downleash no meu rastro. Não foi nada gentil. Já fui obrigado a azarar Downleash uma vez. Tive de fazer isto outra vez, lamentando muito. — Então eles continuam sem saber aonde o senhor vai? Perguntou Harry, esperando obter mais informações sobre sua intrigante ausência. Mas os olhos de Dumbledore meramente sorriram por cima dos oclinhos de meia-lua. Continuou. — E ainda não chegou a hora de você saber. — Agora sugiro que nos apreciemos. A não ser que tenha mais alguma coisa. Na realidade, tenho sim, senhor. É sobre Malfoy e Snape. — Professor Snape, Harry. — Sim, senhor. — Eu escutei os dois durante a festa do Professor Slughorn. Bem, para dizer a verdade, eu o segui. Dumbledore ouviu impassível a história de Harry. Quando o garoto terminou, ele permaneceu calado por alguns momentos. Depois disse... — Obrigado por me contar, Harry. Mas sugiro que você esqueça esse assunto. Acho que não tem grande importância. — Não tem grande importância? Repetiu Harry, incrédulo. — Professor, o senhor entendeu? — Claro, Harry. — Abençoado como sou, com uma extraordinária capacidade intelectual, entendi tudo o que me contou. — Dumbledore, disse Dumbledore com uma certa respidez. — Acho mesmo que você talvez devesse considerar a possibilidade de eu ter entendido mais do que você. — Mais uma vez, fico satisfeito que tenha confiado em mim, mas asseguro que você não me disse nada que possa me inquietar. — Harry ficou parado em furioso silêncio, olhando zangado para Dumbledore. — O que estava acontecendo? Será que isto significava que, de fato, o diretor dera ordem para Snape descobrir o que Malfoy estava fazendo? Caso em que já teria sabido de tudo o que Harry acabava de lhe contar pela boca do próprio Snape? — Ou será que estava realmente preocupado com o que ouvir e fingia não estar? — Então, senhor — perguntou Harry num tom que desejava que fosse educado e calmo — o senhor decididamente ainda confia. — Já fui bastante tolerante em ter respondido a essa pergunta — replicou Dumbledore — mas sua voz já não parecia muito tolerante. Minha resposta não mudou. — Eu acharia que não — falou uma voz irônica. — Evidentemente, era Phineus Nígelus, que apenas fingia estar dormindo. Dumbledore não lhe deu atenção. — E agora, Harry, devo insistir que nos apreciemos. Tenho coisas mais importantes a discutir com você hoje à noite. Harry sentiu-se revoltado. O que aconteceria se ele não permitisse a mudança de assunto, se insistisse em sua suspeita contra Malfoy? Como se tivesse lido a mente de Harry, Dumbledore balançou a cabeça. — Ah, Harry, com que frequência isso ocorre até entre os melhores amigos. — Cada qual acredita que o que tem a dizer é muito mais importante do que qualquer coisa que o outro tenha a contribuir. — Eu não acho que seja pouco importante o que o senhor tem a dizer — disse Harry formal. — Bem, você tem toda a razão, porque não é — respondeu o diretor com energia. — Tenho mais duas lembranças para lhe mostrar esta noite, ambas obtidas com enorme dificuldade, e creio que a segunda seja a mais importante que já recolhi. — Harry não fez comentários. Ainda sentia raiva pela reação de Dumbledore às suas confidências, mas não viu o que poderia ganhar se continuasse a discutir. — Então — disse o diretor em tom ressonante — na reunião desta noite daremos prosseguimento à história de Tom Riddle, que na última aula deixamos no limiar de sua entrada em Hogwarts. — Você lembrará como ele ficou excitado ao ouvir que era bruxo, que recusou a minha companhia para ir ao beco diagonal, e que eu, por minha vez, o alertei contra a prática de furtos quando chegasse à escola. — Bem, chegou o início do ano escolar, e com ele veio Tom Riddle, um garoto quieto, com vestes de segunda mão, que se enfleirou com os outros calouros para a seleção. Quase no instante em que o chapéu seletor tocou sua cabeça, ele foi colocado na sonserina — continuou Dumbledore, indicando com a mão escurecida a prateleira acima de sua cabeça, onde estava o chapéu seletor, antigo e imóvel. — Não sei em que momento Riddle soube que o famoso fundador da casa era capaz de falar com as cobras. — Talvez naquela mesma noite. — Este conhecimento só pode tê-lo alvoroçado e incentivado o seu senso de importância. Contudo, se estava assustando ou impressionando os colegas da sonserina com demonstrações de ofidioglossia na sala comunal, os professores de nada souberam. Ele não manifestava nenhum sinal de arrogância ou agressividade. Sendo um órfão talentoso e muito bonito, é claro que atraiu a atenção e a solidariedade dos professores quase na hora em que chegou. Parecia educado, quieto e sedento do saber. Deixou praticamente todos bem impressionados. — O senhor não contou a eles como era o Tom quando o conheceu no orfanato? — perguntou Harry. — Não, não contei. — Embora ele não tivesse demonstrado o menor remorso, era possível que estivesse arrependido pelo seu comportamento anterior e resolvido a virar a página. Preferi lhe dar essa oportunidade. Dumbledore fez uma pausa e olhou curioso para Harry, que abrir a boca para falar. Ali estava novamente a sua tendência a confiar nas pessoas, apesar dos indícios avassaladores de que não mereciam sua confiança. Mas Harry, então, se lembrou de uma coisa. — Mas o senhor não confiava nele realmente, não é? — Ele me disse. O Riddle, que saiu daquele diário, disse. Dumbledore nunca pareceu gostar tanto de mim quanto os outros professores. — Digamos que eu não pressupus que ele fosse confiável — respondeu Dumbledore. Conforme já mencionei, eu tinha decidido vigiá-lo de perto, e foi o que fiz. Não posso fingir que, a princípio, tenha conseguido grande coisa com as minhas observações. Ele era muito reservado comigo. Percebia, sem dúvida, que, na emoção de descobrir sua verdadeira identidade, falara demais. Cuidava-se para não tornar a revelar tanto. Mas não podia retirar o que deixar escapar. Em sua empolgação. Nem o que a senhora Cole me confidenciara. Tinha, no entanto, o bom senso de jamais tentar me cativar, como fazia com tantos colegas meus. À medida que progredia na vida escolar, ele foi reunindo ao seu redor um grupo de amigos dedicados. Eu o chamo assim, na falta de um termo melhor. Embora eu já tenha mencionado que, inegavelmente, Riddle não sentia afeto por nenhum deles. O grupo exercia uma espécie de fascinação sombria no castelo. Era uma coleção variada, uma mistura de fracos em busca de proteção, ambiciosos em busca de partilhar sua glória, e violentos, que gravitavam em torno de um líder capaz de ensinar formas mais requintadas de crueldade. Em outras palavras, eles foram os precursores dos Comensais da Morte, e, na verdade, quando terminaram Hogwarts, alguns deles se tornaram os primeiros Comensais. Controlados com rigor por Riddle, nunca foram apanhados agindo mal abertamente, embora os sete anos que passaram em Hogwarts tivessem sido marcados por numerosos incidentes desagradáveis, a que eles jamais foram comprovadamente ligados, entre os quais a abertura da Câmara Secreta, sem dúvida o mais sério deles, que resultou na morte de uma garota. Hagrid, como você sabe, foi injustamente acusado desse crime. Não consegui encontrar muitas lembranças de Riddle em Hogwarts, disse Dumbledore, pousando a mão murcha na penceira. Poucos que o conheceram naquele tempo querem falar sobre ele. Estão aterrorizados demais. Descobriu o que sei depois de sua saída de Hogwarts, depois de penosos esforços. Depois de localizar os poucos que poderiam ser intusidos a falar. Depois de pesquisar em registros antigos e interrogar testemunhas bruxas e trouxas. Aqueles que consegui convencer a falar, me contaram que Riddle tinha obsessão por sua ascendência, o que, naturalmente, é compreensível. Tinha sido criado em um orfanato e, naturalmente, queria saber como fora parar lá. Parece que procurou em vão algum vestígio de Tom Riddle, pai, nos brasões da sala de troféus, nas listas de monitores, nos antigos registros da escola, e até mesmo em livros de história bruxa. Por fim, foi forçado a aceitar que seu pai jamais puser os pés em Hogwarts. Creio ter sido, então, que ele abandonou seu nome para sempre. Assumiu a identidade de Lord Voldemort e começou a investigar a família de sua desprezada mãe. A mulher que, você lembrará, ele achava que não podia ser bruxa porque sucumbirá a vergonhosa fraqueza humana da morte. Sua única pista era o nome Cérvolo, que, segundo soubera pelos que dirigiam o orfanato, era o nome do pai de sua mãe. Finalmente, depois de penosas pesquisas em velhos livros de famílias bruxas, ele descobriu a existência do ramo sobrevivente da família Slytherin. No verão de seu décimo sexto aniversário, saiu do orfanato ao qual retornava todo ano e foi procurar seus parentes Gaunt. E agora, Harry, se você se levantar... Dumbledore se ergueu. E Harry viu que, de novo, segurava um frasquinho de cristal em que revolvia uma lembrança perolada. Tive muita sorte em recolher esta, disse, despejando a massa refulgente na penceira. Você entenderá a razão quando a tiver vivenciado. Vamos. Harry se aproximou da bacia de pedra e se inclinou obedientemente até seu rosto afundar na superfície da lembrança. Teve a conhecida sensação de cair no vácuo e, em seguida, aterrissou em um piso de pedra sujo, envolto em quase total escuridão. Ele precisou de vários segundos para reconhecer lugar, tempo que levou para Dumbledore aterrissar ao seu lado. A casa dos Gaunt agora estava indescritivelmente mais imunda do que qualquer lugar que Harry já vira. O teto estava coalhado de teias de aranha, o chão coberto por uma camada de sujeira. Havia comida mofada e podre sobre a mesa, em meio a várias panelas com crostas. A única luz vinha de uma vela derretida, colocada aos pés de um homem com cabelos e barba tão crescidos que Harry não conseguia distinguir nem olhos nem boca. Ele estava largado em uma poltrona junto à lareira, e o garoto se perguntou por um momento se estaria morto. Ouviu-se, então, uma forte batida na porta, e o homem despertou instantaneamente, empunhando uma varinha na mão direita e uma faca curta na esquerda. A porta se entreabriu rangendo. Na soleira, segurando um lampião antiquado, encontrava-se um garoto que Harry reconheceu na hora. Alto, pálido, os cabelos escuros. Bonito. O Voldemort, adolescente. Seu olhar percorreu lentamente o casebre e deparou com um homem na poltrona. Por alguns segundos, eles se encararam. Então o homem se pôs de pé com dificuldade. As muitas garrafas a seus pés tombaram e retiniram no chão. — Você — berrou ele. — Você. E ele se arremessou ebriamente contra Riddle, a varinha e a faca erguidas. — Pare. Riddle falou em linguagem de cobra. O homem derrapou e bateu na mesa, lançando as panelas emboloradas no chão, onde caíram com o estrépito. Ele encarou Riddle. Fez-se um longo silêncio enquanto se estudavam. O homem perguntou. — Você sabe falar? — Sei falar — respondeu Riddle. Ele entrou na sala permitindo que a porta se fechasse às suas costas. Harry não pôde deixar de sentir uma admiração mesclada de ressentimento pelo completo destemor de Voldemort. Seu rosto expressava apenas desagrado e, talvez, desapontamento. — Onde está Cérvolo? Perguntou ele. — Morreu. — Morreu há anos. — Não foi? Riddle franziu a testa. — Quem é você, então? — Sou Morfino. — Não sou? — O filho de Cérvolo? — Claro que sou. — Então? — Morfino afastou os cabelos do rosto sujo para enxergar Riddle melhor, e Harry notou que ele usava um anel de pedra negra na mão direita. — Pensei que você fosse aquele trouxa — sussurrou Morfino. — Você é a cara daquele trouxa. — Que trouxa? — perguntou Riddle com respidez. — Aquele trouxa que minha irmã gostava. Aquele trouxa que mora na casa grande mais adiante na estrada. — Respondeu Morfino. — E inesperadamente cuspiu no chão entre os dois. — Você é igualzinho a ele. — Riddle. — Mas ele está mais velho agora, não é? Mais velho do que você. — Agora que estou pensando. Morfino pareceu ligeiramente atordoado e oscilou um pouco, ainda se apoiando na borda da mesa. — Ele voltou, sabe? — Acrescentou tolamente. — Voldemort mirava Morfino como se avaliasse suas possibilidades. Aproximou-se um pouco mais e perguntou. — Riddle voltou? — Ah. Deixou ela. — E foi bem feito. — Casar com Ralea. Explicou Morfino e tornou a cuspir no chão. — E roubou a gente. — Veja bem, antes de fugir. — Onde está o medalhão de Zliterim? Voldemort não respondeu. Morfino foi se enraivecendo outra vez. Prandiu a faca e gritou. — Ela desonrou a gente. Foi o que ela fez. A vadia. E quem é você para entrar aqui e ficar fazendo perguntas sobre isso? — Já acabou, não é? Acabou. Ele desviou o olhar cambaleando um pouco e Voldemort se adiantou. Ao fazer isso, sobreveio uma escuridão anormal que apagou a luz do lampião de Voldemort e a vela de Morfino. Apagou tudo. Os dedos de Dumbledore apertaram o braço de Harry e eles tornaram a voar para o presente. A claridade suave e dourada do escritório de Dumbledore pareceu ofuscar os olhos de Harry. Depois daquela escuridão impenetrável. — É só isso? Perguntou o garoto imediatamente. — Por que ficou escuro? O que aconteceu? — Porque Morfino não conseguiu lembrar mais nada daquele ponto em diante. Respondeu Dumbledore, fazendo um gesto para que Harry tornasse a sentar. Quando ele acordou na manhã seguinte, estava deitado no chão, sozinho. O anel de Cervalo desaparecera. Nesse meio tempo, na aldeia de Little Hangleton, uma empregada corria pela rua principal gritando que havia três corpos caídos na sala de visitas da casa grande. Tom Riddle pai e a mãe e o pai dele. As autoridades trouxas ficaram perplexas. — Pelo que sei, até hoje não sabem como os Riddle morreram, porque a maldição avada Kedavra normalmente não produz dano visível. A exceção achava-se à minha frente, acrescentou Dumbledore, indicando a cicatriz de Harry. Por outro lado, o ministério percebeu na mesma hora que se tratava de um homicídio bruxo. Percebeu também que um sentenciado que odiava trouxas morava no vale do lado oposto à casa dos Riddle, um bruxo que já fora preso por atacar uma das pessoas assassinadas. Então o ministério fez uma visita a Morfino. Não precisaram interrogá-lo, nem usar Verita Serum, nem Legilimência. Ele confessou o homicídio imediatamente, fornecendo detalhes que somente o assassino poderia conhecer. Disse que sentiu orgulho de ter matado os trouxas. Havia anos que esperava essa oportunidade. Ele entregou a varinha e logo se comprovou que fora usada para matar os Riddle. E Morfino se deixou levar para Azkaban sem resistir. A única coisa que o perturbava era que o anel de seu pai desaparecera. — Ele vai me matar por ter perdido o anel — repetia. Repetia sem parar aos seus captores. E, aparentemente, isso foi tudo que voltou a dizer. Ele viveu o resto da vida em Azkaban, lamentando a perda da última peça herdada por Cérvolo, e foi enterrado ao lado da prisão com outros pobres coitados que expiraram em seu interior. — Então Voldemort roubou a varinha de Morfino e a usou? — Perguntou Harry, sentando-se ereto. — Exatamente — respondeu Dumbledore. — Não temos lembranças para confirmar isto, mas acho que podemos ter razoável certeza do que aconteceu. Voldemort estupeficou o tio, apanhou sua varinha e atravessou o vale em direção à Casa Grande mais adiante na estrada. Lá ele matou o trouxa que abandonara sua mãe, bruxa, e, por precaução, os avós trouxas, suprimindo assim os últimos membros da indigna família Riddle, e vingando-se do pai que jamais o quisera. Voltou então ao casebre dos Gaunt, realizou o complexo feitiço de implantar uma falsa lembrança na mente do tio, colocou a varinha de Morfino ao lado do seu dono inconsciente, guardou o anel antigo que ele usava e partiu. E Morfino nunca percebeu que não tinha sido ele? Nunca. Como digo, ele fez uma confissão vaidosa e completa. Mas durante todo esse tempo, guardou a lembrança verdadeira? Guardou. Mas foi necessária uma boa dose de competente legilimência para fazê-lo aflorar. E por que alguém iria se deter mais tempo examinando a mente de Morfino, se ele já confessar o crime? Contudo, consegui permissão para visitá-lo em suas últimas semanas de vida. Época em que eu estava tentando descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Extraei a lembrança com dificuldade. Quando vi o que continha, tentei usá-la para obter a libertação de Morfino de Azkaban. Mas, antes que o Ministério tomasse uma decisão, ele morreu. Mas por que o Ministério não percebeu que Voldemort tinha feito tudo isso a Morfino? Perguntou Harry indignado. Ele era menor de idade à época, não era? Pensei que fosse incapaz de detectar o uso de magia por menores. Você está certo. Eles podem detectar a magia, mas não o seu autor. Você está lembrado que o Ministério o culpou pelo feitiço de levitação, que na verdade foi realizado por Dobby, resmungou Harry. A injustiça ainda o exasperava. Então, se um menor de idade usa magia em um bruxo adulto ou na casa de um bruxo, o Ministério não fica sabendo? Certamente não saberá dizer quem realizou o feitiço, respondeu Dumbledore com ar de riso ao ver a grande indignação no rosto de Harry. O Ministério confia que os pais bruxos exijam dos filhos que moram sob o seu teto o cumprimento das leis. Ora, que bobagem, retorquiu Harry. Veja o que aconteceu nesse caso. Veja o que aconteceu ao Morfino. — Concordo. Por pior que fosse o Morfino, ele não merecia morrer como morreu, culpado por crimes que não tinha cometido. Mas, está ficando tarde, quero que você veja mais uma lembrança antes de nos separarmos. Dumbledore tirou de um bolso interno outro frasquinho de cristal, e Harry se calou mais uma vez, lembrando que o diretor lhe dissera que era a lembrança mais importante que tinha recolhido. O garoto reparou que foi difícil esvaziar o conteúdo do frasco na penceira, como se estivesse levemente congelado. — Será que as lembranças talhavam? — Esta vai ser rápida — disse Dumbledore, quando finalmente esvaziou o frasco. — Estaremos de volta antes que você perceba. — Mais uma vez, mergulhe na penceira. — Então? E Harry atravessou mais uma vez a superfície prateada, aterrissando dessa vez diante de um homem que ele reconheceu imediatamente. Era um Horácio Slughorn mais jovem. Harry estava tão habituado a vê-lo careca que achou a visão de Slughorn com uma vasta e brilhante cabeleira cor de palha muito desconcertante. Dá a impressão de que mandara cobrir a cabeça de sapê, embora no topo já fosse visível uma tonsura calva e reluzente. Os bigodes, menos compactos do que os atuais, eram louro avermelhados. Ele não era tão gordo quanto o Slughorn que Harry conhecia, embora os botões dourados do seu colete ricamente bordados estivessem sob tensão. Com os pezinhos apoiados sobre um puff de veludo, ele se encontrava sentado em uma confortável bergerê, tendo um cálice de vinho em uma das mãos e a outra enfiada em uma caixa de abacaxi cristalizada. Harry olhou ao redor quando Dumbledore apareceu ao seu lado e percebeu que estavam no escritório de Slughorn. Havia meia dúzia de garotos sentados ao redor do professor, todos em cadeiras mais duras e baixas do que a dele. E todos aparentando uns dezesseis anos. Harry reconheceu Riddle imediatamente. Tinha o rosto mais bonito e parecia o mais descontraído dos garotos. Sua mão direita estava pousada negligentemente sobre o braço da cadeira. Com um sobressalto, Harry viu que ele estava usando o anel ouro e negro de cérvulo. Já tinha matado o pai. — Senhor, é verdade que a professora Mary Togue está se aposentando? Perguntou Riddle. — Tom, Tom, se eu soubesse, não poderia dizer. Respondeu Slughorn, sacudindo um dedo açucarado para Riddle, num gesto de censura, embora estragasse esse efeito com uma ligeira piscadela. — Confesso que gostaria de saber onde você obtém essas suas informações, rapaz. Sabe mais do que metade dos professores. Riddle sorriu. Os outros garotos riram e lhe lançaram olhares de admiração. Com a sua fantástica habilidade para saber o que não deve, e a sua cuidadosa bajulação das pessoas certas. Aliás, obrigado pelo abacaxi. Você acertou. É o meu preferido. Enquanto vários garotos abafavam risinhos, aconteceu algo muito estranho. A sala foi repentinamente tomada por uma densa névoa branca, impedindo Harry de ver outra coisa além do rosto de Dumbledore, que estava parado ao seu lado. Então a voz de Slughorn ecoou através da névoa, anormalmente alta. — Você vai acabar mal, rapaz. Escute bem o que eu estou dizendo. A névoa desapareceu tão repentinamente quanto surgira, embora ninguém fizesse qualquer alusão, nem parecesse ter visto nada de diferente acontecer. Intrigado, Harry correu os olhos pela sala no mesmo instante em que um pequeno relógio de ouro em cima da escrivaninha de Slughorn batia onze horas. — Santo Deus, já é tão tarde assim? exclamou o professor. — É melhor irem andando, rapazes, ou vamos todos nos meter em confusão. — Lestrange, quero o seu trabalho até amanhã, ou receberá uma detenção. — O mesmo se aplica a você, Avery. Slughorn levantou-se da poltrona com esforço e levou seu cálice vazio até a escrivaninha enquanto os garotos saíam. Riddle, no entanto, ficou para trás. Harry percebeu que o garoto se demorava de propósito, querendo ser o último da sala com o professor. — Ande logo, Tom — disse Slughorn, se virando e ainda encontrando-o ali. — Você não quer ser apanhado fora da cama depois da hora, ainda mais sendo monitor. — Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa. — Pois pergunte, meu rapaz. — Pergunte. — Senhor, estive me perguntando o que o senhor sabe sobre... sobre... Horcruxes. — E o mesmo fenômeno tornou a acontecer. O denso nevoeiro invadiu a sala de modo que Harry não pôde mais ver Slughorn nem Riddle, apenas Dumbledore sorrindo serenamente ao seu lado. Então a voz do professor ecoou exatamente como acontecerá antes. — Não sei nada sobre Horcruxes. E não lhe diria se soubesse. Agora saia daqui imediatamente e não me deixe apanhá-lo mencionando isso outra vez. — Bem, é só. — Anunciou Dumbledore placidamente ao lado de Harry. — Hora de partir. E os pés de Harry saíram do chão e bateram segundos depois no tapete, de fronte à escrivaninha de Dumbledore. — A lembrança é só isso? — perguntou Harry sem entender. Dumbledore dissera que essa lembrança era a mais importante de todas, mas ele não conseguia ver o que tinha de tão significativo. Sem dúvida, o nevoeiro e o fato de que ninguém parecia tê-lo percebido eram esquisitos. Mas, afora isso, nada mais acontecer além de Riddle ter feito uma pergunta e não ter recebido resposta. — Você talvez tenha notado — disse Dumbledore, tornando-o a se sentar à escrivaninha. — Que essa lembrança foi alterada. — Alterada? — repetiu Harry, sentando-se também. — Certamente. O professor Slugorn modificou as próprias recordações. — Mas por que faria isso? — Porque, em minha opinião, tem vergonha do que lembra. E tentou retrapalhar a lembrança para aparecer sob uma luz mais favorável, apagando as partes que não quer que eu veja. — Fez isto, como você deve ter reparado, de modo muito tosco, — o que foi muito bom, porque mostra que a lembrança verdadeira persiste sob as alterações. — Então, pela primeira vez vou lhe passar um dever de casa, Harry. — Você deverá persuadir o professor Slugorn a revelar a lembrança verdadeira, que, sem dúvida, será a nossa informação mais crucial. Harry arregalou os olhos para o diretor. — Mas, com certeza, senhor — respondeu no tom de voz mais respeitoso possível — o senhor não precisa de mim. O senhor pode usar legilimência ou veritacerum. — O professor Slugorn é um bruxo extremamente competente que estará prevenido contra ambos os recursos. — Ele é muito mais competente em oclumência do que o pobre Morfino Gaunt. E eu não me espantaria se estivesse carregando um antídoto contra o soro da verdade, desde que o obriguei a me contar este arremedo de recordação. — Acho que seria tolice tentar extrair a verdade do professor Slugorn à força. Faria mais mal do que bem. Não quero que ele abandone Hogwarts. Contudo, ele tem fraquezas como todos nós, e acredito que você seja o único que talvez possa penetrar suas defesas. — É muito importante obtermos a lembrança verdadeira, Harry, e sua real importância nós só saberemos quando virmos o que de fato aconteceu. — Então, boa sorte. — E boa noite. Um pouco surpreso ante a dispensa abrupta, Harry se pôs de pele e cheiro. — Boa noite, senhor. Ao fechar a porta atrás de si, ouviu distintamente o comentário de Phineus Nígelus. — Não vejo por que o garoto seria capaz de fazer isso melhor que você, Dumbledore. — Eu não esperaria que você visse, Phineus. — Replicou Dumbledore, e Phineus soltou outro pio baixo e melodioso. FIM DO CD DEZEVETE CD DEZOITO CAPÍTULO DEZOITO SURPRESAS DE ANIVERSÁRIO No dia seguinte, Harry conferenciou a Rony e Hermione o dever que Dumbledore lhe passara. A cada um, separadamente, porque Hermione ainda se recusava a permanecer na presença de Rony mais tempo do que o necessário para lhe lançar um olhar de desprezo. Rony achou que era pouco provável que Harry tivesse alguma dificuldade com o Slughorn. — Ele adora você — disse durante o café da manhã, gesticulando com um garfo cheio de ovo frito. — Não vai lhe recusar nada, não é? — Não ao seu pequeno príncipe das poções. É só ficar depois da aula hoje à tarde e perguntar a ele. Hermione, no entanto, foi menos otimista. — Ele deve estar decidido a esconder o que realmente aconteceu. Se Dumbledore não conseguiu extrair nada dele — disse a amiga em voz baixa, quando estavam no pátio deserto e coberto de neve na hora do recreio. — Horcruxes? — Horcruxes. Nunca ouvi falar nisso. — Não? Harry ficou desapontado, esperando que Hermione pudesse lhe dar uma pista do que seria um Horcruxes. — Deve ser magia das trevas realmente avançada, ou... Então, por que Voldemort tinha querer saber? — Acho que vai ser difícil obter a informação, Harry. — Você vai precisar de muita cautela quando abordar Slugone. Pense em uma estratégia. — Rony acha que eu devia ficar na sala de aula depois da... Rony acha que eu devia ficar na sala depois da aula de poções hoje à tarde. — Ah, bem. Se Won Won achar isso, então é melhor você fazer. Retrucou ela, irritando-se. — Afinal, quando foi que a opinião de Won Won esteve errada? — Hermione, será que você não pode... — Não? — escamou ela com raiva e saiu bruscamente, deixando Harry sozinho, com os pés enfiados na neve até os tornozelos. As aulas de poções eram bem constrangedoras ultimamente, uma vez que Harry, Rony e Hermione tinham de dividir a mesma mesa. Naquele dia, Hermione mudou a posição do caldeirão de moda ficar perto de Ernesto e ignorou os dois amigos. — O que foi que você fez? — murmurou Rony para Harry, olhando para o perfil arrogante de Hermione. Mas, antes que Harry pudesse responder, Slughorn pediu silêncio à frente da turma. — Acomodem-se. Acomodem-se, por favor. E depressa. Temos muito o que fazer hoje à tarde. A terceira lei de Golpalot. — Quem sabe me dizer? — A senhorita Granger sabe, é claro. Hermione recitou-a em grande velocidade. — A terceira lei de Golpalot diz que o antídoto para uma mistura venenosa será maior do que a soma dos antídotos para cada um de seus elementos. — Exatamente! — exclamou sorridente o professor. — Dez pontos para a Grifinória. — Agora, se considerarmos a terceira lei de Golpalot verdadeira, Harry teria de aceitar a palavra de Slughorn de que a terceira lei de Golpalot era verdadeira, porque não entenderam nada. Ninguém, exceto Hermione, parecia estar acompanhando o que Slughorn disse a seguir. — O que significa, naturalmente, que, supondo que tenhamos identificado corretamente os ingredientes da poção com o revelecanto de escarpim, — O nosso objetivo primário não é a simples seleção de antídotos para os ingredientes por si e de si, mas encontrar o componente adicional que, por um processo quase alquímico, transformará esses elementos díspares. Rony estava sentado ao lado de Harry, com a boca entreaberta, babando o distraído sobre o seu exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções. Ele vivia esquecendo que não podia mais depender de Hermione para ajudá-lo a sair das dificuldades, quando não conseguia entender o que estava acontecendo. — E, portanto, — terminou Slughorn, — quero que cada um de vocês venha apanhar um dos frascos sobre a minha escrivaninha, e deverão criar um antídoto para o veneno que o frasco contém antes do fim da aula. Boa sorte, e não se esqueçam das luvas protetoras. Hermione deixou seu banco que estava a meio caminho da escrivaninha de Slughorn, antes que o restante da turma tivesse entendido que era hora de se mexer. E, quando finalmente Harry, Rony e Ernesto voltaram à mesa, a garota já tinha despejado o conteúdo do frasco e estava acendendo um fogo sob o caldeirão. — É uma pena que o príncipe não vá lhe adiantar muito, Harry — disse ela animada ao se levantar. — Desta vez é preciso compreender os princípios envolvidos. Não existem atalhos e nem colas. Aborrecido, Harry desarrolhou o veneno rosa bastante berrante que apanharam na escrivaninha de Slughorn, despejou-o no caldeirão e acendeu a seguir o fogo. Olhou para Rony, que agora estava parado ali com um cara de bobo, depois de copiar tudo o que Harry fizera. — Você tem certeza de que o príncipe não dá nenhuma dica? — murmurou Rony para Harry. Harry apanhou seu confiável exemplar de estudos avançados no preparo de poções e abriu-o no capítulo sobre antídotos. Ali estava a terceira lei de Gopalot. Palavra por palavra, tal como Hermione a recitara, mas nem uma anotação esclarecedora na caligrafia do príncipe, explicando seu significado. Pelo visto, o príncipe, tal como Hermione, não tivera dificuldade em compreendê-la. — Nada — respondeu Harry com tristeza. Hermione agora assinava a varinha com entusiasmo sobre o caldeirão. Infelizmente, os dois não poderiam copiar o feitiço que ele estava executando, porque agora se tornara tão boa em feitiços não verbais que não precisava pronunciar as palavras em voz alta. Ernesto Macmillan, porém, estava murmurando — Especiales revelio — sobre o caldeirão. E o som parecia impressionante. Por isso, Harry e Rony se apressaram a imitá-lo. Harry levou apenas cinco minutos para perceber que sua reputação de melhor preparador de poções da turma estava desmoronando à sua volta. Slugone dera uma espiada esperançosa dentro do seu caldeirão, em sua primeira ronda pela masmorra, preparado para soltar exclamações de prazer, como geralmente fazia. Mas, em vez disso, erguera a cabeça depressa, tossindo, porque o cheiro de ovos estragados o sufocara. A expressão de Hermione não poderia ser mais presunçosa. Ela detestava ficar em segundo lugar nas aulas de poções. Agora, ela decantava os ingredientes do seu veneno misteriosamente, separados em dez diferentes frasquinhos de cristal. Mas, para evitar contemplar visão tão irritante do que por outro motivo, Harry se debruçou sobre o livro do Príncipe Mestiço, e virou algumas páginas com desnecessária violência. E Eila, escrita em diagonal sobre uma longa lista de antídotos. Metalizum bezoar goela abaixo. Harry fixou as palavras por um momento. — Havia muito tempo não ouvir a falar em bezoais? Snape não os mencionara na primeira aula de poções? — Uma pedra tirada do estômago do bote, que o protegerá da maioria dos venenos? Não era uma resposta ao problema de golpalote. E, se Snape ainda fosse seu professor, Harry não teria se atrevido a fazer isso. Mas o momento exigia medidas desesperadas. Ele correu ao armário da classe e procurou ali, afastando chifres de unicórnio e entrelaçados de ervas secas até encontrar, bem no fundo, uma caixinha de papelão em que havia escrita a palavra Bezoares. Abriu a caixa na hora em que Slugorn avisou. — Faltam dois minutos, turma. Dentro dela havia meia dúzia de objetos castanhos e enrugados, parecendo mais rinsecos do que pedras de verdade. Harry apanhou um deles, repôs a caixa no armário e voltou correndo ao seu caldeirão. — Tempo encerrado! — anunciou Slugorn cordialmente. — Vamos ver como vocês se saíram. — Blasio, o que é que você tem aí? Lentamente Slugorn foi se deslocando pela sala, examinando os vários antídotos. Ninguém terminar o dever, embora Hermione estivesse tentando forçar mais alguns ingredientes para dentro do seu frasco, antes de Slugorn passar. Rony desistira completamente e apenas tentava evitar inalar os vapores fétidos que emanavam do seu caldeirão. Harry ficou parado, aguardando, o besoar apertado na mão ligeiramente suada. Slugorn foi à sua mesa por último. Ele cheirou a poção de Ernesto e passou a de Rony com uma careta. Não se demorou sobre o caldeirão de Rony. Antes, recou depressa, com uma ligeira ânsia de vômito. — E você, Harry? — Que tem para me mostrar? O garoto estendeu a palma da mão com o besoar. Slugorn contemplou-o por longos dez segundos. Harry se perguntou por um momento se iria levar um berro do professor. Então ele atirou a cabeça para trás às gargalhadas. — Você é atrevido, rapaz! Provejou ele apanhando o besoar e erguendo-o no ar, para que toda a turma ouvisse. — Ah, você é como sua mãe! — Bem, não posso dizer que está errado. Um besoar certamente agiria como antídoto para todas essas poções. Hermione, que tinha o rosto suado e fuligem no nariz, ficou lívida. Seu antídoto, ainda pela metade, que compreendia cinquenta e dois ingredientes, inclusive uma mecha dos seus próprios cabelos, borbulhava devagarinho às costas de Slugorn, que não via mais ninguém senão Harry. — E você pensou no besoar sozinho. — Foi, Harry? Perguntou a amiga entre dentes. — Esse é o espírito individual imprescindível a um verdadeiro preparador de poções! exclamou Slugorn alegre antes que Harry pudesse responder. — Igualzinho a sua mãe! Lilian tinha a mesma compreensão intuitiva do preparo de poções. Sem dúvida, ele herdou da mãe. — Certo? — Certo, Harry. Se você tivesse um besoar à mão, é claro que resolveria. Mas, como besoares não servem para tudo e são bem raros, ainda vale a pena saber preparar antídotos. A única pessoa na sala que parecia mais irritada do que Hermione era Malfoy, que, para a satisfação de Harry, derramara na roupa algo que lembrava vômito de gato. Antes, porém, que qualquer dos dois pudesse expressar sua fúria por Harry ter sido o melhor da turma sem se esforçar, a cineta tocou. — Hora de guardar tudo! disse Slugorn. E mais dez pontos para Grifinória pela ousadia. Ainda rindo, ele voltou gingando a sua escrivaninha à frente da masmorra. Harry se demorou, levando um tempo excessivo para arrumar a mochila. Nem Rony nem Hermione lhe desejaram boa sorte ao sair. Os dois pareciam muito aborrecidos. Por fim, restaram apenas Harry e Slugorn na sala. — Depressa, Harry. Ou vai se atrasar para a próxima aula? disse Slugorn afavelmente, fechando com um estalo as presilhas de ouro de sua maleta de pele de dragão. — Senhor — disse Harry, lembrando-se irresistivelmente de Voldemort. — Eu queria lhe perguntar uma coisa. — Pergunte, então, meu caro rapaz. — Pergunte. — Senhor, será que o senhor saberia alguma coisa sobre... sobre Horcruxis? Slugorn congelou. Seu rosto redondo pareceu afundar. Ele umedeceu os lábios com a língua e respondeu roucamente. — O que foi que você disse? — Perguntei se o senhor saberia alguma coisa sobre Horcruxis. — Horcruxis, senhor. O senhor entende? — Dumbledore mandou você fazer isso? — sussurrou Slugorn. Sua voz mudara completamente. Já não era afável, mas chocada, aterrorizada. Ele apalpou o bolso do peito e puxou um lenço, enxugando a testa suada. — Dumbledore lhe mostrou aquela... aquela lembrança? — afirmou Slugorn. — Então, mostrou? — Mostrou, respondeu Harry, decidindo imediatamente que era melhor não mentir. — É, é claro — comentou Slugorn em voz baixa, enxugando o rosto pálido. — É claro. — Bem, se você viu aquela lembrança, Harry, então sabe que eu não sei nada. — Nada! E repetiu a palavra, enfatizando-a, sobre Horcruxis. E apanhando a maleta, repôs o lenço no bolso e saiu em direção à porta da masmorra. — Senhor — disse Harry, desesperado — eu só achei que o senhor talvez pudesse acrescentar alguma coisa à lembrança. — Achou? — Pois enganou-se. — Não é? Enganou-se. E berrou a última palavra. E, antes que Harry pudesse dizer mais alguma coisa, saiu batendo a porta da masmorra. Nem Rony nem Hermione foram compreensivos quando Harry lhes contou a catastrófica entrevista. Hermione ainda estava espumando com o modo com que Harry saíra vitorioso sem ter feito realmente o trabalho. Rony estava chateado porque Harry não lhe ofereceram besoar. — Pareceria idiota se nós dois tivéssemos feito a mesma coisa — respondeu Harry, irritado. — Olha, eu tinha de tentar amaciar o professor para poder lhe perguntar sobre Voldemort, não é? — Ah, se controla — acrescentou desesperado quando viu Rony estremecer ao som daquele nome. Enfurecido com o seu fracasso e as atitudes de Rony e Hermione, nos dias que se seguiram, Harry ficou remoendo o que fazer a respeito de Slugorn. Decidiu que por hora deixaria o professor pensar que ele esquecer as horcruxes. Com certeza, seria melhor deixar Slugorn se acalmar e pensar que estava seguro antes de voltar à carga. Ao ver que Harry não tornava a interrogá-lo, o professor de poções reverteu ao tratamento afetuoso que lhe dispensava, e pareceu ter afastado o assunto de sua mente. O garoto esperou um convite para uma de suas festinhas noturnas, decidido desta vez a aceitá-lo, mesmo que tivesse de remarcar um treino de quadribol. Infelizmente, não veio convite algum. Harry verificou com Hermione e Gina. Nenhuma das duas recebera convite e, pelo que sabiam, ninguém mais o recebera tampouco. Harry não pôde deixar de se perguntar se isto significaria que Slugorn não era tão esquecido quanto parecia, ou simplesmente decidir a não dar a Harry novas oportunidades para fazer perguntas. Nesse meio tempo, a biblioteca de Hogwarts, pela primeira vez na memória, deixara Hermione na mão. A garota ficou tão chocada que até esqueceu que estava aborrecida com Harry por causa do bezoar. — Não encontrei uma única explicação sobre o efeito das horcruxes — disse ela. — Nem o mazinha. Consultei toda a sessão reservada e até os livros mais horripilantes, que ensinam a preparar as poções mais sinistras. — Nada. A única coisa que encontrei foi isto aqui, na introdução de magia moi maligna. — Escute só. — Sobre horcruxes, a invenção mais perversa da magia, não falaremos nem daremos instruções. — Então, para que mencionaram? Indagou com impaciência, fechando com força o velho livro que soltou um gemido fantasmagóico. — Ah, cala essa boca — disse com rispidez, enfiando-o na mochila. A neve em torno da escola derreteu com a chegada de fevereiro e foi substituída por uma umidade fria e monótona. Nuvens cinza arrocheadas pairavam a baixa altitude sobre o castelo, e uma chuva gelada, contínua, deixava os gramados escorregadios e lamacentos. O resultado disso foi que a primeira aula de aparatação do sexto ano, programada para amanhã de sábado, para os alunos não faltarem às aulas normais, foi realizada no salão principal, e não ao ar livre. Quando Harry e Hermione chegaram ao salão, Rony descera com Lilá. Descobriram que as mesas tinham desaparecido. A chuva chicoteava janelas altas, e o teto, encantado, girava sombriamente no alto. Quando eles se reuniram diante dos professores McGonagall, Snape, Flitwick e Sprout, diretores das quatro casas, e um bruxo miúdo, que Harry acreditou ser um instrutor de aparatação do ministério. O bruxo era estranhamente descorado, com pestanas transparentes, cabelos ralos e um ar incorpóreo, como se uma única alufada de vento pudesse levá-lo. Harry ficou imaginando se as constantes aparatações e desaparatações teriam reduzido a sua solidez, ou se a sua frágil compreensão seria a ideal para alguém que quisesse sumir. — Bom dia, disse o bruxo do ministério quando todos os alunos haviam chegado, e os diretores das casas pediram silêncio. — Meu nome é Wilk Twycross, e serei o seu instrutor ministerial de aparatação nas próximas doze semanas. — Espero poder prepará-los para o teste de aparatação neste prazo. — Malfoy, sossegue e preste atenção! — vociferou a professora McGonagall. Todos se viraram. Malfoy ficara rosa e escuro. Estava enfurecido quando se afastou de Crabble, com quem, pelo jeito, estivera discutindo aos cochichos. Harry olhou de relance para Snape, que também parecia irritado, embora tivesse fortes suspeitas de que fosse menos pela grosseria de Malfoy do que pelo fato de McGonagall ter repreendido alguém de sua casa. — Prazo em que muitos de vocês talvez estejam prontos para fazer o teste. Continuou Twycross, como se não tivesse havido interrupção. — Como vocês talvez não saibam, normalmente é impossível aparatar ou desaparatar em Hogwarts. — O diretor suspendeu este encantamento apenas no salão principal, por uma hora, para que vocês possam praticar. Aproveito para enfatizar que não poderão aparatar fora das paredes deste salão, e que seria imprudente tentar. — Gostaria agora que cada um se posicionasse deixando um metro e meio de espaço livre à frente. Houve um grande empurra-empurra durante o qual as pessoas se separaram, colidiram e mandaram os colegas dar distância. Os diretores da casa andavam entre os alunos, enfileirando-os em posição e interrompendo discussões. — Mas Harry não respondeu. Atravessou rápido a multidão. Passou pelo lugar em que o professor Flitchwick se esganiçava, fazendo tentativas de posicionar uns alunos da Corvinal, que queriam ficar mais à frente. Passou pela professora Sprout, que aos gritos apressava os alunos da Lufa-Lufa a se enfileirarem. E, por fim, controlando Ernesto Macmillan, conseguiu se colocar atrás de todo mundo, bem perto de Malfoy, que aproveitava a confusão geral para continuar sua discussão com Crabble, a metro e meio dele, e parecendo revoltado. — Não sei quanto tempo vai demorar, tá bem? Disparou Malfoy para ele, ignorando a presença de Harry, postado às suas costas. — Está levando mais tempo do que pensei. Crabble abriu a boca, mas Malfoy pareceu adivinhar o que ele ia dizer. — Escuta aqui, não é da sua conta o que eu estou fazendo, Crabble. Você e Goyle façam o que eu mando e fiquem de olhos abertos. — Eu digo aos meus amigos o que estou fazendo, se quero que eles fiquem vigiando para mim, comentou Harry, suficientemente alto para que Malfoy ouvisse. Malfoy girou nos calcanhares, a mão voando para a varinha, mas naquele exato momento os quatro diretores das casas gritaram. — Quietos! E fez-se novamente silêncio. Malfoy virou-se lentamente para a frente. — Obrigado, disse Twycross. — Agora, então, ele acionou a varinha. Instantaneamente apareceram aros antiquados de madeira no chão, em frente a cada estudante. É importante lembrar dos três Ds quando aparatamos. Destinação, determinação e deliberação. — Primeiro, concentrem a mente na destinação desejada, disse Twycross. — No caso, o interior do seu aro. — Agora, façam o favor de se concentrar nesta destinação. Os alunos olharam para os lados furtivamente, para verificar se todos estavam olhando para o próprio aro. Então, obedeceram depressa. Harry fixou o espaço circular no chão empoeirado, circunscrito pelo aro, e fez força para não pensar em mais nada. — Não foi possível, porque não conseguia parar de imaginar o que Malfoy estaria fazendo para precisar de vigias. — Segundo, disse Twycross, focalizem a sua determinação de ocupar o espaço visualizado. Deixe este desejo fluir da mente para todas as partículas do seu corpo. Harry olhou sorrateiramente ao redor. Um pouco à esquerda, Ernesto contemplava o aro com tanto empenho que seu rosto estava cor-de-rosa. Parecia que estava tentando botar um ovo do tamanho de um gole. — Harry sufocou uma risada e voltou depressa o olhar para o próprio aro. — Três, disse Twycross, e somente quando eu der a ordem, girem o corpo, sentindo-o penetrar no vácuo, mexendo-se com deliberação, quando eu mandar. — Um, Harry tornou o olhar para os lados. Muita gente estava decididamente assustada com a ordem de aparatar tão depressa. — Dois, Harry tentou fixar seu pensamento novamente no aro. Já esqueceram o que significavam os três Ds. — Três. Harry girou o corpo, desequilibrou-se e quase caiu. Não foi o único. O salão inteiro, de repente, se encheu de pessoas que cambaleavam. Neville estatelou-se de costas. Ernesto, por outro lado, atravessaram o aro com uma espécie de pirueta. E pareceu momentaneamente impressionado, até ver Dino Thomas rindo dele às gargalhadas. — Não faz mal, não faz mal, disse secamente Twy Cross, que não parecia ter esperado nada melhor. Acertem os seus aros, por favor, e voltem à posição inicial. A segunda tentativa não foi melhor do que a primeira. A terceira foi igualmente ruim. Somente na quarta aconteceu algo excitante. Ouviu-se um terrível guincho de dor e todos se viraram aterrorizados. Viram Susana Bonds, da Lufa-Lufa, bamboleando no arco com a perna esquerda ainda parada, a um metro e meio de distância, onde começara. Os diretores das casas correram para a garota. Houve um forte estampido e uma abaforada de fumaça púrpura, que, ao se dissolver, revelou Susana solucente, reintegrada à sua perna, mas horrorizada. Estrunchamento ou separação casual de partes do corpo, explicou Twy Cross, sem demonstrar emoção. Ocorre quando a mente não tem determinação suficiente. É preciso concentrar continuamente em sua destinação e se mexer, sem pressa, mas com deliberação. Assim, Twy Cross deu um passo à frente, girou o corpo com elegância, mantendo os braços estendidos, e sumiu em um rodopio de vestes reaparecendo no fundo do salão. — Lembrem-se dos três Ds, disse o instrutor, e tentem outra vez. Um, dois, três. Mas uma hora depois, o estrunchamento de Susana ainda era a coisa mais interessante que tinha acontecido. Twy Cross não pareceu desanimar. Abotuando a capa ao pescoço, disse com simplicidade. — Até o próximo sábado. E não se esqueçam, destinação, determinação e deliberação. E, dizendo isso, acenou a varinha, fazendo os aros desaparecerem, e saiu do salão, acompanhado pela professora McGonagall. Imediatamente, as pessoas começaram a conversar, e a se deslocar em direção ao salão de entrada. — Como foi com você? — perguntou Rony, correndo a se reunir a Harry. — Acho que senti alguma coisa da última vez que tentei. Uma espécie de formigamento nos peça. — Acho que os seus tênis estão pequenos demais. — Won-Won. — Disse uma voz às suas costas, e Hermione passou risonha. — Não senti nada, comentou Harry, ignorando a interrupção. — Mas não estou ligando para isso agora. — Você quer dizer que não está ligando? — Que não quer aprender a aparatar? — perguntou Rony, incrédulo. — Não estou realmente preocupado. Prefiro voar, disse Harry, espiando por cima do ombro para ver onde estava Malfoy, e apressando o passo quando alcançaram o salão de entrada. — Olha, quer fazer o favor de andar mais depressa? Tem uma coisa que eu quero fazer. Perplexo, Rony acompanhou Harry de volta à torre da Grifinória correndo. Foram temporariamente detidos por Pirraça, que emperrara a porta do quarto andar, e se recusava a deixar as pessoas passarem, a não ser que atiassem fogo às próprias calças. Mas Harry e Rony simplesmente deram meia-volta, e tomaram um dos seus atalhos confiáveis. Em cinco minutos, estavam passando pelo buraco do retrato. — Então, vai me dizer o que estamos fazendo? — perguntou Rony, um pouco ofegante. — Lá em cima — respondeu Harry, atravessando a sala comunal e entrando pela porta que levava ao dormitório dos garotos. O dormitório estava vazio, como Harry previra. Ele abriu o malão e começou a procurar alguma coisa, enquanto Rony observava impaciente. — Harry! Malfoy está usando o Crabble e Goyle como vigias. Ele esteve brigando com o Crabble agora há pouco. — Quero saber! — Aham! Ele o encontrara. Um quadrado de pergaminho dobrado e aparentemente limpo, que em seguida abriu e tocou com a ponta da varinha. Juro solenemente que não pretendo fazer nada de pom. Ou, pelo menos, é o que Malfoy não pretende. Na mesma hora, o mapa do Maroto se tornou visível na superfície do pergaminho. — Ali estava uma planta detalhada de cada andal do castelo e, deslocando-se por ela, os minúsculos pontinhos negros com rótulos indicavam cada um dos ocupantes do castelo. — Me ajude a localizar Malfoy! — pediu Harry em tom de urgência. Ele esticou o mapa em cima da cama e os dois se debruçaram para procurar. — Ali! — exclamou Rony depois de um minuto e pouco. — Ele está na sala comunal da Sonserina. — Olhe! — com Parkinson e Isabine e Crabble e Goyle. Harry olhou desapontado, mas reanimou-se quase imediatamente. — Bem, vou ficar de olho nele daqui para frente — disse com firmeza. E, na hora em que o vir rondando por algum lugar com Crabble e Goyle... — Bem, vou ficar de olho nele daqui para frente — disse com firmeza. E, na hora em que o vir rondando por algum lugar com Crabble e Goyle, vigiando do lado de fora, vou vestir minha capa da invisibilidade e sair para descobrir o que é. Harry parou de falar quando Neville entrou no dormitório. — Espalhando um cheiro forte de tecido queimado. E começou a procurar calças limpas no malão. Apesar de sua determinação de apanhar Malfoy em flagrante, Harry não teve sorte nas duas semanas seguintes. E, embora consultasse o mapa sempre que podia, por vezes fazendo visitas desnecessárias ao banheiro entre as aulas para dar uma olhada, nem uma vez viu Malfoy em qualquer lugar suspeito. É verdade que ele localizou Crabble e Goyle andando sozinhos pelo castelo com maior frequência do que o normal, por vezes parando em corredores desertos. Mas, nessas ocasiões, Malfoy nem sequer se encontrava por perto, e era até impossível localizar-o no mapa. O que era um grande mistério. Harry brincou com a possibilidade de Malfoy estar saindo dos limites da escola, mas não conseguia ver como poderia fazer isso, dado o alto nível das medidas de segurança em vigor no castelo. Só poderia supor que não estava identificando um Malfoy entre as centenas de minúsculos pontos pretos que apareciam no mapa. Quanto ao fato de Malfoy, Crabble e Goyle darem a impressão de tomar caminhos diferentes quando costumavam serem separáveis, era comum isto acontecer quando as pessoas ficavam mais velhas. Rony e Hermione, refletiu Harry com tristeza, eram uma prova viva disso. O mês de fevereiro foi se aproximando de março sem alteração no tempo, exceto que passou a ventar mais além de chover. Para indignação geral, foi fixado um aviso em todas as salas comunais. O passeio seguinte a Hogsmaid fora cancelado. Rony ficou furioso. — Era do dia do meu aniversário! — exclamou. — Eu estava aguardando ansioso. — Mas não é uma surpresa tão grande, não é? — comentou Harry. — Não depois do que aconteceu com Katia. — A garota ainda não voltara do St. Mungus. Além disso, o profeta diário andara noticiando novos desaparecimentos, inclusive de parentes de alunos de Hogwarts. — Agora só me resta aguardar aquela aula idiota de aparatação — replicou Rony Rabugento. — Grande presente de aniversário. Três aulas depois, a aparatação continuava difícil, como sempre. Embora mais alguns alunos tivessem conseguido se estrunchar. Havia muita frustração e uma certa má vontade com relação a Dwight Cross e seus três B's, que tinham inspirado numerosos apelidos, entre os quais os mais gentis eram destrambelhado e despirocado. — Feliz aniversário, Rony! — desejou-lhe Harry, quando foram acordados no primeiro dia de março, com o barulho que fizeram Simas e Dino, ao sair para o café da manhã. — Toma o seu presente. — Ele atirou na cama de Rony um embrulho que foi se juntar a uma pequena pilha que devia ter sido entregue pelos elfos domésticos durante a noite, supôs-se Harry. — Falou — disse Rony sonolento. E, enquanto ele rasgava o papel, Harry se levantou, abriu o malão e começou a procurar o mapa do Maroto, que sempre escondia depois de usar. Tirou metade do conteúdo do malão antes de encontrá-lo, escondido sob as meias enroladas, onde ainda guardava o frasco da Poção da Felicidade. — A Félix Felicis. — Certo — murmurou, e, levando-o para a cama, tocou-o com a varinha e sussurrou. — Juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. — Tão baixinho que Neville, que a passando ao lado de sua cama, não ouviu. — Beleza, Harry — exclamou Rony, entusiasmado, agitando um novo par de lufas de goleira que o amigo lhe dera. — Não esquenta — disse Harry, distraído, enquanto examinava atentamente o dormitório da Sonserina à procura de Malfoy. — Ei, acho que ele não está na cama dele. — Rony não respondeu. Estava ocupado demais, desembrulhando presentes e soltando de vez em quando uma exclamação de prazer. — Maior arrastão este ano — anunciou, erguendo um pesado relógio de ouro com símbolos estranhos em volta do mostrador e estrelinhas móveis em vez de ponteiros. — Viu que minha mãe e meu pai compraram para mim? — Caramba, acho que vão me emancipar no ano que vem. — Legal. — Legal mesmo — resmungou Harry, olhando o relógio de relance e voltando a estudar o mapa com mais atenção. — Onde estava Malfoy? — Pelo jeito não estava a mesa da Sonserina no salão principal, tomando o café da manhã, nem perto de Snape. Sentaram em seu escritório, nem nos banheiros, nem na ala hospitalar. — Quer um? — perguntou Rony com a voz empastada, estendendo uma caixa de caldeirões de chocolate. — Não, obrigado — respondeu Harry, erguendo os olhos. — Malfoy desapareceu outra vez. — Não pode ser — disse Rony, enfiando o segundo caldeirão na boca, ao mesmo tempo que saía da cama para se vestir. — Anda, se você não se aprestar, terá de aparatar com a barriga vazia. Quem sabe é mais fácil. Rony olhou pensativo para a caixa de caldeirões de chocolate, depois sacudiu os ombros e se serviu de um terceiro bombô. Harry tocou o mapa com a varinha e resungou. Malfeito, feito. Embora não o tivesse feito, e se vestiu pensativo. Tinha de haver uma explicação para os sumiços periódicos de Malfoy, mas ele simplesmente não conseguia saber qual era. A melhor maneira de descobrir seria segui-lo, mas, mesmo com a capa da invisibilidade, a ideia não era prática. Ele tinha aulas, treino de quadribol, deveres de casa e aparatação. Não poderia seguir o Malfoy pela escola o dia inteiro, sem que sua ausência fosse notada. — Pronto. E você? — perguntou a Rony. Harry estava meio caminho da porta do dormitório quando percebeu que Rony não se mexera. Estava apoiado no pilar da cama, com os olhos fixos na janela lavada de chuva e um olhar estranhamente desfocado no rosto. — Rony, café da manhã? — Não estou com fome. Harry encarou-o. — Achei que você tinha acabado de dizer. — Bem, tudo bem. Eu desço com você — suspirou Rony. — Mas não quero comer. Harry examinou o desconfiado. — Você acabou de comer metade de uma caixa de caldeirões de chocolate, não foi? — Não é isso — Rony tornou a suspirar. — Você não entenderia. — Então tá — respondeu Harry, embora intrigado, virando-se para abrir a porta. — Harry — Rony chamou de repente. — Que? — Harry, não consigo suportar. — Não consegue suportar o quê? — indagou Harry, agora decididamente começando a se assustar. Rony estava muito pálido, como se fosse enjoar. — Não consigo parar de pensar nela — respondeu ele rouco. — Harry olhou o boquiaberto. Não esperava uma coisa dessas e não estava muito seguro de que queria ouvi-la. Eram amigos, mas se Rony começasse a chamar Lilá de Lala, ele teria de resistir com firmeza. — E em que isso impede você de tomar café? — perguntou Harry, tentando introduzir uma dose de bom senso na negociação. — Acho que ela não sabe que eu existo — respondeu o amigo com um gesto desesperado. — Decididamente ela sabe que você existe — replicou Harry, espantado. — Ela não para de agarrar você, não é? Rony abriu e fechou os olhos. — De quem é que você está falando? — De quem é que você está falando? — perguntou Harry, com a sensação crescente de que a conversa deixara de ser racional. — Romildo Avene — respondeu Rony baixinho e todo o seu rosto parecia o iluminar ao dizer este nome, como se um puríssimo raio de sol o tivesse adingido. Os dois se encararam por quase um minuto e, por fim, Harry falou. — Isto é uma brincadeira, não é? — Você está brincando. — Acho — Harry, acho que estou apaixonado por ela — disse Rony com a voz estrangulada. — Ok — concordou Harry, aproximando-se de Rony para examinar melhor os seus olhos vidrados e o rosto pálido. — Ok — diz isso outra vez de cara séria. — Amo a Romilda — repetiu Rony, de um só fôlego. — Você notou os cabelos dela? São negros e brilhantes e macios. E os olhos? Aqueles enormes olhos negros. E... é muito engraçado e tudo mais — disse Harry impaciente. — Mas chega de brincadeira, tá? Acabou. Ele se virou para sair do dormitório. Deram dois passos em direção à porta quando um golpe demolidor atingiu-o na orelha direita. Cambaleando, ele se virou. — Rony já recuou o punho. Seu rosto estava distorcido de raiva. — Ia dar outro murro. Harry reagiu instintivamente. A varinha saiu do bolso e o encantamento aflorou a sua mente sem que lhe percebesse. — Leve corpos. Rony urrou quando sentiu seu calcanhar ser novamente puxado para o alto. Ficou pendurado sem ação de cabeça para baixo, as vestes caindo pelo avesso. — Por que isso? — berrou Harry. — Você a ofendeu, Harry. — Você disse que era uma brincadeira — gritou Rony, cujo rosto foi ficando gradualmente púrpura à medida que o sangue descia para a cabeça. — Isso é uma apiração. O que é que deu em... — Então... Ele viu a caixa aberta na cama de Rony. — E a verdade o atingiu com a força de um trasgo desinvestado. — Onde você arranjou esses caldeirões de chocolate? — Foram presentes de aniversário — gritou Rony, girando lentamente no ar, tentando se desvencilhar. — Eu lhe ofereci um, não foi? — Você simplesmente os apanhou no chão, não foi? — Caíram da minha cama, tá bem? Me solte. — Não caíram da sua cama, seu retardado. — Você não entende? Eles são meus. Eu os atirei fora do malão quando estava procurando um mapa. São os caldeirões de chocolate que a Romilda me deu antes do Natal e estão incrementados com uma poção do amor. Mas apenas uma palavra de tudo o que Harry dissera parecia ter penetrado a cabeça de Rony. — Romilda — repetiu ele — você disse Romilda. — Harry, eu conheço ela. Você pode me apresentar? Harry ficou olhando para o amigo pendurado, cujo rosto agora transparecia esperança, e refriou um intenso desejo de rir. Uma parte dele, a parte mais próxima da orelha direita que latejava, era favorável à ideia de deixar Rony descer e ficar assistindo às suas loucuras até os efeitos da poção passarem. Mas, por outro lado, eles eram amigos. Rony estava fora de si quando o atacara, e Harry achou que mereceria outro soco se o deixasse declarar seu imorredouro amor a Romilda Van. — É, vou lhe apresentar — disse Harry, pensando rápido. — Vou descer você agora, ok? Ele fez Rony despencar de volta ao chão. Sua orelha doía a peça, mas Rony simplesmente se levantou ágil e sorridente. — Ela deve estar no escritório de Slughorn — informou Harry com segurança, saindo primeiro em direção à porta. — Por que ela deve estar lá? — perguntou Rony, ansioso, correndo para alcançar o amigo. — Ah, ela tem aulas extras de poções com ele — respondeu Harry, fantasiando. — Quem sabe eu também posso ter aula junto com ela? — sugeriu Rony, ansioso. — Ótima ideia. Lila estava esperando, ao lado do buraco do retrato, uma complicação que Harry não previra. — Você está atrasado, Wong-Wong — disse, fazendo beicinho. — Comprei um presente de — me deixe em paz — disse Rony, paciente. — Harry vai me apresentar a Romilda Van. E, sem dizer mais nada, saiu pelo buraco do retrato. Harry tentou fazer cara de quem perde desculpas, mas talvez tenha feito cara de riso, porque ele lá parecia mais ofendida do que nunca quando a mulher gorda tornou a fechar a passagem. Harry ficou um pouco apreensivo que Slughorn pudesse estar tomando café, mas o professor atendeu à porta do escritório à primeira batida, usando um roupão de veludo verde e um gorro igual, com olhos de quem não dormira direito. — Harry — murmurou ele — é muito cedo para fazer visitas. Em geral, durmo até tarde, no sábado. — Professor, lamento realmente incomodar o senhor — disse Harry, com a voz mais baixa possível, enquanto Rony se erguia nas pontas dos pés tentando espiar a sala que o professor bloqueava. — Mas o meu amigo Rony engoliu uma poção de amor por engano. — Será que o senhor poderia preparar um antídoto para ele? — Eu o levaria a Madame Pomfrey, mas é proibido ter artigos da gemelidade Weasley, e o senhor entende. — Perguntas embaraçosas. — Eu teria pensado que você fosse capaz de preparar um remédio em um minuto, Harry. — Um exímio preparador de poções como você, não? — Questionou Slughorn. — Ahn... Começou Harry meio distraído, porque Rony agora o cotovelava tentando forçar a entrada no aposento. — Bem, eu nunca preparei um antídoto para uma poção de amor, senhor. E até que eu acertasse, Rony poderia ter feito alguma coisa grave. — Por sorte, Rony escolheu esse momento para gemer. — Não estou vendo ela, Harry. — O professor está escondendo a Romilda? — A poção estava dentro da validade? — Perguntou Slughorn, examinando Rony com interesse profissional. — Ficam mais concentradas. — Sabe, quando guardadas por muito tempo. — Isso explicaria muita coisa, ofegou Harry, agora positivamente resistindo a Rony para não deixá-lo derrubar a Slughorn. — É aniversário dele, professor. Acrescentou o garoto em tom de súplica. — Ah, está bem. Entrem. — Ah, está bem. — Entrem, entrem, concordou Slughorn. — Tenho o que preciso aqui na bolsa. Não é um antídoto trabalhoso. Rony embarafostou pela porta do escritório superaquecido e supermobiliado de Slughorn. Tropeçou em um tamborete com bolas para os pés, recobrou o equilíbrio, agarrando Harry pelo pescoço e murmurou. — Ela não viu isso, não é? — Ela ainda não chegou, disse Harry, observando Slughorn abrir o estojo de poções e misturar umas pitadinhas disto e daquilo em um pequeno frasco de cristal. — Que bom! — exclamou Rony com fervor. — Como é que estou? — Bonitão! — respondeu Slughorn sem hesitar, entregando a Rony um copo de líquido claro. — Agora beba. É um tônico para os nervos, para mantê-lo calmo quando ela chegar. Sabe? — Genial! — falou Rony com ansiedade e engoliu ruidosamente o antídoto. Harry e Slughorn observaram. Por um momento Rony sorriu para ambos. Depois, aos poucos, o seu sorriso murchou e desapareceu, e foi substituído por uma expressão de total horror. — Então, voltou ao normal? — perguntou Harry, sorrindo. Slughorn deu uma risada discreta. — Obrigado, professor. — Não foi nada, meu rapaz. Não foi nada, disse Slughorn, enquanto Rony desmontava em uma cadeira próxima, aparecendo arrasado. — Um tônico é do que ele precisa. Continuou Slughorn. Agora ainda tem uma mesa repleta de bebidas. Tenho cerveja manteigada, tenho vinho. Tenho uma última garrafa de hidromel envelhecido em barril de carvário. — Hum, ia presenteá-la a Dumbledore no Natal. — É, bom. Sacude os ombros. Ele não pode sentir falta do que nunca recebeu. — Por que não abrimos agora para comemorar o aniversário do Sr. Weasley? Nada como uma boa bebida para curar as dores de um desapontamento amoroso. Ele riu de novo, e Harry o acompanhou. Esta era a primeira vez que ele se encontrava quase sozinho com Slughorn, desde a desastrosa tentativa de extrair do professor a lembrança verdadeira. Talvez se ele pudesse manter Slughorn de bom humor, talvez tomassem o suficiente hidromel envelhecido em carvalho. — Pronto. Aqui tem. Disse Slughorn, entregando a cada garoto uma taça de hidromel, antes de erguer a própria. — Bem, um ótimo aniversário para você, Ralph. — Rony — sussurrou Harry. Mas Rony, que não pareceu estar ouvindo o brinde, já viraram o hidromel de um gole. Transcorreu um segundo pouco mais que uma pulsação, em que Harry notou que havia alguma coisa terrivelmente errada, e Slughorn, pelo visto, não percebeu. — E que esta data se repita por muitos — Rony. Rony tinha deixado cair a taça. Fez menção de se levantar da cadeira e desmontou frouxamente, suas extremidades sacudindo descontroladas. Ele babava espuma e seus olhos saltavam das órbitas. — Professor — berrou Harry — faça alguma coisa. Slughorn, porém, parecia paralisado pelo choque. Rony se contorceu e engasgou. Sua pele começou a azular. — Que — mas — gaguejou Slughorn. Harry saltou por cima de uma mesinha abaixo, em direção ao estoque de poções. Tirou frascos e bolsinhas, enquanto o medonho ruído da respiração gorgolejante de Rony enchia a sala. Então Harry a encontrou. A pedra com aspecto de rim murcho que entregara Slughorn na aula de poções. Tornou a correr para juntos de Rony, abriu a boca e jogou dentro o bezoar. O amigo deu uma estremeção, um arquejo estertorante, e seu corpo ficou mole e imóvel. FIM DO CD DEZOITO CD DEZENOVE CAPÍTULO DEZENOVE CAMPANA DE ELFOS — Então, no geral, não foi um dos melhores aniversários do Rony, não é? — comentou Fred. Era noite. A ala hospitalar estava silenciosa, as cortinas fechadas, as luzes acesas. A cama de Rony era a única ocupada. Harry, Hermione e Gina estavam sentados à sua volta. Tinham passado o dia inteiro esperando do lado de fora das portas duplas, tentando espiar lá para dentro. Sempre que alguém entrava ou saía. Madame Panfrey só os deixara entrar às oito horas da noite. Fred e Jorge tinham chegado dez minutos depois. — Não foi bem assim que imaginávamos entregar nosso presente — disse Jorge. Sério, deixando um grande embrulho na mesa de cabeceira de Rony e se sentando ao lado de Gina. — É. Quando imaginamos a cena, ele estava consciente — confirmou Fred. — Estávamos em Hogsmeade esperando para fazer uma surpresa a ele — falou Jorge. — Vocês estavam em Hogsmeade? — admirou-se Gina erguendo a cabeça. — Estivemos pensando em comprar azoncos — respondeu Fred, triste. — Uma filial em Hogsmeade, sabe? — Mas não vai nos adiantar nada se vocês não tiverem mais permissão de sair nos fins de semana e comprar os nossos artigos. — Mas deixe isso para lá. Ele puxou uma cadeira ao lado de Harry e contemplou o rosto pálido de Rony. — Como foi exatamente o que aconteceu, Harry? O garoto tornou a contar a história que tinha a impressão de já ter repetido cem vezes a Dumbledore, a McGonagall, a Madame Pompfrey, Hermione, Gina. Então enfiei o bezoar na boca de Rony. A respiração dele melhorou um pouco. Slughorn correu para buscar ajuda. McGonagall e Madame Pompfrey apareceram e o trouxeram aqui para cima. — Acham que vai se curar. Madame Pompfrey diz que terá de ficar por aqui mais ou menos uma semana. Comanda a essência de arruda. — Caramba, foi sorte você ter se lembrado do bezoar — disse Jorge. — Caramba, foi sorte você ter se lembrado do bezoar — disse Jorge em voz baixa. — Soorte que tivesse um na sala — respondeu Harry, que gelava só de pensar no que teria acontecido se não tivesse conseguido obter a pedrinha. Hermione deu uma fungada quase inaudível. Tinha estado excepcionalmente quieto o dia todo. Tendo-se precipitado livre ao encontro de Harry à porta da ala hospitalar e exigido saber o que acontecera, ela praticamente não participara da discussão obsessiva entre Harry e Gina sobre o modo como Rony foi envenenado. Meramente se postaram ao lado deles, com os dentes cerrados e uma expressão de medo, até que finalmente receberam autorização para vê-lo. — Mamãe e papai sabem? — perguntou Fred e a Gina. — Eles já viram o Rony. Chegaram a uma hora. Estão no escritório de Dumbledore. Agora vão voltar logo. Houve uma pausa durante a qual todos ficaram observando Rony adormecido resmungar um pouco. — Então o veneno estava na garrafa? — perguntou Jorge em voz baixa. — Estava — respondeu Harry imediatamente. Não conseguia pensar em nada mais, e a oportunidade de retomar a discussão o deixava feliz. — Slugorn serviu o hidromel. Ele poderia ter posto alguma coisa na taça de Rony sem você ver. — Provavelmente. Mas por que Slugorn iria querer envenenar Rony? — Não faço a menor ideia — respondeu Fred, enrugando a testa. — Você acha que ele poderia ter trocado as taças por engano, querendo envenenar você? — Por que Slugorn iria querer envenenar Harry? — indagou Gina. — Não sei — replicou Fred. — Mas deve haver muita gente que gostaria de envenenar Harry, não? — O eleito e tudo mais. — Então você acha que Slugorn é um comensal da morte? — perguntou Gina. — Tudo é possível — respondeu Fred sombriamente. — Ele poderia estar dominado pela maldição Imperius — sugeriu George. — Ou poderia ser inocente — tornou Gina. — O veneno poderia estar na garrafa, caso em que provavelmente era destinado ao próprio Slugorn. — Quem iria querer matar Slugorn? — Dumbledore acha que Voldemort queria o apoio de Slugorn — disse Harry. — O professor esteve escondido durante um ano antes de vir para Hogwarts. — E? Ele pensou na lembrança que Dumbledore ainda não conseguia extrair dele. — E talvez Voldemort queira tirar Slugorn do caminho. — Talvez ache que ele pode ser valioso para Dumbledore. — Mas você disse que Slugorn tinha pensado em dar a garrafa a Dumbledore no Natal — Gina lembrou a Harry. — Então o envenenador poderia muito bem estar atrás de Dumbledore. — Então o envenenador não conhecia Slugorn muito bem — falou Hermione pela primeira vez em horas, com voz de quem pegaram forte e resfriado. — Qualquer um que conhecesse Slugorn saberia que havia grande probabilidade do professor guardar uma coisa gostosa daquela para si mesmo. — Hermione — crocitou Rony inesperadamente. Todos se calaram, observando, ansiosos, o que Rony estava fazendo. Mas, depois de resmungar as palavras incompreensíveis por um momento, ele simplesmente começou a roncar. As portas da enfermaria se escancararam, sobressaltando a todos. Hagrid entrou e se encaminhou para o grupo, sua cabeleira salpicada de chuva, o casaco de pelo de urso ondulando aos seus passos, um arco na mão, deixando no chão um rastro de pegadas lamacentas do tamanho de boias. — Passei o dia todo na floresta — ofegou. — Aragog piorou. Estive lendo para ele. Só me levantei para jantar agora há pouco. E a professora Sprout me contou o que aconteceu ao Rony. Como é que ele está? — Nada mal — respondeu Harry. — Dizem que vai ficar bom. — Somente seis visitas de cada vez — avisou Madame Pomfrey, saindo depressa de sua sala. — Com o Hagrid são seis — salientou Jorge. — Ah! — É! — concordou Madame Pomfrey que pelo jeito contara a Hagrid como várias pessoas diante de sua corbulência. Para disfarçar seu embaraço, ela correu a limpar as pegadas com a varinha. — Não acredito — disse Hagrid rouco, sacudindo a cabeça peluda enquanto olhava para Rony. — Simplesmente não acredito. Olha só ele deitado aí. Quem iria querer fazer mal a ele? — É justamente o que estamos discutindo — disse Harry. — Não sabemos. — Será que alguém poderia estar com raiva da equipe de Grifinória? — perguntou Hagrid ansioso. — Primeiro a Katia, agora o Rony. — Não consigo ver ninguém tentando liquidar uma equipe de quadribol — comentou Jorge. — O Woody teria acabado com os jogadores da Sonserina se não tivesse de pagar pelo crime — respondeu Fred, querendo ser justo. — Bem, acho que o motivo não é o quadribol, mas acho que é uma ligação entre os ataques — disse Hermione Baixinho. — Como é que você chegou a essa conclusão? — perguntou Fred. — Bem, primeiro os dois casos deviam ter sido fatais, mas não foram, embora tenham sido por pura sorte. — Por outro lado, nem o veneno, nem o colar parecem ter atingido a pessoa que deviam matar. — É claro — acrescentou ela pensativa — que, de certa forma, isto torna o mandante dos atentados ainda mais perigoso, porque parece que não se importa com o número de pessoas que lhe cuida até realmente chegar à sua vítima. — Antes que alguém pudesse reagir a essa afirmação algorenta, as portas tornaram-se abrir, e o casal Weasley entrou apressado na enfermaria. Em sua última visita, tinham apenas se assegurado de que Rony se recuperaria totalmente. — Agora, a senhora Weasley agarrou o Harry e lhe deu um abraço apertado. — Dumbledore nos contou como você salvou Rony com um bezoar — soluçou a bruxa. — Ah, Harry, o que podemos dizer? — Você salvou Gina, salvou Arthur, agora salvou Rony. — Não precisa — eu não — murmurou Harry sem jeito. — Parece que metade da nossa família lhe deve a vida. — Agora que paro para pensar, parece que metade da nossa família lhe deve a vida. — Falou o senhor Weasley com a voz embargada. — Bom, só o que posso dizer é que foi um dia de sorte para os Weasley, quando Rony resolveu sentar no seu compartimento, no expresso de Hogwarts, Harry. O garoto não soube o que responder, e quase se alegrou quando Madame Pomfrey tornou a ralhar com eles, porque só podiam permanecer seis visitas em torno da cama de Rony. Ele e Hermione se levantaram na mesma hora para sair, e Hagrid decidiu acompanhá-los, deixando Rony com a família. — É terrível — resmungou Hagrid. — O que me preocupa — continuou ele batendo. — Fechando a voz e espiando por cima do ombro. Harry, por precaução, verificou se Pihar se estaria no teto. — É quanto tempo Hogwarts pode continuar aberta se os garotos não param de ser atacados? — É a Câmara Secreta outra vez, não é mesmo? Vai haver pânico. Muitos pais vão tirar os filhos da escola. E quando a gente der pela coisa, o conselho diretor... Hagrid se calou enquanto o fantasma de uma mulher de longos cabelos passava serenamente por eles. — Então, retomou o que dizia num sussurro rouco. — O conselho diretor vai começar a falar e nos fechar para sempre. — Com certeza que não — contestou Hermione, preocupada. — Temos que ver do ponto de vista deles — replicou Hagrid, pesaroso. — Quero dizer, sempre foi meio arriscado mandar um garoto para Hogwarts, não acham? A gente espera que haja acidentes. — Centenas de bruxos de menor idade, trancados, juntos, mas tentativa de homicídio é outra coisa. Não admira que Dumbledore esteja aborrecido com o Snape? Hagrid parou de repente. E uma expressão de culpa que os garotos conheciam tão bem tornou-se visível acima da emaranhada barba negra. — Que? — perguntou Harold depressa. — Dumbledore está aborrecido com o Snape? — Eu nunca disse isso — protestou Hagrid, embora sua expressão de pânico não pudesse ser maior confirmação. — Olhem, como é tarde — eu já vou indo. — Já é quase meia-noite, eu preciso — Hagrid, por que Dumbledore está aborrecido com o Snape? — perguntou Harry em voz alta. — Shhh — disse Hagrid, parecendo ao mesmo tempo nervoso e zangado. — Não grite essas coisas, Harry. — Você quer que eu perca o meu emprego? — Não que eu ache que você se importaria, não é? — Agora que desistiu de estudar, trato das — não tente me fazer sentido culpado. Não vai funcionar — exclamou Harry energicamente. — O que foi que Snape fez? — Não sei, Harry. — Eu não devia nem ter ouvido. — Ah, bom. Eu ia saindo da floresta uma noite dessas e ouvia os dois conversando. — Bem, discutindo. Não quis chamar atenção para a minha pessoa, então meio que me escondi e tentei não ouvir. Mas foi uma... — Bem, foi uma discussão inflamada e foi difícil não ouvir. — E aí? — insistiu Harry enquanto o amigo arrastava os enormes pés pouco à vontade. — Bem, eu só ouvi Snape dizer que o Dumbledore contava com muita coisa e talvez ele, Snape, não quisesse continuar a... — O quê? — Não sei, Harry. Pareceu que o Snape estava se sentindo sobrecarregado. Foi só. Em todo caso, Dumbledore disse, sem rodeios, que ele tinha concordado em fazer alguma coisa e que era o assunto encerrado. Foi bastante firme com ele. E então ele falou algo sobre Snape fazendo investigações na casa dele, na Sonserina. — Bem, não vejo nada estranho nisso. Hagrid apressou-se a acrescentar enquanto Harry e Hermione trocavam olhares muito significativos. Todos os diretores de casa receberam ordem de investigar o caso do Collar. — É, mas Dumbledore não andou brigando com os outros, não é? Replicou Harry. — Olha, Hagrid torceu o arco nas mãos sem jeito. Ouviu-se um forte estalo de madeira e o arco se partiu em dois. — Eu sei o que você pensa do Snape, Harry. E não quero que entenda nessa história mais do que tem para entender. — Cuidado! — avisou Hermione bruscamente. Eles se viraram em tempo de ver a sombra de Argo Filch se avultar na parede às suas costas, antes que o homem, corcunda, de queixo trêmulo, aparecesse no canto do corredor. — Oho! — exclamou num chiado. — Fora da cama tão tarde? — Isto vai significar detenção. — Não vai, não, Filch. — Disse Hagrid secamente. — Eles estão comigo, não é mesmo? — E que diferença faz isso? — Perguntou Filch desaforado. — Pombas! — Sou professor, não é mesmo? — Seu aborto fofoqueiro! Retrucou Hagrid, irritando-se. Ouviu-se um sibilo agressivo à medida que Filch inchava de fúria. Madame Nora apareceu sem ninguém perceber e se enroscou sinuosa nos tornozelos macros do dono. — Vão andando! — diz Hagrid pelo canto da boca. Harry não precisou ouvir a segunda vez. Ele e Hermione saíram ligeiros, ouvindo os ecos da alteração de Hagrid e Filch às suas costas, enquanto corriam. Passaram por Pirraça antes de virarem para a torre da Grifinória. Mas o Poltergeist voava feliz em direção à fonte da gritaria, rindo e cantarolando. — Quando tem conflito e quando tem barulho, chamem o Pirraça e lhe dobra a confusão. A mulher gorda estava tirando um cochilo e não gostou de ser acordada, mas girou resmungando para permitir que os garotos entrassem na sala comunal. Felizmente, vazia e tranquila. Pelo visto, as pessoas ainda não sabiam o que ia acontecer a Rony. Harry sentiu um grande alívio. Já fora suficientemente interrogado aquele dia. Hermione lhe deu boa noite e foi para o dormitório das garotas. Harry, porém, ficou na sala e se isentou junto à ladeira, contemplando as brasas que iam apagando. Então Dumbledore discutia com Snape. Apesar de tudo o que disser a Harry, apesar de insistir que confiava inteiramente em Snape, perdera a paciência com ele. Achava que Snape não se empenhara o suficiente para investigar os alunos da Sonserina, ou talvez investigar um único aluno. Malfoy. Será que Dumbledore não queria que Harry fizesse uma tolice e resolvesse agir por conta própria? Por isso fingira que não havia fundamento nas suspeitas do garoto. Era plausível. Podia até ser que Dumbledore quisesse evitar que Harry se desviasse de suas aulas, ou de obter aquela lembrança de Slughorn. Talvez Dumbledore não achasse direito confiar suas suspeitas sobre professores adolescentes de dezesseis anos. Aí está você, Potter. Harry saltou assustado, empunhando a varinha. Estava certo de que não havia ninguém na sala comunal. Não estava preparado para ver um vulto colossal se erguer de repente de uma cadeira distante. Um olhar mais atento mostrou-lhe que era Córmaco MacLaggen. Estive esperando você voltar, disse MacLaggen, ignorando a varinha de Harry. Devo ter adormecido. — Olha, vi quando levaram o Weasley para a ala hospitalar hoje cedo. E, pelo jeito, não estará em condições de jogar a partida da semana que vem. Harry levou uns momentos para compreender o que MacLaggen estava dizendo. — Ah, certo, quadribol. Disse guardando a varinha no cos do jeans e passando a mão, cansado, pelos cabelos. — É, talvez ele não possa jogar. — Bem, então eu serei o goleiro, não é? — É. — É, presumo que sim. Não conseguia pensar em nenhum argumento em contrário. Afinal, MacLaggen fora. Sem dúvida, o segundo melhor nos testes. — Excelente. Disse MacLaggen, insatisfeito. — Então, quando vai ser o nosso treino? — Ah, quê? — Ah, haverá um amanhã à noite. — Ótimo. Escute aqui, Potter. Acho que devíamos ter uma conversa antes. — Tenho algumas ideias sobre estratégia que podem lhe ser úteis. — Certo, concordou Harry, sem entusiasmo. — Bem, você me fala amanhã, então. Estou muito cansado agora. A gente se vê. A notícia de que Rony foi envenenado se espalhou rapidamente no dia seguinte, mas não causou a mesma sensação do ataque a Katia. Aparentemente, as pessoas pensaram que poderia ter sido um acidente. E, considerando que ele estava na sala do professor de poções naquele momento e que recebera logo um antídoto, não acontecera realmente mal algum. De fato, os alunos da Grifinória, de um modo geral, se mostravam bem mais interessados num jogo iminente contra a Lufa-Lufa, porque muitos queriam ver Zacharias Smith, que era o artilheiro da equipe, receber um bom castigo pelos seus comentários durante a partida de abertura da temporada contra a Sonserina. Harry, no entanto, nunca estivera menos interessado em quadribol. Estava se tornando aceleradamente obcecado por Draco Malfoy. Ainda observando o mapa do Maroto, sempre que podia, ele, por vezes, saía do seu caminho para ir onde Malfoy estivesse, sem, contudo, encontrá-lo fazendo qualquer coisa fora do comum. E continuava a haver aqueles momentos inexplicáveis em que Malfoy simplesmente desaparecia do mapa. O garoto, porém, não teve muito tempo para refletir sobre o problema em face dos treinos de quadribol, dos deveres e do fato de que ele estava sendo perseguido aonde quer que fosse por Cormaco McLaggen e Lila Brown. Ele não conseguia decidir qual era o mais importuno. McLaggen despejava um fluxo constante de insinuações de que seria um goleiro titular melhor para a equipe do que Rony, e que agora que Harry o veria jogar regularmente, com certeza acabaria pensando o mesmo. Cormaco também gostava de criticar os outros jogadores e de fornecer a Harry esquemas detalhados de treinamento, forçando Harry, mais de uma vez, a lembrar-lhe quem era o capitão. A princípio, Lila ficara muito aborrecida que ninguém tivesse pensado em avisá-la de que Rony estava hospitalizado. Quero dizer, eu sou a namorada dele. Mas, infelizmente, ela resolvera perdoar a Harry este lapso de memória e estava preferindo manter com ele conversas frequentes e profundas sobre os sentimentos de Rony, uma experiência extremamente desconfortável que o garoto teria dispensado com prazer. — Olha, por que você não conversa com Rony sobre tudo isso? — perguntou Harry, depois de um interrogatório particularmente longo de Lila, que incluiu desde o que o Rony dissera sobre suas novas vestes até a opinião de Harry, se Rony estaria levando a sério o namoro dos dois. — Bem, eu faria isso, mas ele está sempre dormindo quando eu vou à enfermaria — respondeu Lila, impaciente. — É mesmo? exclamou Harry, surpreso, pois encontrará Rony completamente acordado todas as vezes em que estiver na ala hospitalar, muito interessado em saber notícias da discussão entre Dumbledore e Snape e instigar MacLagan, sempre que podia. Hermione Granger continuou visitando Rony, quis saber Lila inesperadamente. — Acho que sim. — Bem, eles são amigos, não é? respondeu Harry, constrangido. — Amigos? Não me faça rir — comentou Lila com desdém. Ela deixou de falar com Rony durante semanas quando ele começou a sair comigo. Mas imagino que queira reatar agora que ele se tornou tão interessante. — Você chama interessante alguém ser envenenado? — De qualquer modo, me desculpe, tenho de ir andando. — Aí vem MacLagan para falar de quadribol — disse Harry apressado, e se precipitou por uma porta lateral disfarçada de parede sólida, e desceu por um atalho que o levaria à aula de poções, onde, felizmente, nem Lila nem MacLagan poderiam segui-lo. Na manhã do jogo de quadribol contra Lufa-Lufa, Harry passou na aula hospitalar antes de seguir para o campo. Encontrou Rony muito agitado. Madel e Ponfrey não queriam deixá-lo ir de assistir ao jogo, achando que poderia perturbá-lo demais. — Então, como é que MacLagan está se saindo? Perguntou nervoso a Harry, aparentemente esquecido de que já fizeram a mesma pergunta duas vezes. — Já lhe disse — respondeu Harry pacientemente — ele poderia ser um goleiro de primeira linha e, ainda assim, eu não iria querer ele na equipe. Ele não para de dizer a todo mundo o que fazer. Acha que poderia jogar em qualquer posição melhor do que a gente. — Mal posso esperar para me livrar dele. — E, por fararem se livrar de pessoas — acrescentou Harry, levantando-se e apanhando sua firebolt — quer parar de fingir que está dormindo quando a Lila vem visitar você? — Ela é outra que está me deixando maluco. — Ah — exclamou Rony sem graça — tudo bem. — Se você não quer mais namorar, é só dizer a ela. — É, bem, não é tão fácil, não é? Rony fez uma pausa. — Hermione vai passar aqui antes do jogo? — acrescentou o displicente. — Não. — Ela já foi para o campo com a Gina. — Ah — tornou Rony, parecendo deprimido. — Certo. — Bem, boa sorte. Espero que você dê uma surra no Macla... — Quero dizer, no Smith. — Vou tentar — disse Harry, levando a vassoura no ombro. — A gente se vê depois do jogo. Ele saiu apressado pelos corredores desertos. A escola inteira estava lá fora, ou sentada no estádio ou a caminho. Harry foi espiando pelas janelas ao passar, tentando avaliar quanto vento iam enfrentar. Quando um barulho mais à frente chamou sua atenção, ele viu Malfoy andando em sua direção em companhia de duas garotas, ambas com ar de contrariedade e raiva. Malfoy parou imediatamente a ouvir Harry, então soltou uma risada curta e seca, e continuou a andar. — Aonde é que você vai, quis saber, Harry? — Aonde é que você vai, quis saber, Harry? — É, vou mesmo lhe dizer, Potter, porque é da sua conta. — Debochou Malfoy. — É melhor você correr. Devem estar esperando o capitão eleito, o rapaz que fez gol, ou sei lá qual é o nome que lhe dão ultimamente. Uma das garotas riu. Contrafeita. Harry encarou-a. Ela corou. Malfoy passou por Harry, e ela e a amiga o seguiram quase correndo. Viraram num canto e desapareceram de vista. Harry ficou pregado ali, observando-os desaparecer. Isto era de enfurecer. Estava em cima da hora para chegar ao estádio em tempo e vir a Malfoy, rondando pelos corredores, enquanto o restante da escola estava ausente. A melhor chance que Harry tiver até o momento para descobrir o que Malfoy andava fazendo. Os segundos silenciosos passaram lentos, e Harry continuou onde estava, paralisado, olhando para o lugar onde vira Malfoy desaparecer. — Aonde é que você andou? — indagou Gina quando Harry entrou. — Aonde é que você andou? — indagou Gina quando Harry entrou correndo no vestiário. A equipe inteira estava uniformizada e pronta. Colt e Peaks, os batedores, balançavam os bastões nervosamente contra as pernas. — Encontrei Malfoy — respondeu ele em voz baixa, enquanto enfiava as vestes vermelhas pela cabeça. — E daí? — E daí? Eu queria saber por que ele estava no castelo com duas garotas, enquanto todo mundo está aqui embaixo. E isso faz diferença agora? — Bem, provavelmente não vou descobrir, não é mesmo? — respondeu ele, apanhando a Fairy Boat e endireitando os óculos. — Annie, vamos. E sem dizer mais nada, entrou em campo sob vaias e aplausos ensurdecedores. Ventava pouco. As nuvens estavam esgarçadas. A intervalos deixavam passar lampejos ofuscantes de sol. — Condições enganosas — disse McLaguen para estimular a equipe. — Colt, Peaks, vocês terão que voar, evitando o sol, para eles não verem vocês se aproximando. — Eu sou o capitão, McLaguen. Pare de dar instruções — exclamou Harry, irritado. — Vai logo para junto das balizas. Quando McLaguen se afastou, Harry se dirigiu a Colt e Peaks. — Procurem realmente voar, evitando o sol — repetiu para os jogadores de má vontade. Harry apertou a mão do capitão da Lufa-Lufa e, quando Madame Rowe o captou, deu impulso e levantou o voo, ganhando uma altitude maior do que o resto da equipe, para sobrevoar os limites do campo à procura do pomo. Se conseguisse agarrá-lo bem cedo, talvez pudesse voltar ao castelo, apanhar o mapa do maroto e descobrir o que Malfoy estava fazendo. — E lá vai Smith da Lufa-Lufa, levando a goles! — Ecoou uma voz sonhadora pelos terrenos de Hogwarts. — Da última vez foi ele quem narrou o jogo. — É claro. E Gina Weasley colidiu com o pódio. — Provavelmente de propósito. — Ou assim me pareceu. — Smith foi muito grosseiro nos comentários sobre a Grifinória. Imagino que esteja arrependido agora que tem de enfrentar a equipe da casa. — Ah! Olhem! Ele perdeu a posse da goles! Gina roubou-a dele! Gosto dela! É muito boa! Harry olhou admirado para o pódio do locutor. De certo, ninguém com o juízo perfeito deixaria Luna Lovegold narrar o jogo. Mas, mesmo ali do alto, não havia como confundir aqueles longos cabelos louros sujos, nem aquele colar de rolhas de cerveja manteigada. Ao lado de Luna, a professora McGonagall parecia meio constrangida, como se de fato estivesse refletindo sobre tal escolha. — Mas agora aquele grandalhão da lufa-lufa tirou a goles de Gina. Não estou conseguindo lembrar o nome dele. É alguma coisa parecida com um Bibble? — Não. — Buggins. — É Cadwallader! — exclamou a professora McGonagall em voz alta ao lado de Luna. A multidão riu. Harry correu os olhos ao redor procurando o pomo. Nem sinal. Instantes depois, Cadwallader marcou. McGonagall estiver aos berros, criticando Gina por perder a posse da goles e, em consequência, não vir a grande bola vermelha passar voando por sua orelha direita. — McGonagall, quer prestar atenção no que você devia estar fazendo e deixar os outros em paz? berrou Harry, dando meia volta para ficar de frente para o seu goleiro. — Grande exemplo você está dando! gritou McGonagall em resposta, a cara vermelha de fúria. E Harry Potter agora está discutindo com o seu goleiro, irradiou Luna calmamente, enquanto as torcidas da Lufa-Lufa e da Sonserina, entre os espectadores, aplaudiam e vaiavam. — Acho que isso não vai ajudá-lo a localizar o pomo, mas talvez seja um estratagema bem sacado. Xingando e enraivecido, Harry tornou a girar e recomeçou a contornar o campo, varrendo o céu à procura de um sinal da bolinha de ouro alada. Gina e Demeusa marcaram cada uma o seu gol, dando a torcida vermelho e ouro lá embaixo, um motivo para se alegrar. Claudio Ollader tornou-o a golear, empatando o placar. Mas Luna não pareceu notar. Narrava como se não tivesse interessado em detalhes mundanos como o marcador. E todo o tempo tentava chamar a atenção da multidão para nuvens de formas curiosas e a possibilidade de Zacharias Smith, que até o momento não conseguira manter a posse da goles por mais de um minuto e estar sofrendo de uma doença chamada fiascurgia. — Setenta e quarenta para Lufa-Lufa! — anunciou a professora McGonagall ao megafone de Luna. — Já? — exclamou Luna, distraída. — Ah, vejam! O goleiro da Grifinória arrancou o bastão de um dos batedores. Harry se virou no ar. De fato, McGonagall, por razões que só ele sabia, tiraram o bastão de Pix, e parecia estar demonstrando como bater um balaço em casa do Ollader, que se aproximava. — Quer devolver o bastão dele e voltar às balizas? Reagiu Harry, voando em direção a McGonagall, exatamente na hora em que ele golpeava com ferocidade um balaço e errava o alvo. Uma dor nauseante de cegar. Um ampejo. Gritos distantes. E a sensação de despencar por um longo túnel. Quando recuperou os sentidos, Harry se viu deitado em uma cama extraordinariamente quente e confortável, olhando para um lampião no alto, que projetava um círculo de luz dourada no teto escuro. Harry ergueu a cabeça desajeitado. À sua esquerda estava alguém de sardas e cabelos ruivos que lhe pareceu familiar. — Que bom que veio me visitar! Disse Rony, rindo. Harry piscou os olhos e olhou ao redor. Claro, encontrava-se na área hospitalar. O céu lá fora estava azul anil, raiado de vermelho. O jogo devia ter acabado havia horas. Tal como a esperança de encurralar Malfoy. Sua cabeça parecia estranhamente pesada. Ele ergueu a mão e sentiu um turbante compacto de bandagens. — O que aconteceu? — Fratura no crânio, respondeu Madame Pompfrey, aproximando-se enérgica e obrigando-o a deitar de novo nos travesseiros. — Não precisa se preocupar. Emendei tudo na hora, mas vou mantê-lo aqui até amanhã. Você não deve fazer maiores esforços por algumas horas. — Não quero ficar aqui até amanhã, respondeu Harry aborrecido, sentando-se e atirando as cobertas para longe. Quero achar o McLaggen e matar ele. — Eu creio que se o se enquadra entre maiores esforços, disse Madame Pompfrey, empurrando-o com firmeza na cama e erguendo sua varinha ameaçadoramente. — Você vai ficar aqui até que eu lhe dê alta, Potter. — Ou chamarei o diretor. A bruxa voltou depressa para sua sala e Harry afundou nos travesseiros espumando. — Você sabe de quanto perdemos? Perguntou a Rony entre os dentes. — Bem, sei, respondeu Rony. — Bem, sei, respondeu Rony em tom de quem pede desculpas. O placar final foi 320 a 70. — Bem, sei, respondeu Rony em tom de quem pede desculpas. O placar final foi 320 a 60. — Genial, exclamou Harry com ferocidade. — Realmente genial. Quando eu pegar o McLaggen... — Você não quer pegar o McLaggen. Ele é do tamanho de um trasco, argumentou Rony. Pessoalmente sou mais a favor de azarar ele com aquele feitiço do príncipe, na unha do pé. De qualquer modo, quem sabe o resto da equipe já tenha cuidado dele quando você sair daqui. Ninguém ficou feliz. Havia uma nota mal contida de alegria na voz de Rony. Harry percebeu que ele estava simplesmente vibrando, que o McLaggen tivesse metido os pés pelas mãos. Harry ficou ali, contemplando o retário de luz do teto. Sua cabeça recém-emendada não estava exatamente dolorida, mas parecia sensível sob aquelas bandagens. — Ouvia a narração da partida daqui, disse Rony. A voz trêmula de riso. — Espero que seja sempre a luna comentada aqui para frente. Fiascurgia. Harry, no entanto, continuava zangado demais para achar muita graça na situação, e pouco depois Rony parou de rir. — Gina veio fazer uma visita quando você estava inconsciente, disse ele depois de uma longa pausa, e, instantaneamente, a imaginação de Harry disparou, montando uma cena em que Gina, chorando sobre o seu corpo sem vida, confessava sentir uma forte atração por ele enquanto Rony os abençoava. — Ela acha que você chegou em cima da hora para o jogo. — O que aconteceu? — Você saiu daqui bem cedo. — Ah, começou o Harry, enquanto a cena implodia em sua mente. — É, bem, eu vi Malfoy se esgueirando pelo corretor com duas garotas que pareciam não estar querendo acompanhar dele. E esta é a segunda vez que ele dá um jeito de não estar no estádio com o resto da escola. — E ele também faltou ao último jogo, lembra? — suspirou o Harry. — Eu gostaria de ter seguido o Malfoy, já que o jogo foi um fiasco. — Não seja idiota, replicou Rony com respidez. — Você não podia faltar a um jogo de quadribol só para seguir o Malfoy. — Você é o capitão. — Quero saber o que ele anda fazendo, e não me diga que isso é coisa da minha imaginação. Não depois da conversa que escutei entre ele e o Snape. — Eu nunca disse que você estava imaginando coisas. — Erguendo-se sobre um cotovelo. — E franzindo a testa para Harry. — Mas não existe regra que diga que somente uma pessoa de cada vez pode tramar coisas neste lugar. — Você está ficando meio obcecado pelo Malfoy. — Quero dizer, pensar em faltar um jogo só para seguir o cara? — Quero apanhar o Malfoy com a mão na massa. — Respondeu Harry, frustrado. — Quero dizer, onde é que ele vai quando desaparece do mapa? — Não sei. — Hogsmaid? Sugerei o Rony, obcejando. — Nunca o vi andando por nenhuma passagem secreta no mapa. Aliás, achei que todas estavam sendo vigiadas agora, não? — Bem, então não sei. — Fez-se silêncio entre os dois. Harry ficou olhando para o círculo de luz no alto, refletindo. Se ao menos ele tivesse o poder de Rufus Gringeor, poderia mandar seguir Malfoy. Mas, infelizmente, não tinha uma sessão de aurores sob seu comando. Ele pensou por um breve instante em montar alguma coisa com AAD. Mas, de novo, haveria problema de darem por falta dos alunos nas aulas. Afinal, a maioria deles tinha horários apertados. Ouviu-se um ronco vindo da cama de Rony. Passado um tempo, Madame Ponfrey saiu de sua sala, desta vez trajando um grosso roupão. Era mais fácil fingir que estava dormindo. Harry virou para o lado e ouviu as cortinas se fecharem quando a bruxa acenou com a varinha. As luzes diminuíram e ela voltou à sua sala. Ele ouviu o clique da porta ao fechar e entendeu que ela se recolhera. Esta, refletiu Harry no escuro, era a terceira vez que o traziam para a ala hospitalar por conta de um acidente de quadribol. Da última vez ele caíria da vassoura por causa da presença dos dementadores em torno do campo. E, da vez anterior, perder a todos os ossos do braço pela incompetência incurável do professor Lockhart. Fora de longe o seu acidente mais doloroso. Ele se lembrou da agonia de restaurar todos os ossos do braço em uma noite. Um mal-estar que só fez aumentar com a chegada de um visitante inesperado no meio da... Harry se sentou de repente, o coração batendo forte, o turbante de bandagens enviesado. Finalmente encontraram a solução. Havia uma maneira de seguir Malfoy. Como eu podia ter esquecido? Por que não pensaram nisso antes? Mas a questão era como chamá-lo? Como se fazia isso? Em voz baixa, hesitante, Harry falou para a noite. Monstro! Ouviu um forte estalo e o ruído de guinchos e pés arrastados encheram a enfermaria. Rony acordou com um ganido. Aqui está! Harry apontou a varinha depressa para a porta da sala da Madame Ponfrey e murmurou, abafiado, para impedir que ela viesse correndo. Então, ele se arrastou até os pés da cama para ver melhor o que estava acontecendo. Dois elfos domésticos estavam embolados no chão no meio da enfermaria. Um usava um pullover, castanho avermelhado, que encolhera, e vários gorros de lã. O outro, um trapo velho e imundo preso nos quadris como uma tanga. Ouviu-se, então, mais um estalo e pirraça. O poltergeist apareceu sobrevoando os elfos engalfinhados. — Eu estava assistindo, Potter! Disse indignado a Harry, apontando para os lutadores, e em seguida soltou uma grande gargalhada. — Olha essas criaturinhas brigando! Mordidinha, morrinho! — Monstro! Não vai insultar Harry Potter na frente de Dobby! — Não vai, não! Ou Dobby vai fechar a boca dele! Escamou Dobby com a voz muito aguda. — Chutinho, arranhãozinho! — exclamou Pirraça. — Alegre! Agora tirando pedaços de giz nos elfos para enraivecê-los. Torcidinha, cutucadinha! — Monstro dirá o que quiser sobre o senhor dele. — Ah! Dirá! E que senhor ele tem? Um amigo nojento de sangues ruins. — Ah! O que diria a pobre senhora do monstro? — Exatamente o que a senhora do monstro diria, ninguém chegou a saber, porque naquele instante, Dobby meteu o punho nodoso na boca de monstro, fazendo saltar metade dos seus dentes. Harry e Rony pularam de suas camas e separaram os elfos, embora eles continuassem tentando chutar e esmurrar um ao outro, incentivados por Pirraça, que dançava em torno do Lampião aos guinchos. — Enfia os dedos no nariz dele, tira sangue e arranca as orelhinhas dele. Harry apontou a varinha para Pirraça e disse — Trava a língua! Pirraça levou as mãos à garganta, engoliu-o seco e saiu voando da enfermaria, fazendo gestos obscenos, mas sem fala, porque sua língua acabara de grudar no céu da boca. — Legal esse! Aprovou Rony, erguendo Dobby no ar para impedir que suas pernas agitadas continuassem a atingir o monstro. — Mais um dos feitiços do príncipe, não é? — É. — Confirmou Harry, torcendo o braço fino de um monstro com uma chave de braço. — Certo. Proíbo você de lutar com Dobby. Dobby, eu sei que não posso lhe dar ordens. Dobby é um elfo doméstico livre e pode obedecer a quem lhe quiser. E Dobby fará tudo o que Harry Potter quiser, disse o elfo, as lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto enrugado e pingando no suéter. — Ok. Disse Harry. — Ok, então, disse Harry. E ele e Rony soltaram os elfos que caíram ao chão, mas não continuaram a lutar. — O senhor me chamou? — Croscitou o monstro, fazendo uma profunda reverência a Harry. Ao mesmo tempo que seu olhar lhe desejava claramente uma morte dolorosa. — É, chamei, disse Harry, olhando de relance para a porta de Madame Pomfrey, para verificar se o abafiato continuava fazendo efeito. Não vi o sinal de que ela tivesse ouvido a agitação. — Tenho uma tarefa para você. — Monstro fará o que seu senhor mandar. E fez uma curvatura tão profunda que seus lábios quase tocaram os dedos de seus pés nodosos. — Porque monstro não tem opção, mas monstro sente vergonha de ter um senhor assim. — Ora se tem. Dobby fará a tarefa a Harry Potter. Kinchou Dobby, seus olhos do tamanho de bolas de tênis, ainda amarejados de lágrimas. Dobby se sentiria honrado de ajudar Harry Potter. — Pensando bem, seria melhor que os dois fizessem, disse Harry. — Ok, então. Quero que sigam o Draco Malfoy. Sem dar atenção à expressão de simultânea surpresa e exasperação no rosto de Rony, ele continuou. — Quero saber aonde ele vai, com quem se encontra e o que faz. Quero que o sigam vinte e quatro horas por dia. — Sim, Harry Potter, concordou Dobby imediatamente, seus olhos brilhando de excitação. — E se Dobby errar, Dobby se atirará da torre mais alta, Harry Potter. — Não precisará fazer nada disso, apressou-se Harry a dizer. — O senhor quer que eu siga o mais jovem dos Malfoy? — crucitou o monstro. — O senhor quer que eu espione o sobrinho-neto de sangue puro da minha antiga senhora? — Esse mesmo, disse Harry, prevendo um grande perigo e decidido a impedi-lo imediatamente. — E você está proibido de avisar a ele, monstro, ou mostrar a ele o que está fazendo, ou falar com ele, ou escrever mensagens para ele, ou entrar em contato com ele de alguma forma, entendeu? Harry pensou perceber que monstro se esforçava para encontrar uma aprecha nas instruções que acabaram de receber, e aguardou. Após alguns momentos, e para a grande satisfação de Harry, monstro se curvou e disse com armagurado rancor. — O senhor pensa em tudo, e monstro tem de obedecer, mas monstro preferia muito mais ser servo do rapaz Malfoy. Ah, isto ele preferia. — Então está acertado. Quero receber relatórios regularmente, mas verifiquem se estou sozinho quando vieram me procurar. Rony e Hermione são de confiança, e não comentem com ninguém o que estão fazendo. Colem em Malfoy como se fossem adesivos para remover verrugas. Fim do CD 19 CD 20 Capítulo 20 O Pedido de Lord Voldemort Harry e Rony deixaram a aula hospitalada bem cedo, na manhã de segunda-feira, com a saúde perfeita, graças aos cuidados de Madame Pomfrey, prontos para gozar dos benefícios de terem sido, respectivamente, fraturado e envenenado. E, o que era melhor, Hermione reatar a amizade com Rony. A garota chegou a acompanhá-los quando desceram para o café da manhã, trazendo a notícia de que Gina tinha discutido com Dino. O animal, adormecido no peito de Harry, instantaneamente ergueu a cabeça e farejou o ar, esperançoso. — E qual foi o motivo da discussão? — perguntou ele, tentando parecer desinteressado, quando entraram por um corredor deserto do sétimo andar, exceto por uma garotinha que estava examinando uma tapeçaria com trascos usando tutus. — Ela fez uma cara de terror ao ver os sistanistas se aproximarem e deixou cair apesar da balança que estava carregando. — Tudo bem — disse Hermione, gentilmente, correndo para ajudá-la. — Veja — e tocou a balança partida com a varinha, dizendo — Reparo. A garota não agradeceu. Continuou pregada no chão enquanto eles passavam, acompanhando com o olhar o grupo desaparecer de vista. Rony virou a cabeça para espiá-la. — Juro que cada dia elas estão ficando menores — comentou. — Esqueça a garota — disse Harry, um pouco impaciente. — Por que foi que... — Esqueça a garota — disse Harry, um pouco impaciente. — Por que foi que Gina e Dino brigaram, Hermione? — Ah, Dino estava rindo de uma claga em ter acertado aquele balaço em você — respondeu Hermione. — Deve ter sido engraçado — comentou Rony sensatamente. — Não foi nada engraçado — replicou Hermione, indignada. — Foi horrível. E se Colt e Pix não tivessem agarrado o Harry, ele poderia ter se machucado seriamente. — É. — Bom, Gina e Dino não precisavam ter rompido o namoro por causa disso — tornou Harry. — Ainda tentando parecer desplicente. — Ou eles continuam juntos? — Continuou. — Mas por que você está tão interessado? — Perguntou Hermione, lançando a Harry em um olhar penetrante. — Não quero ver a equipe de quadribol bagunçar outra vez — apressou-se a justificar. Mas Hermione continuou desconfiada e ele sentiu um grande alívio quando uma voz às suas costas gritou — Harry — dando-lhe uma desculpa para virar as costas para ela. — Ah, oi, Luna. — Fui procurar você na aula hospitalar — disse Luna, vasculhando a mochila. — Mas disseram que você já tinha saído. Ele empurrou nas mãos de Rony uma coisa que parecia uma cebola verde, um grande chapéu de cobra e uma bolata de outra coisa que lembrava argila absorvente para caixa de dejetos de gatos. E, por fim, tirou um pergaminho meio sujo que entregou a Harry. — Mandaram-lhe entregar isto. Era um rolinho de pergaminho no qual Harry reconheceu imediatamente outro convite para uma aula com Dumbledore. — Hoje à noite — informou ele a Rony e Hermione, quando abriu o pergaminho. — Legal a sua narração de um último jogo — disse Rony à Luna, quando ela pegou de volta a cebola verde e o chapéu de cobra e a argila. A garota deu um sorriso indefinido. — Você está caçoando de mim, não é? — Todo mundo disse que foi péssima. — Não, estou falando sério — replicou Rony com sinceridade. — Não me lembro de ter gostado... — Não, estou falando sério — replicou Rony com sinceridade. — Não me lembro de ter gostado tanto de uma narração. — A propósito, que isso? — acrescentou orguendo a tal cebola à altura dos olhos. — Ah, é raiz de cuia — disse ela devolvendo a argila e o cogumelo à sua mochila. — Pode ficar com ela se quiser. Tenho muito. É excelente para a gente se proteger das... de latex vorazes. E ela se afastou, deixando Rony ainda segurando a raiz cuia na mão e rindo. — Sabe, ela acabou me conquistando, aluna — comentou ele quando recomeçaram a andar para o salão principal. — Sei que é maluca, mas é no bom... Ele parou repentinamente de falar. Lila Brown estava parada ao pé da escada, com um ar tempestuoso. — Oi? — cumprimentou Rony, nervoso. — Vamos — murmurou Harry para Hermione. E eles deixaram os dois para trás depressa, mas não sem antes ter ouvido Lila dizer. — Por que você não me avisou que estava saindo hoje? E por que ela estava com você? Rony parecia esquivo e aborrecido quando chegou para tomar café meia hora mais tarde. E, embora sentasse com Lila, Harry não os viu trocar em uma única palavra à mesa. Hermione agia como se estivesse indiferente à cena. Mas, uma ou duas vezes, Harry percebeu um inexplicável ar de riso perpassar o seu rosto. Durante todo aquele dia, ela pareceu particularmente bem-humorada. E, à noite, na sala comunal, ela até consentiu em dar uma lida, em outras palavras, terminar de escrever, no trabalho de herbologia de Harry. Coisa que se recusara terminantemente a fazer até então, porque sabia que Harry deixaria Rony copiar seu trabalho. — Valeu, Hermione — disse Harry, dando-lhe uma palmadinha apressada nas costas, ao mesmo tempo em que consultava o relógio e constatava que já eram quase oito horas. — Escute, tenho de correr ou vou chegar atrasado à aula do Dumbledore. Ela não respondeu, apenas cortou algumas frases menos adequadas com um ar cansado. Harry, rindo, passou rápido pelo buraco do retrato e saiu em direção à escritória do diretor. A gárgula saltou para o lado ao ouvir falar em bombas de caramelo. E Harry, subindo a escada de dois em dois degraus, bateu na porta na hora em que o relógio marcou oito horas. — Entre — falou Dumbledore. — Mas quando Harry estendeu a mão para empurrar a porta, ela foi escancarada pelo lado de dentro. À sua frente estava a professora Trilana aí. — Ah, ah — exclamou ela, apontando dramaticamente para Harry, e piscando os olhos por trás das lentes que aumentavam seus olhos. — Então, esta é a razão por que foi expulsa sem a menor cerimônia de seu escritório, Dumbledore? — Minha cara Sibila — respondeu o diretor ligeiramente exasperado — não é uma questão de expulsá-la sem a menor cerimônia, de lugar algum. — Harry tem uma hora marcada comigo, e realmente acho que já terminamos a nossa conversa. — Muito bem — retrucou a professora Trilana aí — profundamente magoada. — Se você não quer banir o pangaré usurpador, então seja. Talvez eu encontre uma escola onde os meus talentos sejam melhor apreciados. — Ela passou por Harry e desapareceu pela escada em espiral. Eles a ouviram tropeçar na escada, e Harry imaginou que tivesse tropeçado em um dos seus longos chales. — Por favor, feche a porta e sente, Harry — ordenou Dumbledore com a voz cansada. O garoto obedeceu, reparando ao sentar na cadeira habitual à frente da escrivaninha, que a pinceira estava mais uma vez entre os dois, bem como dois frasquinhos de cristal em que giravam lembranças. — Então a professora Trilana aí continua infeliz porque Firenze está dando aulas? — perguntou Harry. — Continua — respondeu Dumbledore. — A adivinhação está me saindo uma disciplina bem mais complicada do que pude prever, uma vez que eu mesmo nunca estudei. Não posso pedir a Firenze para retornar à floresta, onde agora ele é um proscrito. Nem posso pedir a Sibila Trilana aí para sair. Aqui entre nós, ela não faz ideia do perigo que correria fora do castelo. — A professora não sabe, e acho que não seria prudente esclarecer que foi ela quem fez a profecia sobre você e Voldemort. Entende? Dumbledore deu um grande suspiro e disse — Mas vamos esquecer os meus problemas com os professores. Temos assuntos bem mais importantes a discutir. — Primeiro, você cumpriu a tarefa que lhe dei ao concluirmos a nossa aula anterior? — Ah — respondeu Harry, pego de surpresa. Com as aulas de aparatação e o quadribol e o envenenamento de Rony e a fratura da própria cabeça, além da determinação em descobrir o que Draco Malfoy andava fazendo, ele quase se esquecera da lembrança que Dumbledore tinha lhe pedido que extraísse do professor Slugorn. — Bem, falei com o professor Slugorn sobre a lembrança no final da aula de poções, senhor, mas ele não quis me dar. Fez-se um breve silêncio. — Entendo — respondeu por fim Dumbledore, fitando-o por cima dos oclinhos de meia lua e dando a Harry a habitual sensação de que estava sendo radiografado. — E você acha que dedicou todos os seus esforços à questão? Que exerceu toda a sua enorme inventividade? Que não deixou de explorar nenhuma possibilidade em sua busca para recuperar a lembrança? — Bem — Harry procurou ganhar tempo sem saber o que responder. Sua única tentativa de obter a lembrança pareceu-lhe, de repente, embaraçosamente medíocre. — Bom, no dia em que Rony tomou a poção do amor por engano, eu o levei ao professor Slugorn. Pensei que talvez se deixasse o professor de muito bom humor e isso deu resultado — perguntou Dumbledore. — Bem, não, senhor, porque Rony foi envenenado, o que naturalmente o fez esquecer completamente a tentativa de recuperar a lembrança. — Eu não teria esperado outra atitude, enquanto o seu melhor amigo corria perigo. Mas uma vez que ficou claro que o senhor Weasley ia se recuperar totalmente, eu teria esperado que você retomasse a tarefa que lhe dei. Pensei que tivesse deixado muito clara a importância daquela lembrança. De fato, fiz tudo o que pude para convencê-lo de que essa é a lembrança mais crucial e que sem ela estaremos perdendo nosso tempo. Uma sensação quente e incômoda de vergonha espalhou-se da cabeça aos pés de Harry. Dumbledore não erguera a voz, nem sequer falara aborrecido, mas Harry teria preferido que gritasse. Este frio desapontamento era pior do que qualquer outra coisa. — Senhor — disse ele, meio desesperado — não é que eu não tenha me importado, nem nada, é só que tive outras... outras coisas... outras coisas na cabeça? Dumbledore concluiu a frase para ele. — Entendo. Os dois ficaram novamente em silêncio, o mais constrangedor de sua vivência com o diretor, por assim dizer. O silêncio parecia se prolongar indefinidamente, pontuado apenas pelos breves roncos que vinham do retrato de Armando de P. No alto da parede, às costas de Dumbledore, Harry se sentiu estranhamente pequeno, como se tivesse encolhido um pouco desde que entraram na sala. Quando não conseguiu mais aguentar, ele disse... — Professor Dumbledore, lamento sinceramente. Eu devia ter me esforçado mais, devia ter compreendido que o senhor não me impediria isso se não fosse realmente importante. — Obrigado por dizer isso, Harry. Falou Dumbledore em voz baixa. Posso então esperar que de hoje em diante você dará ao assunto maior a prioridade? Não fará muito sentido nos reunirmos depois desta noite, a não ser que tenhamos aquela lembrança. — Pode sim, senhor. Obterei a lembrança. Disse Harry honestamente. — Então, por hora, não falaremos mais nisso. Disse o diretor mais brantamente. Continuaremos a nossa história do ponto em que paramos. — Você lembra onde foi? — Lembro, sim. Respondeu Harry prontamente. — Voldemort matou o pai e os avós e fez parecer que o culpado era o seu tio Morfino. Voltou então a Hogwarts e perguntou... — Perguntou ao professor Slughorn a respeito das horcruxes. Murmurou envergonhado. — Muito bem. Agora você lembra... — Eu espero que sim. — De que falei logo no início das nossas reuniões que entraríamos no terreno da adivinhação e da especulação, certo? — Sim, senhor. Até aqui espero que concorde. Mostrei-lhe fontes razoavelmente seguras para as minhas deduções sobre os passos de Voldemort até os dezessete anos. Harry concordou com a cabeça. — Agora, no entanto, Harry, as coisas se tornam mais obscuras e estranhas. Se foi difícil encontrar indícios sobre o garoto riddle, tem sido quase impossível encontrar quem se dispõe a se lembrar do homem Voldemort. — De fato, duvido que haja um único ser vivente, além dele mesmo, que possa nos fornecer um relato completo de sua vida, desde que deixou o Hogwarts. Contudo, tenho duas últimas lembranças que gostaria de partilhar com você. Dumbledore indicou os dois frasquinhos de cristal que refugiam ao lado da penceira. Depois, gostaria muito de saber se você achar prováveis as conclusões que extraí dessas lembranças. A ideia de que Dumbledore desse tanto valor à sua opinião fez Harry se sentir mais profundamente envergonhado de não ter se desencumpido da tarefa de recuperar a lembrança sobre a Horcrux. E ele se meteu na cadeira, constrangido, quando o diretor ergueu o primeiro dos dois frascos para examiná-lo contra a luz. — Espero que você não esteja cansado de mergulhar nas lembranças de outras pessoas, porque estas duas são curiosas. A primeira vem de uma elfo doméstica muito velha, chamada Hockey. Antes de vermos o que ela presenciou, preciso resumir rapidamente como foi a saída de Lord Voldemort de Hogwarts. Ele concluiu o sétimo ano da escola como seria de esperar, tendo obtido nota máxima em cada exame que prestou. Em sua volta, os colegas de turma estavam decidindo que empregos iriam procurar quando deixassem a escola. Quase todos esperavam feitos espetaculares de Tom Hiddle, monitor, monitor-chefe, ganhador do prêmio especial por serviços prestados à escola. Sei que vários professores, entre eles e Slugone, sugeriram que ele entrasse para o Ministério da Magia. Se ofereceram para marcar entrevistas, apresentarem-lhe contatos úteis. — Voldemort recusou todos os oferecimentos. Pouco depois, os professores souberam que ele estava trabalhando na Borgen e Burks. — Na Borgen e Burks? — repetiu Harry, atordoado. — Na Borgen e Burks? — confirmou Dumbledore calmamente. — Acho que você entenderá as atrações que o lugar lhe oferecia quando entrarmos na lembrança da Hockey. Esta, porém, não foi a primeira opção de emprego de Voldemort. — Muito pouca gente soube. Eu era um dos poucos em quem o diretor daquela época confiava. Mas Voldemort procurou o professor de pé e perguntou se poderia continuar em Hogwarts como professor. — Ele quis continuar aqui? Por quê? — perguntou Harry, ainda mais espantado. — Creio que houvesse várias razões para isso, embora não tivesse confidenciado nenhuma delas ao professor de pé. — A primeira e mais importante, creio que Voldemort era mais apegado à escola do que jamais foi a pessoa alguma. — Hogwarts era o lugar em que fora mais feliz, o primeiro e único lugar em que tinha se sentido em casa. Harry se sentiu ligeiramente incomodado ao ouvir essas palavras, porque era exatamente o que ele sentia com relação a Hogwarts. Segundo, o castelo é um reduto de magia antiga. Sem dúvida, a Voldemort penetrara um número muito maior de segredos do que a maioria dos estudantes que passaram por aqui. Mas ele, talvez, tivesse percebido que ainda havia mistérios a desvendar, fontes de magia a explorar. E terceiro, como professor, ele teria tido um grande poder e influência sobre os jovens bruxos e bruxas. Talvez tenha adquirido esta noção com o Slughorn, o professor com quem melhor se relacionava, que lhe mostrara o papel influente que um professor pode desempenhar. — Não imagino nem por um instante que Voldemort intencionasse passar o resto da vida em Hogwarts, mas acho que viu na escola um valioso campo de recrutamento e um lugar onde poderia começar a reunir para si um exército. — Mas ele não conseguiu um emprego, senhor? — Não, não conseguiu. — O professor de pele disse que era demasiado jovem aos dezoito anos, mas convidou-o a se candidatar dali há alguns anos, se ainda quisesse ensinar. — Como é que ele se sentiu ao ouvir isso, senhor? — perguntou Harry, hesitante. — Muito contrafeito. — Eu tinha alertado Armando contra a contratação. Não lhe dei as razões que dei a você, porque o professor de pele gostava muito de Voldemort e estava convencido de sua sinceridade. Mas eu não queria que Lord Voldemort voltasse a esta escola, principalmente em uma posição de poder. — Qual era o cargo que ele queria, senhor? Qual era a disciplina que ele queria ensinar? Por alguma razão, Harry sabia qual era a resposta, mesmo antes que Dumbledore a desse. Defesa contra as artes das trevas. Naquele tempo era ensinada por uma professora antiga chamada Galatea Maritogue, que estava em Hogwarts havia quase cinquenta anos. Então Voldemort foi para Borken e Burks, e todos os professores que o admiravam comentaram o desperdício que era. Um jovem bruxo brilhante como ele trabalhava em uma loja. Contudo, Voldemort não era um mero balconista. Educado, bonitão e inteligente, logo passaram a encarregá-lo de certas tarefas que só existem em um lugar como a Borken e Burks, que se especializa, como você sabe, Harry, em objetos com propriedades poderosas e incomuns. Voldemort foi instruído a persuadir as pessoas a cederem seus tesouros aos sócios, para a venda. E ele era, segundo todos dizem, muito talentoso nisso. Aposto que era, comentou Harry, incapaz de se conter. Bem, era mesmo, disse Dumbledore com um leve sorriso. E agora chegou a hora de ouvir o que diz Hockey, a elfo doméstica que trabalhou para uma bruxa muito velha e riquíssima, chamada Repisibá Smith. Dumbledore tocou em um dos frascos com varinha. A Rory assaltou e ele despejou a lembrança espiralante na penceira, dizendo, — Primeiro você, Harry. O garoto se levantou e escurvou mais uma vez para o conteúdo prateado e ondulante da passeia de pedra, até encostar o rosto nele. Despencou pelo vácuo escuro e aterrissou em uma sala de estar diante de uma velha imensamente gorda, de peruca ruiva, com um caprichoso penteado e um conjunto de brilhantes vestes cor-de-rosa que caíam à sua volta, dando-lhe a aparência de um bolo com glacê derretido. Mirava-se em um espelhinho cravejado de pedras e passava rouge nas faces, já escarlates, com uma grande esponja de pó de arroz. Enquanto isso, a elfo doméstica menor e mais velha que Harry já vira na vida, calçava, nos pés, carnudos da bruxa, apertadas pantufas de cetim. — Depressa, Rocky! — falou Repisibá, autoritária. — Ele disse que viria às quatro horas. Faltam só uns minutinhos, e até hoje ele nunca se atrasou. Ela guardou a esponja enquanto a elfo doméstica se levantou. A cabeça dela mal chegava ao assento da cadeira de Repisibá, e sua pele papirácea parecia pender dos ossos, tal como o lençol engomado de linho que ela usava, trapejado, como uma toga. — Que tal estou? — perguntou Repisibá, virando a cabeça para se admirar de vários ângulos no espelho. — Linda, madame! — respondeu Rocky, esganiçada. — Harry só pôde supor que constava do contrato de Rocky e mentir descaradamente quando a dona lhe fizesse essa pergunta, porque, em sua opinião, Repisibá Smith estava longe de ser linda. Uma campainha tilentou, e a senhora e a elfo se sobressaltaram. — Depressinha, Rocky! — ele chegou! — exclamou Repisibá. E a elfo saiu correndo da sala, tão atulhada de móveis e objetos que era difícil imaginar como alguém era capaz de navegar entre eles sem derrubar pelo menos uma dúzia de coisas. Havia armários, cheios de pequenas caixas de charão, estantes repletas de livros gravados em ouro, prateleiras de esferas e globos celestes, e muitas plantas verdejantes em cachepôs de latão. De fato, a sala parecia uma cruza de antiquário de magia e estufa de plantas. A elfo doméstica voltou minutos depois, seguida por um rapaz alto, em quem, sem a menor dificuldade, Harry reconheceu o voo de morte. Vestiu um terno preto muito simples, seus cabelos estavam um pouco mais compridos do que no tempo da escola, e suas faces encovadas. Mas tudo isso lhe assentava bem, parecia mais bonito que nunca, atravessou a sala, desviando-se dos objetos com o ar de quem já estiver ali mil vezes, e segurando a mão de repizibar, fez uma profunda reverência, e tocou-a levemente com os lábios. — Trouxe flores para a senhora — disse ele em voz baixa, materializando um buquê. — Menino levado, você não precisava — quinchou a velha repizibar, embora Harry reparasse que havia um vaso pronto na mesinha mais próxima. — Você realmente estraga esta velha, Tom. Sente-se, sente-se. — Onde foi a Hockey? Ah! A elfo voltou correndo à sala, trazendo uma bandeja de bolinhos que depositou ao lado do cotovelo de sua senhora. — Sirva-se, Tom. Sei como gosta dos meus bolos. — Agora, como vai? — Parece pálido. — Fazem você trabalhar demais naquela loja. Já disse isso mil vezes. Voldemort sorriu mecanicamente, e repizibar retribuiu com um sorrisinho afetado. — Bem, desta vez, qual é a desculpa para a sua visita? — perguntou ela, pestanejando. — O Sr. Burke gostaria de fazer uma oferta melhor pela armadura fabricada pelos duendes — respondeu Voldemort. — Quinhentos galeões. Ele acha mais do que justo. — Ora, ora. Vamos com calma, ou pensarei que você só veio aqui por causa das minhas bugigangas — disse repizibar, fazendo beicinho. — Sou mandado aqui por causa delas — respondeu Voldemort em voz baixa. — Sou apenas um pobre balconista, madame, que precisa cumprir ordens. O Sr. Burke quer que eu indague. — Ah! Fial para o Sr. Burke — exclamou repizibar, fazendo um gesto de descaso com a sua mãozinha. — Tenho uma coisa para lhe mostrar que jamais mostrei ao Sr. Burke. — Você é capaz de guardar um segredo, Tom? — Promete que não contará ao Sr. Burke o que tenho? — Ele não me daria mais descanso se soubesse que lhe mostrei. E não quero vender nem ao Sr. Burke nem a ninguém. — Mas você, Tom, você saberá apreciar a peça por sua história, não pelos galeões que poderá obter com a sua venda. — Teria prazer em ver qualquer coisa que a Sra. Repizibar me mostrasse — respondeu Tom, sem altear a voz. E a bruxa deu mais uma risadinha juvenil. — Mandei Roque buscar. — Roque, cadê você? — Quero mostrar ao Sr. Riddle o nosso mais belo tesouro. Na verdade, aproveite e trago os dois. — Aqui estão, madame — guinchou a elfo. E Harry viu dois estojos de couro sobrepostos, deslocando-se pela sala como se tivessem vontade própria, embora ele soubesse que a minúscula elfo os carregava à cabeça, contornando mesas, puffs e banquinhos. — Agora escamou Repizibar alegremente, recebendo os estojos da elfo e apoiando-os no colo para abrir-o de cima. — Acho que você vai gostar, Tom. — Ah, se minha família soubesse o que estou lhe mostrando. Mal podem esperar para pôr as mãos nisso. A bruxa abriu a tampa. Harry chegou um pouquinho à frente para poder ver melhor. E deparou com um objeto que parecia uma tacinha de ouro, com duas asas finamente lavradas. — Será que você sabe o que é isso, Tom? — Pegue. Dê uma boa olhada — sussurrou Repizibar. Voldemort esticou seus dedos compridos e retirou a taça pela asa, do encaixe de cera franzida. Harry achou ter percebido um fulgor vermelho em seus olhos. Sua expressão cobiçosa refletiu-se curiosamente no rosto de Repizibar, exceto que os olhinhos da bruxa estavam fixos nas belas feições de Voldemort. — Uma insígnia — murmurou Voldemort, examinando a gravação na taça — — Então isso era de Helga Hufflepuff. — Como você sabe muito bem, seu danadinho — exclamou Repizibar, inclinando-se para a frente, produzindo fortes estalos em seu espartilho e dando um beliscão na bochecha magra de Voldemort. — Eu não lhe disse que era uma descendente distante de Helga? A taça vem passando de uma geração a outra em nossa família há anos. — Linda, não? — E possui vários poderes também, segundo dizem. — Mas não experimentei todos. Me contento em guardá-la. Bem segura aqui. Ela soltou a taça do longo indicador de Voldemort e devolveu-a gentilmente ao estojo. Absorta demais em repô-la na posição correta para notar a sombra que perpassou o rosto de Voldemort quando tirou a taça da mão dele. — Agora — disse Repizibar alegre — onde foi a Hockey? — Ah, sim. Aí está você. Leve isto para guardar, Hockey. A elfo apanhou obedientemente o estojo. Em Repizibar, voltou sua atenção para a outra caixa bem mais fina em seu colo. — Acho que você vai gostar deste ainda mais, Tom — sussurrou ela. — Chegue mais perto, caro rapaz, para poder vê-lo. — É claro que Burke sabe que tenho isto. Comprei-o na mão dele e acho que ele adoraria recomprá-lo quando eu me for. Ela empurrou o delicado fecho de filigrama e abriu a caixa. Ali, sobre o macio forro de veludo vermelho, havia um pesado medalhão de ouro. Desta vez Voldemort estendeu a mão sem esperar convite e ergueu a peça à luz para examiná-la. — É a marca de esliterim — disse baixinho, quando a luz incidiu sobre um S floreado e serpentino. — Exatamente — exclamou Repizibar revelando-se encantada com a visão de Voldemort a admirar. Fascinado, o seu medalhão. Tive de pagar um braço e uma perna por ele, mas não podia deixar passar a ocasião, não de adquirir um verdadeiro tesouro como este. Precisava tê-lo na minha coleção. Pelo que soube, Burke o comprou de uma mulher esfarrapada que, pelo jeito, o roubara, mas não tinha a menor ideia do seu real valor. Desta vez não havia engano. Os olhos de Voldemort produziram um lampejo vermelho ao ouvir essas palavras. E Harry viu os nós dos seus dedos que seguravam a corrente do medalhão embranquecerem. — Acho que Burke pagou à mulher uma ninharia. Mas aí o tem. Bonito, não é? E como o outro, atribuem a este todo tipo de poder, embora eu apenas o guarde em segurança. Ela estendeu a mão para retomar o medalhão. Por um momento, Harry pensou que Voldemort não o ia deixar. Mas logo o medalhão escorregava entre seus dedos e estava de volta ao acolchoado de veludo vermelho. — Eis aí, meu tom querido. — E espero que você tenha gostado. A bruxa olhou-o diretamente no rosto e, pela primeira vez, Harry viu o sorriso tolo dela vacilar. — Você está bem, querido? — Ah, sim. Respondeu Voldemort, quieto. — Estou muito bem. — Pensei... — Deve ter sido uma ilusão de ótica, disse Repzibah, parecendo nervosa. E Harry imaginou que a bruxa, também, vira o momentâneo brilho vermelho nos olhos de Voldemort. — Tome aqui, Rocky. Leve e tranque-os outra vez. Os feitiços de sempre. — Hora de partir, Harry, disse Dumbledore calmamente. E, quando a pequena elfo saía, balançando o estojo na cabeça, Dumbledore mais uma vez segurou o braço de Harry e, juntos, atravessaram o ouvido de volta ao escritório de Dumbledore. — Repzibah, Smith morreu dois dias depois desta cena. Comentou Dumbledore, retomando seu lugar e indicando que Harry fizesse o mesmo. — Rocky, a elfo doméstica, foi condenada pelo Ministério por ter envenenado o chocolate noturno de sua senhora. Por engano. — Nem pensar! — exclamou Harry, enraivecido. — Vejo que concordamos inteiramente. Com certeza, há muitas semelhanças entre essa morte e a dos Riddle. Nos dois casos, outra pessoa levou a culpa. Alguém que tinha perfeita lembrança de ter causado a morte. — Rocky confessou. — Ela se lembrou de ter posto alguma coisa no chocolate de sua senhora. E descobriram que não era açúcar, mas um veneno letal e pouco conhecido. Explicou Dumbledore. Concluíram que não houve intenção, mas por ser velha e confusa. — Voldemort alterou a memória dela exatamente como fez com Morfino. — Foi o que concluí também — disse Dumbledore. E tal como no caso de Morfino, o Ministério estava predisposto a suspeitar de Rocky. — Porque era uma elfo doméstica — concluiu Harry. — Poucas vezes sentira tanta simpatia pela sociedade que Hermione fundara. — O fale. — Precisamente — disse Dumbledore. — Ela era velha — admitiu ter misturado bebida — e ninguém no Ministério se deu ao trabalho de endargar mais nada. Como no caso do Morfino, quando finalmente localizei-a e consegui extrair esta lembrança, estava praticamente a morte. Mas a lembrança, é claro, não prova nada, exceto que Voldemort sabia da existência da taça e do medalhão. — Quando finalmente Rocky foi condenada, a família de Repisibá já dera por falta de dois dos seus mais valiosos tesouros. Mas os herdedos levaram algum tempo para se certificarem, porque a bruxa tinha muitos esconderijos e sempre guardara com muito zelo sua coleção. Antes, porém, que estivessem absolutamente seguros de que a taça e o medalhão haviam desaparecido, o balconista que trabalhara para Borgen e Burks, o jovem que visitara Repisibá com tanta regularidade e a impressionara tão bem, tinha se demitido e se eclipsado. Seus empregadores não faziam ideia aonde fora. Ficaram tão surpresos quanto os demais com o seu sumiço. E, durante muito tempo, essa foi a última vez que alguém viu ou ouviu falar de Tom Riddle. — Agora, continuou Dumbledore, se você não se opuser a Harry, quero fazer outro parêntese para destacar certos pontos de nossa história. Voldemort tinha cometido mais um homicídio. — Se era o primeiro desde que mataram o Siddle, eu não sei, mas acho que sim. Desta vez, como você deve ter percebido, ele não matou para se vingar, mas para lucrar. Queria os dois fabulosos troféus que aquela pobre mulher vaidosa lhe mostrou. — Da mesma forma que, no passado, roubaram as outras crianças no orfanato, da mesma forma que roubaram o anel de seu tio Morfinho, ele agora fugia com a taça e o medalhão de Repisibá. — Mas — interpôs Harry, franzindo a testa — me parece loucura arriscar tudo, jogar um emprego para o alto só por obter loucura para você, talvez, mas não para Voldemort. — Espero que, com o tempo, você compreenda exatamente o que esses objetos significavam para ele, Harry. Mas admita que não é difícil imaginar que ele considerou que, pelo menos, o medalhão era legitimamente dele. — O medalhão, talvez, mas por que levar a taça também? — Tinha pertencido a outro dos fundadores de Hogwarts. — Acho que ele ainda sentiu uma grande atração pela escola. — E que não poderia resistir a um objeto tão impregnado com sua história. — Penso que havia outras razões, e espero, com o tempo, poder comprová-las a você. — E agora vamos à última lembrança que tenho para mostrar, pelo menos até que você consiga obter para nós a do professor Slughorn. — Dez anos se param a lembrança de Rocky e desta outra. — Dez anos durante os quais podemos apenas imaginar o que Lord Voldemort esteve fazendo. Harry se levantou mais uma vez, enquanto Dumbledore esvaziava a última lembrança na penceira. — De quem é a lembrança? — perguntou ele. — Minha — disse Dumbledore. E Harry mergulhou depois de Dumbledore na instável massa de prata para aterrissar, em seguida, no mesmo escritório em que acabara de deixar. Lá estava Fox, dormindo feliz em seu poleiro. E lá estava Dumbledore, a sua escrivaninha, muito parecido com este ao lado de Harry, embora tivesse as duas moçadias e o rosto talvez um pouco menos enrugado. A única diferença entre o escritório atual e este outro era que estava nevando, nuda lembrança. Flocos azulados passavam flutuando pela janela escura e se acumulavam na aba externa da janela. O Dumbledore mais jovem parecia estar à espera de alguém e, de fato, momentos depois de chegarem, ouviram uma batida na porta. — Entre — disse Dumbledore. Harry deixou escapar uma escamação imediatamente reprimida. Voldemort entrara na cela. Suas feições não eram as que Harry vira emergir do grande caldeirão de pedra quase dois anos antes. Não eram tão ofídias. Os olhos ainda não eram vermelhos. O rosto ainda não era uma máscara. Mas ele deixara de ser o bonito Tom Riddle. Era como se suas feições tivessem queimado e embaçado. Estavam macilentas e estranhamente distorcidas. E o branco dos olhos parecia estar permanentemente injetado, embora as pupilas ainda não fossem as fendas que Harry sabia que viriam a ser. Ele trajava uma longa capa preta, e seu rosto estava branco como a neve, que brilhava em seus ombros. O Dumbledore, a escrivaninha, não demonstrou surpresa alguma. Evidentemente, a visita fora marcada com antecedência. — Boa noite, Tom — disse o diretor com simplicidade. — Não quer sentar? — Obrigado — agradeceu Voldemort e se sentou na cadeira que Dumbledore indicara. Pelo visto, a mesma que Harry acabara de deixar no presente. Soube que se tornou o diretor. Sua voz estava um pouco mais aguda e mais fria do que antes. Uma escolha merecida. — Fico satisfeito que você aprove. — Disse Dumbledore, sorridente. — Posso lhe oferecer uma bebida? — Seria bem-vinda. Vim de muito longe. Dumbledore se levantou e foi até o armário, onde agora guardava a penceira, e que, então, estava cheio de garrafas, tendo dado a Voldemort uma taça de vinho, e, em seguida, se servido, voltou ao seu lugar a escrivaninha. — Então, Tom — aqui devo o prazer. Voldemort não respondeu de imediato. Apenas tomou um golinho do vinho. — Não me chamam mais de Tom. — Hoje em dia sou conhecido como — eu sei como você é conhecido — interrompeu Dumbledore com um sorriso agradável. — Mas, para mim, receio que você sempre será o Tom Riddle. É uma das coisas irritantes nos antigos professores. Eles nunca chegam a esquecer a juventude dos seus pupilos. Ele ergueu a taça como se brindasse a Voldemort, cujo rosto permaneceu inexpressivo. Harry, no entanto, sentiu a atmosfera no aposento mudar sutilmente. A recusa de Dumbledore em usar o nome escolhido por Voldemort era uma recusa a permitir que ditasse os termos do encontro. E Harry percebeu que Voldemort assim entenderam. — Estou surpreso que tenha permanecido aqui tanto tempo — recomeçou Voldemort após uma breve pausa. — Eu sempre me perguntei por que um bruxo como você jamais quis deixar a escola. — Bem — respondeu Dumbledore, ainda sorrindo — — Para um bruxo como eu não pode haver nada mais importante do que transmitir artes antigas. Ajudar a afinar a mente dos jovens. — Se me lembro corretamente, no passado, você também se sentiu atraído pelo ensino. — Ainda me sinto — disse Voldemort. — Simplesmente me perguntei por que você, a quem tantas vezes o Ministério tem pedido conselhos, e a quem já foi oferecido duas vezes, acho o posto de ministro... — Na realidade, já foram três vezes. Mas o Ministério nunca me atraiu como carreira. — Mais uma coisa que temos em comum — acho. Voldemort curvou a cabeça sem sorrir e tomou mais um golinho do vinho. Dumbledore não quebrou o silêncio que se alongou entre os dois. Antes, aguardou que Voldemort falasse primeiro, com uma expressão de cordial expectativa. — Voltei — disse ele depois de algum tempo. — Talvez mais tarde do que o professor de pé esperava. — Mas voltei, mesmo assim, para tornar a solicitar o que ele certa vez me recusou, dizendo que eu era jovem demais para ser. Vim procurá-lo para pedir que me permita retornar a este castelo com o professor. — Acho que você deve saber que vi e fiz muita coisa desde que saí. Poderia mostrar e contar coisas aos seus estudantes que não poderiam aprender com nenhum outro bruxo. Dumbledore fitou Voldemort por cima de sua taça por um tempo, antes de falar. — Certamente sei que você viu e fez muita coisa desde que nos deixou — disse calmo. — Os rumores dos seus feitos alcançaram sua antiga escola, Tom, e eu lamentaria ter de acreditar sequer em metade deles. A expressão de Voldemort não se alterou ao responder. — A grandeza inspira a inveja. A inveja engendra o despeito. O despeito produz a mentira. — Você deve saber disso, Dumbledore. — Você chama de grandeza o que tem feito? — Perguntou o diretor gentilmente. — Sem dúvida. Os olhos de Voldemort pareciam rutilar. Fiz experiências. Levei as possibilidades da magia a extremos a que jamais alguém levou. — De alguns tipos de magia — corrigiu Dumbledore tranquilamente. — De alguns. — De outros você continua — me desculpe dizer — lamentavelmente ignorante. Pela primeira vez Voldemort te sorriu. Foi um esgar tenso, maligno, mais ameaçador do que uma expressão de cólera. — O velho argumento — disse brandamente. — Mas nada que vi no mundo respaldou as suas famosas declarações de que o amor é mais poderoso do que o meu tipo de magia, Dumbledore. — Talvez você tenha procurado nos lugares errados — sugeriu o diretor. — Bem, então que melhor lugar para começar novas pesquisas do que aqui, em Hogwarts? — Contrapôs Voldemort. — Você me deixará voltar? — Você me deixará dividir meus conhecimentos com os seus estudantes? — Coloco a minha pessoa e os meus talentos à sua disposição. — Estou às suas ordens. Dumbledore ergueu as sobrancelhas. — E o que acontecerá com aqueles que receberem as suas ordens? — O que acontecerá com aqueles que se intitulam — ou assim corre o boato — comensais da morte? Harry percebeu que Voldemort não esperava que Dumbledore conhecesse esse nome. Viu os olhos do bruxo tornarem a rutilar e suas narinas finas se alargarem. — Meus amigos — respondeu ele após breve pausa — prosseguirão sem mim. — Tenho certeza. — Fico contente em ouvir que eu os considero a seus amigos. Tive a impressão de que eram mais seus servos. — Está enganado. — Então, se eu fosse ao cabeça de Javalil já à noite, não encontraria um grupo deles — Notte, Rosier, Moussibea, Dolorhov — aguardando a sua volta? — Amigos verdadeiramente dedicados que fazem com você uma viagem tão longa e uma noite de nevasca, meramente para lhe desejar boa sorte em sua tentativa de obter um cargo de professor? — Não poderia haver dúvida de que o conhecimento detalhado de Dumbledore sobre o grupo com quem Voldemort estava viajando foi ainda mais mal recebido. — Ele, porém, replicou quase imediatamente. — Você continua onisciente como sempre, Dumbledore. — Ah, não. — Apenas tenho boas relações com os donos de bares locais — respondeu ele descontraído. — Agora, Tom. Dumbledore posou o copo vazio e se impertigou na cadeira, unindo as pontas dos dedos em um gesto muito céu. — Vamos falar francamente. — Por que veio aqui hoje, cercado de capangas, para pedir um emprego que ambos sabemos que você não quer? Voldemort mostrou-se friamente surpreso. — Um emprego que não quero? — Pelo contrário, Dumbledore. Quero e muito. — Ah, você quer voltar a Hogwarts, mas quer tanto ensinar aqui quanto queria aos dezoito anos. — O que é que você está procurando, Tom? — Por que não experimenta pedir abertamente uma vez na vida? Voldemort riu com desdém. — Se você não quiser me dar um emprego, claro que não quero. — E não acho nem por um minuto que você esperava outra resposta. Contudo, você veio e pediu. Logo, deve ter uma razão. Voldemort se levantou. — Parecia menos que nunca o Tom Riddle. — Suas feixões... Voldemort se levantou. — Parecia menos que nunca o Tom Riddle. Suas feições inchadas de fúria. — Esta é a sua resposta definitiva? — É — disse o diretor, levantando-se também. — Então não temos mais nada a conversar. — Então não temos mais nada a conversar. — Não, nada. — E uma grande tristeza se espalhou pelo rosto de Dumbledore. — Já se foi o tempo em que eu podia assustá-lo com um guarda-roupa em chamas e forçá-lo a compensar os seus crimes. — Mas quem me dera poder, Tom? — Quem me dera poder? — Por um segundo, Harry esteve a ponto de gritar um aviso inútil. Tinha certeza de que a mão de Voldemort tremer em direção ao bolso e à varinha. Mas o momento passou. Voldemort te deu as costas, a porta foi se fechando e ele partiu. Harry sentiu a mão de Dumbledore fechar sobre o seu braço, e momentos depois estavam parados, quase no mesmo lugar. Mas não havia neve se acumulando na aba da janela, e a mão do diretor estava escura e sem vida. — Por quê? — perguntou Harry em seguida, encarando Dumbledore no rosto. — Por que ele voltou? — O senhor chegou a descobrir? — Tenho algumas ideias, mas não mais que ideias. — Que ideia, senhor? — Contarei a você quando tiver recuperado aquela lembrança do professor Slughorn. Quando você tiver aquela última peça do quebra-cabeça, tudo ficará claro. — Assim espero. — Para nós dois. Harry continuava a arder de curiosidade, e embora Dumbledore tivesse ido até a porta e a mão tivesse aberta para ele, o garoto não se mexeu logo. — Ele queria novamente o cargo de defesa contra as artes das trevas, senhor? — Ele não disse? — Ah, sem a menor dúvida, ele queria o cargo de professor de defesa. Contra as artes das trevas. O rescaldo do nosso breve encontro comprova isso. Observe que nunca conseguimos manter um professor de defesa contra as artes das trevas por mais de um ano, desde que recusei o cargo a Lord Voldemort. Fim do CD 20